Vamos entrar na piscina? Ah, mas a mamãe não deixa. Você sabe que ela é maluca e super protetora. Ah, vamos lá falar com ela? Vamos. Mãe, 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 você leva a gente na piscina? Ah, não vou levar agora não, tô limpando casa. Ah, mãe, por favor, então deixa a gente ir sozinha. É, mãe, por favor. Que sozinha o quê? Vocês não sabem nem nadar? Ah, mãe, por favor, lá tem piscina grande e tem a pequenininha. É, mãe, deixa, por favor. É. Tá bom, eu deixo. Iba! Mas com uma condição, vocês podem ir na frente que daqui a pouco eu tô indo, tá? Mas não é pra entrar na água até eu chegar, hein? Tá. Ah, tá bom, então não pode ir. Vou preparar um lanchinho aqui, já tô indo. Tá bom, mãe, a gente vai se comportar lá, tá? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pegar esses biscoitos, essa banana, o protetor, tá tudo aqui. Deixa eu ir logo antes que esses dois aprontem. Chegamos! Bebou num tombo aí, moleque, e deixou molhar a sunga. A nossa mãe tá vindo, você sabe, ela é maluca. Mãe chegou aqui, então, veninho, não me irrita. É protetor sedenta, deixa que a mãe capricha. Agora, quando vem cheiro, puxo, venho, chama o seu irmão. Vai, meu Deus! Raul, a mãe chamou pro lanche, se adianta, vem aqui. Eu tropecei, caí na grande. Ai, meu Deus! Ela tá vindo aqui, gritando e saltando e dando um escândalo. Raul, o que você fez? Não, mãe, pode ficar tranquila, eu sei nadar. Mas essa piscina é de adultos, eu tenho que entrar umas crianças. Fica tranquila, mãe, eu sei nadar, ó. Essas crianças me deixam maluca. Mãe, deixa eu entrar também? Tá bom, entra. Mas eu vou ficar aqui te olhando, tá? Essas crianças me deixam maluca. Eu comi um bolo ruim, eu tô com vontade de cagar. Hum, Breno, treta, vai no banheiro. Tá bonito, seu cagão, hein? Vamos sentar aqui um pouquinho, até uma hora. Vamos. Quando quer a dedanha? Vamos, a dedanha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, ele caiu de novo. Tem um trobo aqui, eu vou-me embora. Ah, é verdade. Mas, mãe, não tá louco, seu cegento. Ele é você, ó. Vem, 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 a gente tá trocada. Ah, não, falei, é você daqui. Ah, não, falei, é você daqui. Ah, não, tá tão louco. Aí, gente, último dia de aula. Daqui a pouco a gente já tá de pênis. Já prometendo que o professor não tá aqui, vamos bagunçar? Vamos, vamos. Ah, o professor tá demorando hoje, né? É porque ele deve estar pegando nossos boletinhos lá na diretoria. Ih, Breno, eu acho que você vai bem repetir de ano. Eu também acho. Ah, vocês vão ver, eu vou passar de ano direto. Mas minha barriga tá doendo. Eu tô sentindo um cheiro de extrume. Hum, hum, ai. Socorro, abraçal, acho que alguém peidou. Pede pra cagar, vai ter que ferrar. Então, manda o coveiro que o cheiro tá ruim, hein? Eu tô passando mal. Segura a onda que tá vindo o professor. Que baderna, e que cheiro é esse de merda? Vamos ver se a mão tá amarela. Foi o dreninho, mas foi só um peidinho. Tá ruim, ô peidinho, impedidinho. Que tristeza, outro eu chamo padrinho na igreja. Pra esse corpo que a alma rejeita. Tá estragadinho, sai de perto de mim. Tá ruim, que peidinho, impedidinho. Vocês gostam de peidar na sala, hein? Vamos, vamos, todo mundo saindo da sala. Que cheiro horrível. Vai, vai, sai logo. Deixa eu fechar essa sala. Tá muito pedido. Nossa, essas crianças gostam de peidar nessa sala. Deixa eu sair daqui. Que cheiro ruim. Nossa, eu tô com uma fome. Acho que eu vou embora pra minha casa. Ah, fica aqui. Vamos brincar só mais um pouquinho. Ah, não, Brenin. Eu tô com muita fome. E tá na hora do almoço, eu preciso ir embora. Eu fiquei sabendo que o Raul abriu uma lanchonete. Vamos lá dar uma olhada, vamos? Nossa, Brenin, que ideia boa. Hum, tô doido pra comer um sanduíche. Bora lá, meu Raul velho. Bora, bora, bora. Eba, eu quero até ver se o lanche dele é gostoso. Vamos lá, gente. Ô, Breno, falta muito pra chegar. Não, é aqui. Vamos aqui, vem, vem, vem. Ah, é, chegamos. Uau. Ô, Breno, essa lanchonete do Raul é bonita, né? Aham, olha ali. Ô, Raul, sua lanchonete é bonita, hein? Você é brasileiro, não desiste nunca mesmo. É? Mas e aí? O que vocês vão querer hoje? Ah, Raul, eu vou querer um lanche. É só R$4,99, né? E tem quente e tem frio? Isso mesmo. Ó, lanche é só R$4,99 e tem quente e tem frio. Quantos lanches você vai querer? Ah, Raul, muito óbvio, né? Se tem quente e tem frio, a gente vai querer quente. Óbvio, né? Preparando o lanche quentinho na hora. Aqui um alfacezinho, dois tomatinhos. Ele pediu quente. Aqui. Ah, ele pediu quente, eu vou colocar mais pimenta. Hã? Pronto, sim, já tá bom. Agora eu vou tacar um ketchup. Pronto. Vou fechar o lanche. Prontinho. Bruninho, seu lanche já tá pronto. Eba, obrigado. Vou comer já. Agora falta o seu, né? Ih, tá gostoso? Como que tá seu lanche aí? Bruninho, tá horroroso. Minha boca tá queimando, tem pimenta aqui, socorro. Caramba, cê tá vermelho, pimenta não é refresco. Me desculpe, exagerei no tempero. Cê chama isso de tempero, até me enchoa os peixos. Vai, traz um copão de água aí. Tá pegando fogo aqui dentro de mim. Por que cê faz isso com a gente? Por que cê faz isso com a gente? Pois sem querer, vê se entende. Mano, isso é muito ruim. Essa pimenta que eu comi, queimou minha boca. Toma um refri. E nesse rebrinda quente, com pimenta, não dá gente. Fala logo de chãozinho. Vê se pega o seu lanche, engole. E paga sua conta, é R$4,99. Que mané, R$4,99. Com lanche apimentado, duvido que alguém goste. Vai, Raul, desse jeito você não vai conseguir ganhar dinheiro, não. Olha que lanche ruim, cheio de pimenta. Ué, mas por você que pediu o quê? De pimenta com pimenta? Ah, mas você podia ter avisado a gente, né? Ah, eu quero nem saber. Pode me pagar no logo, é R$4,99. Ah, tá bom. Eu vou te pagar, tá? Eu vou pegar meu dinheiro aqui e já volto, tá? Então vai logo. Eu vou pegar meu carro. Eu não vou pagar nada não. Lanche ruim pra caramba. O que é eles? Oh, eles só fugiram. Volta aqui, volta aqui. Você tem que me pagar. Mas você esqueceu seu parque mesmo. Ah, mas eu sei que vai ficar. Vamos logo, vamos logo. Ah, essa prata tão sem graça, seu Raul e o Breno. Já sei. Eu vou procurar eles pra gente brincar. Aquela menina que eu gosto dela. Ah, eu vou comprar um picolé e vou levar pra ela lá na praia. Ih, alô, Bruninho. Vamos lá brincar com ele. Vamos. E aí, Bruninho, beleza? E aí, beleza? Vamos lá na praia. Ah, agora eu não posso. Eu vou ali comprar um picolé pra aquela menina que eu gosto dela. Ah, fala então, seu apaixonadinho. Agora é só esperar ela passar aqui que eu vou entregar esse picolé pra ela. Já que ninguém até agora apareceu Vou jogar o palito fora o picolé já teve Menino, por favor, você pode me ajudar Eis aqui seu escravo, só pedir que eu faço Um cão me mordeu e correu Pera aí, calma aí, fala sem pressa Eu tô perdida na praia E que horas são essas? Que linda, que gata Me dei bem na praia Tava fluindo Mas veio os dois pentelhos Esses dois não tem jeito Eu tava te procurando Tamo até vermelho Larga no pé, mané Igual é Bruninho Ele tá apaixonado e tá no desespero E tá assim Para com isso Vocês dois me encheram Eu nem ganhei um beijo Ela tava aqui comigo Aí vocês apareceram Não deu sorte, né? Mas é mesmo assim Coisa do destino, cara Vocês dois são bem chatinhos Ah, que chatinho, o quê? Vamos lá brincar logo É, vamos lá brincar Poxa, vocês sempre me atrapalham Tá apaixonadinho Vamos lá brincar logo Vamos lá, vamos Vamos, vamos então Vamos Espera, espera, espera Mas eu vou te encontrar aquela palavra que você me deu, hein Mas vamos lá Nossa, que lindo Natal tá chegando Mas eu não ganho presente mesmo Poxa Viva Ah, não tem nada Um brinquedo Ah, mas tá faltando a cabeça e os braços Poxa, eu queria tanto ganhar um joguinho de Natal Ai, que vontade de fazer xixi com o motorista Tem que mandar mais rápido Eu não posso mais rápido, não Espera aí, a gente já tá chegando A internet tá muito lenta hoje Eu preciso enviar uns pedidos Tô com muita vontade de ir no banheiro Vai, acelera aí Para o carro porque eu vou descer Onde é o banheiro mais próximo? Tô muito apertado pra valer Talvez se eu continuasse não aguentaria Tu é o papai noel o que faz por aqui Minha internet tá uma porcaria Pra que internet eu não entendi Tá bom, vou te explicar isso rapidinho É que eu modernizei Pera um pouquinho pra ver se eu entendi Minhas rendas eu troquei Mas de Uber eu cheguei Tô com vontade de subir na laje Eu uso internet e hoje bugou É tudo online O pedido é por site E o prete é grátis Olha que bobagem É a modernidade Não entro em chaminé Tudo modernizou Nem uso sacola E você pede no site E o Natal é online Eu, hein? Celular? Internet? Eu não tenho nada disso Como é que eu vou fazer meu pedido? Mas pro teu caso Eu tenho um jeito E eu vou resolver Vem aqui comigo Sério, papai noel? É sério que você vai me dar um presente? Vamos ali no Uber Que eu tenho um presentinho pra te dar Nossa, papai noel Você demorou, hein? Você vai me pagar, não? Eu vou te pagar sim É que eu precisava ir no banheiro Eu tô muito apertado ainda Eu ainda nem consegui ir É porque eu vou dar uns presentes Pra esse menino aqui E os presentes estão aqui atrás Eu vou pegar aqui, tá? Olha esses presentes pra você Você me deu tudo isso Eu nem sei como te agradecer Precisa agradecer, amiguinho Você merece, tá? Vai com Deus Agora eu preciso ir no banheiro, tá? Eu vou no banheiro e já volto Tá? Rapidinho Ah, não tem nada pra me fazer Que tédio Já sei Eu vou trollar alguém Mas que tipo de trote eu posso fazer? Prontinho Agora é só esperar algum bombo vir E chutar essa caixa E ali o macaco chegou Da mão chutou nela Mas isso é uma pedra Seu engraçadinho machucou Você que é um nerdo Esconde lá Vem outro bobo Caramba, lá foi um nerdo Que chute mais violento Você tá maluco? Meu dedão está doendo Deixa eu tirar meu tênis Para ver o ferimento Ai, 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 ai E tira o tênis daí Catingada a gota Vai lavar o pezinho Você quer matar a gente Bota cloro detergente Que o cheiro tá bem ruim Coisa sem graça essa aí Eu chutei com força Até de passarinho Desculpa, mas perdoa gente Será que você não sente Tá ardendo até o nariz Então pega essa meia e engole E essa é pra me vingar sobre o causado desse trote Mas que nojo com o Egg Boy Com esse filho é tudo, eu não curti o trote Ai, que cheiro ruim essa meia, tá com o cambá dentro dela, hein? Olha só, eu machuquei meu pé Agora eu vou falar pra vocês uma coisa Eu tô indo lá na casa de vocês contar pra mãe de vocês, tá? Não, amor, não pagou, não vou dar pra nossa mãe, não Ela é muito brava Ei, por favor Eu vou contar pra mãe de vocês e vou contar pro pai de vocês também, tá? E pode tirar essa pedra daí agora Ai, eu preciso arrumar um dinheiro Mas como que eu vou fazer isso? Já sei Eu vou fazer esse geladinho pra vender Hum, eu vou é fazer de chocolate Vai ser a melhor receita da cidade Hum Prontinho, já fiz todos esses Agora eu preciso de alguém pra me ajudar nessas vendas Porque eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho Ih, olha lá o Bruninho Vou pedir pra ele me ajudar nessas vendas Ainda bem que encontrei você Vamos fazer um bom negócio Diz aí o que você quer fazer Talvez a gente faz até uma graninha Tô indo ali vender pra só cair geladinho E você vem e me ajudaria E tudo o que vender nós vamos dividir Vamos ficar rico só com geladinho Eu sei, até pensei Vamos chamar de mini ice do rei Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Olá, boa tarde Me dá um de abacate O povo tá animado e tá vendendo Mas tem de chocolate O melhor dessa cidade Obrigado, amizade Eu tô com vontade De fazer cartazes A propaganda vai fazer Vendendo e mais, mais Você agora dá a minha parte O dinheiro, cê sabe Ai, Ralu O que você vai fazer? E agora? Todo o trabalho que a gente fez foi em vão A gente foi roubado na cara dura Eu te lixo Vamos embora desse lugar Eu falei que esse dinheiro é muito fácil Daqui a pouco eu vou ficar rico Cliente Um, zero, um Partiu Seis dois aí Que se chão gelado Sai desse chão gelado, sai Anda, anda, levanta, levanta Ah, mãe Que Deus Você vai ficar doente Ah, mãe Que ficar doente o quê? Não tem problema não Quero nem saber Levanta e vai pôr a minha agora Ah Anda Que água gelada Breno, o que você tá fazendo? Mexendo com água, Breno Tá vendo? Você tá ficando resfriado Vamos, Breno Fecha essa torneza e se enxuga Vai Vai, anda, anda Vai Vem, vem Vou fazer um mingauzinho bem quentinho pra você Vai, entrei Ralu Sai do chão e vai pro quarto com seu irmão Que eu vou lá fazer um mingauzinho Tá bom Irmão Você tá lascado? A mãe foi fazer aquele mingau ruimzão pra você Ai, não A última vez que eu comi aquele mingau que ela fez Ui, tava horrível Eu que não vou ficar aqui na cama pra eu comer aquele mingau dela Eu, hein Breno, vê se sossega na cama Quem mandou você ficar de graça Pode ir comendo esse mingau Se não quiser ir pro hospital Manhã só um resfriadinho Já tá tranquilo Pode levar o mingau que eu não preciso Para conversar e voltar pra cama É mingau, hoje já são para de drama Esse mingau eu vou tomar Deixa essa tal injeção pra lá Toma tudinho pra melhorar Depois vai deitar pra descansar Eu tô indo pra cozinhar Quero o sunipim quando eu voltar Esse mingau não vou tomar E lá fora ele eu vou jogar Prontinho Eu já vi o mingau tudo lá fora Mamãe vai achar que eu comi tudo, hein Vou lá ver se o Breno já tomou aquele mingau E você já melhora Olha, mãe Tomei tudinho, hein Parabéns, filho Mas por que essa janela tá aberta? Ai, eu já tava tomando vazio, sabe? É, mas está frio Você quer que eu faça outro mingau pra você? Não, mãe, precisa não Eu já tomei, ó Eu acho que você tá querendo, né? Ae, a gente pegou muito doce Vamos comer, vamos comer Vamos, vamos Vem pra cá Ô, Tapa, o que é isso, Simbal? Ué, a barra do Halloween que a gente pegou, mãe Eu não quero bagunça aqui na minha sala Pode deixar, mãe, gente Eu vou comer um docinho Ó, vou sair agora Vou lá na madaria E já volto Não come esse doce tudo Que pode dar dor de barriga, hein Não quero bagunça, hein Pode deixar, mãe Nossa, gente, tem muito doce Eu vou comer tudo Olha quanto doce Suce Verdade Hum, que delícia Estranho, ó Hum, que delícia Pronto, irmão Comemos tudo Agora vamos sentar e assistir desenho Vamos Ai, que dor de barriga Que vontade de ir no banheiro Nossa, eu também tô com muita dor de barriga Mas eu vou no banheiro primeiro, hein Quero nem saber Vai nada Eu que vou Eu que vou Vem cá Não Ai, eu tô com muita dor de barriga Eu tô em direção privada Prêmio, libera o banheiro Ah, o negócio aqui tá feio Olha, eu tenho uma notícia triste pra você O vaso já tá pela metade Me traz outra roupa Nossa mãe vai ficar louca Deixa quieto Porque agora é tarde Infelizmente não consigo segurar Eu já caguei nas calças Porque fui peidar E o pior é que a mãe chegou E já tá vindo Ela tá brava O que é isso que enfrentou Vocês dois vão vir para casa Mãe, melhor não entrar aí Privada e editada Raul, que bagunça toda é essa Olha o cheiro, Raul Eu falei pra você Não comer aqueles dois Porque você cagou tudo no chão, Raul Ai, aqueles dois Que estavam todos gostosos E meu irmão A gente nem resistiu Eu comendo tudo Olha essa sujeira toda, Raul Você cagou tudo no chão Olha esse cheiro Vem, vem, vem Eu vou pegar um balde Um pano pra você sentar Raul, sua mãe tá te chamando Raul, isso são horas Mãe, eu tava brincando Isso são horas, Raul Olha o seu estado Você tá todo em mundo Vai pro banheiro tomar banho, vai Ô mãe, mas o chuveiro tá estragado A água dele tá muito gelada Eu não vou tomar banho não Ah, mas você vai tomar banho sim Olha o seu estado Pode vir Ah não, vai Tá muito frio esse chuveiro Olha só o meu cabelo Olha seu porquinho Tá com cheiro de cc Vê se toma banho de verdade Já lavei o rosto Já lavei o rosto, passei perfume no corpo Não vou me banhar nessa friagem Banho nesse frio eu não vou tomar E essa água fria está de congelar Você correu, brincou, sujou Banho que é bom, você não quer nada Vai tomar banho por favor Não vou, não vou a água Tá gelada Raul, volta e toma banho E para a palhaçada Tá chegando no porco Meu Deus Ai, não vou tomar banho Não vou tomar banho ainda não Eu vou lá pro meu quarto Vou esconder de baixo Vai comer Eu vou deitar aqui Ela nem vai me ver Ai, que golaço Eita, o Raul está jogando bola sozinho Vou lá jogar com ele Raul, Raul, deixa eu jogar bola com você Ah, mas que é muito ruim Ah, sou ruim nada Você vai ver como é que eu sou bom de bola Tá bom então Mas eu só vou deixar que você está aqui no caminho do Flamengo Mas eu não gosto de jogar na quadra não Eu gosto de jogar na rua Bora então, vamos, vamos Pega a bola aí, vamos lá Vamos, vamos, vamos Raul, Raul Eu estou muito bom de bola Você tem que ver Eu aprendi a fazer pedalada Do chapéuzinho Ah, duvido Muito jeito que você Quero ver se você prendeu esse drible Ah é, Raul, você vai ver Eu vou começar te dando um chapéuzinho Nem vem aqui dar de caô Sou mestre e professor Do chapéu, caneta e dançol Vamos jogar bola na rua Leva essa marra sua Eu sou o rei do futebol Olha quem apareceu Ô, Breninho, chega aí O que vocês estão fazendo? Vem brincar de bobinho pra gente Vão comer capim Levam canetinho e levam chapéuzinho Ai, Bruno, passo vergonha pro Breninho Agora é sua vez, se quiser pode vir Seu bobinho Mas fica quietinho Eu sou o rei da bola Tipo Ronaldinho E pode vir os dois Que eu vou passar facinho Mas fica rechado Fiz mais de bobinho Já tô mordinho Parei de brincar Me dá bola Ué, mas aqueles moleques não queriam me chamar pra jogar bola Ah, esses moleques não dá pra jogar bola não Não, vou embora Ô, Raul, não dá pra jogar bola com o Breninho não Ele te humilhou Deu duas canetas, ele botei e um chapéu Ah, mas é porque ele é pequenininho Aí eu deixei pra ele não ficar triste É, de professor você não tem nada Você tem que treinar mais e perdeu pro Breninho Ô, Raul, não conta nada pra ninguém não Não, Bruno, não vou contar pra ninguém não Foi muita humilhação É, ele joga muito Vamos treinar, vem, vem Ô, irmão Olha isso aqui que eu achei Um louvo a Deus Vamos treinar o Breninho Nossa, que legal Ele veio ficar morrendo de merda Olha ele lá no patinho Vamos lá, bora Ô, Breninho, Breninho Oi, oi, oi Pra mim? Que legal Abre a mão e fecha o olho Ai, que legal Eu adoro surpresa, Raul Aqui, ó Ai, me dá vida Essa é... Ai, eu peço, mano Esses meninos vão ver só comigo Eles me pagam dessa vez Trolou com ele mais uma vez Ai, você tá lá no banco Vamos comer Bora, vamos comer biscoito Vamos Eu vou trollar aqueles meninos Vai ser agora Deixa eu colocar nessa bolsa aqui Vou fazer uma guerrinha de balão E vou sujar eles tudo de tinta Vai ser muito legal essa trollagem Eba, agora eu vou pra lá Os dois eu avistei O plano eu bolei Quem mandou os dois me zoar Plano bolado eu bolei Quem mandou os dois me zoar Agora eu vingarei Tu me zoou, me vinguei Toma olhado, me vinguei Ai, que horror, me vinguei Tamo ferrado, me vinguei Tu é bobo, vem que tem Fomos voado, me vinguei Agora vou te pegar Pode vir que aqui tem Nós dois vamos te pegar Vamos lá, vem que tem Tô preparado, vem que tem Vamos pro lado, tudo bem Chão tá molhado, escorreguei Caiu sentado, ai, bem feio Tem tinta na minha boca Sujou toda a minha roupa E o pior de tudo A minha mãe vai ficar louca Mas foi divertido Essa sua ideia doida Pior que foi mesmo Foi mesmo que ideia doida Eles tão fugindo Pé na tábua, ô garoto Não tô vendo nada Sai da frente, sai garoto Isso é pra vocês Não ficarem me zoando Ah, acertei bem na mosca Eles acharam que ia fugir de mim Acertei na mosca Ah, você de novo Vamos continuar aqui Irmão, como que eles vão se mais pra assim Sujo dentro de casa Eu não sei Ele atentou a gente Joguei por Aí, Bruni, já tá escurecendo? Liga pra sua mãe pra ver se você pode dormir lá na minha casa Caraca, Raul, que ideia boa Já é sexta-feira, amanhã não tem aula mesmo Demorou Vamos então, vamos pra lá Porque aí eu ligo pra minha mãe lá da sua casa Bora, bora, bora Aí, pronto, hein Já peguei minha roupa pra dormir Bora Bora Toma Tranquilo A gente vai pra casa Vem, 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 vem Mãe, o Bruni vai dormir aqui em casa, tá? Ai, Raul, eu não gosto desse menino, Raul Toda vez que ele vem aqui em casa, ele apronta Ah, mãe, dessa vez ele não vai aprontar, não O Raul, Raul Tô com óbvio, você não falou que aqui na sua casa tinha comida? Minha mãe vai fazer ainda Ah, então beleza Vamos lá ver filme, vamos Vamos, vamos, vamos Olha o ganchinho de vocês Obrigado Obrigado, mãe Só não suja da sofá, hein Tá bom O Raul, dá um chocolate aí Peguei, eu vou pegando também Ó, engolido Dá pra comer Bora Gostoso, hein Vão aí Você tá com o bumi mesmo, hein Tá na hora de dormir Já tá com a barriguinha cheia Agora vai lá, escova a dente Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, bora Eu coloquei o meu pijama Foi tão bom a brincadeira Só não vai sujar a cama Cê comeu muita besteira Você comeu comigo Tá de onda, ô moleque Comeu doce brigadeiro E engoliu uns três chicletes Você soltou uma bufa Foi verdade, que doideira O fedor está tão forte Pesteou a casa inteira Eu não estou dormindo Com esse cheiro de julé Me ajuda, eu tô cagado E já escorreu, vou pro pé Olha, viu, olha, viu Você não me ouviu Insistiu, não me ouviu A bomba explodiu Olha aí, sai daqui Me escapuliu Já saiu mais um viu Que isso, meu filho? Ai, tia, desculpa Eu não queria fazer isso Foi de sem querer A minha barriga tá doendo muito Bruninho, mas eu falei pra você Ir no banheiro antes de dormir Ai, tia, foi de sem querer, tia É que a minha barriga tá doendo muito Olha essa sujeirada Olha esse cheiro Vai pro banheiro logo Vai, vai, vai Viu, Raul? Eu falei pra você não trazer esse menino pra cá Agora deu Raul, você já tomou banho? Já, mãe? Já acabei Mas, mãe, eu terminei Ai, amiga, que bom Manda logo Vai, vai, vai descendo Que eu vou pegar os documentos aqui Me espera lá embaixo, tá bom? Vai, mãe Oh, e olha lá o Raul Eu vou chamar ele pra jogar bola E, Raul, beleza? E aí, Breno, beleza? Aí, eu tô sentindo um fedor, hein? Eu não tô sentindo nada, não Você tá sentindo? Eu não Vamos jogar bola? Não vai, eu tô prasadouro Eu tenho que fazer exame Mas você tá sentindo um cheiro estranho aqui? É, eu não tô não, você tá? Eu tô não Fala, meu amigo, o que foi que aconteceu? Onde você vai com cabelo boi lameu? Vou fazer exame de fezes, amigo meu Eu percebi quando você chegou aqui, fedeu Vou te falar Bem na hora Que fui cortar o toletão, não queria quebrar Pra ajudar Fui amassar Aí, subiu um cheiro que não deu Minha mãe é louca Pegou um potinho Enfiou na bolsa Tá de brincadeira Caro, não tô, não Filho, anda logo Estamos atrasados Meu Deus Que vergonha Ela paga mico A tia é malucona Vou pro meu exame Não fica assim, não O que é que eu faço agora? Minha mãe é sem noção Ô mãe, esses aqui são paga mico Você colocou o potinho dentro da galangia Agora fica lá o brininho me doando Como que eu vou lhe dar dentro do ônibus Com esse fedor aqui? Cara, vem logo Nossa, eu tô com uma fome Pior que eu também tô com muita fome Mãe, tô com fome Tem nada pra comer aqui em casa não Tem que sair pra comprar E eu tô cheio de coisa pra fazer E não posso ir lá agora Mãe, eu posso ir Eu sou doido pra ir na padaria Eu sempre quis ir sozinho Negativa Tenho medo de você ir pra rua sozinho Dá um dinheirinho aí, mãe Por favor Tô morrendo de fome Eu sou doido pra ir na padaria sozinho Ah, Raul Vou pensar Ah, mãe Pensando bem Acho que não tem perigo É só eu explicar pra ele Todos os cuidados que ele tem que ter Vamos lá pedir dinheiro pra mamãe Vamos lá Tô com fome Mãe, dá dinheiro Vai na minha bolsa O dinheiro está lá Está lá, está lá Vou comer um bolo inteiro Você deve ter lumbrinha Não é possível, rapaz Vamos por mortadela Cair bem Mãe, dá mais dinheiro Não vai dar pro Guaraná Toma essas moedas Mas, meu bem Vai, volta logo Vamos ver pro que vai dar Vou lá Opa, volta aqui Volta aqui que eu tenho um negócio pra te dar Espera aí Vai, imagina aí Vai e leva o guarda-chuva E leva o casaco E leva uma luva Mãe, ele não vai pra luva Vai na padaria Que mania é essa sua? É coisa de mãe Não desculpa Não saia correndo A mãe é maluca Vou logo Antes que ela surta Vai logo O menino E se cuida Na rua Minha mãe Acho que eu sou bebezinho Olha como é que ela me deixou Me deixou de casaco De luva De touca Ela já quer que eu passe vergonha mesmo Na rua Aí, agora sim Eu vou poder testar A minha varinha Tranquilo e sossegado Sem ninguém me atrapalhar Um biscoito E um danone Que beleza Mas esse sol tá muito quente Essa varinha é muito legal E olha lá o Bruno O que será que ele tá fazendo? Vamos lá ver Vamos E aí Bruno, beleza? O que ele tá fazendo aí? Nada não, nada não Eu só vou fazer um lanchinho Mas o que é isso aí Que você escondeu aí atrás? Deixa eu ver Não, não é nada não Eu tenho que ir embora Depois eu volto pra gente brincar, tá bom? Você viu o que ele fez Com aquela varinha mágica? Eu vi Ele fez aparecer um monte de coisa Com aquela varinha Eu preciso esconder essa varinha Num lugar que só eu vou saber Onde que tá Já sei Agora só eu vou saber Aonde que ela tá escondida Prontinho Vou deixar o mapa guardadinho aqui Porque só eu vou saber Onde que tá a varinha mágica Ai, eu vou terminar de fazer o trabalho No computador E vou descer pra brincar Nossa, que mesa bagunçada É, o que é isso? Mapa da varinha É o mapa da varinha Ai, eu não vou nem estudar Eu vou logo chamar o Brilhinho Pra gente desvendar esse mistério Brilhinho, olha só o que eu achei O mapa da varinha mágica Caraca, que da hora Vamos tentar achar essa varinha mesmo Vamos encontrar aquela varinha O poder dela é muito divertido E pra gente achar Tem esse mapa Que tava escondido E eu trouxe para cá Fala galera Cheguei para brincar Tá todo mundo aqui Então vamos começar Nosso tempo acabou Minha mãe pode ligar A gente já vai indo Não dá mais para brincar Então me diz então Qual é a direção Já que é você que tá Com o mapa na mão Vamos seguir a linha Marcado na pracinha Até chegar no X Onde está a varinha Vamos para lá Aqui nesse lugar Pelo escorregador Agora um salto tem que dar A gente já pulou O que diz o mapa Onde esse mapa doido Tá querendo nos levar O mapa diz então Que é pra rolar no chão Três vezes pra direita Essa é a direção Depois segue a linha Que foi bem marcadinha Até chegar no X Onde está a varinha Lá 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 Mas eu com a varinha Finalmente Aquele percurso todo Valeu a filha Agora vamos testar ela Vamos Vamos Aê agora a gente está Sobre o poder de essa varinha Ué Cadê o mapa? Eles acharam o mapa Da varinha mágica Eu tenho que achar eles O mais rápido possível Dá isso aqui Não Eu que vou testar Sou eu Eu que vou testar ela agora Mas você não sabe Os movimentos Eu que sei Mas eu vi o Bruninho Fazendo uns movimentos Olha esse Viu Nossa que legal Eu acho que esse movimento É o que faz voar Tem outro que é assim Viu Falei que era assim também Nossa que legal Eu vou sentar aqui E você joga o poder de mim Beleza Se prepara Presta atenção no que eu vou te mostrar Essa varinha vai te impressionar Tem o poder de fazer flutuar Fica quietinho que eu vou te mostrar É um movimento assim circular Solta o poder para fazer voar Tô rindo pro alto Então me desce já Está muito alto Acho melhor parar Que palhaçada Me desce aí cara Tá com medinho Ficou engraçada Sua cara assustada Não teve graça Não chorei nada Para de rir e desce daqui Chega de palhaçada Agora me deixa brincar É minha vez Eu também quero aproveitar E muitos doces vão aparecer aqui Tudo que eu quero Pra varinha eu vou pedir É minha vez de decolar Não tenho medo Pode me mandar broar O passarinho passou pertinho de mim Essa varinha me deixou muito feliz Até breve E você Tá esperando o que? Se inscreve no canal E acompanha os próximos vídeos Tchau Nossa Tô cansadão de brincar Vamos lá em casa Que a gente joga videogame Minha mãe arruma um xing gostoso Pra gente comer Ah que legal Nossa Eu tô morrendo de fome Vamos lá então Vamos lá então Vem Bora Bora Vocês demoraram Aqui Senta aí pra comer Nossa Mas você é de peru A gente tava morrendo Se foi Isso Manda nome Tá me dando uma dor de barriga Onde é meu banheiro Eu não sei o que eu acordo Vou lá tá Vem Eu já volto Ele vai cagar Você vê O que você acha De a gente trollar ele Bora 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 Mas o que a gente pode fazer Ó A gente vai esconder Debaixo da cama A hora que ele estiver passando A gente vai agarrar no PD Que ele vai tomar um susto Eu não vai me enganar Eu não vou nem usar o banheiro Eu vou dar um peito bem fedido perto deles Eu vou dar um peito bem fedido perto deles Eu não vou dar um peito Era pra ter dado certo Só que deu Foi tudo errado Essa sua ideia doida Deu foi ruim Seu miserável Ele é que foi esperto Descobriu o combinado Pegou a gente de jeito Distraído e descuidado Tô vendo a cabeça dele E eu vou mirar bem na lata Pô o que é isso É uma chuva de cagada Ele beidou bem mais forte que uma vaca Ui ai que medo dessa chuva de cagada Pode parar com isso Se não vai se arrepender Vim pra sua casa Brincar com você Quis me fazer de bobo Tudo bem tá perdoado Coisa nenhuma A gente está cagado Olha pro Breno Tem bosta pra todo lado Eu tô fedendo com esse cheiro de privada Olha o que é isso Eu vou passar na sua cara A sua mãe tá aqui Posso saber que bagunça é essa? Mãe, o Breno e o Paco Bó Também não sacaram Por isso que tá tudo sujo É verdade Pode limpar essa bagunça agora Eu não quero nem saber E olha, eu não quero mais Esse menino aqui em casa, tá bom? Mas não fui eu, mamãe Não quero saber Dessa vez eu peguei ele Essa chuva não vai parar não Queria brincar lá fora Mas minha mãe não deixa não Ela diz pra eu ver televisão Já vi todos os desenhos Mas não aguento mais não Deve ter alguma solução Pra gente se divertir Eu tive uma ideia, meu irmão Pode desligar televisão Porque essa nova ideia é divertido de montão Pro quarto, então vamos entrar Pensei em algo animado pra aqui dentro brincar Tive uma ideia e acho que você vai gostar Presta atenção que agora eu vou te explicar É fácil, você tem que pegar Essa caneta e apenas o tubo usar Fazer bolinha de papel também tem que molhar Já entendi, é guerrinha Então vamos brincar Que boa ideia, vou me escondendo Tô te vendo, seu palboca Toma na orelha, seu remelento Foi por sorte, vai ter volta Tá divertido brincar aqui dentro Tomei na orelha, eu tava descosta Presta atenção, seu menino lerdo Você tá certo, então toma, toma O que que é isso daqui? Vocês dois tão fazendo bagunça Eu tô limpando casa Foi sem querer Você tá querendo entrar Na casa vocês tão bagunçando Tu conseguiu sentar a testa da mamãe Agora ela vai vir aqui brigar com a gente O que que a gente vai fazer? Não sei E olha lá o Bruno Eu vou chamar ele pra andar de skate E aí Bruno, beleza? Vamos andar de skate Mas você já aprendeu? Ah, eu tô aprendendo, eu tô bom Aprendi umas manobras novas, tô fera Você vai ver Ah, você vai se machucar? Você que é muito ruim Vamos apostar um Guaraná Pra gente ver quem que é melhor Um Guaraná com um troféu Vamos lá então Você vai vir Vamos lá na pista que eu te mostro quem sou eu Vamos apostar um Guaraná como troféu Você é fraquinho, sabe que já perdeu Não vou te humilhar porque sou amigo seu Vamos pra lá, sem arregar Mas leva um lencinho que depois tu vai chorar Não vai rolar, eu vou ganhar Mas vou deixar você beber um gole Meu skate voa Atira um onda mesmo Só manobra louca Eu sou muito esperto Vou ser campeão Olha essa manobra agora e me segura Eu caí no chão Bati o meu joelho Bati a minha mão Pode ficar tristinho Você perdeu então E vai ter que pagar o Guaraná pro campeão Ganhei Ganhei, eu sou campeão Vamos lá para comer Bola, bola Vamos lá para lá Ei, ei, onde você está indo? Oxe, pô, pegar o biscoito Vai pegar o seu livro e vai estudar para a prova Gente, vai estudar para a prova Ah, depois eu estudo Tá bom, só quero ver a nova Ai, bati Ai, bati Aqui é um gole Claro, vamos, já está na hora Vamos para o colégio E não vi vocês estudando, né? Vamos para a aula Hoje tem prova O que eu vou fazer Passamos o dia inteiro em casa assistindo TV Eu também não estudei Mas olha o que eu planejei Vou dar uma colada aqui bem no fundo da sala Com prova cabaritada, eu tirei 10 em português Menino, vai para a diretoria Pode ir sair saindo Fez você voltar atrás Já era, deu vacilo Errei a cola Ah, ah Eu estou perdido Ah, ah Agora eu choro Ah, ah Não acredito Menino, você para de gracinha e leva logo o bilhetinho Chama sua mãe para vir falar comigo Eu estou ferrado Ah, ah Eu estou perdido Ah, ah Errei na prova Ah, ah Estou de castigo Ah, essa prova está muito difícil O que eu vou fazer? Eu deveria ter escutado a minha mãe Ah, ah, ah Mãe, eu estou quase o que você pode contar Ai, ai, ai O que será? Mãe, o professor pegou e colou E ele pediu para entregar isso aqui para você Pois é Pois é, nada disso teria acontecido se você tivesse estudado Agora você vai para o seu quarto de castigo Falei tanto para você estudar Vai para o seu quarto, vai Eu quero ver até a nota do seu irmão Olha o planilho ali Vamos lá brincar com ele Bora, bora Cala, aqui que é um brinquedo legal Deixa eu brincar também Não Deixa eu brincar um pouquinho Não Não Eu não vou deixar esses meninos brincar com meus brinquedos não Toda vez eles ficam me dando bolada Ai, aquele riquinho fiquei se achando só porque ele tem brinquedo caro Ai, vamos dar um jeito de trullar ele Bora Já sei, tive uma ideia genial para a gente trullar ele Cheguei, cheguei Olha, vamos usar essa roupa de fantasma Para a gente dar um susto nele e ele ficar com medo E assim virar os brinquedos dele Bora Eu vou brincar com meu carrinho porque ele é muito top E eu ganhei de aniversário a minha mãe comprou no shopping Eu sou riquinho e bonito E eu tenho muita sorte Eu não empresto meu brinquedo porque eu sou muito snob Temos que agir com esse cara Ele é muito chato Vou dar um jeito naquele mala Olha, vamos deixar essa roupa de fantasma escondida bem aqui atrás E vamos falar para ele que tem fantasma aqui no parquinho Bora, esconde, esconde, esconde Pronto Agora vamos chegar no Bruno Fala que ele tem fantasma e depois a gente volta Deixa a roupa para a gente dar um susto nele de verdade Daí a gente pega os brinquedos dele na hora que ele sai correndo Ih, 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 ih Isso, gostei da ideia Bruno Ei, você viu o jornal? Tem fantasma aqui fora Eu não acredito, não Vocês não me enganam Vocês são muito bobão Eu não vou cair mais nessa porque eu sei que não é real Vocês dois são muito chatos e não vai me enganar não Olha esse fantasma do mal Eu te falei que é verdade Ele é muito real Vou correr pra minha casa Não fico nesse local Enganamos aquele bobo com essa ideia genial Epa, agora a gente não vai poder brincar com o carrinho dele Pera, se nem eu Nem você É o fantasma Então quer dizer que é de verdade? Ah, eu não vou correr Chega eu Ah Por que que eles saíram correndo? Achei que eles quisessem brincar com essa fantasia Caiu Já tá vindo o Bruno Aqueles meninos que estão lá brincando Eu vou lá brincar com eles Que novo não Eu não vou deixar ele brincar com meus brinquedos não Aí, molecadinha, beleza? Posso brincar com vocês? Não Olha minha camisa nova Agora eu tenho super poder Super poder? Eu queria tanto brincar com vocês É, vocês vão ver Que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho super poder de verdade Toda vez que eu vou brincar com esses meninos Eles ficam debochando da minha cara Mas não tem problema não Eu vou pegar aquela varinha mágica que eu escondi daquela outra vez Eu vou achar aquela varinha mágica E eu vou mostrar pra aqueles meninos O meu super poder Ah, eu acho que tá nessa árvore aqui Agora sim Eu vou ter super poder Hum, vou comer um pãozinho Rapidinho, rapidinho Porque eu tô com muita fome Hum, que pão gostoso Vou testar essa varinha Eu lembro que quando eu fazia assim Ela engoliu as pessoas Agora eu vou tentar fazer um movimento diferente Pra ver o que que acontece Nossa, sai mal, diferente Olha o poder que a varinha me deu Tô me sentindo forte Esse poder é meu Posso sair voando e curtir o visual A vista aqui de cima é muito legal Eu vou posar nesse lugar Chega aqui amigo que eu quero te mostrar Se preparar para voar O poder da varinha que é louco Que varinha doida Muda minha pele, me deixa de boa Me deixa novinho, me deixa portão Chega aqui pertinho e não me larga Que coisa mais doida Olha a minha casa A do seu João Vou bem rapidinho Vou descer no chão Isso foi muito louco E muito legalzão Haha, falei pra vocês Que eu tinha super poder de verdade Ai, também que eu sou meu amigo, né? Ah, agora você quer ser meu amigo, né? Só porque eu tenho super poder, né? Não, agora eu vou brincar só eu e Henrique Vamos Henrique, vamos Henrique! O Raul, vamos sentar aqui, tem nada pra fazer Vamos, vamos Ih, olha quem tá vindo ali, o Bruninho Olha, ele tá trazendo a bola dele Vamos pedir pra jogar com ele Ah não, mas ele é muito chato Qualquer coisinha, ele chora Eu acho que eu dou uma bolada nele E aí, molecada, beleza? E aí Vamos jogar bola? Ah, vamos Ah, mas você tá tão desanimado Ah, mas vamos jogar logo Vai, você é o bobo Ah, mas toda vez eu sou o bobinho, Raul Ah, para com isso e vai logo, seu bobo Ah, tá bom, vai Pega a bola aí Ah, Raul, eu não vou brincar com você mais não Você só me dá bolada Pega a bola e leva porque você não aguenta Você é uma criança birrenda Toda vez é isso e você me atenta Você estormenta Vou embora porque a minha raiva aumenta Pode ir mais com a minha mãe nem comenta Ela é braba e a gente ela enfrenta Ela enfrenta Plano eu já tô bolando para me vingar E esses dois vão me pagar Eu vou gostar Vou encher a barriga de Danone até não aguentar Para peidar Eu tô bem cheio Meu plano tá pronto Olha aqui, Raul Meu brinquedo novo Eu quero brincar Ele é muito louco Então entra aí Que eu te deixo um pouco Olha o meu carrinho Com barulho doido Cheiro ruim Tu perdeu, seu louco Que eu vou me vingar De você, seu bobo Mas cheiro ruim Que menino porco Ai, mas que cheiro ruim Que peido fedido Ele quase deixou a gente No cara de dentro Agora vamos sair Eu dei um peido bem fedido Eu peguei eles dessa vez Ué, mas eu esqueci meu carrinho novo lá Deixa eu voltar E aí, Bruno, beleza? E aí, beleza? Olha o que eu trouxe para você Para mim? Sim Mas para o meu aniversário Mas é porque eu gosto muito de você Obrigado Bruno, mas o que eu tenho para você? Para mim? Obrigado De nada Nossa, hoje é meu dia de sorte Eu ganhei dois presentes Agora eu fico embora, tá? Tchau Tchau Nossa, que legal Eu ganhei dois presentes Vou deixar quietinho E vou passear lá na rua Eu encontrei uma maleta caída Aqui no posto Eu vou olhar o que tem dentro Porque eu estou com sorte Eu achei muito dinheiro Eu vou passear no shopping Eu estou vendo meu amor Eu quero que ela me note Ei, você aí Quero uma bala Pega esse brinco E esse cordão de prata Eu estou achando legal Tem surpresa na sacola Ha, 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 ha Eu te acho muito especial Uma flor muito perfeita A mulher ideal Vou te dar uma ideia Que vai ser muito legal Já que nós dois combina Vamos virar um casal Eu achei isso legal Dá chuteira e a bola E levanta o astral Ai, ai, ai O que é isso? Eu estou passando mal Anda logo e acorda Que o sonho acabou Ai, 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 Raul Você me acordou Eu estava vendo um sonho tão bom Que sonho? O que você estava sonhando? Eu sonhei que eu tinha achado Uma maleta cheia de dinheiro Que eu estava no shopping passeando Que eu estava comprando Um monte de presente Para aquela menina Que eu gosto dela A hora que eu ia ficar com ela Você me acordou Seu chato Ah, seu bobão O sonho acabou E vamos jogar bola Seu bom de bola Ah, Raul Vê se não me acorda mais não, tá? E aí, Bruno, beleza? Beleza Senta aí Vamos conversar Senta aí Ai, eu estou nervoso Hoje tem prova de matemática Você esqueceu? Ah, eu lembro Mas Eu não preciso estudar Eu sei de tudo Ah, mas eu estou nervoso, Raul Porque eu não estudei direito Eu não prestei atenção na aula Eu estou muito nervoso Ah, bateu o sinal Está na hora Ih, eu acho que eu vou ficar estudando Mais um pouquinho Não, não, não Que isso, vambora Que eu não quero chegar atrasado Para fazer a prova, não Fica tranquila A matéria do professor De matemática é muito fácil Vamos, vamos Que a gente está atrasado É, vamos, vamos Isso são horas? Desculpa, professor É que o nosso ânimos atrasou É verdade, professor Vou tirar um ponto de vocês Nossa, professor Senta aí Faz essa prova logo Que eu estou doido para ir embora Ai, eu estou nervoso, Raul Ai, eu quebrei meu lápis Olha só, eu preciso dar uma saidinha rapidinho Vou na diretoria resolver umas coisas e já volto Ai, Raul, eu estou nervoso Eu não estou sabendo nada dessa prova Ai, que menino chato Ainda bem que eu trouxe mais um lápis Ai, quebrei mais um lápis Ai, eu, Raul, quebrei meu lápis Por favor, você não tem um lápis aí para me emprestar Eu não vou emprestar para você Porque, porque você já estragou mais de dois Pois, você é mais bruto que um boi Como que eu vou entregar a minha prova da escola Eu vou ajudar você, você só amola Não fica tão brabo assim Você me deixa doidinho Toma, pega a lapiseira e acaba a sua prova Tô tentando acabar Não sai nenhuma coisa Ai, ai, professor chegou e agora Ai, ai, ai Doido, eu vou dar um peido Porque eu estou nervoso Acho que tem gambá na mochila desse garoto Ai, ai, encerrei a prova e agora sai Sai Ai, professor, mas eu não terminei a prova ainda É verdade Já encerrei a prova, pode ir embora Pode fazer lá na sua casa Tá bom, tá bom, tá bom Raul, o meu peido me salvou Ai, tava fedidão Tava mesmo E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa É boa Bora, bora, bora Raul Oi Vai no mercadinho pra mãe, fazendo favor Ah, mãe, eu tô jogando aqui, espera acabar Raul, eu preciso terminar o almoço Ah, mãe, mas é uma partida importante Eu vou fazer a lista aqui, tá? Vai buscar isso pra mim Mas não demora Eu tô fazendo comida E não pode queimar Você já pode ir Vai logo, eu tô com pressa Tá bom, eu já vou nessa Eu já vou indo nessa Ai, ai, ai Fala aí, Raul Brinca comigo Eu não posso, tô com pressa Tá corrido A minha mãe Briga comigo Se eu atrasar o almoço, fica esquisito Mas que legal, o seu carrinho Ele é muito bonito Acho que vou brincar um pouco Vou brincar só um pouquinho Olha aí quem está vindo Saltitante e sorrindo O palhaço desastrado está vendendo um docinho Palhaço, você é muito desastrado Levanta aí, vai, vai Toma aqui suas coisas Ai, obrigado, tropecei O que é isso, palhaço? Eu tô vendendo um doze Quer comprar? Ah, eu quero Toma aqui, ó Palhaço me dá um docinho Ele está bem gostosinho E está muito barato Vai passando um dinheirinho Espera aí, só um pouquinho Esqueci do compromisso A minha mãe está esperando Agora eu estou perdido Ai, cadê esse menino? Que demora Até que nem que você chegou, né? É que eu vi um palhaço na rua E ele estava vendendo um doce Ai eu decidi comprar Por favor, não fica sacado comigo Tá bom, filhinha A mamãe não vai te bater, tá? Mas te castigo agora Ai, que frio Outra ladinha Ah, mas eu queria tanto Entrar no shopping Só que eu não tenho dinheiro Eu sou morador de rua Só que eu não tenho dinheiro Nem pra comprar marmita Ai, que fome Eu acho que eu comeria Um cinto hambúrguer inteiro Hum, vou levar um desse Gostei, cara Hum, vou levar mais um Eu vou comprar um sorvetinho E dar uma volta no shopping Eu vou montar minha cabana Porque daqui a pouco chove Eu como sempre bem na hora E o sorvetinho é no pote Minha barriga é sempre ronca E às vezes até morde Tem um jet ski Vivo na praia Eu vivo na rua E o meu trabalho É catalata Esse garoto cheirar mal Tua latinha não me olha Eu vou melhorar o visual Vou vender minhas latinhas Vou mudar o final Vou ganhar o meu dinheiro Quero ver falar mal Aquele que me protege É muito justo e leal Ô garoto, ô garoto Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu falar com você rapidinho Corre, corre Deixa eu falar com você Eu vi toda a humilhação Que você passou E isso me deixou muito triste Pois é, isso sempre acontece comigo Pega esse bilhete aqui Que vai te dar sorte Pra mim? Obrigado, vou lá conferir agora Isso vai dar sorte pra ele Olha esse bilhete que legal Eu vou conferir porque Não tem nada de mal Eu não tô acreditando Tá acertando, que legal Agora ganhei o prêmio E eu tô muito ricão Caraca, aquele bilhete Deu muito cedo mesmo Agora tá caindo muito dinheiro Eu tô milionário Ah, cansei de brincar disso Bora jogar bola? Mas tem um problema A gente vai ter que chamar o Bruno Ele é o único que tem bola E aquela bola veio lá Verdade Pior que ele fica todo de manha Mas é a única opção que a gente tem Ah, a gente não tem outra escolha Vamos lá então Bora, bora Bruno, Bruno Bruno Ô, Bruno Oi, oi Oi, e aí? Vamos ali no parque jogar bola Bora, bora Eu vou ali ver se a minha mãe deixa Espera aí, hein Pô, tomara que hoje Ele não arrume nenhuma confusão Verdade Ele é muito chorão Aí, bora lá então jogar bola Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou ficar sentada aqui Vocês podem ir lá brincar Mas cuidado, tá? Então, bonzinho, vai tomar cuidado Bora, bora, bora Bora, bora Vai, pega e vão Ó, você é o bobinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Olha a bola Tá de bobeira, eu não vou mais brincar Me dá a bola que eu vou levar Pra sua mãe eu tô indo contar Não faça isso e para de chorar Vamos no balanço pra gente brincar Senta aí que eu vou te balançar Segura mais forte pra não escapar Eu tô com medo, acho melhor parar Que escapada Que capotada Tá girando o mundo Eu tô vendo estrelinha com essa pancada Que palhaçada Mas que mancada Você que foi bobo Que não aguentou com a minha empurrada Pra sua mãe eu vou contar E com vocês eu nunca mais quero brincar Se tu contar ela não deixa nós sair Eu já não aguento mais ouvir você mentir Eu já tô indo lá contar A nossa mãe tá vindo aqui pra nos pegar Vamos sair correndo, é melhor fugir Tá de castigo pra vocês evoluir Se preparar Vocês vão ficar de castigo Eu já falei pra parar de brincar com esse menino Porque esse menino é muito chorão Ah, mas você vai me deixar sem celular? Vou Pra ficar sem celular Ah, amor Oi, irmão, eu adoro vir nesse parque, né? Ele é mó legal, mó bonito Concordo, esse lugar é bem legal Vamos dar uma voltinha? Bora? Nossa, que dia lindo, ensolarado Tomara que ninguém estraga meu dia hoje Eu caí bem do seu lado e você não me ajudou É porque eu sou um cego, me desculpa meu senhor Dá licença, eu já vou indo Saia logo da minha frente Mas que homem esquisito, ele não engana a gente Irmão, 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 eu não tô acreditando Vamos seguir ele então Ele tá mentindo por aí, nós vamos ficar sabendo Eu achei ele muito cara de pau Nossa, que gatinha, eu não tô acreditando Eu tô acreditando a gente Já sei, eu tenho um plano da gente se vingar dele E ele vai me pagar, vai ser agora Ele já tá vindo aqueles meninos de novo Deixa eu fingir que eu sou um ceguinho Oi ceguinho, tudo bem? Vamos ali sentar no banco Que sentar no banco o quê? Eu não quero sentar no banco não Quem são vocês? Quem são vocês? Vem, vem, vamos A gente vai te ajudar Vai, vamos Senta agora, senta agora Senta agora Já se passou muito tempo Tô precisando ir embora Não vai embora, não vai embora Não vai embora Fica sentado tranquilo Que eu vou te dar a esmola Abre a mão, pega a esmola Pega agora O que tá acontecendo? Saia daqui, vai embora Saia daqui, seu mentiroso Você é cego coisa nenhuma Você acha que engana quem? E nunca mais volta aqui Seu mentiroso É Ai, esses meninos me pegou de novo Esses meninos são muito espertos Olha o que eles fizeram comigo Ai, deixa eu ir embora Ai, que saudade da minha juventude, viu? Desvontado de andar de ser Ô irmão, o que essa velha tá fazendo aqui? Ai, o quê? Tô com vontade de fazer xixi? Não, não, não O que você veio fazer aqui? Eu vi andar de skate, né? Vim andar de skate? Tá lá, duvido Eu jantei muito de skate na minha juventude, viu? Vamos andar de skate então Mas cuidado pra não se quebrar Tomo um probleminha de visão Mas acho que ainda sei andar Se você cair não faço nada Sou pequenininho e você é bem pesada Sai da minha frente que eu sou muito treinada Mas se eu cair não é pra você dar risada E lá está indo ela Mas o que é isso? Olha a manobra da velha Não tô entendendo como ela é esperta Que drop, olha a manobra da velha Agora eu fiquei muito fã dela Porque é uma velha muito esperta Olha a manobra dela Eu tô com muita dor nas pernas Caraca, é pior que ela anda de skate mesmo É o que? Você quer comer torresmo? Não, não, não Deixa que eu te ajudo O que? Você quer tomar um cascudo? Não, não Eu vou te levar pra casa É o que? Você tá meio risada? Esquece, esquece Você não tá entendendo nada O que é o seu netinho da minha filhada? Ah tá, vamos embora, vamos Ô mãe, já terminou esse trem aí, sou? Uai filho, eu acabei de tirar do forno Hum, esse gelinho tá bom demais da puta, sou Então vamos bem rápido pra gente vender tudo Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Quem quer comprar? Esse trem é bom demais, sou Essa caipira é linda e me deixa tremendo Vou comprar o biscoito que ela tá vendendo Dizem que não é gostoso, ela que tá fazendo Não quero nem saber, já tô indo correndo Já tá vindo um homem aqui comprar Quanto custa? Eu quero saborear Uai moço, tá um real E tá boa demais da conta, sou Eu compro tudo Me dá isso tudo Eu acho você muito linda Você vai gostar do biscoito Porque ele tem vitamina Vamos lá sentar Eu vou saborear Eu vou vomitar Eu vou fazer mais pra vender Vou faturar Eu não consigo comer Vou vomitar Bem que você falou que esses biscoitos eram horríveis Que era ela que tava fazendo e tava muito ruim Ai, é muito ruim mesmo Tô passando mal agora Viu? Eu falei pra você que era ruim Só que você fica nesse negocinho, puxaladinho Agora fica aí Ah, vambora, vambora Vamos sair daqui, vamos Vambora que eu preciso ir no banheiro Eu não tô aguentando de dor de barriga Ô, Breno, vem cá Oi Vai na padaria e compra pão pra mim? Tá Tava andando de skate Quando um homem passou Ele pulou na minha frente Pro mato ele apontou Menino, eu tô desesperado Eu tô desamparado Tô com fome demais Dá o pãozinho aí pra gente Pra te deixar contente Toma, vai Toma, vai Pega mais Ai, 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 ai Espero que te alimenta Espera um pouquinho, aguenta Na minha casa tem mais Ai, 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 ai Eu tô muito feliz agora Com essa comida gostosa Ele foi buscar é mais Ai, 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 ai Espero que isso te esquenta Ela tá muito frioresta Porque está frio demais Ai, 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 ai Não sei o que eu faço agora Pra te agradecer a escola Você é um menino bom demais Ai, 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 ai Ah, menino, muito obrigado pela sua ajuda Por esse pão Por esse cobertor A minha família tava precisando muito Não preciso agradecer A gente sempre tem que ajudar o próximo Que mais precisa A sua atitude foi muito bonita, viu Muito obrigado, viu De nada Que brinquedo massa Deixa eu também ver Deixa eu também ver Você está sujo e muito fedido Eu não vou deixar ver Acho que incomodei O banho que eu não tomei Saia daqui, vaza Se não for chamar Eu guardei esse cheiro de privada Eu quase que omitei Menino Cheguei da padaria E fiquei daqui ouvindo Pode ficar em paz Vou te deixar bonito Eu te adoro Ah, ah, venha comigo Ah, ah, vamos embora Ah, ah, que eu te limpo Amigo, eu tava sentindo frio Aqui você é bem-vindo Pode ficar em paz Pode brincar comigo Eu te adoro Ah, ah, obrigadinho Ah, ah, você agora Ah, 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 é meu filhinho Obrigada por me adotar Agora eu tenho o Larguentinho Ah, eu tô tão feliz De ter encontrado Alguém especial na minha vida Olha esses brinquedos Que eu guardei Especialmente Porque eu sabia Que ia aparecer Alguém especial na minha vida E você apareceu E eu tô tão feliz Eu também Viu, eu vi Pois é, eu vi também O que é que deve ser Vamos ir lá pra ver Vamos ir lá pra ver Veio lá do céu Olha que engraçado É uma espaçonave Dentro tem um ET O que vamos fazer Tava no espaço O motor da nave falhou Resolvi pousar no seu planeta E aqui estou Eu tô com fome Então me dá um lanche Por favor Vamos lá em casa Que eu te arrumo Um belo de um Rambo Depois de comer Eu só te peço Um favor Deixa eu andar Na sua nave Eu também vou A gente vai Assim que consertar Esse motor Vai ser da hora Voar no disco voador Pro espaço eu vou Hoje eu vou Tá de bandeira Eu também vou Raul A gente tá dentro Dessa espaçonave Olha que legal Quantos vulcões Já pensou A gente vai poder voar Por todo o universo Ai, eu já posso até imaginar A gente voando Conhecendo os planitas Vamos ali ver O que é que tem ali Vem Raul Olha essa alavanca aqui Não, não, não Não, apenta Cuidado E agora Como nós vamos Voltar pra casa Gente, vamos embora Vamos embora A gente tem que ir Porque senão A gente não vai Vem na sala Já tá na hora Ah, foi nada Você me perdeu Lá no pibolinho Você tá no pibolinho Não, vai te ligar Vem 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 Bom dia Crianças Bom dia Professor Geraldo Vamos A aula De hoje Quem foi que soltou um peidão Que contaminou todo lugar Podia ter mais educação E me avisar que queria peidar Mas que cheiro ruim que tá na sala Que fedor é esse A gente está desesperado Para de bobeira Porque eu não peidei nada Foi você seu bobo Então vira e disfarça Por favor Espera Vamos ver se alguém ficou com a mão amarela Só ela que olhou se entregou Então foi ela Disfarça Vamos mudar de conversa Vamos ficar um pouco na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção crianças Esse cheiro está horrível Vamos sair daqui Vamos deixar tudo aí Deixa tudo aí Vambora Vambora Tira uma fotominha aqui da minha filha Vou tirar agora Olha Mó vontade de brincar com eles Mó saudade Verdade Vamos lá brincar um pouquinho Vamos lá ver se eles estão lá Vai ficar bom E esse carrinho aqui E esse carrinho Isso não é eu nem ela Isso é uma corca É uma peppa pig Meu carrinho Esse carrinho é meu É seu nada Ah me dá agora que é meu também Mas eu queria brincar com o carrinho de vocês Ah mas o carrinho é coisa de menino Não é mesmo Pode Vamos lá Eu quero Eu quero Você vai brincar com eles Ah eu vou brincar com eles Então vai então Sua menina cagona Ah Sai do meio Vamos lá brincar Que menina chata Ela tava aqui brincando com a gente Foi só esses meninos chegar Que ela abandonou nós Você foi embora Aquela menina é muito chata Aquela cagona Nós tá aqui brincando Ela pega e vai brincar com outros meninos Já sei Já sei Já sei Vamos bolar um plano Aqui Gostei desse plano E nós dois Dessa vez Vamos fazer a Tata correr Agora coloca isso aqui Quando ela chegar Eu aviso você Você fica escondido Atrás da moita Eu estou com medo Ai socorro Menino O que está acontecendo Ai o que é isso Eu estou com medo Desse monstro Tata me ajuda Ele está chegando Já estou me mijando Caguei de medo Por causa daquele monstro Mas que fedor é esse que está me matando Ai que nojo Monstro não me leva Já estou me mijando Não estou me aguentando É brincadeira A gente estava zoando Caguei de medo E sujei a minha roupa Eu te pego Olha o Raul aqui E aí Jorim Como é que você está? Beleza Raul Quanto tempo a gente não se vê? Pois é Quanto tempo Você está tomando coca aí? Sim Quer um golinho? Ah eu quero Toma aí Nossa Raul Só um golinho Ah qualquer minha Tá bom Vamos lá brincar no parquinho Bora Ô Raul Olha lá Não é aquele palhaço trapalhão? Olha lá Ele é ele mesmo Olha como é que ele está brincando Vamos lá Vamos lá Beleza Palhaço O palhaço caiu Eu sou muito desastrado Palhaço Vem que a gente te ajuda Vem Palhaço Palhaço Beleza Aí Vamos brincar nós Três lá no balanço Bora Bora Ah então Esse palhaço é muito trapalhão Vem que você ajutou Vamos lá brincar no balanço Eu sou o primeiro Não eu que sou Deixa que eu te pular Deixa que eu te pular Ah não palhaço Ah não palhaço Você é muito fracote palhaço Não não Você não Eu fracote? Você vai ver então Ah palhaço Beleza Então vem me empurrar Vem Beleza Vem Raul Vem Raul Não eu vou também mais tomar minha coca Pra que empurrar assim eu não vou mais brincar Desculpa Desculpa eu não queria do balanço te derrubar Você foi que falou Mais forte seu molenga E o sangue esquenta Eu não sou molenga Ai 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 Eu não brinco Aqui contigo Eu tava limpo agora eu estou sujinho A minha mãe Briga comigo Vou ter que entrar na minha casa de filhinho Ah eu vou embora agora Ah vocês acabaram com minha coca Vambora 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 Espera eu É vocês dois Espera eu Ih Ih Ai Ah Ah Não me culpa se você é um menino tão bobinho Não me chama mais de fraco Você viu que eu sou fortinho Palhaço Você me paga Você vai se ver comigo Eu tô perdido e minha mãe vai me deixar de castigo Juninho Juninho A sua mãe tá vindo Ai palhaço E agora o que eu vou falar pra ela Aceitou mais uma vez e se sujou tudo de novo Mãe a culpa não foi minha A culpa é do palhaço bobo Eu não quero nem saber Já pra dentro de castigo Me dei mal na brincadeira E antes não tivesse vindo Raul vem Vamos brincar lá no parque Mais um pouquinho Vem Fica lá o Brenin Ô Brenin Brenin Oi E aí Juninho Quanto tempo eu não te vejo Chega aí Chega aí Juninho Caraca Quanto tempo eu não te vejo Vamos sentar ali pra gente conversar um pouquinho Bora Bora Senta aí Senta aí Ô Juninho Tem um mendigo ali Será que não tem perigo da gente ficar sentado aqui? Agora não tô com sono Vou ficar sentado então Vou comer minha comida Eu gosto de macarrão Ô Juninho Tô com medo do mendigo ali no chão Ô Breninho Infelizmente ele não tem família não Ô garotinho O que cê faz aqui É que eu não tenho casa E eu vivo bem assim Mas meu amigo Está muito frio Você quer pra minha casa? É claro que eu quero sim Então vem pra cá Vem brincar Agora é só diversão Eu tô muito feliz Eu ganhei mais um irmão Mas cuidado Vem lá Um palhaço perdidão Ele está desgovernado E vindo em nossa direção Vem aqui Vocês dois Segura na minha mão Porque eu tô chegando E não vejo nada Não tome cuidado Palhaço E preste atenção Tem que usar o capacete Pra sua proteção Vamos tomar um sorvetão Palhaço Você de novo O que cê quer dessa vez? Eu quero brincar Eu tô com muita fome Já sei Eu não tinha nem vindo ali Eu tive uma ideia Vem cá Vem cá Senta aqui E vim com o boneco Rápido, rápido Mas aí, Júli Como é que cê tá? Eu vou te dar um presente Obrigado, amigo É um palhaço Envolvente Parece que ele tá vivo Vou levar ele pra minha casa Vamos dar risada Eu tô feliz demais Vou tomar um banhinho quente Fica aqui na frente E não sai E não sai E não sai Ai, 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 ai Tem lixinho pra merenda Tem a tela lá de menta Isso aqui tá bom demais Ai, 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 ai Vou tomar uma bolinha de coca Eu vou pegar uma paçoca Acho que vou pegar e é mais Ai, 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 ai Vou colocar pimenta No meio dessa merenda Vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai E agora eu vou embora Antes que ele volta Eu peguei com isso é demais Ai, 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 ai Olha, eu tô fazendo comida que eu trouxe Caramba, que legal Bora comer Tem pimenta Na escola, no parque Comeu geladinho Tem de uva, de abacate E de moranguinho A mamãe fica falando Que eu não posso nesse frio Pra eu não ficar doente E muito resfriadinho Mas eu gosto de tarde Sentado no banquinho Relaxando, tranquilo Com meu geladinho Pega um você também E você é meu amiguinho Agora tô esfriando E eu tô muito quentinho Bem que eu falei pra você Que não era pra comer aquilo tudinho Fica sentado agora E bebe essa sopa E fica quietinho Vou na cozinha E já volto Tô indo buscar Mais um remedinho Eu já tô melhorzão E saio de fininho No parquinho Eu volto Cadê meu amiguinho E tem bastante Eu gosto Eu vou comer tudinho Chega aqui Ô meu amigo Eu tenho muito geladinho Mas sua mãe Não vai brigar Porque você tá doentinho Espere um pouco Não olhe Sua mãe tá vindo O que que é isso Você pode ir subindo Foi só eu me descuidar Que tu saiu Foi de fininho O que que eu faço Então mamãe Se eu gosto de geladinho Geladinho, geladinho Geladinho, geladinho Geladinho, geladinho Vai Eba Hoje é dia de comer chocolate E eu já tô indo Comer o meu Ih, olha o palhaço ali de novo Palhaço, o que que houve? Eu bati ali Eu tô muito deslafado Vem cá que eu te ajudo Ai, ai Você tá bem, palhaço? Tô, eu só tô muito triste Mas por que que você tá triste? Porque eu não tenho nenhum ovo de paz, pô Vixe Palhaço, calma aí Fica aí que eu tive uma ideia Eu vou trazer uma surpresa Ei, palhaço, vem aqui Vem ver, vou te mostrar Um ovo bem gostoso Pra gente saborear Beleza, eu tô afim Eu tô feliz A peça Um pedaço eu quero Dois pedaços eu quero Ai, ai, ai Ai, ai Senhor É só comigo Dor de barriga Outra vez Eu desisto Esse sabor Tá esquisito Mas tá gostoso E eu vou comer tudinho Esse cheiro esquisito O que aconteceu comigo Eu dei um peido Escalado E ele saiu espremido O que é isso, meu amigo? Olha o que você fez Comigo Esse cheiro Tá horrível Tem até um grão de milho Me desculpe Ô palhaço Eu tô peidando o pedido Deve ser o chocolate E agora estou perdido Eu também estou horrível A minha barriga Tá com isso Vou soltar um peito Bem alto Me desculpa Meu amigo Ai, minha barriga tá doendo Meu ato foi esse chocolate Mas sobrou o pedaço Você quer? Ai, eu quero Hihi Pô mano Cadê minha amiga, véi? Hoje eu tô no parque Vou brincar com a galerada toda Hihi Que dia mais chato Nossa, cadê aquela menina Que não aparece nunca? Ai, eu tô muito feliz Qual foi, mano? Você não olha pra onde anda, não? Desculpa, desculpa Foi sem querer Ah, tem desculpa não, pô Porque eu sou muito desastrado Desculpa Já tô indo, já Ah, que palhaço Trapegão Não olha pra onde anda Hihi Hihi Aquela menina lá Finalmente achei Vamos lá, vamos lá Tudo bem? Tudo, né? Mas demorou, hein? É que eu trouxe algumas coisas Pra gente fazer um piquenique Piquenique, ó Não gosto de piquenique, não Ah, deixa de ser fresco Vamos lá fazer um piquenique logo Vem, dá mão aqui Vamos lá Já vem aquele palhaço de novo Ai, desculpa, desculpa Toda vez que você passa Você me arruma problema Agora você me paga Eu não vou ficar com pena Por favor, me desculpa Eu sou muito trapalhão Toda vez que você me atrapalha Eu não vou aguentar mais não Racha, racha, racha fora Que eu vou te dar um tapão Racha, racha, racha fora Que eu vou te dar um tapão Espere um pouco, vai Que eu já tô cansadão Então saia daqui logo Suma da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Vamos, vamos embora Esse cara é muito chato Vamos, vamos, vamos Eu também não gosto dele não Ele é muito reclamante Vamos, vamos Então, vem, então Vem pra minha casa Que eu vou brincar com você Onde vocês estão indo Porque eu quero saber Oh, volta aqui, volta aqui Onde vocês estão indo Vem cá, vem cá, vem cá Ele era muito chato Volta aqui Hoje vou chutar a galerada toda Ai, ai, ai Eu sou muito desastrado Caraca, o Dream World foi muito massa É de autos drible Ué Da onde que surgiu isso? Ai, ai, meu joelho Sou muito desastrado O palhaço quer que ouve Porque está aí no chão É porque sou distraído E tomei um tropicão Deixa disso, meu amigo Pegue aqui na minha mão Obrigado, companheiro Você é um amigão Vem, meu amigo Vamos lá brincar Mas eu tropeço toda hora E bato em todo lugar Vem que eu te ajudo Eu vou te levantar Mas vê se presta atenção E pare de bobear Se cair, se machucar Vai me dar um trabalhão Então fica esperto E não dá bobeira não Vou chutar essa bola Eu vou te falar pra você, amigão Mas cuidado Você não tem pontaria não Tá de boa Porque eu já sou um campeão Não faz isso Porque vai quebrar a televisão Ai, ai, ai E agora quebrou a televisão Vou fugir rapidinho Isso vai dar um problemão Isso vai dar um problemão Ai, ai, ai Eu tô muito desastrado Por isso que eu não consigo arrumar um amigo Hi, hi Ai, meu Deus Por que eu vou falar pra meu pai Aquele palhaço Era realmente atrapalhão Não, eu tenho medo Não Irmãos, eu vou se você não comeria isso não Vai te dar dor de barriga Dá nada Toda vez, irmão Meu bucho já aguenta Por que de bola na quadra Bora, bora Mas a minha barriga tá doendo Ih, bachigão na quadra Irmão, irmão Vou sentar ali um pouquinho Porque a minha barriga tá doendo muito Eu te avisei Pra você não comer aquela Meu irmão tá lá na quadra Minha barriga tá zoada Acho que a comida tava estragada Que cheirinho esquisito Tudo soltou um com pedido Agora tá juntando um monte de mosquito O que eu vou fazer Quando alguém aparecer Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Mas por que Isso foi acontecer Que negócio esquisito Tá saindo de você Que negócio esquisito Tá saindo de você Vou saindo de peninho devagar No banheiro escondido Vou entrar Agora eu vou sentar No vaso eu vou Eu vou cagar Vem com meu irmão pelo menos Fala comida Eu ia fazer muito mal Mas agora eu já tô aliviado Verdade Irmão, rapidão Só vou sentar aqui Só um pouquinho Pode ir, pode ir Agora é todo dia Na saída da escola Essa menina não me deixa Essa menina me amola Ela puxa o meu cabelo Me belisca e me provoca Quer ser minha amiguinha Não aguento mais a tata Vou chamar o meu irmão Pra falar com essa pirralha Você vai bem rapidão Que eu se espero aqui sentada Ela me deu um empurrão Pertela é que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela Não, não iria bater Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada Ela me deu um empurrão Pertela é que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela Não, não iria bater Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada Ixi Fora em couro, sumiram Ai Eu vou comer sozinha Agora Sim Vem, Bruninho Pra você se arrumar Pra gente ir no shopping Ah, mãe Deixa eu brincar na piscina Com o Raul e o Breno Não, Bruninho Seu avô veio visitar a gente Ele tá lá no shopping Te esperando Vem, vambora Ah, poxa, mãe Queria tanto brincar Na piscina com o Raul e o Breno Vem, de que a gente tá me usado Ah, mãe Eu queria ficar brincando Você enche tanto a minha cabeça Que eu esqueci a minha bolsa Vou ter que voltar lá em casa Não vai sujar sua roupa Me espera de boa Eu já tô voltando Vou pegar minha bolsa Olha quem tá chegando Lá vem o Bruninho Onde você vai todo arrumadinho Pro shopping eu vou Vou lá ver o meu vô Hoje eu estou muito feliz Me empresta o seu Mas isso é meu Parei de briga E você não percebeu Que se emprestar um pouquinho Ele fica feliz Mas isso é meu Me empresta o teu eu Tá bom seu chato Pega logo Eu te dou O Bruninho se morreu Vocês que olharem E agora Eu tenho que ir no shopping Com a minha mãe Como que eu vou fazer Pra ir no shopping Todo molhado Bruninho A minha mãe vai brigar comigo Bruninho, me desculpa A gente não queria fazer isso Foi sem querer querendo Agora minha mãe vai brigar comigo Ela já tá vindo aqui E eu tô todo molhado Agora como que eu vou no shopping Desse jeito Ah, Bruninho Mas você também ficou na frente Ah, não dá pra ficar perto De vocês dois não Vocês dois sempre aprontam comigo Oi, tia Você quase derrubou o espino Vamos jogar boliche comigo Que jogar boliche Com o que, Bruninho Eu tenho mais o que fazer lá em casa Ô, tia Você vai ver então Ó Eu sou muito bom de boliche Fica olhando aí pra você ver Ó Fica olhando, ó Muito bem, Bruninho Mas deixa eu te falar uma coisa Pode falar, tia Você tá coçando muito a sua cabeça Eu tô achando que você tá com piolha, hein Tá tranquilo É só tomar um banhozinho que passa Então tá bom Deixa eu ir embora Dá licença Ah, que tia chata Que piolho o quê Eu não tenho piolho não Eu vou é brincar Não Dá aqui, ó Eu que vou colocar o desenho Uma Que bagunça é essa? Eu posso saber? Ah, mãe Aqui em casa não tem nada pra fazer Deixa a gente ir lá brincar com o Bruninho Não quero ver vocês brincando com o Bruninho Acabei de ver ele lá embaixo E ele tá coçando a cabeça Ele tá cheio de piolho Ah Ah Mas mãe Aqui não tem nada pra gente fazer Deixa a gente brincar Vai, tá bom E vocês dois Pode parar de bagunça Tô cheia de louça pra lavar Tá bom, mano Vai no mercadinho Pra comprar um detergente E também bombril Vai rapidinho, viu? Vou brincar aqui com o meu carrinho Olha ali a molecada Olá, Bruninho Tudo bem? Deixa a gente pegar Claro que sim, molecadinha Eu deixo brincar Vamos todos juntos aproveitar Vamos brincar no parquinho Subir e balançar bem rapidinho Agora é minha vez E lá vai o Bruninho O meu boné tá caindo Vai, Raul E pega ele pra mim Tá bom Deixa eu usar ele um pouquinho Tá tranquilo? Você é o meu amiguinho Toma que a gente tá atrasadinho Ué Vocês dois já vão embora? É que a gente tem que levar Essas coisas pra nossa mãe Tchau, Bruninho Então tá bom Tchau, Raul Tchau, Bruninho Vocês trouxeram o que eu pedi? Trouxe sim, mãe Tá aqui, ó Ah, vocês estão coçando a cabeça, né? Vocês brincaram com o Bruninho? Não, mãe Não, mãe A gente não brincou com o Bruninho, não A gente nem viu ele Ai, vocês devem estar com a cabeça cheia de piolho também Já vi que vai me dar trabalho, né? Vai tomar banho, vai? Vai? Essas crianças Ai, só me dá trabalho Hoje eu quero pegar um livro bem legal pra eu ler Que livro estranho Deixa eu ver Que legal, vou abrir pra ler Eu preciso mostrar isso pro Bruninho Bruninho, Bruninho Eu preciso te mostrar uma coisa O que que foi, Chispirta? Eu achei um livro mágico Como que você sabe que ele é mágico? Porque tá escrito dentro dele Vem ver Essa eu quero ver Livro mágico Floresta Encantada Se virar a próxima página Vocês vão passear na Floresta Encantada Deu certo, Chispita Agora a gente tá nessa Floresta Encantada Viu? Eu falei pra você que o livro era mágico? Verdade, Chispita Essa floresta é linda Olha, o que será que é aquilo ali? Bruninho, não sai de perto de mim, hein? Ué, cadê o Bruninho? Ai, ai, ai A Chispita sumiu Eu não tô encontrando a Chispita Acho que eu tô perdido Como que eu vou pra casa? Eu não vou mais trazer ele no parque para passear Ele é ledo demais Acho que lembro que já passei por essa trilha Vou sair daqui correndo pra minha alegria Aonde o Bruninho Aonde o Bruninho foi se enfiar Aonde o Bruninho foi se enfiar É aterrorizante Todo esse lugar Eu tô no mato Quero minha casa Eu tô com medo Será que aqui tem um fantasma? Não vejo nada Quero encontrar logo o Bruninho Eu tô preocupado Eu tô bolada Aquele cara Fala que é esperto Mas tem medo Mas tem medo de uma barata Ele só fala Eu já tô vendo a Chispita Ela tá ali parada Vamos juntos para a nossa casa Bruninho, você sumiu Chispita, eu tenho que te contar Eu encontrei um monte de bichos feroz no meio do mato E eu acabei com todos eles Ah, Bruninho, eu sei bem disso É sério, Chispita Tinha um bicho grandão Eu acho que era um leão Aí eu bati o pé assim, ó, bem forte Aí ele saiu correndo Tô sabendo Você sabe que eu sou muito corajoso, né? Eu sei, Bruninho Eu sei muito bem disso Mas Chispita, e agora? Como que a gente vai voltar pra casa? Ih, não sei Bruninho Já chegou a fazer um bobagem Estragou seu óculos Ai, a minha mãe vai brigar comigo Ah, eu acho que eu vou usar ele assim mesmo Deixa eu brincar com vocês Ah não, Bruninho Não, não, não Você é muito desastrado Ah, vocês vão ver só comigo Eu não faço só bobagem não Eu sou uma pessoa muito legal, tá? Tchau Ô, vem cá, vem cá O que você acha da gente trollar o Bruninho? Legal O que a gente pode fazer? Olha, vai ser assim Eu vou pegar um chocolate E aí eu tenho certeza Que o Bruninho vai vir pedir um pedacinho Aí o resto é assim, ó O Raul vai abrir um chocolate Vou lá pedir um pedacinho Ih, o Bruninho já tá vindo Tá na hora de botar o plano em ação Me dá um pedaço do seu chocolate Eu dou mais você Tem que ter coragem Não pode ser bobo nem fazer bobagem Vai ter que fazer o que eu mandar Eu vou te falar O que que tu quer? 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 Ô, Bruninho Entra ali no mato E pega a minha bola Que caiu bem lá Deixa que eu vou Traz a bola Que caiu no mato E o chocolate Você vai ganhar Se é isso que tu quer Então vou lá Vai, vai, vai Vou lá O Bruninho tá vindo E agora que eu dou um susto no mané Vou lá Oi, toma, toma, toma Toma, toma, toma Pega Aqui tem um fantasma E eu tô com medo Adorava dando pé Pega Oi, toma, toma Toma, toma Tô, 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 tô Não quero nada Eu já me mandei Ah, tem que fazer o outro lá O Bruninho Viu? Eu falei que ele ia vir Pegar o chocolate rapidinho O Bruninho é muito pedão Tudo que ele vê a gente comendo Ele perde um pedacinho Ele passou aqui Com uma cara de assustado E imagina que ele tenha tomado Um sustão Agora a gente vai poder comer O nosso chocolate sozinho Vamos lá, vamos Eu que não fico aqui nesse parque Mais com esse fantasma Eu vou embora pra minha casa Oi Ô Bruninho, me dá um Por favor Dá um pra mim também Não vou dar nenhum pra vocês Vocês não dão nada pra mim Vou comer sozinho Tchau Nossa Bruninho tá mó chato com a gente Ele não dá mais nada pra gente É? Já sei Eu tive uma ideia Vou bolar o plano E aquele doce eu vou pegar Chega aqui pertinho Porque eu vou te explicar Vou comer sozinho E aqui eu vou sentar Vou bem rapidinho Antes que possa acabar Me ajuda Bruninho Eu tô passando mal O que tá acontecendo com você então? Está tudo girando Eu não tô normal Acho que você tem que tomar injeção Vou te levar No hospital Pode parar Já tô legal Já vou pra casa Eu vou melhorar Então tá bom Pra lá eu vou voltar Eu voltei Meu doce não tá mais Vem, vem Deu certo Agora vamos sair daqui Vamos, vamos Cadê o meu doce que tava aqui? Sumiu Já sei Só pode ter sido o Raul e o Breno Que armaram essa pra mim Esses dois me pagam Vai, 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 vai Esse plano deu muito certo Viu? Eu falei pra você que ia dar certo Vai, dá mais uma aí Vai Eu vou guardar essas embalagens vazias Vou pro colégio Tá na hora Oi papai Já estou pronta pra ir pro colégio Que bom filha Eu preparei um cafezinho bem gostoso pra você Eu não queria tomar café em casa Eu queria comer lá na cantina Mas eu preparei tudo com tanto carinho pra você Eu sei papai Mas o lanche hoje lá vai ser tão gostoso Tá bom filha Você me convenceu Eu vou te dar um dinheiro pra comprar um lanchinho Mas você não pode mostrar pro Bruninho Ele é bagunceiro e muito atrevido E pode pegar o dinheiro escondido Pra escola eu vou O Bruninho chegou Hoje eu trouxe uma caixinha de bis Eu quero o meu Isso pode ser seu Eu vendo tudo baratinho pra você E comendo um chocolate você fica feliz Me convenceu O dinheiro é seu Eu vou embora Minha mãe já me chamou Esse bis agora é seu Opa! Vou comer um bis Essa caixa tá tão levinha Ah, vou comer Deixa eu sentar aqui Ué, vazio Outro vazio Tá tudo vazio Eu não acredito que o Bruninho fez isso comigo Ele levou o meu dinheiro E não deixou nem um chocolate pra mim Eba! Agora eu vou poder comprar um monte de caixinha de bis Ai, que sono Deixa eu acordar rapidinho pra mim ir pro colégio Eu não vou nem trocar de roupa Eu vou com essa roupa mesmo Deixa eu ir rapidinho Que hoje eu não quero chegar atrasado Não tô vendo ninguém Nem ouvindo barulho Cheguei aqui agora bem na porta da escola Corri para estudar Corri para chegar Acordei bem cedinho Eu não quero me atrasar Enquanto ninguém chega Eu fico de boa Fico aqui na porta da escola Vou esperar um pouquinho Eu cheguei bem cedo Daqui a pouco Aqui enche rapidinho O que o Bruninho tá fazendo ali na escola Olha a chispita tá chegando aqui agora O que tu faz aqui Tão cedo nessa hora Hoje é feriado E não vai ter aula Você deu mole agora Só brinca e joga bola Presta atenção na aula Agora pode ir embora Bruninho Você não presta atenção na aula Você esqueceu que hoje é feriado? Nossa chispita Pior que eu acordei cedinho E vim correndo Ainda bem que eu apareci ali hein Senão você ia ficar ali um tempão Verdade chispita E agora a gente vai poder brincar o dia todo Vem, vem, vem Chispita Eu vou ali no banco tirar um dinheiro Pra gente poder ir na cidade Você me espera aqui, tá? E vê se não suja a roupa Porque depois nós vamos passear no shopping Que legal papai Oba E se o Bruninho aparecer por aqui Eu não quero que você brinca com ele, tá bom? A chispita tá ali com o pai dela Eu vou ficar daqui olhando Tá bom papai Pode deixar que eu vou me comportar, tá? Tchau Tchau, juiz hein Ela tá lá sozinha Eu vou lá falar com ela E o Bruninho já tá vindo Bruninho Você sujou minha roupa E vai me deixar louca O meu pai tá chegando E vai brigar comigo Me desculpa chispita Eu dou um jeitinho E a sua roupa Eu limpo rapidinho Limpa por favor Um jeitinho eu dou Eu vou limpar e você fica feliz Segura o meu Agora fedeu Agora fedeu Isso é cocô Como você não percebeu Eu não sei como que isso foi parar bem aqui Ai, ai, meu Deus O que aconteceu? Ai, o Bruninho Me sujou e já correu O pai dela apareceu Mas chispita Eu falei pra você não se sujar O que que aconteceu? Pai, é tudo culpa do Bruninho Eu tava aqui quietinha Eu ainda te falei Que não era pra você ficar brincando com esse menino Ele tropeçou e derrubou o suco Tudo em cima de mim E essa mão toda suja de cocô E agora Como que a gente vai no shopping? Eu não sei, papai Não chora Vamos lá em casa Que você vai tomar outro banho Vem E agora O pai da chispita Já não gosta de mim Agora ele vai ficar mais brabo Comigo ainda Ai, nossa Eu queria tanto passear no shopping Tomar um sorvete Olha o calor que tá Ai, não vou não Vou ficar ali sentado mesmo Ô, Raul O que que aconteceu com o Breno? Por que que ele tá cansado desse jeito? Ai, que ele ficou a noite inteira jogando Brawl Stars Ah, Raul Então vamos jogar bola só em você, vai Pega aí Ó, encontrei os meninos Vou lá falar com eles Ainda bem que eu encontrei vocês Vamos lá passear no shopping? Vamos, vamos, vamos Tô indo no shopping Brincar de verdade Sou bom nesse aqui Mas deu um empate Vou brincar em tudo Que felicidade Comprei um sorvete Me dá metade Eu tô com vontade O que que ele quer, o que que ele quer, o que que ele quer, o que que ele quer Ô, Bruninho Me dá um pedacinho Pega ele inteiro Um outro eu vou comprar Uh, uh, demorou Hoje eu aproveito o dia É só alegria Vamos aproveitar Você quer um picolé Eu vou te dar Vai, vai, vai Vem cá Vou querer todo dia Me dá mais dinheiro Vou comprar um picolé Vem cá Toma, 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 toma Vem cá Vou querer todo dia Me dá mais dinheiro Vou comprar um picolé Vem cá Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma Você merece Adorei Adorei Ué, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tava no shopping Poxi Que shopping o quê? Deixa de ser preguiçoso Vem jogar bola com a gente É, vamos Ué, mas a nossa mãe passou aqui e levou a gente no shopping Claro que não Você tava deitado aí e ficou sonhando Isso é coisa da sua cabeça Vem jogar bola com a gente, vem É, vamos, vamos Vou fazer um desenho bem bonito Para entregar para a Xispita Ela tá chegando Oi, Bruninho O que que você tá fazendo aí? Ah, eu tô brincando de desenhar Deixa eu brincar também Eu adoro desenhar Mas eu só tenho essa canetinha Que pena Eu queria tanto desenhar com você Já sei Vamos lá na loja Que eu vou comprar um kit de canetinha Bem legal Para você poder desenhar comigo Vem cá, vamos lá então Vou comprar essa canetinha pra desenhar Leva essa borracha pra pagar quando errar Vou fazer um lindo desenho para te dar Sobe aqui na bike porque eu vou te levar Andar de bicicleta é muito legal Mas tem que ter cuidado e muita atenção Vamos rapidinho, vamos até o final Cuidado aí, Bruninho Caímos no chão Você correu demais E com você não ando mais Vamos embora Vamos embora Eu quero desenhar Mas de bicicleta eu não vou mais andar Tudo bem Mas foi legal demais Que susto, hein, Bruninho Ainda bem que a gente não machucou Ainda bem mesmo A minha bike tá inteirinha Vamos embora rapidinho Pra gente terminar nosso desenho Vamos, vamos embora Que eu tô doido pra fazer um desenho bem legal pra você Vamos Eu vou fazer um desenho bem bonito pra você, tá? Agora eu tenho um monte de canetinha nova Eu escrevi seu nome bem bonito, olha Olha a chispita Que lindo, Bruninho Eu amei Olha Pega pra você Ah, tô com uma saudade do Raul e do Breno Tá tão chato brincar aqui sem eles Já sei Eu vou lá na casa da chispita Vou lá brincar com ela Ah, filhinha A mamãe vai fazer uma comida bem gostosa pra você E hoje eu não quero que ninguém atrapalhe a gente Eu quero brincar sozinha Só eu e você Vou brincar com a chispita Vou na casa dela Primeiro vou vê-la pela janela Ela está brincando Bem no cantinho Usando chupeta Eu vi direitinho Lá dentro eu vou O Bruninho chegou O Bruninho chegou Quem deixou você entrar bem aqui Eu vi o seu Você escondeu Eu vi o bico que você já escondeu Você usa uma chupeta cor de rosa que eu vi Você escondeu É um segredo meu Não conta nada pra ninguém que você viu Eu também trouxe o meu Tranquilo chispita Eu também trouxe o meu bico Que bom Bruninho Assim você não vai contar nada pra ninguém né Claro que não chispita Isso vai ser um segredo só nosso Agora deixa eu brincar com você Meu beijo Bruninho Senta aí que eu estou preparando uma comida pra minha boneca O Bruninho ainda usa chupeta Vou comer uma balinha Eu vou esconder minha chupeta Pra ninguém saber que eu ainda chupo chupeta Eu vou comer essa aqui que é bem gostosa Ih, o Bruninho está abrindo o pacote de bala Vou lá Oi Bruninho Oi chispita O que que você veio fazer aqui? Eu vim pedir uma bala pra você Eu não vou te dar bala não Quando eu peço as coisas pra você Você não me dá nada Ah Bruninho Eu queria tanto uma bala Eu quero uma bala Eu quero uma bala Me dá uma bala Menina dramática Para de choro que tu vai ganhar uma bala Agora pega isso e para de pirraça Só paro se você me der mais uma bala Não vou dar sua chata Eu tenho um segredo e eu posso espalhar Você tá na mão Eu quero toda sua bala E se você não der Para os meninos eu vou contar Mas qual é o segredo? Você não sabe de nada moça Eu não tenho medo Então me fala o que tem na sua toca Não tem nada de valor Eu vi quando tava na sua boca Uma chupeta azul Você deve tá ficando louca Eu vi quando colocou A chupeta tava na sua boca Agora tá aqui dentro Quem você chamou de louca Agora a bala é minha eu dou Pode levar tudo Toma pega essa aqui eu dou Mas não conta nada pros meninos Mas não conta por favor Guarda esse segredo Obrigada pelas balas Ai Xpita por favor Não conta nada pro Raul e pro Breno não tá? Pode deixar Bruninho Eu não vou contar nada pro Raul e o Breno tá? Tchau Xpita espera O que foi Bruninho? Você esqueceu de devolver a minha chupeta Ah é Bruninho Toma sua chupeta A Xpita levou toda a minha bala Pelo menos Ela deixou a minha chupeta Eu vou tirar uma sonequinha E tomara que ela não conta nada pro Raul e pro Breno Ai eu tô com uma doazinha de você Você tá assim com seu outro bracinho Mas você pode ficar tranquilo Eu trouxe um chocolate pra gente comer junto A Xpita vai comer um chocolate Eu tenho que dar um jeito de comer esse chocolate também Vai ali E o Bruninho chegou Depois a gente come Oi Xpita Oi Bruninho Tudo bem? Tudo bem Xpita Me dá um pedaço desse chocolate aí Ah Bruninho Eu não vou comer ele agora Tá bom Xpita Não tem problema não Você ficou sabendo do que que aconteceu com o Raul e o Breno? O que que aconteceu? Me conta Tenho um segredo pra dizer Mas só conto se me der um pedaço Eu não vou dar mais nada pra você Eu acho que talvez você me enganaria Eu fiquei curiosa Me conta isso aí Então dá logo um pedacinho Então pega logo esse pedaço aqui Eu não aceito um pedacinho assim Eu dei, eu dei, eu dei Agora você não vai poder mentir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Quero a metade desse chocolate Só conto se você me der um pouco mais Então pega logo Vou te dar a metade Essa é sua parte Vou comer minha parte Eu tô com vontade Esse chocolate é muito gostoso Mas você agora vai contar a verdade E o segredo me fale Pronto, né, Bruninho? Você já comeu tudo Agora você pode covar, né? Chispita Que chocolate gostoso Eu tenho que te falar um segredo De novo Não tem segredo nenhum Eu falei isso só pra comer o chocolate Bruninho Eu não acredito que você fez isso comigo Me deixou curiosa E ainda comeu a metade do meu chocolate Meu plano deu certo Consegui comer a metade do chocolate Ainda bem que eu não dei tudo pra ele Bruninho, eu venho aqui um pouquinho Oi mãe, pode falar Pegue esse dinheiro Vai lá no mercado E compra mais ingrediente Que eu quero fazer mais geladinho pra vender Tá bom mãe Pode deixar que eu vou comprar direitinho, tá? E cuidado pra não perder esse dinheiro, hein? Tá bom mãe, tchau Nossa, que calor que tá fazendo hoje? Eu só queria uma água bem gelada agora Ou um suquinho pra me refrescar Ai, um picolé Uma piscininha Bem que poderia ter, hein? Vou rapidinho Porque minha mãe precisa fazer mais geladinho O Raul e o Breno Vou ali falar com eles E aí, molecadinha, beleza? E aí, Bruninho, beleza? Pra onde você tá indo? Eu tô indo na padaria Eu vou comprar uns ingredientes Pra minha mãe fazer geladinho Ela tá fazendo uns geladinho bem gostoso Hum, geladinho Isso mesmo E tá muito gostoso o geladinho dela, tá? Agora deixa eu ver que eu tô atrasado Tchau Nossa, um geladinho nesse calor Ia cair bem, hein? Vamos lá na minha casa Pra ver se a gente acha um dinheirinho E aí a gente compra um geladinho Pode ser, vamos lá Encontrei um dinheirinho Vamos lá comprar Quero um geladinho Sabor de maracujá Vamos no Bruninho Porque lá tem pra comprar A mãe dele vende E o dinheiro eu vou gastar Perdi o dinheiro e vou me dar mal Acho que eu deixei cair aqui no chão Eu tô meio triste, isso não foi legal Agora minha mãe vai chamar atenção Vende um geladinho pra nós Me vende tudo Eu quero mais Pega o dinheiro eu vou te pagar Se quiser mais pode vir comprar Eu gostei A venda foi demais Ah, e agora? A venda foi sem querer Eu vou ficar aqui quietinho, tá? Tá bom Mas de cachigo e sem celular, hein? Tá bom, mãe Eu não vou usar o celular não, tá? Hum, vou comer um chocolatinho agora Que delícia A chispita tá ali Vai comer um chocolate Vou lá com a minha varinha mágica Ih, já vem o Bruninho Vou abrir meu chocolate agora não Oi, chispita Não adianta esconder esse chocolate aí não Eu já vi Ah, é? Eu só tenho ele, Bruninho Não vou abrir agora não Não tem problema, chispita Eu tô com a minha varinha mágica E eu consigo fazer um efeito Que vai transformar esse chocolate em dois Então sendo assim, pode fazer Legal Então segura ele assim na frente da sua mão Que eu vou fazer essa mágica Bruninho, você sumiu com o meu chocolate Calma, chispita Você me faz tão bem Não muda de assunto Quero meu chocolate Senão eu tô indo embora Meu pai eu vou chamar Pra ele eu vou contar Espera um pouquinho Que o doce vai voltar Toda vez a mesma coisa Você só apronta Fica tranquila Dessa vez eu vou dar conta Fica assim bem paradinha E fica de boa Eu faço assim Pra trazer bem rapidinho Mas o que é isso Que cê foi fazer agora? Espera um pouquinho Que eu conserto bem na hora Conserta rapidinho E vê se não me enrola Segura esse efeito Que ele te transforma O que tu fiz agora Conserta e não demora Você sempre amola Melhor eu ir embora Eu não acredito Que o Bruninho Foi embora E me deixou assim Eu vou embora E vou contar pro meu pai Eu gosto de rosa De xuxinha No cabelo Eu sou uma moça 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 Gosto de brincar Com a minha boneca Porque ela também gosta 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 Rosa é meu coração E ser menino é tão bom Tudo que eu faço Fica tão bom Vou brincar Aproveitar Porque isso vai passar E cada momento é bom demais Eu uso chapéu Brinco com a molecada Bate o dedão Na ponta da calçada Gosto de brincar De carrinho E jogar bola Sou muito esperto E ninguém me enrola Xquita e Bruninho Estuda na escola E faz a lição Pra ir bem lá na prova Pode aproveitar Mas nunca abandona A sua essência E é isso que importa Olha lá pro céu Deixa eu brincar com vocês Não Tchau seu bobão Esses dois Nunca deixa eu brincar Com eles Eles vão ver só Nossa O Bruninho Daquele tamanho Tá achando que vai brincar Com a gente Até parece né Verdade Vai 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 Eles vão ver só Eu não vou dar nenhum Pra eles também Oi Bruninho Meu amigão Beleza? Agora eu sou amigão De vocês né? Ah Bruninho Você sabe Que você sempre foi Nosso amigão Agora dá uma balinha aí Eu não vou dar nenhum Pra vocês Eu vou comer tudo sozinho Tchau Ah o Bruninho Foi embora Mas olha Eu tenho um plano Pra gente pegar Aquela bala dele Vem cá Isso Boa ideia Bruninho Eu tenho uma coisa Legal pra te mostrar É sério Bruninho O que que você tem Pra me mostrar? Tá vendo esse espelho? Se a gente falar Pânico três vezes Olhando pra ele Aparece o fantasma Ai que medo Então a gente Não vai falar nada não né? Calma Bruninho Eu tô aqui Pra te proteger De qualquer coisa Pânico 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 Viu? Não aconteceu nada Agora é tarde Você fez Eu tô com medo De verdade Fica tranquilo Não vai dar Isso não é bobagem Falo de novo Outra vez Não passa isso De verdade Eu tô com medo De brincar Está ficando tarde Ai eu sou você que eu vou embora daqui Tchau Ainda bem que eu trouxe a minha varinha mágica Ele apareceu Ainda bem que eu trouxe a minha varinha mágica Consegui fazer um efeito super especial com ele Será que eu vou ficar assim pra sempre? Ah pelo menos ele deixou a bola dele aqui Hum vamos comer um bombonzinho? Ó vou pegar o meu Pega o seu aí Ih o Bruninho tá vindo Vamos comer rápido Vamos vamos E aí Raul e Breno E aí Bruninho Beleza? Beleza Me dá um bombom aí Ih Bruninho Ó não vai ter como Acabou Ah Queria tanto comer um bombom Ué Bruninho Você tá com uma barra de chocolate? Divide com a gente aí vai Ah é mesmo Eu tenho que ir embora pra casa Ah Bruninho Deixa eu e ele lá brincar na sua casa então Aí a gente aproveita e come um pedacinho desse chocolate Ah Beleza Vamos lá pra casa então Mas eu não vou comer o chocolate agora não tá? Vem vem Vamos Irmão Vamos comer o chocolate Vamos Ó Eu esqueci de falar pra vocês Eu vou ter que dar uma saidinha Ah Bruninho Para de historinha Ó Faz o seguinte Senta aí no sofá Liga a televisão Eu vou guardar o chocolate E na hora que eu voltar A gente come Tá bom A gente te espera Eu tenho que dar um jeito de esconder esse chocolate O chocolate desses dois Aonde que eu posso colocar hein Já sei Vou colocar aqui Eles não vão nem ver Olha só Eu vou dar uma saidinha E já volto É rapidinho tá Não vou demorar não Tá bom Bruninho Pode ficar tranquilo Tá Tchau Você tá pensando a mesma coisa que eu Sim Vamos tentar achar aquele chocolate Com ele todinho Tá Tá quase na hora do Bruninho aqui chegar Então anda logo Muito legal Comer o chocolate daquele bobão Está gostoso Demais Tá uma delícia Eu quero mais Ele chegou Vamos disfarçar Mais um pedinho Eu tenho que soltar Eu perdei E catingou demais Que cheiro ruim Que peiro pedido Verdade Oh Raul Que papel é esse aí Ah não é de um papel não Você comeu meu chocolate Ah Bruninho Eu não consegui resistir Estava tão gostoso Ah Vocês comeram o bombom todo E agora comeu meu chocolate também Eu não comi nenhum pedacinho Ai Bruninho Desculpa tá Mas me dá licença que eu preciso no banheiro Eu também Bruninho Ah você tá aí né moleque Vou te pegar Tem três dias Que ele não toma banho Ô Bruninho E aí Raul Oi Breno Oi Bruninho Vamos brincar de carrinho Ah Bruninho Não vai dar A gente vai ter que ir lá na padaria Tchau Bruninho Tá bom Tchau Ah vou brincar sozinho então Irmão Nossa Eles O Bruninho tá chegando Ele tá muito fedidão Vamos sai daqui correndo Mas não vai dar tempo não Fala aí molecadinha Vamos brincar de montão Espera um pouco aí Bruninho Tem um recado muito bom Você tem que tomar banho Com muita água e sabão Olha a cor do seu pé Tá cheirando camarão A gente é muito amigo E vai te dar uma lição Tem que ficar bem limpinho Pra ficar com cheiro bom Pega esse esfregão E pega aqui também sabão A toalha está na mão E toma um banho gostosão Nossa Até que enfim aquele pedido Foi tomar um banho Verdade Ele tava cheirando gambá Nossa Só o Raul e o Breno Pra fazer um tomar um banho Nesse frio Nossa Bruninho Até que enfim Tomou um banho né Nossa Tá cheiroso hein Agora vocês vão brincar comigo né É agora que dá pra ficar do seu lado Vamos lá então Vamos vamos Agora eu tenho o poder Dessa varinha mágica Xpita Eu vou precisar sair agora Eu vou levar você Pra fazer o trabalho da escola Junto com o Raul e o Breno Tá bom vem Tá bom papai O que que é isso aí na sua mão Não é nada demais Eu achei lá no Quintal Então vem Xpita Que a gente já tá atrasado Chegamos Ih a Xpita chegou Oi Raul Oi Breno Xpita Você fica Faz o trabalho Daqui a pouco eu volto pra te buscar Tá Oi Raul Oi Breno Olha o que eu tenho aqui na minha mão A varinha mágica do Bruninho Isso mesmo Agora eu tenho o poder Que da hora Faz uma mágica aí pra gente ver Ué Não tá funcionando Acho que eu vou tentar de novo Ué não deu de novo Ih o Bruninho chegou E aí turma A minha varinha mágica Xpita Bruninho Ela parou de funcionar É porque tem que esquentar ela pra funcionar Agora sim Ela vai funcionar E eu aprendi Fazer um truque novo Bem legal com ela Mas esse truque novo Só dá pra fazer Três vezes Já vem você de novo Bruninho Com essa história de mágica Vou fazer uma mágica Já vem você de novo Vou parar de pirraça Tenho certeza que essa vocês vão gostar Então vai mostra essa sua nova mágica Fica preparada Eu vou jogar o efeito E você não pode virar E nem põe a mão Que a mágica vai começar Mas o que é isso que a Xpita foi virar Mas o que é isso A carinha da Xpita ficou muito bonitinha Parece um desenho legal Agora faz com o Breno Quero ver como ele fica bonitinho de desenho Essa mágica é muito doida Agora faz com o Raul Quero ver como ele fica bonitinho de desenho Essa mágica é muito doida Agora o poder acabou Anda logo e disfarça tudo Vai me fazer esse favor A magia dela acabou Vou sair correndo O que tá acontecendo Acabou o efeito da varinha mágica E agora só amanhã que eles vão voltar ao normal Deixa eu ir embora E agora o Bruninho deixou a gente desse jeito Meu pai daqui a pouco tá vindo aí Xpita vamos embora Tá na hora Ih meu pai chegou E agora o que que eu vou fazer Ah Xpita eu só sei que eu vou embora Tá tchau Nossa o que que aconteceu com o Raul e o Breno Que saiu correndo desse jeito Xpita o que que aconteceu com você O Bruninho me deixou assim Como é que pode Como ele fez isso aí Me fala Ele usou uma varinha que é mágica Vamos lá na casa dele resolver essa bagunça Mas você ficou muito legal O que ele fez não foi por mal Vamos atrás dele bem agora Vamos eu só quero resolver Fica normal que nem você Agora Vem a Xpita procurar esse folgado Olha papai ele está lá do outro lado Eu vou falar com ele que tá tudo errado O pai dela está vindo agora eu tô lascado Olha Bruninho eu tô muito preocupado Eu vim aqui porque eu quero um resultado Fica tranquilinho porque está fácil Porque já deu a hora e tá tudo acabado Deu certo A Xpita voltou ao normal Sério Eu voltei ao normal Eu tô muito feliz Viu Eu falei que podia ficar tranquilo Esse efeito dura poucas horas Agora Xpita pode ficar tranquila Você já voltou ao normal Bruninho Agora vê se não faz mais isso hein Verdade Bruninho Não faça mais isso tá Tá bom tio eu não vou fazer mais isso tá Vem Xpita vamos embora Oi Xpita olha o que o papai trouxe pra você Obrigada papai você adivinhou que eu estava com fome Hoje eu vou aprontar alguma coisa com a minha varinha mágica Essa varinha é incrível Xpita mas eu tenho um recado importante pra você Eu não quero você brincando com o Bruninho Aquele menino sempre apronta Tá bom papai pode ficar tranquilo tá Papai tá indo lá no mercado Daqui a pouco eu tô de volta tá Oi Xpita Oi Bruninho Me dá um pedacinho desse chocolate Ah Bruninho meu pai falou pra não brincar com você Ah poxa Xpita Eu vou fazer um truque bem legal Você de novo com esse negócio de mágica Ah não quero não Ah Xpita mas essa mágica é muito legal quer ver O meu chocolate não tá aqui Como é que pode Como você fez ele sumir Que drama Fica tranquilo eu sou um mágico bacana Eu vou trazer ele de volta Isso é uma banana Essa mágica não foi legal e o meu pai é muito mal Vou chamar ele agora Espera um pouquinho que eu vou fazer o chocolate aparecer Agora Eu tô ficando um pouquinho preocupada Eu tô com medo Seu pai é muito bravo Você é um menino muito abestado Se não trazer você vai ficar complicado Fica tranquila você fica aqui do lado Quero ele inteiro sem faltar nenhum pedaço Agora o chocolate deixa que eu trago Mas o que é isso eu sou um grande mágico Consegui fazer uma mágica e pegar o chocolate da Xpita Agora eu vou comer ele todinho O Bruninho aprontou comigo de novo Ainda bem que ele deixou a varinha mágica dele cair Bonito né Bruninho Pode me dar o meu chocolate agora Xpita como que você veio parar aqui Haha Você deixou essa varinha cair Agora eu tenho poder Pode dar o chocolate toda essa banana Mãe esse parque é muito legal Eu tô doido pra jogar com a minha bola É filho Mas você toma muito cuidado com a tua bola tá Ih mãe O Bruninho tá ali Eu vou lá chamar ele pra jogar comigo Ih filho Eu não gosto que você brinca com esse menino Toda vez ele apronta Ah mãe pode ficar tranquila tá Não vai acontecer nada E aí Raul tudo bem E aí Bruninho beleza Vamos jogar bola Oba vamos jogar bola sim vem Ô mãe vou lá jogar com o Bruninho tá Opa opa espera um pouquinho Olha Raul E sem bagunça hein Pode deixar mãe a gente vai ficar quietinho Vem vamos 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 Raul Vamos vamos Ó vai vai lá pra trás que eu vou chutar pra você Beleza Você jogou a minha bola lá no mato Vou chamar minha mãe pra te dar um papo Calma Raul eu vou achar ela pra gente Eu vou achar a bola e você vai ficar contente Vou entrar aqui no mato Fica bem tranquilo eu acho No mato eu entrei Viu olha a bola eu achei Calma Bruninho não olha tem um dinossauro atrasou Vamos Bruninho Corre corre vamos correr daqui Tem um dinossauro agir Tem que fugir ele tá vindo Corre corre vamos entrar aqui Olha que legal nós temos que fugir Nossa que loucura acelerou o coração Não não quero passar por isso é muita emoção Pega sua bola agora vamos ter que sair daqui Isso foi maneiro até que eu me diverti Vamos sair Vamos sair Raul aonde que você estava Mãe a gente tava jogando bola E se eu te contar você não vai nem acreditar Ah é Raul então pode me contar O que que aconteceu Ô mãe a gente tava jogando bola ali na frente E do nada saiu um dinossauro do meio do mato E aí ele começou a perseguir a gente Ah Raul que dinossauro que para com essa historinha Vem vamos embora você e o Bruninho tava aprontando Deve ser por isso vem vem vambora É sério mãe acredita em mim Raul não quero saber não Vem vem vambora Tchau Bruninho Tchau Raul Ah ela nunca acredita na gente Ai cansei de brincar disso Eu tô com muita fome Vamos arrumar alguma coisa pra gente comer Ué mas o que que a gente vai fazer A nossa mãe nem em casa tá Ah não sei Vamos dar uma volta Vamos Oi Chisita Oi Raul e Branco E aí Branco E aí Raul Oi Breno tudo bem Ué o que que você tá fazendo aí Ah eu tô tentando escrever uma carta pra Chispita Mas eu tô com vergonha de entregar pra ela Ah Bruninho Cartinha é coisa do passado Ela nem vai gostar não É por que você não compra um doce pra ela É e se você quiser a gente pode te ajudar hein Pensando bem eu acho que cartinha é coisa do passado mesmo Eu vou comprar um doce bem gostoso E vocês me ajudam a entregar pra ela Isso Bruninho Vai lá e compra um doce bem gostoso pra ela Eu tenho certeza que ela vai gostar E se você quiser pode ter certeza que a gente vai entregar o doce pra ela direitinho Ah que legal Vocês são muito bonzinho Ó me espera aqui que eu vou lá comprar e já volto tá Beleza Bruninho Agora sim A gente vai comer uma coisa bem gostosa Isso foi uma ideia genial Pode ter certeza que sim hein Irmão o Bruninho já tá chegando hein Vamos botar nosso plano em ação Vamos Nossa tô cansadão Fui lá rapidinho Comprei essa caixa de bombom O que vocês acham? Nossa ela vai gostar hein Comprei esse doce bem gostoso pra chispita Por favor vai e leve ele pra mim Agora você fica sossegado É com a gente o trabalho e vai dar certinho Ela está lá na rua Vai logo antes que ela suma Vou ficar quietinho agora De boa O nosso plano deu certo Vamos comer o bombom Você foi muito esperto Vamos sentar Vamos comer tudinho Maravilha Esse é uma delícia E lá vem a chispita Passou e deu bom dia De boa Uhul a gente vai comer tudo Eba Esse plano foi muito bom Foi mesmo Será que deu certo? A chispita tá vindo aqui Oi Bruninho O que você tá fazendo aqui? Oi chispita Gostou do presente que eu mandei pra você? Presente? Que presente? Eu não ganhei nada não Ué? Mas eu falei pro Raul e o Breno Levar uma caixa de bombom pra você Eu acabei de encontrar com os dois ali na rua E ele estava comendo mesmo Uma caixa de bombom É sério chispita Eu não acredito que eles fizeram isso comigo Esses dois me pagam Eu vou lá agora Ih Raul e o Breno aprontou com o Bruninho mais uma vez Esses dois me encomgaram O que é frango? É Existe Quantas coisas gostosas Que eu comprei Espera, espera, espera O Bruninho está vindo Ai meu Deus, fecha isso daí Porque senão a gente vai ter que dividir com ele E aí molecada Ah, oi Bruninho O que vocês estão comendo aí? Ah Bruninho, a gente não está comendo nada não É que a gente comprou essas besteirinhas aqui E vamos comer lá em casa Vocês nunca dividem nada comigo Ah, tchau Bruninho, tchau, tchau, tchau Vai, vai, vai Vocês sabiam que eu tenho uma capa mágica Com superpoderes especiais? Ah, você cisma que é mágico? A gente não quer saber disso não Hoje vocês não vão mais me ver Vou usar a minha capa mágica Ele ficou irritado pra valer Vou dar um susto neles pra minha alegria Esse doce gostoso eu trouxe pra mim Eu comprei na confeitaria e me dá um pedacinho Vamos dividir Mas que delícia, eu tô muito feliz Agora eu cheguei Vou dar um susto nesses dois infelizes Minha capa eu botei Invisível eu fiquei Me dá uma parte Desse chocolate O que tá acontecendo Ele flutuou E o refrigerante Está indo pro alto E parece que é mágico Eu tô assustado E parece fantasma O copo tá virando E um banho tomou Vamos dar o for Antes que seja bem tarde Vamos logo à amizade Você viu o que foi aquilo? Sim Ele derrubou coca toda em mim Parecia um fantasma Olha aqui Eu tô todo sujo Isso foi muito esquisito Vamos embora daqui Vamos, vamos Meu plano deu certo Agora eu vou comer Essa caixa de bombom E essa coca Isso é todo meu agora Agora tudo meu Deu certo Ih, a Cispita tá com o cachorrinho lá Vamos lá falar com ela Vamos Oi, Cispita Oi Que bonitinho Qual que é o nome dele? É louco Deixa eu brincar com ele Ah, agora eu não posso Eu tenho que levar ele pra casa E ele em casa? Ah, eu quero Vamos Vamos Então vamos Eu sou um homem muito mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou muito mal Ai, uma cobra Que medo Eu tenho que fazer alguma travessura hoje Aqui, pode brincar com ele Ai, que bonitinho Ih, Cispita Ele fez cocô Ih, vou levar ele lá pro quarto Deixa eu limpar isso aqui Antes que a minha mãe chegue Nossa, mas que cocô fedido, hein Eu vou ficar aqui escondido Vou esperar passar alguém Nossa, que cocô fedido Ai, vou limpar rapidinho Ai, tá bem que você veio, Cispita Não tô aguentando esse cheiro Ai, ai, creme Vai lá fora e leva o lixo Está muito fedidão Tá na hora do lixeiro E vê se não enrola, não Tá tranquilo, oxe, Cispita Eu já tô indo, então Isso tá muito fedido Eu vou jogar no lixo, então Já tá vindo uma pessoa O que será que tem de bom É hoje que eu me dou bem Eu tô muito felizão Passa logo isso aí Põe aqui na minha mão É tudo seu, pode levar É um presente muito bom Maravilha, eu sou ladrão Muito esperto e malvadão Mas o que é isso, então É cocô e tá fedidão É, credo, isso aqui é cocô Eca Ai, esse menino me paga Eu não acredito que eu caí nessa Ai, isso tá muito fedido E parece que é cocô de cachorro Que nojo Irmão, a gente nem precisou Jogar o cocô no lixo Aquele homem estranho Já jogou pra gente Verdade E ele achou que era um presente especial Se deu mal Vamos lá contar pra Chispita Oh, na Chispita Oi, Chispita Oi, Raul Oi, Breno Tudo bem? Tudo O que você tá fazendo aqui sozinha Nesse sol quente? Ah, não tô fazendo nada Tô aqui vendo o movimento E vocês? Aonde estão indo? Ah, a gente tá indo lá Chamar o Bruninho pra brincar É verdade? Ah, então tá bom Tchau E aí, Bruninho, beleza? Bora jogar? Não quero jogar bola com vocês, não Ah, Bruninho Vamos lá na rua jogar bola Só um pouquinho Toda vez vocês acertam a bola em mim Não quero jogar bola com vocês, não A Chispita tá lá na rua, hein Bora lá jogar, vamos É sério que ela tá lá na rua? Ah, então eu vou lá Eu vou mostrar pra ela Como é que eu sou bom de bola Vamos lá, então Vamos Ah, sabia que você ia ter Oh, 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 Breno, Breno Olha só Eu vou fazer uma jogada bem bonita Pra Chispita ver que eu sou muito bom de bola Vem Ah, duvido Vem, vem Oh, oh, oh Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar a bola aqui E vocês vão lá que eu vou chutar pra vocês Tá bom Ah, você isolou minha bola Jogou ela lá do outro lado da cerca Desculpa, Bruninho Foi sem querer Eu fui chutar pra lá A bola foi pra lá Ai Ah, agora eu vou lá pegar minha bola Oh, Bruninho tá na lama Ah, tá, Bruninho Como tu foi fazer isso Coitadinho Ah, ah Olha pro lado quem já vem Ah, pra Chispita Que vergonha desse mico Coitadinho Ah, ah, ah A Chispita tá vindo Que vergonha Eu tô sujo Está muito feio de dor A Chispita já chegou Bruninho Sempre é pronta Ah, pra Bruninho Eu não tive culpa nisso Coitadinho Ah, ah Vou sujar vocês também Ah, ah Não faz isso Você não vai fazer isso Coitadinho Ah, ah, ah Olha a lama Bruninho Não joga Então para você Não debocha Olha, vai e pega a minha bola Eu já vou Mas vê se não me trola Eu só quero a minha bola Anda logo E vê se não demora Olha aí Eu trouxe a sua bola Obrigado Agora vamos embora Tá sujinho Ah, ah, ah Tá sujinho Ah, ah, ah Tá sujinho Ah, ah, ah Nossa, e agora Como que eu vou chegar em casa Assim, tudo sujo Isso Sua mãe vai brigar com você Bruninho Mas você também Como que você foi cair naquela lama É, Bruninho Como que você não viu É Ah, Chispita Mas também O Raul e o Breno Sempre isolam a minha bola Sempre mandam pra longe Ainda bem que eu recuperei minha bola de volta, né Isso é verdade, Bruninho Mas quando você chegar em casa Sua mãe vê essa roupa Hum Não sei não, hein Ai, eu esqueci desse detalhe Chispita Deixou embora Tchau pra vocês Tchau, tchau Tchau, Bruninho Ai, esse brudinho Tchau, Bruna Me dá uma balinha? Ah, Bruninho Eu não vou te dar nada, não Ah Vou embora, então Tá bom Já sei Eu vou pegar minha varinha E vou brincar com ela Minha varinha mágica é incrível O que que eu posso fazer com ela hoje? Já sei Essa varinha é incrível Agora eu vou fazer esse brinquedo reaparecer Que legal Isso é muito incrível Vou fazer a boneca desaparecer Legal Dá pra fazer muitas coisas com essa varinha Eu vou fazer a Chispita desaparecer Opa Mas antes Deixa eu fazer essa boneca aparecer de volta, né? Que legal Agora eu vou lá fazer a Chispita desaparecer Chispita Eu quero te falar uma coisa Já vem você de novo com essa varinha mágica Não me diga que você vai fazer outra mágica Quero te dizer que eu descobri um truque novo Anda logo Vai e mostra ele pra mim Vem aqui pertinho do meu lado Eu já tô bem preparado O truque é assim Vê se você não faz loucura Você me promete, jura Fica bem tranquila agora Prepara Como eu vim parar na rua E minha bala cadê? Eu não tô vendo nenhuma A bala eu vou comer Eu como tudo Vou trazer a Chispita Antes que ela se irrita Agora vem, Chispita Calma Calma o que Bruninho O que você fez comigo? Calma, Chispita Eu posso te explicar Eu não tô calma Cadê a minha bala? Eu não gostei dessa mágica Você comeu a minha bala toda Você me paga Ai, que fome Vou ver o que tem dentro desse lixo Olha, Raul O que eu trouxe pra nós comer? Que delícia Um chocolate Toma, hein? Eles estão comendo chocolate Vou lá ver Ih, Raul Ele tá vindo pra cá Vamos comer tudo rapidinho Me dá um pedacinho de chocolate Ah, eu tô com muita fome Nem pra você me dar um pedacinho Ah, me desculpa Ah, não tem problema não Eu vou lá no lixo Ver uma coisa pra eu comer Ai, Raul Eu tô com muita dó desse menino Nós fizemos uma coisa muito feia Nós comemos o chocolate todo E não demos nem um pedacinho pra ele O que você acha da gente levar ele pra casa Pra ele comer uma comida bem gostosa? Ah, eu acho uma ótima ideia Eu vou lá chamar ele Ô, mendiguinho, mendiguinho Oi, vem cá Olha só Nós vamos levar você lá na nossa casa Pra comer uma comida bem gostosa Eba Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha só Tá na hora do almoço E minha mãe tá preparando uma comidinha bem gostosa Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Eu tô com muita fome Essa comida vai demorar pra sair? Prontinho, crianças A comida tá na mesa Eba, vamos lá pra você comer Vem, vem, vem Tá sujando a roupa Tá derrubando a sua sopa Gosto muito de macarrão De anguí e de feijão Vou beber mais um golin de guaraná Me dá um pedacinho de pão com mortadela Ô, menino comelão Não sobrou nada não Ele comeu o feijão O meu pão O macarrão Mas que fome de leão Ele comeu tudão Muito obrigado, amigão Que rango bom E gostosão Por gentileza Onde fica o banheiro É no final do corredor Meu companheiro Eu vou correndo então Eu tô com pressa, amigão Que barulho é esse? Parece que é um peidão Desse jeito ele vai tupir É privada E a nossa mãe vai brigar com a gente Oi, olha esse cheiro ruim que subiu Nossa, mas que cheiro ruim Tá parecendo cheiro de gambá Daqui a pouco o urubu tá pousando até aqui em casa Agora a gente tá tranquilão Ai, ainda bem que você tá tranquilão, né? Agora você já pode ir embora Vamos embora, vamos A gente vai levar você embora Para a Chispita Com o coração Agora eu vou levar esse chocolate E a cartinha pra ela O Raul e o Breno Tá ali com a Chispita Eu tenho que dar um jeito De tirar esses dois daqui Deixa eu brincar com vocês Chispita, eu já falei pra você Que não é pra ficar brincando com esse menino Ah, Bruninho Meu pai falou que não é pra vir brincar com você Ah, que pena, Chispita Raul, Breno A mãe de vocês tá chamando vocês Ela pediu pra me dar esse recadinho pra vocês E ir embora Ué? Tá bom Tchau, Chispita Tchau, Chispita Tchau, Bruninho Tchau, Bruninho Ah, oi mãe O que você quer com a gente? O Bruninho falou que você tava procurando a gente Eu? Eu nem chamei vocês e nem vi o Bruninho Ué? O Bruninho enganou a gente Vamos lá falar com o Padre Chispita Agora Vamos, vamos Tchau mãe Já vou Agora você deixou brincar Um chocolate eu trouxe pra você Tá bom, você pode brincar Mas o meu pai não pode ver Ele não quer que eu brinque com você Esse chocolate eu vou comer Mas olha o que eu sei fazer Vem aqui, você tem que olhar O Bruninho com a Chispita tá lá Trouxe essa cartinha pra você Só que ninguém pode saber Muito obrigada, eu vou guardar Na minha casa eu vou olhar Chispita, o que você está fazendo aqui? Eu tô brincando com o Bruninho, papai Eu já falei pra você Que eu não quero você brincando com esse menino Pode vir embora pra casa agora Ai, ela esqueceu a cartinha que eu fiz pra ela Ah, ganhei errado de novo Ah, Chispita Eu não sei brincar disso não Ah, então deixa, Bruninho Nossa, tá tão calor, né? Vamos tomar um sorvete? Ótima ideia, Chispita Eu vou lá em casa então pegar um dinheirinho pra gente comprar o sorvete, tá? Meu pai tá vindo Ó, Chispita O que você tá fazendo aqui? Ah, pai Eu tô brincando com o Bruninho Eu já falei pra você Que não é pra ficar brincando com esse menino Vem, vamos embora Tá bom, papai Ué, cadê a Chispita? Eu trouxe o dinheiro pra gente comprar o sorvete Ela foi embora com o pai dela E agora Já sei Eu acho que eu lembro aonde que ela mora Eu vou lá na casa dela Ué, cadê a Chispita Tô bem longe da casa Eu vou pegar um atalho Vou passar por aqui Pra chegar bem rápido Acho que o caminho está diferente Vou sentar bem aqui Pra ver se vem gente Tá batendo uma saudade Meu coração já não bate Acho que já me cansei De tanto que eu andei Vou descansar um pouquinho Vou aproveitar porque já deitei Olha o Bruninho lá deitado Eu vou lá ver o que ele tem Vou chegar bem de perto Eu não tô vendo ninguém Eu tô com muita saudade E o caminho eu não sei Eu tô achando que eu tô perdido outra vez Mas o que você está fazendo Seu bobão não Não, não acredito que é você aqui Então eu procurei você aqui Agora eu tô muito feliz Rotei pela cidade Olha o que eu tenho aqui Vamos divertir Aê Chispita Agora a gente vai poder comprar aquele sorvete Que você tanto queria Oba Olha Chispita o que eu trouxe Não tinha sorvete Mas eu trouxe esses picolé Qual que você vai querer? Que delícia Já veio o Bruninho A mão Oba O Raul e o Breno tá ali Vou lá brincar com eles E aí, molecadinha Beleza? Beleza O que vocês estão fazendo aqui? Quer saber mesmo? A gente tá fazendo a mesma coisa que o peixe faz O que? Nada Me dá um pirulito aí também Não Ah, assim eu fico triste então Ah, tchau pra vocês Esses dois vão ver só comigo Eu vou comprar uma coisa bem gostosa E vou passar aqui perto deles Bruninho é mopidão, né? Não dá nada pra gente depois Que é bem pedir as coisas É Olha o Bruninho vindo ali Olha o que ele tá trazendo Me dá um, por favor Também não vou dar nenhum pra vocês Eu vou pra minha casa E vou comer tudo sozinho Ô Bruninho Vamos dar um jeito de pegar aquela caixa de bombom do Bruninho? Mas o que a gente pode fazer? Olha, o plano é o seguinte Você vai fingir seu bebezinho E eu vou te colocar dentro de uma caixa de papelão Em frente à porta dele Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos Vem, 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 vem Ele acabou de entrar na casa dele Vai, vem, vem corredinho aí Vai, 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 vai Fica aí quietinho e já volto Tô ouvindo um bebezinho chorar Vou abrir a porta pra eu ver Agora para de chorar Eu vou cuidar bem de você Vamos pra dentro Eu vou te aquecer Fica aqui quietinho sem mexer Uma comida eu vou trazer Vou pegar isso e vou levar Acho que ele vai gostar Olha o que eu trouxe pra você Mas que xixi cê foi fazer Espera aí que eu vou lá me secar Agora eu vou me mandar Viva, deu certo Agora a gente vai com o bombom Vamos, vamos, vamos Ué, cadê o neném que tava aqui? O neném sumiu E a minha caixa de bombom também sumiu Ah, já sei O Raul e o Breno devem ter armado isso pra mim Epa, 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 epa Aonde que você vai com essa pressa toda? Eu tô indo pro colégio, mãe Hoje é dia de prova E por um acaso você estudou? Estudei sim, mãe Tchau, tchau, tchau Que eu cheguei cedo no colégio Bruninho, espera um pouquinho Você nem lavou o rosto Nem escovou o dente E também nem tomou café Ah, mãe Não precisa dessas bobeiras não Eu quero chegar bem cedo no colégio hoje Tchau Na escola eu cheguei Na cadeira eu sentei Fui o primeiro a chegar Hoje eu não me atrasei Hoje tem uma prova Ainda bem que estudei Hoje espita tudo bem Tu estudou? Estudei Que cheiro é esse? Eu não sei Aqui tá pedindo enjoelho Fizendo a bosta Eu não sei Dá uma olhadinha Já olhei Daqui a pouco vai passar Deve ser porque suei Não deu tempo de escovar O dente não escovei O meu rosto não lavei Água gelada não gostei Então é isso Eu já sei Ainda bem que aqui tem Pega isso Anda logo E vai limpar sua boca Deixa que eu ensino Antes que comece a prova Vamos lá na pia Limpar essa sua boca Escovar em cima Escovo Cante a língua toda Agora enxago a boca Cuidado não molhe a roupa Vamos lá pra sala Antes que comece a prova Muito obrigado Você é uma menina boa Ufa Agora sim Sua boca está limpinha E acabou o cheiro ruim Muito obrigado Chispita Estou me sentindo Bem melhor agora Eu também estou Bruninho E vou conseguir fazer Minha prova Tranquila agora Que legal Chispita Boa sorte pra você Tá Boa sorte pra você Também Tá Bruninho Ih O professor chegou A prova já vai começar Oi Chispita Oi Mágico Não me diga Que você vai fazer Outra mágica hoje Você ainda não acredita Que eu sou um grande Mágico de verdade Né? Mágico Você adora Me fazer rir Ah é né Chispita Você se prepara Que eu vou fazer Uma mágica incrível Pra você ver Eu vou buscar Minha varinha mágica E vou fazer Essa mágica especial Pra você ver O Bruninho Cisma Que é mágico Ah Quer saber Eu vou lá Pra cima Vou fazer Um truque Maneiro Agora Agora Chispita Eu tenho que impressionar Vou lá Vou lá Já vem o Bruninho De novo Eu sou um grande Mágico Vem Vou te mostrar Se você errar Vou rir também Então fica tranquila Que eu vou me preparar Acho que o Bruninho Não bate bem Mas vou assistir Pra ver O que que vai rolar Vai lá Tá vendo A garrafa vazia E essa varinha Ela flutua Bruninho Eu não tô maluca Duvido que essa varinha flutua Vou colocar ela aqui dentro E presta atenção Nesse meu movimento Com a força do pensamento Ela vai subindo Agora vai descendo Tá vendo Chispita Essa varinha É muito poderosa E é só Com o poder Da mente Ela sobe E ela desce Olha Chispita Como eu sou Um grande Mágico Olha Chispita Como eu sou Um grande Mágico Eu falei Pra você Olha Essa mágica Incrível A minha varinha Sobe E desce Só com a força Do meu pensamento Bruninho Isso foi muito legal Você é um grande Mágico Parabéns Adorei Aí Chispita Eu falei pra você Que eu sou Um mágico De verdade Agora você acredita Nenê Acredito sim Bruninho Virei sua fã Vamos lá Brincar no parquinho Vamos 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 Corriga Vem 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 Agora você Raul Oi Oi Chispita Eu tenho Que comprar Um presente Pra Chispita Hoje Comprar Presente Pra Chispita É aniversário Dela Não tô sabendo É que hoje É dia Dos namorados Eu tenho Que comprar Um presente Pra ela Só que eu tô Com um pequeno Grande problema Que problema Eu não tenho Dinheiro Como que eu vou Comprar um presente Pra ela Tive uma Ideia Minha mãe Tá chegando E eu preciso Lavar a louça Tem uma louça Lá em casa Se você Lavar ela Inteirinha Eu te dou Um dinheirinho Que ideia Genial Raul Eu não acredito Que você Vai fazer isso Por mim Pode ficar Tranquilo Que eu vou Lá agora Lavar essas louças Todinha Então vem Bruninho Vamos logo Que minha mãe Já tá chegando Bora 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 Uhul Prontinho Bruninho Agora é só Lavar essa louça Que esse dinheirinho Depois pode ser seu Iba Beleza Eu vou lavar a louça Então Beleza Eu vou ficar esperando ali Prontinho Já lavei a louça Todinha A pia tá limpinha Agora você vai pegar O meu dinheirinho Já lavei a louça Já lavei a louça Que decisão Vamos estourar o balão E pegar o bombom Vai ser muito legalzão E vai ser bom Comer bombom Tô vendo a chispita ali Eu vou depressa Eu trouxe isso pra você Minha princesa Nossa que legal Obrigado amigão Agora está na hora Agora está na hora Da gente estourar o balão Iba Deu certo Você viu a carinha do Bruninho De bobão Ele saiu correndo Você é muito bom De pontaria Acertou em cheio Agora vamos rápido Antes que o Bruninho chegue Vamos Calma chispita Me espera Ah Bruninho Eu não quero ficar aqui não Você me deu um susto Calma chispita Eu não sei o que aconteceu Ah Não deu certo outra vez Ai vou embora Está na hora de ir na padaria Com uma fome Oi Bruninho O que você está fazendo aí Eu estou achando você Meio triste ultimamente Ah chispita Eu estou tranquilo É que hoje eu estou com muita fome Ah Bruninho Não fica assim não Não gosto de ver você triste Tudo bem chispita A minha mãe vai chegar de noite E ai eu vou comer E vou ficar mais feliz Tá bom então Bruninho Tchau Tchau chispita Ah não gosto de ver o Bruninho triste Desse jeito Já sei Vou lá na padaria Comprar um monte de coisa gostosa Para ele Agora sim Comprar um monte de coisa gostosa Vou lá levar para o Bruninho Eu voltei Minha sacola Está cheia de pão Ainda bem Meu estômago Está lá no chão Eu trouxe também Uns doces Que é gostosão Dessa vez Você me deixou Muito felizão Pega e Come ae Que eu vou te satisfazer Tô feliz para valer Não sei como agradecer Brigadinho Tipo assim É tudo Tudo pra mim Aqui tem muito doce Tudo Tudo gostosinho Então Come Comi 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 bruninho que que foi isso você comeu tudo é chispita eu tava com muita fome e quando eu fico com fome eu fiquei com um leão você tava com fome mesmo você não deixou nada para mim muito obrigado chispita tava tudo muito gostoso olha o tamanho da sua barriga é brigadão mesmo assim bom pode ir embora vem que eu vou te levar até agora ainda bem que o bruninho foi embora senão daqui a pouco ele ia comer até as paredes oi chispita oi e aí o bruninho tá lá vamos chamar ele para jogar com a gente vamos E aí, Bruninho, beleza? Ah, mais ou menos Não tô muito bem, não Ué, Bruninho, não tô te entendendo Por que você tá triste? Você nunca ficou triste assim? É porque eu tô gostando da chispita Mas só que eu tenho vergonha de falar com ela Ah, Bruninho, para de frescura Ó, e pra sua sorte Eu vi ela lá na pracinha, hein É só chegar nela É que eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha Segura aqui Você vai lá agora, vai, vai, vai Eu vou ficar te esperando aqui, hein A chispita tá ali Vou lá falar com ela Ô, Bruninho, o que você tá fazendo aí? Tô te vendo Nada não, chispita É que eu tava vendo a plantinha aqui Ah, chispita, sabe o que que é? Eu queria te contar uma coisa Vem aqui um pouquinho Hoje eu vou te contar um segredinho Mas você tem que jura pra mim Que pra ninguém você vai dizer Conta logo o que eu quero saber Você pode confiar em mim Anda logo, me conta, Bruninho Que legal, eu já vou te dizer Já fiquei estressada Porque você não conta Enrola Que nervoso Conta, espera Mais um pouco Eu já te conto Anda Tô nervoso Pra mim Pra mim Você é Um bobo Calma, chispita Espera Eu conto Então Anda Logo Se não vou Eu vou te falar Espera Mais um pouco Mas o que é isso? Um pombo cagou Eca O pombo cagou em você Ai, eca Olha só, chispita O que aconteceu comigo Também você demorou tanto pra contar Olha o que que deu Tchau, vou embora Ah Não foi dessa vez que eu consegui falar pra chispita Mas também Olha só Que azar Ah, pombo, se eu te pego Não tem nada pra fazer Viu? Ó, Rolvina E aí, Breninho, beleza? E aí, beleza? Olha o que que eu trouxe Ué, mas o que que você vai fazer com isso? A gente vai amarrar Essa linha nesse dinheiro E colocar na rua E quando ele for passar pra pegar A gente puxa na hora Uou, que ideia genial Vamos lá, vamos Vamos, vamos Nossa, um dinheiro Eu tô com sorte Achei um dinheiro Vem, vem, vem Coloca o dinheiro aí no chão Vem, vem, vem Agora vamos ficar aqui agachado E quando alguém passar A gente puxa o dinheiro Tá bom Hoje eu tô com muita sorte Ih, ah lá Mais um dinheiro caindo no chão Olha ali um dinheirinho Tô indo lá pegar O Bruno está vindo Agora é só puxar O que é isso aqui Vocês vão me pagar Agora eu te pego Agora eu te pego Ai, ai, ai Ai, ai, Bruno Espera, amigo Cê quer dinheiro Eu te proponho um desafio Põe aqui Um dinheirinho Se tô ganhar Você vai levar tudinho Agora tudo que eu fizer Você repete igualzinho Eu vou ganhar Isso bem fácil Eu sou muito certinho Agora pega um copo d'água E coloca no altinho Isso está muito fácil Isso é muito facinho Agora pega um copo d'água E coloca aqui em cima Brincadeira está fácil Isso muito me anima Faça tudo o que eu fizer Tudo o que eu fizer Limita a volta Com água no copo Quero ver Acertar isso Perdeu Agora o dinheiro é meu Ah, você me enganou de novo Ué, você não fez tudo o que eu fiz Perdeu porque quis Agora o dinheiro é meu Dessa vez você venceu Você foi muito espertinho Nessa brincadeira Vamos fazer o seguinte Vamos lá comprar um docinho Com esse dinheiro Bora Bora Oi filha Bom dia Bom dia papai Está animada para a prova de hoje? Estou sim Estudei muito Você é uma filha exemplar Olha o que o papai trouxe para você Um chocolate e um iogurte Para você fazer o seu lanchinho do colégio Obrigada papai Te amo Também te amo filha Boa sorte lá na prova Obrigada Tchau Tchau Vai com Deus Vou aproveitar que o professor não chegou Vou comer meu lanchinho Bruno Acorda que você está atrasado para o colégio Anda logo Falta 5 minutos para o seu ônibus passar Nossa Estou atrasadão Ô mãe Cadê meu lanche? Não tem lanche hoje não Você atrasou E não foi comprar pão Logo hoje Que eu estou com muita fome Mãe E hoje tem prova Você estudou? Estudei sim mãe Tchau Tchau que eu estou atrasado Tchau Esse bruninho só me dá trabalho Deixa eu arrumar o quarto dele Eu já vi o chocolate que está na sua mão Me dá logo um pedacinho Você é muito pidão Também quero esse iogurte Vou dar logo um golão Eu saí bem atrasado Eu não trouxe o meu pão Ô Bruninho Tu é folgadinho Comeu todo o meu lanche Não sobrou nada pra mim Calma chispita Pega um dinheirinho E na hora do recreio Você compra mais pra mim Pode parar de pegar O meu lanche E seu bobão Olha lá Quem vem lá É o professor Sebastião Agora é prova Mas eu não estudei não Vou olhar quem colar Vai tirar zero grandão Tive uma ideia Vou soltar logo um peidão Tá cheirando gamba Misturado com feijão Cancelar Pra provar Não dá pra ficar aqui não Vai embora Pra fora Sumada Me afunde então Mas que peidão fedidão Ui que cheiro horrível Que peidão fedido Esse menino Parece que ele comeu um gambá Misturado com feijão Ah agora eu entendi Por que ele peidão fedido Misturou chocolate com iorgute E ainda comeu fora do horário Esse Bruninho não tem jeito Deu certo chispita Eu não vou precisar fazer a prova hoje Ah Bruninho Mas eu queria fazer a prova hoje Eu estudei tá Ah chispita Mas não deu tempo de eu estudar Agora eu vou em casa E vou estudar bastante tá Vamos Ih já tá vindo um Bruninho Ah não E aí galerinha Deixa eu brincar com vocês Tá bom Entrem na roda Então pega essa hein Toma mais uma Vai ficar esperto Não quero brincar com vocês mais não Vocês ficam me dando bolada Eu vou embora pra minha casa Vai embora mesmo Vamos jogar chispita Raul Ô Breno Vem embora tomar banho Rir Pera aí que a nossa mãe tá chamando Tchau chispita Eu vou ter que ir Tchau Tchau chispita Ah Raul e Breno Só me faz passar raiva Já sei Eu vou preparar Uma surpresinha Hã Aí Vou colocar um pouquinho De pimenta Mais um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho Aí Mais um pouquinho Agora sim Vou lá embaixo Brincar com eles E aí chispita Onde que você tá indo Ah Tô indo embora Pra minha casa Ah E cadê o Raul e o Breno Ah Eles foram embora Pra casa deles Também você foi embora Um borradinho É que eles me deixam com raiva Mas eu queria brincar Com eles agora Tá bom Bruninho Vou indo Tá Tchau Calma aí Espera um pouquinho Chispita Deixa eu brincar Na sua casa Raul e Breno Me deixa com raiva Eu não vou fazer Nada de mal Te prometo Que vou ser legal Então me dá Só um pouquinho Desse bem com os ritos Eu tô com fome E se aí Eu não resisto Calma eu vou te dar Senta aí na grama O que é isso aí Bruninho Para de drama Vai enrolar Para me dar Calma Chispita Eu vou te dar Você para de me enrolar Ando e faço um biscoito Pra cá Agora eu vou saborear Calma Chispita Devagar Tá com gosto de pimentar Agora você vai me pagar Calma Chispita Calma Eu posso te explicar Não era pra você Ter comido esse biscoito Mas você queria tanto Comer esse biscoito Como assim Bruninho Esse biscoito tá horrível Tá com gosto de pimenta Ah Chispita Deixa isso pra lá Essa história é muito longa Ah vamos lá pra sua casa Pra gente brincar agora Que pra minha casa o que Toma esse biscoito Eu vou embora sozinha Ah fiquei sozinho de novo Tá com pimenta Pimenta Eba Oi pai A gente estava com muita saudade de você Eu também estava com muita saudade de vocês Oi amor Como é que foi lá no seu serviço? Foi muito cansativo Mas o mais importante É que agora eu estou aqui com vocês Vamos lá no shopping meu paisão Pra comprar um brinquedinho que eu vi na televisão Pai dá o dinheiro do colchão Que você deixa escondido e põe aqui na minha mão Vamos lá mamãe no shopping então Levar esses dois meninos pra comprar um brinquedão Oba eu tô muito felizão Aqui dentro dessa loja tem brinquedo de montão Ô pai esse eu posso pegar Claro que sim meu filhinho Eu tô aqui pra comprar Eu também quero esse aqui Você deixa eu levar Eu deixo sim meu querido Você pode pegar Irmão eu não sei como explicar O pai tá muito bonzinho Vamos aproveitar Pode comprar a loja toda Que hoje vou pagar Eu tô com muito dinheiro Para a gente gastar Que divertido ficar aqui dentro Muito brinquedo e nós tamo com sorte Vou pegar esse carrinho maneiro E esse daqui tem controle remoto Pega mamãe a pepa é sua Pode levar eu sei que você gosta Esse daqui é o que eu mais quero Vamos Raul tá na hora acorda Vamos Raul acorda filho Tá na hora de ir pra aula Vocês já estão atrasados O quê? Aula? Isso mesmo gente Vamos que a gente tá atrasado O ônibus do colégio Vai passar daqui cinco minutos Vamos O quê? Mas cadê os brinquedos Que você tinha comprado pra gente? Brinquedo? Não tem brinquedo nenhum Vamos que eu já vou preparar O café da manhã de vocês Vem anda logo Ah bem podia ser verdade Tava tão legal aqueles brinquedos Eu não acredito que era um sonho E parecia tão real Então vamos levantar logo Que eu estou em prova e a gente nem estudou Uhul Tem nada pra fazer hoje A chispita ali Vou dar um susto nela Que sustão que você levou O que você tá fazendo aí? Ah Bruninho Que susto que você me deu Você não tá vendo? Tava comendo um doce Que delícia chispita Me dá um docinho desse aí Eu não vou te dar nada Depois desse susto Ah chispita Você é muito ruim pra mim Você vai ver só Tá? Ah ele acha que eu sou ruim né Ele que me dá susto E fala que eu sou ruim Ah chispita Nunca me dá doce Ah Eu vou dar um jeito de te honrar ela Ah já sei Eu vou usar essa máscara Pra dar um susto nela Vou assustar a chispita de novo Agora esse doce é meu Então é o Bruninho fazendo trollagem Vou dar o troco Ele me aguarde Toma Logo um banho E aprende como é que trollar Agora você se deu bem Eu vou molhar você também Calma Bruninho Que tá vindo alguém Sujou é o seu pai que vem Eu vou embora também Espera Bruninho O que foi que você tem? Ele corre muito bem Ele corre muito bem Filha Por que que o Bruninho saiu correndo tanto desse jeito? Ele saiu daqui acelerado Ih papai Não sei não Eu acho que é porque ele tá gostando de correr Engraçado isso hein filha E você O que que tá fazendo com esse balde aí na mão? Ah papai É que eu trouxe água Pra molhar as flores do jardim Ah que legal filha Então pode continuar regando as flores Que eu vou atrás do Bruninho Que eu vou chamar ele pra fazer uma corridinha comigo Tchau Oi chispita Aonde que você está indo? Bruninho Eu vim aqui te chamar pra gente correr O que que você acha? Correr chispita? Ah não quero correr não Eu tô com preguiça Ah Bruninho Para com isso Que preguiça O que? Ah vamos vamos Correr faz muito bem Ah então tá bom Já que você insiste Vamos correr Isso mesmo Bruninho Pode ir lá na frente Que daqui a pouco eu tô indo tá? Ah esse Bruninho Vai me dar trabalho Ah Que legal Uma cobra de borracha Ah eu vou levar ela Que vai ser muito útil Deixa eu guardar essa cobra de borracha Bem rápido na mochila Pro Bruninho não ver Vamos Bruninho Já tô pronto Vamos 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 Bruninho Começar a correr Vamos Cansaço Eu não aguento mais correr Tô cansadão Vamos Bruninho Que correr é muito bom Você emagrece E também fica bonito Não quero mais Por favor desisto Pode ir embora Que eu fico aqui Vai só você Fazer o que? Então lá vai Vem se para de chatice Eu não vou correr nada Eu vou ficar aqui E vou tirar uma sonequinha Ah é né? O Bruninho não quer correr Mas eu tenho uma ideia Que vai fazer ele correr Eu vou dar um jeito nele nessa choradeira Vou entrar escondido aqui por trás do mato Cobra de mentirinha pra assustar ele Agora eu quero ver se ele ainda tá fraco Acorda aí Bruninho Você tá de bombeira O que é isso aí que tá vendo o seu lado? Meu Deus o que é isso? É cobra verdadeira Eu vou sair correndo Aqui eu não paro Eu sabia que essa cobrinha de algum jeito Ia fazer o Bruninho sair correndo Bruninho Bruninho Me espera Bruninho Bruninho Me espera Corre chuspeta Corre que eu não quero ficar aqui não Então vamos 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 correr Isso aí galerinha Vamos praticar esporte Que faz muito bem pra saúde Fui Bruninho Vamos brincar de outra coisa? Ah chuspeta Vamos sim Você quer brincar de que? Ah eu gosto é de pular corda O que você acha? Ah eu acho uma ótima ideia Eu sei onde tem uma corda bem forte Que dá pra gente brincar Oba Vamos roubar a brincar? Oi Bruninho Oi chuspeta Aonde vocês tão indo? A gente tá indo ali pular corda Oba Deixa eu sentir também Ah não Eu não quero brincar com vocês não Vambora chuspeta Vamos só nós dois Toda vez que o Bruninho toca a chuspeta Ele fica de frescorinha Já sei Vamos arranjar um jeito de trovar ele Isso Vamos Vamos Aqui chuspeta Vamos usar essa corda Vem Essa cordinha é forte Vou amarrar nesse poste Primeiro mulher vai que eu fico aqui Eu rodo devagarinho Você vai dando pulinho Bem rapidinho Vai correndo Tô descendo No talento Pulando corda eu me divirto Vou sorrindo Isso é lindo Agora eu vou ser meu amigo Eu vou mostrar como eu tô Vai bem rapidinho Que eu sou ligeirinho E lá tá vindo o Raul Segura a bola Bruninho Eu pego um facinho Meus dois Agora eu fiquei azul Agora eu fiquei azul Agora eu te pego Raul Volta aqui Raul Volta aqui que eu te pego Volta aqui Raul Oi Bruninho Oi chuspeta O que é isso? O que você tá fazendo? Isso daqui é uma varinha mágica E eu tô treinando uma mágica muito especial Mágico? Você duvido Você não sabe nem fazer mágica Tchau Oh espera aí Pode me dar um doce Ah só vou te dar um doce Quando você realmente fizer uma mágica pra me ver O Bruninho mágico até parece Ah ela não acredita que eu sou mágico Eu vou mostrar pra ela que eu sou um mágico E dos bons Ih a chuspeta tá lá Vou lá mostrar minha mágica pra ela Eu quero brincar com você Vem que eu vou mostrar o que eu sei fazer É um truque novo que você vai ver A minha varinha tem super poder Isso é muito incrível Até parece impossível Isso que tu faz é uma magia de outro nível Como pode isso? Aprendi no zinco Ah pega um doce Resolvi te dar Essa sua mágica me fez arrepiar Eu fiz pra você Pra te impressionar Faz mais uma vez que eu quero adivinhar Ah como você fez Não posso contar Quem me ensinou falou pra não falar Aguarda pra você E pode me dar O doce que eu te dei Eu não vou mais te dar Ah não chispita Calma aí Calma aí Eu posso te ensinar Eu vou te ensinar um truque novo Bem legal É sério Bruninho Que mágica que você vai me ensinar É sério chispita Eu vou fazer um truque novo Que faz as coisas Desaparecer Na sua frente Essa eu quero ver Me mostra aí Olha Faz assim Estende a sua mão E coloca os doces Na palma da sua mão Alakazam Abracadabra Eu vou fazer Esse doce sumir do mapa Eu não acredito Que ele fez isso comigo Bruninho Você me paga Volta aqui Hum que delícia Esse truque novo Foi incrível Volta aqui Bruninho Você me paga Oi filha Tudo bem? Oi papai Como que foi lá o trabalho? Nossa filha Foi muito cansativo E você Já fez seu dever de casa? Fiz sim papai Fiz tudinho E ainda fiz um desenho Para você Ai que lindo filha Por isso que eu te amo Toma um dinheirinho Para você aqui Vai lá comprar um sorvetinho Obrigada papai Olha o desenho Guarda tá? Ai que lindo filha Muito obrigada Te amo Também te amo tá? Toma cuidado na rua Tá bom Opa Vou lá comprar um sorvetinho Com esse dinheirinho Ué O que o Bruninho tá chorando? Vou lá ver Bruninho Por que que você tá chorando? Ah chispita É por dois motivos É porque tem muita gente Que tá assistindo o nosso canal E ainda não tá inscrito Ah E eu também tô com muita fome Fica tranquilo Bruninho Fica tranquilo Bruninho Já sei como resolver isso Ah que bom chispita Por isso que eu gosto de você Como que você vai resolver isso? É muito fácil Bruninho Você que tá aí assistindo o nosso canal Se inscreve aí E deixa muito joinha Bruninho olha o que eu tenho Dinheirinho Eu vou comprar dois sorvetes gostosos Um é pra mim Outro é seu Obrigado chispita Por sua bondade Isso me traz muita felicidade Toma Ele lame E corre e vê se não enrola Toma o seu sorvete e vem Toma logo o seu também Eu vou comer Antes que venha alguém Eu não vou dar pra ninguém Mas o Raul e Breno vem Pode me dar um pedacinho também Eu quero um pedacinho também Ah, perdi meu sorvete pra esses dois Ai, a gente chegou no ar certo, hein? Que delícia! Não diga não, Bruninho Sobrou mais dinheiro Vamos lá comprar mais? Ah, eu quero também Então vamos lá Eba, vamos lá comprar mais sorvete Bruninho, que bagunça é essa daí? Você não tá vendo que eu tô limpando casa? Você não tem o que fazer, não? Ah, mãe, eu já tô fazendo Eu tô vendo televisão É, mas eu não quero você aqui, não Eu tô limpando o casinho, tá vendo? Ah, mãe, não tem nada pra fazer E eu tô com maior fome Não tem nada pra gente comer, não? Tô com muita fome Não tem nada pra comer aqui, não Vai lá na padaria, vai Ah, mãe, eu tô com preguiça Ah, mãe, eu tô com preguiça Eu tô vendo desenho Vai lá comprar um pãozinho Não tem nada pra comer Só tenho esse dinheirinho Mas toma cuidado, não pode perder Eu vou correndo, que demais Onde cê tá indo, rapaz? Eu vou comprar um pão pra mãe Espera um pouquinho, rapazinho Esse bilhete é premiado Me passa o dinheiro Mas você tem que ter muito cuidado Pode conferir lá na TV Que vai passar o resultado Nossa, que legal Só posso te falar Muito obrigado Ah, ah, ah Peguei mais um No conto do bilhete premiado Uhul Desse jeito Eu vou ficar rico Mãe, mãe Olha o que eu trouxe Mãe, mãe O que é isso, Bruninho? Ué, cadê o pão Que eu pedi pra você comprar? Eu não comprei o pão Mas eu comprei Esse bilhete premiado Bilhete premiado? Eu não acredito que você fez isso É premiado sim, mãe O moço que me vendeu lá na rua Falou que ele era premiado A gente com fome E você caiu no conto do bilhete premiado Eu não acredito que você fez isso Mas é verdade, mãe Ele me garantiu Que esse bilhete é premiado Que o resultado vai passar na televisão Você gastou o único dinheiro que eu tinha Agora eu vou lá na vizinha Vê se eu arrumo alguma coisa pra gente comer Ah, a minha mãe não acredita nem em mim Vou conferir Vou conferir isso aqui E boa noite Vamos para o resultado do bilhete Que vale o 1 milhão de reais Primeiro número Seis Doze Vinte e sete Trinta e quatro Quarenta e nove E cinquenta e três E parabéns pra você O novo milionário da cidade Estamos milionário Eba Eu falei pra minha mãe que esse bilhete Era premiado Deu certo Agora a gente tá milionário Eba Eu vou tomar um banho Vou guardar esse bilhete aqui no bolso da minha bermuda Eu vou tomar um banho E ficar bem bonito Pra hora que ela chegar Eu contar essa novidade pra ela Esse Bruninho não tem jeito Olha a bagunça que ele fez Esse menino apronta Bagunça a casa toda Vou lavar essa roupa aqui Essa camisa Essa bermuda Que ele deixou lá no chão Casa limpinha Agora sim Doizinho tomado Limpinho Eu vou contar pra mãe Que o bilhete é premiado Que a gente tá milionário Mãe A gente tá milionário O bilhete é premiado Deu certo Jura filho Cadê o bilhete? Eu juro mãe Deu certo Eu conferi na televisão A gente tá milionário O bilhete tá dentro da bermuda Que eu coloquei aqui no chão Sério filho A roupa que tava aqui no chão Eu coloquei na máquina de lavar Eu não acredito Na máquina de lavar Já bateu a roupa toda Estragou o bilhete E agora o que a gente vai fazer? Ah também você só faz bagunça Pelo menos a casa agora tá lindinha né? Eu não acredito que você fez isso Perdemos o prêmio Olha minha princesa Como que você tá linda com essa roupa nova Olha esse lacinho Que coisa mais linda Olha a chispita ali Vou lá chamar ela pra brincar Oi chispita Oi Bruninho Tudo bem com você? Tudo Deixa eu brincar com você um pouquinho Ah não Não quero brincar com você não Tô brincando de boneca Ah Ninguém gosta de brincar comigo Olha que legal Uma maleta jogada Vou ver o que tem dentro Eu vou abrir Parece que é um pano Eu não entendi Pra que que ele serve Eu vou descobrir Parece um pano forte Eu posso me esconder Sentado aqui Ele me cobre Olha que legal Voltando ele a gente some É uma capa poderosa E fica invisível Que legal que ela faz Tive uma ideia E vou zoar com a chispita Ela tá brincando lá na praça Eu vou chegar lá perto Invisível com a minha capa Mas o que é isso? Uma bolada O que aconteceu? Eu não entendi não Eu tô aqui sozinha Com a boneca na mão Veio do além Mas não tem ninguém Aqui não Deixa isso pra lá Eu vou brincar Que tá bom Que legal parece Que tá dando certo Eu vou chegar bem mais de perto Porque é isso Que negócio esquisito Eu não sei Eu tô ficando com medinho A boneca está andando sozinha Eu vou sair daqui correndo Tô com medo E eu não vou ficar aqui só Eu gostei dessa trollagem Que deu certo E eu hein Aqui tá muito esquisito Boneca andando sozinha Bola vindo do além E eu vou embora Que legal Essa capa funciona de verdade A chispita nem percebeu Que era eu Eu vou me divertir muito Com essa capa Nossa Tá tão chato aqui Vamos chamar o Bruninho Pra brincar Vamos Então vamos O sol tá muito quente Então eu trouxe uma água geladinha Pra gente beber Verdade Bruninho 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 Mãe Tão batendo uma gota Vou lá ver quem é Tá Bruninho Oi Raul Oi Breno É Bruninho Beleza Beleza Vamos lá na rua A gente vai dar bola Legal Vou falar com a minha mãe Pra ver se ela deixa Ô mãe Deixa eu jogar a bola Lá com o Raul e o Breno Eu deixo Mas você não pode sujar Sua roupa Porque daqui a pouco A gente vai sair Legal Obrigado mãe E eu tenho levado Uma água bem gelada Pra gente beber Ih Você não pode beber Água gelada não Se aguante Você me deu um trabalho Tá bom mãe Pode ficar tranquila Eu não vou beber Essa água gelada Tá Tchau Tchau Ai vou terminar Isso daqui rapidinho E vou lá atrás Desses meninos Porque eu tô com um cara Que vão aprontar Tô com sede Me dá um bolinho Dessa A sua mãe já te falou Pra não beber Gelar Não tem problema Só tá quente Um gole Eu vou tomar Me dá logo Isso aí Para de enrolar E vai ser rapidinho E vai ser só um golin O que você foi fazer Agora um banho Você tomou A sua roupa toda se molhou Pode se preparar Sua mãe chegou Eu vou sair daqui Correndo Eu posso saber O que tá acontecendo? Calma tia Calma tia A gente pode explicar Pode me dizer Por que que o Bruninho Saiu correndo? É que ele foi beber água E aí acabou molhando tudo Molhou ele Molhou a roupa Molhou o cabelo Molhou ele inteiro Aí ele saiu correndo Pra não levar a bronca da senhora Eu ainda falei pra ele Não beber água gelada E se molhou ainda Sujou a roupa inteira Não tia Ele não tem culpa É que quando ele foi beber A tampa da garrafa abriu E caiu água inteira nele Mas ele não precisava sair correndo Eu vou lá atrás dele Bruninho Volta aqui Bruninho Hum que pirulito gostoso Que eu comprei A chispita tá vindo pra cá Vou chamar ela pra brincar comigo Oi chispita Oi Bruninho Dá um pedacinho desse pirulito aí pra mim Tô com o maior fome Ah Bruninho Não vou dar nada não Nem abri ele ainda Ah vamos brincar aqui comigo então Ah não tô a fim de brincar com você não Vou lá no parquinho Tchau Ai tá tão chato brincar sozinha Aí pensando bem Vou lá chamar o Bruninho Oi Bruninho Oi Bruninho Vim brincar com você Que legal chispita Ué Mas você já comeu seu pirulito todo Perdi o meu pirulito Viu Também você fica de olho nele Fez eu perder Calma chispita Calma Não fica brava não Eu te ajudo a procurar ele Ah tô muito brava Perdi meu pirulito Calma chispita Não fica brava não Eu vou te ajudar a procurar ele Tá Ó Você vai por aqui E eu vou por aqui Tá Óleo doce da chispita Ali na calça Tô indo levar pra ela Porque ela tá pra Eu vou no meio Um pouquinho Eu só vou provar Vai ser só uma lambidinha Ela não vai notar É só um pita sim Ele tá gostoso O que será Que eu tenho que entregar o doce Bruninho Ela nem vai saber O que foi que achou Eu vou comer Porque tá gostoso Olha o Bruninho Ele que achou Bruninho Você achou meu pirulito E tá comendo ele tudinho Ah, Chispita, desculpa É porque eu achei ele E eu tava com muita fome, com muita vontade De comer um pirulito e ele tava tão gostoso Tá bom, pelo menos você achou, né? Vamos comer ele junto? Vamos, senta aqui, vai, senta aqui Ele tá muito gostoso Tá Ah, vou embora, tchau Ah, volta aqui, Chispita Não vai embora, não Ah, ele caiu no chão Volta aqui, Chispita Ainda dá pra dar uma lambidinha Hum, tá tão gostoso Volta aqui, Chispita Ai, que fome Minha barriga tá até doendo O que eu vou fazer pra poder comer? Eu vou dormir pra ver se passa um pouco Vamos comer um pãozinho Tomar um cafezinho bem gostoso Hum, que delícia Tô escutando alguém chorar Um bebezinho E parece que tá vindo do matinho Vamos chegar lá então Mas que emoção Ele tá bem ali Estou com sorte Eles tão vindo com um pacote de pão O garotinho que cê faz aí no chão Moro na rua Um pão você dá pra mim Pode pegar Mas que delícia tem até um pão de queijo Não vou deixar você aqui bem desse jeito Vamos ali Uma roupa eu vou te dar Eu vou levar você Pra minha casa Pra você poder comer E se quiser pode morar com a gente então Muito obrigado Eu tô muito felizão Você vai crescer E eu vou torcer Pra você vencer Obrigado Eu tô muito feliz Por essa comida Morar na rua é muito difícil Porque não tem nada pra eu comer Fica tranquilo Que agora você vai ter o que comer Você vai ter aonde morar Vai ser muito legal ter você aqui com a gente Eu tô muito feliz Pode comer Fica à vontade Você é muito bem-vindo aqui Oi Xispita Oi Bruninho Tudo bem com você? Tudo Vamos dar um passeio? Vamos Então vamos Bruninho Bruninho Você tá vendo aquele negócio brilhando? Tô vendo Vamos lá ver Vamos Tá vendo aquele brilho Tô vendo Vamos lá ver Parece um pirulito Que isso Ele gira E solta um poder Vamos testar O que ele faz Eu vou primeiro Que demais Ele tem gosto De maçã Eu tô sentindo E tá subindo É o poder do Shazam Eu tô rapidinho E vou correndo Muito até de manhã Espera um pouquinho Garotinha Eu quero virar o Shazam Olha que legal Eu tô correndo Muito tchau Até amanhã Tu vai Mas isso Volta Eu que achei Se toca O pirulito É meu também Tira a mãozinha Rapidinho Que eu te empresto Amanhã Muito espertinha Que legal esse pirulito Eu vou ficar com ele Só pra mim Nossa O Bruninho tá chegando aqui Deixa eu ir correndo Ai Aquele pirulito É meu também Eu achei junto com ela Volta aqui Volta aqui É hoje Que eu vou fazer Uma surpresa Bem legal Pra minha amiga Eu comprei esse chocolate Esse ovo de Páscoa Bem gostoso Recheado Hoje tá sendo um dia Tão especial Eu tenho certeza Que ela vai amar Esse presente Ih Olha ela lá Vou lá fazer uma surpresa Adivinha quem é É o Bruninho Acertou Mas eu trouxe um presente Pra você Você vai ter que adivinhar O que é Tá bom E se você não adivinhar Eu vou esconder ele E você vai ter que achar ele Opa E você só vai ganhar Se você encontrar ele Tá bom Quero ver você adivinhar Um presente eu trouxe pra você E se você não acertar O presente vou esconder Desisto Não tem como eu saber Então vira que eu vou me esconder Aqui dentro ninguém vai ver Pode ir Já pode procurar Tá bem facinho de achar Vamos lá, meu avô? Vamos! Vem, ó! A cola caiu na churrasqueira Eu vou pegar! O ovo da páscoa Que legal! Será que o Corrinho não deixou pra gente? Não sei Vamos abrir? Vamos! Nossa, vai ficar aí Você vai ter que achar Tá frio Ih, tá muito frio Tá muito frio Ó, tá ficando quente Tá quase, hein? Tá quente O que vocês dois foram fazer Não era pra ele comer Mas não deu pra gente evitar E tava uma delícia O que vocês dois foram fazer Não era pra comer o chocolate Era pra me dar pra ela Pai, me desculpe É porque a gente achou que o Corrinho da páscoa tinha deixado esse ovo pra gente, né? Mas o Bruno quer dar sim, você quer? Eu quero Dona Que delícia! Corre, corre, corre! Esses meninos sempre aprontam comigo Ah, eu tava tão feliz Era pra ser um dia tão especial Eu queria te fazer uma surpresa Mas aqueles dois meninos Só me atrapalham Ah, então tá bom Tchau Não, volta aqui Não, volta aqui Volta aqui Ah, aqueles dois meninos Só me atrapalham A bola A bola deles Eu vou bem segurar a bola deles E vou levar pra minha casa Ô Raul O que a gente vai fazer com o Corrinho? Na última vez deu problema pra gente Já sei! Vamos entregar o Corrinho pra Chispita Pra ela ficar tomando conta pra gente Enquanto a gente ficar na aula Vamos, vamos, vamos Oi, amigos Oi, Chispita Tudo bem, então? Eu queria saber se você consegue ficar com o nosso Corrinho Enquanto a gente vai pra aula Ai, que gracinha Pode achar que eu tomo conta assim, tá? Chispita, muito obrigada, tá? Agora a gente tem que ir correndo pra aula Que a gente tá muito atrasada Tá bom, tchau Tchau Ai, você é tão fofinho Que bom que o Raul e o Bram deixou você aqui comigo Ai, você é muito lindo Já sei, vou levar você pra ir lá tomar um solzinho Você é tão bonitinho E tão cheirosinho Oi, posso brincar com você? Pode O Raul e o Breno deixam o coelhinho dele comigo Vamos cuidar dele? Nossa, que legal Ele é muito bonitinho Deixa eu ver Eu deixo Eu vou lá pegar a água Mas você cuida bem dele, tá? Ah, ele é tão fofinho Um chocolate Eu vou comer escondido lá no parquinho Ela nem vai ver Vou levar essa aguinha pro coelhinho Porque tá muito calor Ué, cadê o Bruninho? Te deixou sozinho, eu não acredito E ainda levou o meu chocolate Ah, não Eba Vou comer um chocolate bem gostoso Vou comer um chocolate bem aqui sentado Ela tá vindo aqui, vou esconder no mar Na minha cabeça ela tava vindo pra brincar Chegou brava e dizendo eu vou te falar Você me dá meu chocolate que você pegou Me dá, não dou, eu sei você pegou Vou indo, ela agora encontrou O coelhinho dela me acertou Acertei ele em cheio Isso é pra ele aprender Não pegar as coisas dos outros sem pedir Ai, ela acertou o coelhinho bem em cheio Ai, ai Eu nunca mais vou fazer isso Eu tô arrependido Porque agora ela vai ficar com raiva de mim Agora eu vou comer meu emininho sozinha Ah, mas eu queria tanto comer aquele chocolate Eu vou brincar lá na pracinha Eu aprendi a fazer umas coisas bem legais Ah, não tem nada pra fazer Já sei, vou lá pegar minha boneca Eu tô tranquilão, tô legal, tô de boa Com minha boneca vou me divertir Eu vou impressionar e ela vai sorrir Eu vou mostrar pra ela o que eu aprendi Quero que ela me note Eu vou mostrar pra ela porque eu sou muito forte Gosto de estudar e de praticar esporte Eu vou brincar lá fora de boneca e de casinha Hoje eu só quero paz Olha que legal, eu sei fazer uma jogada Já tô vendo toda atrapalhada Eu vou jogando alto, eu sou bom, isso é massa Acertou a janela lá da minha casa O que cê foi fazer? Não fica brava não Eu vou consertar isso e vai ficar tão bom Então tá bem, tudo, tudo bem, muito bom A fita eu vou passar e vai ficar legalzão O meu pai está chegando aqui perto E tá com a cara de bravo O que está acontecendo, rapazinho? Desculpa, pode deixar que eu arrumo Tá tranquilo, pode deixar que eu conserto Você é um menino muito esperto A sua cara de coitado até me deu dar Eu arrumo e seu pai vai me dar o dinheiro Ai, desculpa tio, foi sem querer Eu fui só brincar um pouquinho com a sua filha Eu vou falar pro meu pai trazer o dinheiro pra você, tá? Isso mesmo, vai e fala pra ele trazer o dinheiro rapidinho Vê se pode quebrar a janela da casa dos outros Tem que tomar mais cuidado, né? Então tá bom? Tchau E você, mocinha, pode pegar os seus brinquedos E entrar pra dentro de casa agora Vamos Ih, amor, o Bruninho Ele tá com uma bola nova Vamos chamar ele pra jogar futebol lá na quadra? Ô, Bruninho, Bruninho Vamos lá na quadra jogar bola? Vamos, mas toma cuidado que a minha bola é nova, hein? Ah, para de prescure, vamos Vamos, vamos Aqui, Raul, Raul Eu tô bem treinando pra ser goleiro Você vai ver como é que eu tô bom no gol Ah, duvido Olha, eu vou estudar e quero ver se tá bom, hein? Frangaço Ei, goleirão, nem vi o cheiro, meu irmão Vamos de novo que eu te mostro que sou bom Ei, rola bola, boy, vem bailar comigo Triblei você, que chapéuzinho bonito Pode chutar que agora eu não vou dar mais mole pra você Fazer o quê? Então lá vai, segura o chute bonito Eu tirei, foi na linha, cê tá de bombeira Eu sou o melhor do mundo, quase que eu encaixo Não vale atrás da linha, vem a choradeira Eu nem usei as mãos, eu sou um goleiraço E saí uma dancinha, uma dança maneira A dança do meu gol, mas ele saiu fraco E a cara tá feinha, a cara tá vermelha Eu usei minha cara, eu sou um goleiraço Goleiraço? Goleiraço nada, cê deu foi sorte Cê deu sorte que o meu chute foi brato Da próxima vez cê pode chutar mais forte que eu pego, tá? Eu sou o goleirão, aqui ó, defendo até com o rosto Tá bom Agora vambora, vambora Tá na hora de ir embora pra casa, vem Irmão, sabe que dia é hoje? Dia da Páscoa E o papai falou que ia comprar um ovo bem gostoso pra gente Então vamos lá falar com ele, vamos, vamos, vamos Hoje é Páscoa Tá, e o que que tem? O que que tem? Eu já sei, já pesquisei Vou indo pra não atrasar Já tem bastante, mas eu sei o que levar Eu vou comprar, esse é uma delícia É de chocolate, metade baunilha Eu vou depressa rapidinho Pra levar o ovinho, pra levar o ovinho Ele tropeçou, caiu no meio da rua, por cima o carro passou Mas como ele não viu, vem que não abriu Vou contar com a sorte, espero que eles gostem Espero que eles gostem O carro passou por cima desse ovo, quebrou ele inteiro Ai, 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 será que eles vão gostar? O papai chegou, vamos lá, vamos lá Mas que ovo foi esse? O que que é esse? Mas que ovo foi esse? Todo amassado e quebrado Olha o estado disso Ai, criança, eu não tive culpa Eu tava vindo na calçada Eu dei um tropeção O ovo foi parar no meio da rua E ai, veio um carro que passou por cima dele E amassou ele tudo Vocês me desculpem Ah, pai, não tem problema Pelo menos, pela sua boa intenção Você comprou o ovinho pra gente Agora vamos comer ele junto Beleza, vamos comer então Vamos Ih, olha lá Aquela menina tá lá Vou lá levar esse biscoitinho pra ela Olha, eu comprei um biscoito Paguei só cinco reais É de presuntor E é gostoso demais Eu vim aqui para te dar E você vai gostar Muito obrigado Esse aí não vou pegar Eu tenho outro Eu trouxe ele pra te dar Tá uma delícia Tá te engordando Comendo só porcaria Eu vou te mostrar o que é vida Só coisa gostosa Que te ajuda a crescer Largo meu biscoitinho pra trás Tava gostoso demais Esquece tudo Parar de bobeira Comer porcaria Você não vai mais Isso é loucura demais Lá em casa eu te dou mais Pegar essa fruta Dá uma delícia Que fruta gostosa Tô querendo mal Olha que delícia Melancia Tem suco de uva Ai meu Deus Que alegria Vou tomar um gole Maravilha Se comer tudinho Fica forte Vai crescer Viu Bruninho Como é gostoso comer fruta E é mais saudável Do que comer aquele biscoitinho Verdade E eu tô adorando Comer essa melancia Uma delícia Um docinho diferente Uau Legal Ele gira Bruninho Já falei pra você Parar de comer doce Vai se comer a dente agora E aproveita E vai tomar banho Tem três dias Que você não toma banho Já tô sentindo O cheiro daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá brincar Com Raul e Breno E daqui a pouco eu tomo banho Tá Ah minha mãe é chata Ela fica brigando comigo Só porque eu tô três dias Sem tomar banho E olha lá O Raul e o Breno Vamos lá brincar com eles E aí Raul e Breno Tudo bem? Eu tenho um segredo Pra contar pra vocês Segredo? Ah Depois você me conta Vocês fica me ignorando Depois eu conto então Tchau Que cheiro ruim eu vou dizer Eu também senti Achei que era você É o bafo do Bruno Parece CC Tem um plano bom Já sei o que fazer Pega essa escovinha E vamos atrás dele ainda Com pasta de dente Vamos mostrar como é a vida Com a boca limpa Ele vai ficar Ah Eu vim te dizer Vou te ensinar Tem que escovar os dentes Pra não estragar Chega de doce E nem guaraná Essa boca suja Vai ter que limpar Ah Sobe e desce É só esfregar Escova bem os cantos Pra limpo ficar Ah Eu vou te dizer É só enxaguar Com a boca limpa Agora é só brincar Iva Muito bem Bruninho Agora seu dente tá limpinho E lembre-se Após as refeições Tem que escovar o dente E também tem que tomar banho Todos os dias Pode deixar Então vamos brincar Vamos Vamos Já tá aquele menino lá Que doce gostoso Eu vou lá levar um pra ela Hum Ele tá vindo aqui Um doce eu trouxe pra você Mas se estiver ruim Você vai ver Que doce gostoso Eu vou te dizer Deixa eu comer junto com você Fica Fica bem tranquilo Eu gosto de você Bem mais ainda Você não imagina Tem uma surpresa escondida Depois a gente brinca Mas que alegria Ah Hoje eu vou vencer Hoje eu vou ganhar Vamos lá em casa Que hoje eu quero te mostrar Vou enlouquecer Hoje eu vou gostar Ela vai dizer que vai me namorar Ah Encontrei você Vai me ajudar Pega essa vassoura E vamos limpar Ah Tenho que fazer Tenho que limpar Essa água suja Fora eu vou jogar Mas o que que foi isso? Eu achei que eu ia receber Um pedido de namoro E eu recebi Um balde d'água Ah E eu fui embora Bora minha filha Termina isso daí logo Que lerdeza é essa? Anda Mãe o que que você fez Com o menino Que tava me esperando Que menino o que? Eu não quero esse menino Beirando aqui em casa não Pode pegar essa vassoura E me ajudar Anda Ah tá bom Breno pega essa bolinha aí Eu vou tacar o meu portão Duvido que ele vai pegar Caramba Breno Essa foi longe Você que vai buscar Você que jogou? Para um pouquinho O Bruninho Parou de longe Porque Lembrei que foi bem ali É mesmo o fantasma Que te fez correr Nunca nem vi O tal fantasma Vi só de longe Além do mais Fico olhando E você vai Eu vou sozinho Com medinho Espera Olha a assombração Eu tô te dizendo E você duvidando Olha a assombração Volta amiguinho Eu tô sozinho Vai Volta amanhã Nunca corri Nunca corri tanto Minha nossa Vai Cadê o machão Caraca Breno Caraca Breno E agora como que a gente vai pegar a bola Tem assombração lá Eu não sei Eu não sei Eu também tô com muito medo E pior que essa bolinha Nem é nossa A gente tem que dar um jeito de ir lá buscar ela Oh vamos fazer o seguinte Vamos eu você lá Porque aquele fantasma não deve ser tão perigoso Tá bom Vamos lá Mas você vai na minha frente Vai Vai Parece que ele é bonzinho Ô fantasma A gente queria pegar a nossa bola de volta Tu sabe jogar bola Aprende na escola Cê quer que eu volte amanhã Você vai voltar aqui sozinho Vai Volta amanhã Eu sou sozinho Ô Breno Faz o seguinte Vai ali rapidinho Pega a bola da mão dele Vamos sair correndo Ninguém quis ser meu amigo Eu sou tão sozinho Piu Eu disse pra você que te fantasma lá Mas até que ele parecia ser um fantasma bonzinho né Eu que não vou ficar aqui pra ver É vamos Há pouco tempo atrás E é lá o Bruninho E é lá ele mesmo Bora ver a gente de trelar ele Lembra quando ele tá com aquelas bexigas de água na gente É hoje que a gente vai descontar Vamos encher o balão Que hoje a gente pega ele É hoje que a gente pega ele É Eu já amarrei todas Só falta você agora Prontinho Traz essa cola aí Mas é que você tá bem cheio É Vamos, vamos que hoje que a gente pega ele Ih, olha lá ele tá lá ainda Vamos lá, vamos lá Corre, corre, corre Tô com dó daquele cara Olha ele ali sentado Um balão me passa Eu tô preparado com a bexiga cheia d'água Tá chegando perto da mira Nós mete água E vai outra bomba Seus moleque os fez me paga E tem mais um monte Minha mira é apurada Pode vir tranquilo Tu tem mais uma cheia d'água Cê tá de brincadeira Minha roupa tá molhada O que aconteceu é culpa dessa molecada Toma, pega essa Vou te pegar Não vai nada Isso é pra você não mexer mais com a molecada Ai, esses moleque me paga Toda vez esses moleque me atrapalham Vão lá comigo Vem, vem, vamos, vamos, vamos Essa vez a gente pegou ele Ele nunca vai pegar a gente Ai, menina Eu sei Vamos lá fora brincar Vamos ver se nossos amigos Chegou pra gente brincar de pixi-corre Mãe, vem, vamos Ô, mãe Oi Bem que você podia me dar um dinheiro Pra eu comprar esse skatezinho aqui do Breninho Que dinheiro, o quê, menina? E assim eu vou vender geladinho lá na praça Ô, mãe Eu posso pegar alguns geladinhos pra vender lá na praça? Geladinho, filho Você não acha que vai ser difícil você vender, não? Eu sei como vende Pode ficar tranquilo Mas você pode me ajudar a pegar o geladinho? Tá bom Eu vou te ajudar Mas cuidado pra ninguém te passar perna, hein Eba Eu vou ganhar muito dinheiro Aqui, filho Já preparei pra você Uau Obrigado, mãe Agora eu vou deixar e tentar vender tudo, tá? Depois eu volto Olha o geladinho Tem de tudo de frutti Tem de açaí Tem de morango Olha o geladinho Vocês querem? Uau É bom Ó, ó, ó Poxa, Breninha Eu queria tanto um geladinho Mas tu sem dinheiro Eu também tô Enquanto isso Olha eu achei um dinheiro Agora tá bom demais Qual é o valor? Aqui custa dois reais Eu quero de maracujá Eu também vou comprar Me dá um de coco Calma aí Já vou pegar Me dá o troco Espera um pouco Eu vou te dar Tá uma delícia Já tá acabando Rapidinho Que maravilha Eu tô indo Vou contigo, amigo Vou lá e já volto Fazer mais Que eu vou vender Cara, eu perdi vinte reais Foi os minutinhos atrás Passei aqui, gato Nesse instante Perdi bem aqui E aqui não tá mais Moça, o pior é que a gente Não achou nenhum dinheiro não E agora como é que eu vou fazer Eu perdi por aqui Vocês não viram mesmo Ih moça, eu não vi o seu dinheiro não Mas vamos ali que eu vou pagar Um geladinho pro senhor Pro senhor ficar mais calminho Vamos lá comigo Vem, vem, vem Mãe, eu vim aqui buscar mais trinta Tô vendendo muito A senhora acredita Eu tô indo Vou fazer a limpa O calor lá fora Tá ajudando a vender Que menino esperto Não é que ele vendeu tudo Prontinho Fiz mais geladinho Pra eu conseguir vender Vem, moça Que a gente vai comprar um geladinho Vem, moça Amigo, a gente vai comprar mais geladinho Maravilha Vocês vão querer de quê? Eu quero um de limão E eu quero um de uva E eu quero um dito de fruta É pra já Toma o seu de limão Toma o seu de uva E toma o seu dito de fruta Eba Vamos sentar lá na pracinha Vem Vamos Tchau Tchau, aviando aqui o dinheiro, tá? Eba Tô faturando Vendendo geladinho Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim Que delícia que tá esse geladinho Até que foi uma boa ideia sua, hein? Tá Oi, Alô e Brando, tudo bem? Tudo bem E você? Tudo bem Tem um biscoitinho aí Obrigada Quero não A gente tem que ir embora agora, tá? Mas por quê? Vocês estão indo pra onde? Ai, que minha mãe colocou eu e o meu irmão no curso de inglês Ué, mas hoje é carnaval Vamos curtir lá na avenida Porque a gente já tá atrasado Vai, pôr Tchau Tchau, até depois Os dois bonitinhos tá atrasado pra aula, né? Hoje vocês vão aprender o verbo to be Ah, de novo não Ó, espera aí que tão batendo na porta Eu vou lá ver quem é e já volto Olá, professor Eu vim buscar o Maui e o Breno Que a mãe dele pediu Hoje a aula está encerrada Porque a mãe de vocês Mandou essa moça Vim buscar vocês, tá bom? Ah, poxa, professor Louco hoje que eu queria tanto estudar Mas já que é assim a gente vai embora, né? Mas pode ficar tranquilo que eu reponho a aula outro dia, tá bem? Pode ir Tchau 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 Eu não acredito que vocês fizeram isso Eu tô precisando de gelatina e do fermento Minhas coisas tá ali no fogo E agora? Ah mãe, me desculpa É porque eu e o meu irmão A gente ia comprar o fermento e a gelatina Só que aí a gente passou no corredor da balafine E a gente não resistiu Aí a gente comprou as balafine Então essas balafine Eu vou esconder de vocês E vocês agora estão de castigo Vamos Olha a minha casinha nova que eu ganhei Balafine 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 Outra balafine Mais uma balafine Agora sim Tudo pronto pro meu aniversário Que casa bonita Mas eu não gosto de ficar brincando de casinha de boneca não Eu gosto de brincar com meus brinquedos E tem gente batendo a porta Vou lá ver quem é E a gente vai ver Olá Hoje é aniversário do meu filho Breno E eu vim trazer esse convite pra vocês ir no aniversário dele, tá? Que legal Muito obrigada Pode deixar que nós vamos A festa começa às 18 horas, tá? Espero vocês dois lá Olha Raul Acabei de receber um convite do aniversário do Braninho Eu não sei se vai ser uma boa não, tá? Ah Raul, eu não lembro se o aniversário vai ver Duvido, você vai ver Vamos aí, bicha, cada hora Vamos, vamos Hoje vai ter que estar no Braninho Ele mandou convite pra mim Que legal Eu vou com você O que vai ter pra gente comer? Fala, Breninho, meu amiguinho Tudo tranquilo, tudo certinho Vou trazer balafine pra você E o que vai ter pra gente beber? Suco de manga Toma Cadê o bolo? Calma, calma Tá nervoso, bala de coma Coma, manda Cê quer bolo Traz um pedacinho Por favor Bala de coma Não mais Brigador Toma Fini E o bolô Anda E toma Por favor Vamos Os dois Embora Que a festa Acabou Eu não vou dizer Coma bolo mesmo Vem na minha festa Eu nem traz presente Viu? Eu falei que agora ele só pensa em balafine Poxa, bolo e salgadinho que é bom nada Nossa, eu trouxe até o copo dele Ele expulsou a gente Que aniversário é esse? Ah, bom que a gente deu um monte de bala Vambora Verdade Vamos pular maraninha? Vamos Por que que você tá triste? Nada não Por que que ele tá triste? Ah, ele tá assim já faz um tempo Vamos lá pular maraninha? Vamos, vamos, vamos Vem Vem, vem Conseguiu? Conseguiu Gravei isso, Adriana Uh Tô, Adriana Ah, não tô afim de brincar não Não gosto de ver você triste Então vão pra minha casa Porque começando a chover Vem, vai, vamos lá Vambora Vem, vem, vem Vamos brincar de joguinho Eu tenho esse joguinho aqui muito maneiro Vamos, vamos Ah, não vou brincar não Vou ver televisão Ah, vamos brincar só nós dois mesmo É, vamos Vai, me dá essas maletas aí Pra mim arrumando aqui pra gente jogar Raul, eu fico com uma dó do Breno Ele tá tão triste, né? Ele tá assim desde quando ele voltou da casa da avó Por isso que ele tá assim E eu acho que ele tá com saudade Raul, vamos dar um jeito de calar a tristeza dele? Vamos, vamos levar ele pra piscina? Bora Vem, Breno Nós queremos sua alegria Eu tô vendo novela Isso é bobagem Sim, doido Tá que nem nossa avó Tô com saudades dela E aliás Tem uma solução Liga aí Dá atenção pra ela Eu tô com saudades demais E se durar a ligação Esqueça Vai matar essa saudade Vai E mudar E vai ver o outro canal Eu vou chorar Vou fazer o que você pediu Onde troca os canais Pra eu não chorar Vem, Breno Vem Fica assim não Vamos Vamos brincar Fica assim não Levante seu salto Daqui a pouco a gente vai visitar ela Vem, tá Eu também tô com muita saudade dela Mas vamos brincar Vem Vem, vamos brincar E aí, beleza? Oi Raul Eu posso dar voltinha na sua bicicleta? Ah, eu não deixo não Se eu acabar caindo E vai errar toda a minha bicicleta Peraí que eu vou encostar a minha bicicleta ali Pra gente brincar Tá bom Posso ir lá e vir brincar com a gente Ah, que chato Prontinho Aí, deixa eu brincar com vocês? Acho que eu vou brincar, mas não Olha, tô com dinheiro aqui Vou lá comprar alguma coisa Tô com uma fome Aí, compra uma coisa gostosa pra gente comer então Você é muito espertinho, né? Não quis deixar a gente andar na sua bicicleta Agora você quer que eu compre alguma coisa pra você, né? Ah, então eu vou dar mais uma voltinha na minha bicicleta Enquanto você vai lá comprar as coisas pra gente comer Tchau Vou pegar minha bicicleta E dar uma pedalada na minha rua Me empresta a sua bicicleta É rapidinho, me ajuda Vai, não tem problema Não vou rapidinho na padaria Eu vou trazer pra gente um monte de bala macia Adoro o filme de urso Dentadura e de banana Mas o meu preferido é o de morango Jura, vai trazer pra mim Claro, não é fininho Então vamos Quer saber? Vou lá contigo Então chegamos E vamos comprando um tanto E bora, o meu é de morango, hein? O meu é de banana, hein? E eu vou ficar com esses dois Vamos, vamos, que eu tenho que pagar Vamos, vamos E bora, chegamos Vamos comer O meu é de morango, hein? O meu é de banana Que delícia! Brenin, me dá uma E você não vai abrir o seu, não? Eu não, vou comer o de vocês Então o seu também, Raul Me dá o seu também, Breno Me dá o seu também Também Ai, vamos embora logo Que já tá escurecendo Tá, eu vou nem saber que é agora, hein? Então vai, vamos, vamos Ah, eu tô com uma fome, hein? Ah? Oh, uma latinha! Deixa eu ver o que tem dentro Oh, tem um pedacinho Ah, se eu tivesse um panetone inteiro Pra minha ceia Na ceia de Natal só sinto o cheiro Menino, venha cá Eu nem sei o que te falar Mas só vou te ajudar Bora lá Essa fruta é sua Tenho que agradecer Vou encher minha barriga Calma aí que tem mais Queria entender Como foi morar na rua Eu nunca tive casa Hoje a minha casa é sua Tô sempre no sinal Tentando arrumar dinheiro Tô lá o dia inteiro Fico lá o dia inteiro Medes como você Veio parar na minha rua Tava catando lata Papelão Pedindo ajuda Menino, você não precisa mais Pedir dinheiro Nem vai ficar no cheiro Toma um panetone inteiro Que Natal valeu Que Natal valeu Vai ter um monte de brinquedos E você vai adorar Você pode até morar comigo Se você quiser Eba, eu tô muito feliz Esse vai ser o melhor Natal da minha vida Eba, finalmente estamos de férias Olá, boa tarde E o que posso ajudar? Eu vim matricular meus filhos Num curso de inglês Então você veio no lugar certo Nós estamos com um curso de inglês Maravilhoso para as férias Pode se sentar O nosso curso de inglês É maravilhoso Seus filhos vão adorar Ótimo Então eu vou matricular eles agora Eu vou buscar eles no colégio E já volto, tá? Já tô atrasada Tá ok Eu vou ficar aguardando eles Eles vão adorar E ali a mamãe Viram buscar a gente Nossa mãe Se demorou para vir buscar a gente Mas eu tenho uma notícia Estamos de férias Nós estamos de ano direto Legal filhos Parabéns Obrigado mãe E eu tenho uma notícia muito boa para vocês É sério mãe Conta, vai Conta, por favor Eu sou curioso Eu acabei de matricular vocês Num curso de inglês E O quê? Curso de inglês? Isso mesmo Um curso de inglês Nas férias Ah mãe Curso de inglês Eu e o meu irmão A gente já programou Um monte de coisa Para fazer nas férias Aí você vem com um curso de inglês Eu pensei que Essa notícia é muito boa É É isso mesmo E vamos logo Que o curso de inglês Vai começar hoje E agora Os dois vão ter um curso de inglês Nem português Direito Eu sei falar E aquelas férias Que eu planejei É Não vai rolar Chega de conversa Tá mentirando Tá zoando Tá doidinho É de ideia A cabeça Fiz o pagamento Do cursinho Adiantado É só um cursinho De férias A aula já vai começar Ah mamãe Dica pronta essa Aula de inglês Nada a ver É Olá meninos Sejam bem vindos A mãe de vocês Acabou de sair daqui Podem se sentar Que a aula já vai começar Já vamos fazer Essa lição aqui Ó Eu tô tentando aprender Mas tá difícil esse inglês I'm my friend Me lasquei É um tal de verigund Tá rumo de que eu falei Adeus férias Não gostei Eu quero ver Os dois bonitos Aprendendo esse inglês Vai ser bom Pra vocês Vão aprender inglês Nas férias É chorar em português E na próxima É francês Tchê-rê-rê-tchê-tchê-rê-rê-tchê-rê-tchê-rê-tchê Não gosto de inglês Não gosto de inglês Crianças, as férias de vocês vão ser maravilhosas aqui nesse cursinho de inglês Ai que calor Vamos entrar na piscina? Ah, mas a mamãe não deixa Você sabe que ela é maluca e super protetora Ah, vamos lá falar com ela? Vamos Mãe, 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 você leva a gente na piscina? Ah, não vou levar agora não, tô limpando casa Ah, mãe, por favor, então deixa a gente ir sozinho É, mãe, por favor Que sozinho o quê? Vocês não sabem nem nadar Ah, mãe, por favor, lá tem piscina grande e tem a pequenininha É, mãe, deixa, por favor É Tá bom, eu deixo Mas com uma condição Vocês podem ir na frente que daqui a pouco eu tô indo, tá? Mas não é pra entrar na água até eu chegar, hein? Tá Ah, tá bom, então não pode ir Vou preparar um lanchinho aqui, já tô indo Tá bom, mãe, a gente vai se comportar lá, tá? Vamos lá Deixa eu pegar esses biscoitos Essa banana, o protetor, tá tudo aqui Deixa eu ir logo antes que esses dois aprontam Ah, chegamos Ó, mas a mamãe foi bem, a mamãe entrou na água Não, mas eu só vou ficar brincando aqui Ó, vamos brincar de espelho até Cheguei Cheguei Levou um tombo aí, moleque, e deixou molhar a sunga A nossa mãe tá vindo, você sabe, ela é maluca A mãe chegou aqui, então Veninho não me irrita, é protetor sedenta Deixa que a mãe abrixa Agora quando vem cheiro, o churreiro chama o seu irmão Vai, meu Deus! Aú, a mãe chamou pro lanche Se adianta, vem aqui Eu tropecei, caí na grande Ai, meu Deus! Ela tá vindo aqui, gritando e saltando E dando um escândalo Raul, o que que você fez? Não, mãe, pode ficar tranquila, eu sei nadar Mas essa piscina é de adultos, tem que entrar nas crianças Tá tranquila, mãe, eu sei nadar, ó Essas crianças me deixam maluca Mãe, deixa eu entrar também? Tá bom, entra Mas eu vou ficar aqui te olhando, tá? Essas crianças me deixam maluca Eu comi um bolo ruim Eu tô com vontade de cagar Hum, Breno, treta Vai no banheiro Oi, tu? Seu cagão, hein? Vamos sentar aqui um pouquinho, até o da hora Vamos Vamos aqui, a ledanha? Vamos, a ledanha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ai, eu sou de novo Vem, eu sou de novo aqui, eu vou me embora Ah, é verdade Mas vai andar louco, suslento Olha, ele é você, ó Vem, 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 a gente tá trofando Ai, gente, último dia de aula Daqui a pouco a gente já tá de férias Já aproveitando que o professor não tá aqui Vamos bagunçar? Vamos, vamos Ai, o professor tá demorando hoje, né? É porque ele deve estar pegando nossos boletinhos lá na diretoria Ih, Breno, eu acho que você vai bem repetir de ano Eu também acho Vocês vão ver, eu vou passar de ano direto Mas minha barriga tá doendo Eu tô sentindo um cheiro de extrume Hum, hum, ai Socorro, abraçal, acho que alguém peidou Pede pra cagar, vai ter que ferrar Então manda o coveiro que o cheiro tá ruim, hein Eu tô passando mal Segura a onda que tá vindo o professor Que baderna e que cheiro é esse de merda Vamos ver se a mão tá amarela Foi o tremim, mas foi só um peidim Tá ruim, ô peidim, fedidim Que tristeza Outro eu chamo padrinho na igreja Pra esse corpo que a alma rejeita Tá estragadinho, sai de perto de mim Tá ruim, que peidim, hein Vocês gostam de peidar na sala, hein Vamos, vamos Todo mundo saindo da sala Que cheiro horrível Vai, vai, sai logo Deixa eu fechar essa sala Tá muito feitinho Ai Nossa, essas crianças gostam de peidar nessa sala Deixa eu sair daqui Ui, que cheiro ruim Ai Nossa, eu tô com uma fome Eu acho que eu vou embora pra minha casa Ah, fica aqui Vamos brincar só mais um pouquinho Ah não, Brenin Eu tô com muita fome E tá na hora do almoço Eu preciso ir embora Eu fiquei sabendo que o Raul abriu uma lanchonete Vamos lá dar uma olhada, vamos Nossa, Brenin Que ideia boa Hum, tô doido pra comer um sanduíche Bora lá no Raul Bora, bora, bora Eba, eu quero até ver se o lanche dele é gostoso Vamos lá, gente Ô, Breno Falta muito pra chegar Não, é aqui Vamos aqui, vem, vem Ah, é, chegamos Uau Ô, Breno Essa lanchonete do Raul é bonita, né Aham Olha isso Ô, Raul Sua lanchonete é bonita, hein Você é brasileiro Não desiste nunca mesmo É Mas e aí O que vocês vão querer hoje? Ah, Raul Eu vou querer um lanche É só R$4,99, né E tem quente e tem frio Isso mesmo Ó, lanche é só R$4,99 E tem quente e tem frio Qual dos dois você vai querer? Ah, Raul Muito óbvio, né Se tem quente e tem frio A gente vai querer quente Óbvio, né Preparando lanche quentinho na hora Aqui um alfacezinho Dois tomatinhos Ele pediu quente Aqui Ah, ele pediu quente Eu vou colocar mais pimenta Hã? Pronto Sim, já tá bom Agora eu vou tacar um ketchup Hum Pronto Vou fechar o lanche Prontinho Bruninho O seu lanche já tá pronto Eba Obrigado Vou comer já Hum Agora falta o seu, né Ih, tá gostoso Como que tá seu lanche aí Bruninho Dá horroroso Minha boca tá queimando Tem pimenta Que socorro Caramba, cê tá vermelho Pimenta não é refresco Me desculpe Exagerei É no tempero Cê chama isso de tempero Até me encho os pereço Vai Traz um copão de água aí Tá pegando fogo aqui dentro de mim Por que cê faz isso com a gente Pois sem querer ver se entende Mano, isso é muito ruim Essa pimenta que eu comi Queimou minha boca Toma um refri E nesse rebrita quente Com pimenta no da gente Fala logo de chãozinho Vê se pega o seu lanche Engore E paga sua conta É R$4,99 Que mané R$4,99 Com lanche apimentado Duvidou que alguém goste Vai Raul, desse jeito Cê não vai conseguir ganhar dinheiro não Olha que lanche ruim Cheio de pimenta Ué, mas por você que pediu Um quente quente com pimenta Ah, mas você podia ter avisado a gente, né? Ah, eu quero nem saber Pode me pagar no logo É quase R$4,99 Ah, tá bom Eu vou te pagar, tá? Eu vou pegar meu dinheiro aqui E já volto, tá? Então vai logo Vamos colocar Eu não vou pagar nada não Lanche ruim pra caramba O que? Oh, eles são um rio Volta aqui, volta aqui Você tem que me pagar Mas você esqueceu seu carrinho Ah, mas eles deixaram esse carro Vamos lá, vamos logo Ah, essa praia tá tão sem graça Se o Raul e o Breno Já sei Eu vou procurar eles pra gente brincar Aquela menina que eu gosto dela Eu vou comprar um picolé E vou levar pra ela lá na praia E aí, o Bruninho Vamos lá brincar com ele Vamos E aí, Bruninho, beleza? E aí, beleza? Vamos lá na praia Ah, agora eu não posso Eu vou ali comprar um picolé Pra aquela menina que eu gosto dela Ah, vai lá então, seu apaixonadinho Agora é só esperar ela passar aqui Que eu vou entregar esse picolé pra ela Já que ninguém até agora apareceu Vou jogar o palito fora O picolé já deteu Menino, por favor Você pode me ajudar Eis aqui seu escravo Só pedir que eu faço Um cão me mordeu e correu Peraí, calma aí, fala sem pressa Eu tô perdida na praia E que horas são essas? Que linda, que gata Me dei bem na praia Tava fluindo Mas veio os dois petelhos Esses dois não tem jeito Eu tava te procurando Tamo até vermelho Larga do pé, Mané Igual é Bruninho Ele tá apaixonado Tá no desespero Tá sim Para com isso Vocês dois me encheram Eu nem ganhei um beijo Ela tava aqui comigo Aí vocês apareceram Não deu sorte, né? Mas é mesmo assim Coisa do destino, cara Vocês dois são bem chatinhos Ah, que chatinho o quê? Vamos lá brincar logo É, vamos lá brincar Poxa, vocês sempre me atrapalham Eu tô apaixonadinho Vamos lá brincar logo Vamos lá, vamos Vamos, vamos então Vamos, vamos Espera, espera, espera Mas eu vou descontar aquela palavra que você me deu, hein Nossa, que lindo Natal tá chegando Mas eu não ganho presente mesmo Poxa Epa Ah, não tem nada Um brinquedo Ah, mas tá faltando a cabeça e os braços Poxa, eu queria tanto ganhar um joguinho de Natal Ai, que vontade de fazer xixi Motorista Tem que mandar mais rápido Quando fosse mais rápido Não, espera aí A gente já tá chegando A internet tá muito lenta Hoje eu preciso enviar uns pedidos Tô com muita vontade no banheiro Vai, acelera aí Para o carro porque eu vou descer Onde é o banheiro mais próximo Tô muito apertado pra valer Talvez se eu continuasse não aguentaria Tu é o Papai Noel O que faz por aqui Minha internet tá uma porcaria Pra que internet? Eu não entendi Tá bom, vou te explicar isso rapidinho É que eu modernizei Pera um pouquinho pra ver se eu entendi Minhas renas eu troquei Mas de Uber eu cheguei Tô com vontade De subir na laje Eu uso internet E hoje Google É tudo online O pedido é por site E o frete é grátis Olha que bobagem É a modernidade Não entra em chame Não é tudo modernizou Nem uso sacola E você pede no site E o Natal é online Eu, hein? Celular? Internet? Eu não tenho nada disso Como é que eu vou fazer meu pedido? Mas pro teu caso Eu tenho um jeito E eu vou resolver Vem aqui comigo Sério, Papai Noel? É sério que você vai me dar um presente? Vamos ali no Uber Que eu tenho um presentinho pra te dar Nossa, Papai Noel Você demorou, hein? Você vai me pagar, não? Eu vou te pagar sim É que eu precisava ir no banheiro E eu tô muito apertado ainda E nem consegui ir É porque eu vou dar uns presentes Pra esse menino aqui E os presentes estão aqui atrás Eu vou pegar aqui, tá? Olha esses presentes pra você Você me deu tudo isso Você me deu tudo isso Eu nem sei como te agradecer Precisa agradecer, amiguinho Você merece, tá? Vai com Deus Agora eu preciso ir no banheiro, tá? Eu vou no banheiro e já volto Tá? Rapidinho Ah, não tem nada pra mim fazer Que tédio Que tédio Mas isso é uma pedra Seu engraçadinho Machucou Você que é um nerdo Esconde lá Vem outro bobo Caramba, lá foi um dedo Que chute, mas violendo Cê tá maluco Meu dedão está doendo Deixa eu tirar meu tênis Para ver o ferimento Ai, e tira o tênis daí Catinga da gota Vai lavar o pezinho Você quer matar a gente Bota cloro, detergente Que o cheiro tá bem ruim Coisa sem graça é essa aí E eu chutei com força Até de passarinho Desculpa, mas perdoa a gente Será que você não sente? Está ardendo até o nariz Então pega essa meia E engole E essa é pra mim Ficar sob o causado Esse trote Mas que nojo Como é que pode? Com esse frio Eu tudo Eu não curti o trote Ai, que cheiro ruim Nessa meia Tá com o campar dentro dela Olha só Eu machuquei meu pé Agora eu vou falar Pra vocês uma coisa Eu tô indo lá Na casa de vocês Contar pra mãe de vocês Tá? Não, amor Não pagou Não conta pra nossa mãe não Ela é muito brava Por favor Eu vou contar pra mãe de vocês E vou contar pro pai de vocês também Tá? E pode tirar essa pedra daí agora Ai, eu preciso arrumar um dinheiro Mas como que eu vou fazer isso? Já sei Eu vou fazer o geladinho pra vender Hum, eu vou é fazer de chocolate Vai ser a melhor receita da cidade Hum Hã? Prontinho Já fiz todos esses Agora eu preciso de alguém Pra me ajudar nessas vendas Porque eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho Ih, olha lá o Bruninho Vou pedir pra ele me ajudar nessas vendas Ainda bem que encontrei você Vamos fazer um bom negócio Diz aí o que você quer fazer Talvez a gente faz até uma graninha Tô indo ali vender Paçoca e geladinho E você vem e me ajudaria E tudo o que vender Nós vamos dividir Vamos ficar ricos só com geladinho Eu sei, até pensei Vamos chamar de Miriaice do Rei Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Olá, boa tarde Me dá um de abacate O povo tá animado e tá vendendo mais Tem de chocolate O melhor dessa cidade Obrigado, amizade Eu tô com vontade De fazer cartazes A propaganda vai fazer Vendendo em mais, mais Você agora dá a minha parte O dinheiro, você sabe Ai, Raul O que você vai fazer? E agora? Todo o trabalho que a gente fez foi em vão A gente foi roubado na cara dura Eu tinha isso Vamos embora desse lugar Eu falei que esse dinheiro é muito fácil Daqui a pouco eu vou ficar rico Vem Um Zero Um Parti Vocês dois A gente se chão gelado Sai desse chão gelado, sai Anda, anda, levanta, levanta Ah, mãe, que Deus Você vai ficar doente Ah, mãe, de ficar doente o quê? Não tem problema não Quero nem saber Levanta e vai pro a ver agora Ah, anda Que água gelada Breno, o que você tá fazendo? Mexendo com água, Breno? Tá vendo? Você tá ficando resfriado Vamos, Breno Fecha essa torneia Você se enxuga, vai Vai, anda, anda Vai Vem, vem Vou fazer um mingauzinho bem quentinho pra você Vai, entrei Raul Sai do chão e vai pro quarto com o seu irmão Que eu vou lá fazer um mingauzinho Tá bom Irmão Você tá lascado A mãe foi fazer aquele mingau ruizão pra você Ai, não A última vez que eu comi É o que? Aquele mingau que ela fez Ui, tá horrível Eu que não vou ficar aqui na cama pra comer aquele mingau dela Eu, hein Breno, você se sossega na cama Quem mandou você ficar de graça Pode ir comendo esse mingau Se não quiser ir pro hospital Manhã só um resfriadinho Já tá tranquilo Pode levar o mingau que eu não preciso Para conversar E voltar pra cama É mingau ou injeção para de drama Esse mingau eu vou tomar Deixa essa tal injeção pra lá Toma pudim pra melhorar Depois vai deitar pra descansar Eu tô indo pra cozinhar Quero sunipim quando eu voltar Esse mingau não vou tomar E lá fora ele eu vou jogar Prontinho Eu já vi o mingau tudo lá fora Mamãe vai achar que eu comi tudo, hein? Vou lá ver seu brando Já tomou aquele mingau E você já melhorou Olha mãe Tomei tudinho, hein? Parabéns, filho Mas por que essa janela tá aberta? Ah, eu já tava tomando um asinho, sabe? É, mas está frio Você quer que eu faça um mingau pra você? Não, mãe, frio também Eu já tomei, ó Eu acho que você tá querendo, né? Vai, vai, vai Ai, a gente pegou muito doce Vamos comer, vamos comer Vamos, vamos Vem pra cá Vem, vem, vem A gente pegou, mãe Eu não quero bagunça aqui na minha sala Pode deixar, mãe Gente, eu vou comer um docinho Ó, vou sair agora Vou lá na madaria E já volto Não come esse doce tudo Que pode dar dor de barriga, hein? Não quero bagunça, hein? Pode deixar, mãe Nossa, a gente pegou muito doce Eu vou comer tudo Olha quanto doce! Verdade! Hum, que delícia! Estranho, ó Hum, que delícia! Pronto, irmão Comei com tudo Agora vamos tentar assistir desenho Vamos Ai, que doce de barriga Que vontade de ir no banheiro Nossa, eu também tô com muita doce de barriga Mas eu vou no banheiro primeiro, hein? Quero nem saber Vai nada, eu que vou Eu que vou Vem cá Ai, eu tô com muita doce de barriga Eu tô enchendo essa pimpada Pleno, libera o banheiro Ah, o negócio aqui tá feio Olha, tem uma notícia triste pra você O vasul já tá pela metade Me traz outra roupa Nossa mãe vai ficar louca Deixa quieto porque agora é tarde Infelizmente não consigo segurar Eu já caguei nas calças porque fui peidar E o pior é que a mãe chegou E já tá vindo, ela tá brava O que é isso que enfrentou? Vocês dois vão vir para casa Mãe, melhor não entra aí Privada e deditada Raul, que bagunça toda é essa? Olha o cheiro, Raul Eu falei pra você, vamos comer aqueles dois Você cava tudo no chão, Raul Ai, mas eles dois que estavam tão gostosos E meu irmão, a gente nem resistiu, comeu tudo Olha essa sujeira toda, Raul Você cava tudo no chão Olha esse cheiro Vem, vem, vem Eu vou pegar um balde, um pão, pra vocês limparam Raul, sua mãe tá te chamando Raul, isso são horas Mãe, eu tava brincando Isso são horas, Raul Olha o seu status, tá todo em mundo Vai pro banheiro tomar banho, vai Ô mãe, mas o chuveiro tá estragado A água dele tá muito gelada Eu não quero tomar banho não Ah, mas você vai tomar banho sim Não, a água tá estourada Pode vir Ah não, vai Ah, muito frio esse chuveiro Uh, olha só o meu cabelo Olha seu porquinho, tá com cheio de CC Vê se toma banho de verdade Já lavei o rosto, passei perfume no corpo Não vou me banhar nessa friagem Banho nesse frio eu não vou tomar E essa água fria está de congelar Você correu, brincou, sujou Banho que é bom, você não quer nada Vai tomar banho, por favor Não vou, a água tá gelada Raul, vou me tomar banho e para a palhaçada Eu tô jogando porco, meu Deus Ai, eu não vou tomar banho enquanto não Eu vou lá pro meu quarto, vou esconder demais Vai comer Eu vou deitar aqui, ela nem vai me ver Ai, que golaço Eita, o Raul tá jogando bola sozinho Vou lá jogar com ele Raul, Raul, deixa eu jogar bola com você Ah, mas você é muito ruim Ah, sou ruim nada, você vai ver como é que eu sou bom de bola Tá bom então, mas eu só vou deixar que você tá aqui caminhando do Flamengo Mas eu não gosto de jogar na quadra não, eu gosto de jogar na rua Bora então, vamos, vamos, pega a bola aí, vamos lá Vamos, vamos, vamos O Raul, Raul, eu tô muito bom de bola, você tem que ver Eu aprendi a fazer pedalada, dou chapéuzinho Ah, duvido, muito jeito que você é Quero ver se você prendeu esse zilíme Ah é, Raul, você vai ver Eu vou começar te dando um chapéuzinho Nem vem aqui, tá de caô Sou mestre e professor Dou chapéu, caneta e lençol Vamos jogar bola na rua Leva essa marra sua Eu sou o rei do futebol Olha quem apareceu Ô, Breninho, chega aí O que vocês tão fazendo? Vem brincar de bobinho pra gente Vão comer capim Levam canetinho e levam chapéuzinho Ai, Bruno, passo vergonha pro Breninho Agora é sua vez, se quiser pode vir Seu bobinho Mas fica quietinho Eu sou o rei da bola, é tipo o Ronaldinho E pode vir os dois que eu vou passar facinho Mas que cara já tu fez mais de bobinho Já tô mordinho Parei de brincar Me dá bola Ué, mas aqueles moleques não queriam me chamar pra jogar bola Ah, esses moleques não precisam jogar bola, não Não, vou embora Ô, Raul, não dá pra jogar bola com o Breninho, não Ele te humilhou Deu duas canetas, ele botei e um chapéu Ah, mas é porque ele é pequenininho Aí eu deixei pra ele não ficar triste É, de professor você não tem nada Você tem que treinar, mas aí você perdeu pro Breninho Ô, Raul, não conta nada pra ninguém, não Tá bom, não vou contar pra ninguém, não Foi muita humilhação Vem, joga muito Vamos treinar, vem, vem Ô, irmão, olha isso aqui que eu achei Um louva-a-deus Vamos trolar o Breninho Nossa, que legal Ele veio ficar morrendo de medo Olha ele lá no patinho Vamos lá, bora Ô, Breninho, Breninho Que negócio pra te dar Pra mim? Que legal Abra a mão e fecha o olho Ai, que legal Eu adoro surpresa, Raul Aqui, ó Ai, me dá Essa Ai, um bicho Esses meninos vão ver só comigo Eles me pagam dessa vez Trolar com ele mais uma vez Ai, você tá lá no banco Vamos comer Bora, vamos comer biscoito Vamos Eu vou trolar aqueles meninos Vai ser agora Deixa eu colocar nessa bolsa aqui Vou fazer uma guerrinha de balão E vou sujar eles tudo de tinta Vai ser muito legal essa trollagem Eba, agora eu vou pra lá Os dois eu avistei O plano eu bolei Quem mandou os dois me zoar Plano bolado eu bolei Quem mandou os dois me zoar Agora eu vingarei Tu me zoou, me vinguei Toma olhado, me vinguei Ai, que horror, me vinguei Tamo ferrado, me vinguei Tu é bobo, vem que tem Como zoado, me vinguei Agora vou te pegar Pode vir que aqui tem Nós dois vamos te pegar Vamos lá, vem que tem Tô preparado, vem que tem Vamos pro lado, tudo bem Chão tá molhado, escorreguei Caio sentado, ai bem feio Tem tinta na minha boca Sujou toda a minha roupa E o pior de tudo A minha mãe vai ficar louca Mas foi divertido Essa sua ideia doida Pior que foi mesmo Foi mesmo que ideia doida Eles tão fugindo Pé na tábua, ô garoto Não tô vendo nada Sai da frente, sai garoto Isso é pra vocês Não ficarem me zoando Ah, acertei bem na mosca Eles acharam que ia fugir de mim Acertei na mosca Ah, você de novo Vamos continuar aqui Irmão, como que eles vão entrar assim? Sujo dentro de casa Eu não sei Ele acertou a gente Ai, Bruno, já tá escurecendo? Liga pra sua mãe Pra ver se você pode dormir Lá na minha casa Caraca, Raul Que ideia boa Hoje é sexta-feira A mãe não tem aula mesmo Demorou Vamos então Vamos pra lá Porque aí eu ligo pra minha mãe Lá da sua casa Bora, bora, bora Ai, pronto, hein Já peguei minha roupa Pra dormir Bora Bora Toma Tô morto Tranquilo A gente vai vir aqui na casa Vem, 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 vem Mãe, o brinquedo vai não vir aqui em casa, né? Ai, Raul Eu não gosto desse menino, Raul Toda vez que ele vem aqui em casa Ele apronta Ah, mãe Dessa vez ele não vai aprontar, não Ô, Raul, Raul Tô com ófio Homem Você não falou que aqui na sua casa tinha comida? Minha mãe vai fazer ainda Ah, então beleza Vamos lá fazer filme Vamos, vamos, vamos Olha o lanchinho de vocês Obrigado Obrigado, mãe Só não suja pra sofá, hein Tá bom Tá bom O Raul, dá um chocolate aí Peguei, eu vou pegando também Hum, hum, hum O que está indo? Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 você tá com o bumi mesmo hein tá na hora de dormir já tá com a barriguinha cheia agora eu coloquei o meu pijama foi tão bom a brincadeira só não vai sujar a cama cê comeu muita besteira você comeu comigo tá de onda ô moleque comeu doce brigadeiro e engoliu uns três chicletes você soltou uma bufa foi verdade que doideira o fedor está tão forte pesteou a casa inteira eu não estou dormindo com esse cheiro de chulé me ajuda eu tô cagado e já escorreu vou pro pé olha viu olha viu você não me ouviu insistiu não me ouviu a bomba explodiu olha aí sai daqui mescapuliu já saiu mais um viu que isso me ouviu ai tia desculpa eu não queria fazer isso foi sem querer a minha barriga tá doendo muito bruninho mas eu falei pra você ir no banheiro antes de dormir ai tia foi sem querer tia é que a minha barriga tá doendo muito olha essa sujeirada olha esse cheiro vai pro banheiro vai 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 ver viu raul eu falei pra você não trazer esse menino pra cá agora deu e aí raul você já tomou banho já mãe já acabei mas mãe terminei ai filha que bom anda logo vai 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 descer que eu vou pegar os documentos aqui me espera ali embaixo tá bom vai mãe e aí e olha lá o raul eu vou chamar ele pra jogar bola e aí beleza e aí beleza aí eu tô sentindo um fedor hein eu não tô sentindo nada não você tá sentindo eu não tô vamos jogar bola eu sou não vai com terra asadão tem fazer exame mas você tá sentindo um cheiro estranho aqui é eu não tô não você tá eu não tô não eu não tô com muita fala meu amigo oque foi que aconteceu aonde você vai com cabelo boi lambeu vou fazer exame de fezes amigo meu eu percebi quando você chegou aqui fedeu Vou te falar, bem na hora, que fui cortar o toletão, não queria quebrar Pra ajudar, fui amassar, aí subiu um cheiro que não deu Minha mãe é louca, pegou um potinho, enfiou na bolsa Tá de brincadeira, caro não tô não, filho anda logo, estamos atrasados Meu Deus, que vergonha, ela paga mico, a tia é malucona Vou pro meu exame, não fica assim não, o que é que eu faço agora, minha mãe é sem noção Ô mãe, diz isso aqui que eu pago em mico, você colocou o potinho dentro da minha lanchinha Agora fica lá o vermelho me doando, como que eu vou lhe dar dentro do ônibus que se fedou aqui? Cara, vem lá, amor Nossa, eu tô com uma fome Pior que eu também tô com muita fome Mãe, tô com fome Tem nada pra comer aqui em casa não, tem que sair pra comprar E eu tô cheio de coisa pra fazer e não posso ir lá agora Mãe, eu posso ir, eu sou doida pra ir na padaria, eu sempre quis ir sozinho Negativa, tenho medo de você ir pra rua sozinho Dá um dinheirinho aí, mãe, por favor, tô morrendo de fome, eu sou doido pra ir na padaria sozinho Ah, Raul, vou pensar Ah, mãe, pensando bem, acho que não tem perigo É só eu explicar pra ele todos os cuidados que ele tem que ter Vamos dar dinheiro pra mamãe? Vamos, 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 vamos Tô com fome, mãe, dá dinheiro Vai na minha bolsa, o dinheiro está lá, tá lá, tá lá Vou comer um bolo inteiro Cê deve ter lumbrinha, não é possível, rapaz Pão com mortadela, cai bem Mãe, dá mais dinheiro, não vai dar pro Guaraná Toma essas moedas, mas meu bem Vai, volta logo, vamos ver pro que vai dar Vou lá Opa, opa, volta aqui Volta aqui que eu tenho um negócio pra te dar Espera aí Vai e é mais dinheiro, hein Vai e leva o guarda-chuva E leva o casaco E leva uma lua Mãe, ele não vai pra lua Vai na padaria Que mania está sua É coisa de mãe, não discuta Não saia correndo A mãe é maluca Vou logo antes que ela surta Vai logo, menino E se cuida na rua Minha mãe, acho que eu sou bebezinho Olha como é que ela me deixou Ela me deixou de casaco, de luva, de touca Ela só quer que eu passe vergonha mesmo na rua Aí, agora sim eu vou poder testar a minha varinha tranquila e sossegada Sem ninguém me atrapalhar Um biscoito e um danone Que beleza Mas esse sol está muito quente Essa varinha é muito legal E olha lá o Bruno O que será que ele está fazendo? Vamos lá ver Vamos E aí Bruno, beleza? O que ele está fazendo aí? Nada não, nada não Eu só vou fazer um lanchinho Mas o que é isso aí que você escondeu aí atrás? Deixa eu ver Não, não é nada não Eu tenho que ir embora Depois eu volto pra gente brincar, tá bom? Você viu o que ele fez com aquela varinha mágica? Eu vi Ele fez aparecer um monte de coisa com aquela varinha Eu preciso esconder essa varinha num lugar que só eu vou saber onde que está Já sei Agora só eu vou saber aonde que ela está escondida Prontinho Vou deixar o mapa guardadinho aqui Porque só eu vou saber onde que está a varinha mágica Ai, eu vou terminar de fazer o trabalho no computador E vou ter tempo a brincar Nossa, que beleza bagunçada É, o que é isso? Mapa da varinha É o mapa da varinha Ai, eu não vou nem estudar Eu vou logo chamar o Brilhinho pra gente desvendar esse mistério Brilhinho, olha só o que eu achei O mapa da varinha mágica Caraca, que da hora Vamos tentar achar essa varinha mesmo Vamos encontrar aquela varinha O poder dela é muito divertido E pra gente achar tem esse mapa Que estava escondido e eu trouxe para cá Fala galera, cheguei para brincar Tá todo mundo aqui, então vamos começar Nosso tempo acabou, minha mãe pode brigar A gente já vai indo, não dá mais para brincar Então me diz então, qual é a direção Já que é você que tá com o mapa na mão Vamos seguir a linha, marcado na pracinha Até chegar no X onde está a varinha Vamos para lá, aqui nesse lugar Pelo escorregador, agora um salto tem que dar A gente já pulou, o que diz o mapa Onde esse mapa doido tá querendo nos levar O mapa diz então, que é pra rolar no chão Três vezes pra direita, essa é a direção Depois segue a linha, que foi bem marcadinha Até chegar no X onde está a varinha Achamos a varinha Finalmente Aquele percurso todo valeu a pena Agora vamos testar ela Vamos Agora a gente tá sobre o poder de essa varinha Ué, cadê o mapa? Eles acharam o mapa da varinha mágica Eu tenho que achar eles o mais rápido possível Só isso aqui Não Eu que vou testar Sou eu Eu que vou testar ela agora Mas você não sabe os movimentos Eu que sei Mas eu vi o Bruninho fazendo uns movimentos Olha esse Viu? Nossa, que legal Eu acho que esse movimento é o que faz voar Aí tem outro que é assim Viu? Falei que ela vim também Nossa, que legal Eu vou sentar aqui e você joga o poder de mim Beleza Se prepara Presta atenção no que eu vou te mostrar Essa varinha vai te impressionar Tem o poder de fazer flutuar Fica quietinho que eu vou te mostrar É um movimento assim circular Solta o poder para fazer voar Tô lindo pro alto, então me desce já Está muito alto, acho melhor eu parar aqui Para assada Me desce aí cara Tá com medinho, ficou engraçada Sua cara assustada Não teve graça Não chorei nada Para de rir Me desce daqui Chega de palhaçada Agora me deixa brincar É minha vez Eu também quero aproveitar E muitos doces vão aparecer aqui Tudo que eu quero pra varinha eu vou pedir É minha vez de decolar É minha vez de decolar Não tenho medo Pode me mandar pro ar O passarinho passou pertinho de mim Essa varinha me deixa muito feliz Até breve E você, tá esperando o que? Se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos Tchau Nossa, tô cansadão de brincar Vamos lá em casa que a gente joga videogame Minha mãe arruma um lixo gostoso pra gente comer Ah, que legal Nossa, eu tô morrendo de fome Vamos lá então, vamos lá então Vem Bora, bora Vocês demoraram Aqui, senta aí pra comer Nossa, mãe, você admirou A gente tava morrendo de fome Tá me dando uma dor de barriga Olha onde o meu banheiro É no final que eu ergo Vou lá, tá? Vem Pera aí, eu já volto Vai cagar, quer ver? Ah, o que que você acha de a gente trollar ele? Bora, 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 bora Mas o que que a gente pode fazer? Ó A gente vai esconder debaixo da cama A hora que ele estiver passando A gente vai agarrar no pé dele Que aí ele vai tomar um susto Ah, querem me trollar Vocês vão ver Vem, 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 vem Esconde aqui debaixo Na hora que ele passar A gente gruda na perna dele Eles acham que não engana Mas não vai me enganar não Eu não vou nem usar o banheiro Eu vou dar um peito bem pedido perto deles Era pra ter dado certo Só que deu foi tudo errado Essa sua ideia doida Deu foi ruim, seu miserável Ele é que foi esperto Descobriu o combinado Pegou a gente de jeito Distraído e descuidado Tô vendo a cabeça dele E eu vou mirar bem na lata Pô, o que é isso? É uma chuva de cagada Ele beidou bem mais forte Que uma vaca Ui, ai, que medo Dessa chuva de cagada Pode parar com isso Se não vai se arrepender Vim pra sua casa Brincar com você Quis me fazer de bobo Tudo bem, tá perdoado Coisa nenhuma A gente está cagado Olha pro Breno Tem bosta pra todo lado Eu tô fedendo Com esse cheiro de privada Olha o que é isso Eu vou passar na sua cara A sua mãe tá aqui Posso saber que bagunça é essa? Mãe, pra mim eu tô com bosta Minha nossa cara Por isso que tá tudo sujo É verdade Pode limpar essa bagunça agora Eu não quero nem saber E olha, eu não quero mais Esse menino aqui em casa, tá bom? Mas não fui eu Não quero saber Dessa vez eu peguei ele Essa chuva não vai parar não Queria brincar lá fora Mas minha mãe não deixa não Ela diz pra eu ver televisão Já vi todos os desenhos Mas não aguento mais não Deve ter alguma solução Pra gente se divertir Tive uma ideia, meu irmão Pode desligar televisão Porque essa nova ideia É divertido de montão Pro quarto, então vamos entrar Pensei em algo animado Pra aqui dentro brincar Tive uma ideia E acho que você vai gostar Presta atenção Que agora eu vou te explicar É fácil, você tem que pegar Essa caneta e apenas o tubo usar Fazer bolinha de papel Também tem que molhar Já entendi, é guerrinha Então vamos brincar Que boa ideia, vou me escondendo Tô te vendo, seu palboca Toma na orelha, seu remelento Foi por sorte, vai ter volta Tá divertido brincar aqui dentro Tomei na orelha, eu tava descosta Presta atenção, seu menino lerdo E você tá certo Então toma, toma O que que é isso daqui? Vocês dois estão fazendo bagunça Eu tô limpando casa Foi sem querer Sem querer Estou em casa Vocês estão bagunçando Não conseguiu sentar a testa da mamãe Agora ela vai vir aqui brigar com a gente O que que a gente vai fazer? Não sei E olha lá o Bruno Eu vou chamar ele pra andar de skate E aí Bruno, beleza? Vamos andar de skate Mas você já aprendeu? Ah, eu tô aprendendo Eu tô bom Aprendi umas manobras novas Tô fera Você vai ver Ah, você vai se machucar? Você que é muito ruim Vamos apostar um Guaraná Pra gente ver quem que é melhor Um Guaraná como troféu Vamos lá então Você vai ver Vamos lá na pista Que eu te mostro quem sou eu Vamos apostar um Guaraná como troféu Você é fraquinho Sabe que já perdeu Não vou te humilhar Porque sou amigo seu Vamos pra lá Sem arregar Mas leva um lencinho Que depois tu vai chorar Não vai rolar Eu vou ganhar Mas vou deixar você beber um gole Meu skate voa Tiro onda mesmo Só manobra louca Eu sou muito esperto Vou ser campeão Olha essa manobra agora E me segura Eu caí no chão Bati o meu joelho Bati a minha mão Pode ficar tristinho Você perdeu então E vai ter que pagar o Guaraná Pro campeão Ganhei Eu sou campeão Que campeão Mas você não fez nenhuma manobra Ah eu não fiz manobra Mas eu também não caí no chão Uai Você nem fez manobra Ah mas eu também não caí no chão Pode ficar tranquilo Que eu vou deixar você tomar um arinho Epa Vamos jogar эти o game Bora Vai pega o biscoito lá Maravilha Vamos Vamos lá Vem aí E aí Poxa Vou pegar biscoito Vai pegar o seu livro E vai estudar Para a prova Gente, vai estudar para a prova Ah, depois eu estudo Tá bom, só quero ver agora Ai, bati Vamos, já está na hora Vamos ao colégio E não vi vocês estudando, né? Vamos para a aula Tchau Hoje tem prova O que eu vou fazer Passamos o dia inteiro Em casa assistindo TV Eu também não estudei Mas olha o que eu planejei Vou dar uma colada aqui bem no fundo da sala Com prova cabaritada, eu tirei 10 em português Menino, vai pra diretoria E pode ir sair saindo Pessoa, você volta atrás Já era teu vacilo Errei a cola Eu tô perdido Agora eu choro Não acredito Menino Você para de gracinha E leva logo o bilhetinho Chama sua mãe pra vir falar comigo Eu tô ferrado Eu tô perdido Errei na prova Anto de castigo Ah, essa prova tá muito difícil O que eu vou fazer? Eu deveria ter escutado a minha mãe 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 O que eu posso dizer você pode contar? Ai, ai, ai O que será? Mãe O professor pegou e colou E ele pediu pra entregar isso aqui pra você Pois é Nada disso teria acontecido Se você tivesse estudado Agora você vai pro seu quarto de castigo Falei tanto pra você estudar Vai pro seu quarto Vai, eu quero ver até a mão pro seu irmão Olha o praninho ali Vamos lá brincar com ele Bora, bora Cala Que brinquedo legal Deixa eu brincar também Não Deixa eu brincar um pouquinho Não Eu não vou deixar esses meninos brincar com meus brinquedos não Toda vez eles ficam me dando bolada Ai, aquele equilíbrio Fiquei se achando Só porque ele tem brinquedo caro Ai, vamos dar um jeito Vou trollar ele Bora Já sei, tive uma ideia genial pra gente trollar ele Cheguei, cheguei Olha, vamos usar essa roupa de fantasma Pra gente dar um susto nele e ele ficar com medo E assim virar os brinquedos dele Bora Eu vou brincar com meu carrinho porque ele é muito top Eu ganhei de aniversário a minha mãe comprou no shopping Eu sou riquinho e bonito e eu tenho muita sorte Eu não empresto meu brinquedo porque eu sou muito snob Temos que agir com esse cara Temos que agir com esse cara Ele é muito chato Vou dar um jeito naquele mala Olha, vamos deixar essa roupa de fantasma escondida bem aqui atrás E vamos falar pra ele que tem fantasma aqui no parquinho Bora, esconde, esconde, esconde Pronto Agora vamos chegar no Bruno Fala que ele tem fantasma e depois a gente volta Deixa a roupa pra gente dar um susto nele de verdade Daí a gente pega os brinquedos dele na hora que ele sai correndo Isso, gostei da ideia Bruno Ei, você viu o jornal? Tem fantasma aqui fora Eu não acredito, não Vocês vezes não me enganam Vocês são muito robão Eu não vou cair mais nessa porque eu sei que na real Vocês vezes são muito chato e não vai me enganar não Olha esse fantasma do mal Eu te falei que é verdade, ele é muito real Vou correr pra minha casa, não fico nesse local Enganamos aquele bobo com essa ideia genial Eba, agora a gente não vai poder brincar com o carrinho dele Pera, se nem eu, nem você É o fantasma Então quer dizer que ele é de verdade? Será eu? Por que eles saíram correndo? Achei que eles quisessem brincar com essa fantasia Caiu Ah, já tá vindo o Bruno Aqueles meninos que estão lá brincando Eu vou lá brincar com eles De novo não Eu não vou deixar ele brincar com meus brinquedos não Aí, molecadinha, beleza? Posso brincar com vocês? Não Ah, olha a minha camisa nova Agora eu tenho super poder Super poder? Eu acho um super bobão Eu já queria tanto brincar com vocês É, vocês vão ver Que eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho super poder de verdade Tá bom Toda vez que eu vou brincar com esses meninos Eles ficam debochando da minha cara Mas não tem problema não Eu vou pegar aquela varinha mágica Que eu escondi daquela outra vez Eu vou achar aquela varinha mágica E eu vou mostrar pra aqueles meninos O meu super poder Ah, eu acho que tá nessa árvore aqui Agora sim Eu vou ter super poder Ah, 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 ah Hum, vou comer um pãozinho rapidinho Porque eu tô com muita fome Hum, que pão gostoso Vou testar essa varinha Eu lembro que quando eu fazia assim Ela engoliu as pessoas Agora eu vou tentar fazer um movimento diferente Pra ver o que que acontece Nossa, sai mal diferente Nossa, que legal Eu sou espinha pra fazer isso com mim Pra ver o que que acontece Olha o poder que a varinha me deu Tô me sentindo forte Esse poder é meu Posso sair voando E curtir o visual A vista aqui de cima É muito legal Eu vou posar Nesse lugar Chega aqui amigo Que eu quero te mostrar Se preparar Para voar O poder da varinha Que é louco Que varinha Muda minha pele Me deixa de boa Me deixa novinho Me deixa fortão Chega aqui pertinho E não me larga Que coisa mais doida Olha a minha casa A do seu João Vou bem rapidinho Vou descer no chão Isso foi muito louco E muito legalzão Haha Falei pra vocês Que eu tinha super poder De verdade Ai, ainda bem que Eu sou meu amigo, né? Agora você quer ser meu amigo Só porque eu tenho super poder Não, agora eu vou brincar Só eu e o Henrique Vamos Henrique Vamos Henrique O Raul Vamos sentar aqui Tem nada pra fazer Vamos, vamos Ih, olha quem tá vindo ali O Bruninho Olha, ele tá trazendo a bola dele Vamos pedir pra jogar com ele Ah não, mas ele é muito chato Qualquer coisinha Ele chora Eu acho que eu dou uma bolada nele E aí, molecada Beleza? Vamos jogar bola? Ah, vamos Ah, mas você tá tão desanimado Ah, vai Vamos pegar logo Vai, você é o bobo Ah, mas toda vez Eu sou o bobinho, Raul Ah, par com isso E vai logo, seu bobo Ah, tá bom Vai, pega a bola aí Ah, Raul Eu não vou brincar com você mais não Você só me dá bolada Pega a bola e leva Porque você não aguenta Você é uma criança birrenda Toda vez é isso E você me atenta Você estormenta Vou embora Porque a minha raiva aumenta Pode ir mais com a minha mãe nem comenta Ela é braba e a gente ela enfrenta Ela enfrenta Plano eu já tô bolando para me vingar E esses dois vão me pagar Eu vou gostar Vou encher a barriga de Danone até não aguentar Para peidar Eu tô bem cheio Meu plano tá pronto Olha aqui, Raul Meu brinquedo novo Eu quero brincar Ele é muito louco Então entra aí Que eu te deixo um pouco Olha o meu carrinho Com barulho doido Que cheiro ruim Tu perdão, seu louco Que eu vou me vingar De você, seu bobo Mas cheiro ruim Que menino porco Ai, que cheiro ruim Que peido fedido Ele quase deixou a gente sufocado aqui dentro Agora vamos sair Eu dei um peido bem fedido Eu peguei eles dessa vez Ué, mas eu esqueci meu carrinho novo lá Deixa eu voltar E aí, Bruno Beleza? E aí, beleza? Olha aqui o que eu trouxe para você Para mim? Sim Mas para o meu aniversário Mas é porque eu gosto muito de você Obrigado Bruno, olha o que eu tenho para você Para mim, obrigado De nada Nossa, hoje é meu dia de sorte Eu ganhei dois presentes Agora eu fico embora, tá? Tchau Tchau Nossa, que legal Eu ganhei dois presentes Vou deixar aqui quietinho E vou passear lá na rua Eu encontrei uma maleta caída Aqui no poste Eu vou olhar o que tem dentro Porque eu estou com sorte Eu achei muito dinheiro Eu vou passear no shopping Eu estou vendo meu amor Eu quero que ela me note Ei, você aí Quero uma bala Pega esse brinco E esse cordão de prata Eu estou achando legal Tem surpresa na sacola Hahaha Eu te acho muito especial Uma flor muito perfeita A mulher ideal Vou te dar uma ideia Que vai ser muito legal Já que nós dois combina Vamos virar um casal Eu achei isso legal Dá chuteira e a bola E levanta o astral Ai, ai, ai O que é isso? Eu estou passando mal Anda logo E acorda Que o sonho acabou Ai, ai, ai Raul Você me acordou Para saber um sonho tão bom Que sonho? O que você estava sonhando? Eu sonhei que eu tinha achado Uma maleta cheia de dinheiro Que eu estava no shopping Passeando Que eu estava comprando Um monte de presente Para aquela menina Que eu gosto dela A hora que eu ia ficar com ela Você me acordou Seu chato Ah, seu bobão O sonho acabou E vamos jogar bola Seu bom de bola Raul Vê se não me acorda mais não, tá? E aí, Bruno Beleza? Beleza Senta aí Vamos conversar Senta aí Ai, eu estou nervoso Hoje tem prova de matemática Você esqueceu? Ah, eu lembro Mas Eu não preciso estudar Eu sei de tudo Ah, mas eu estou nervoso, Raul Porque eu não estudei direito Eu não prestei atenção na aula Eu estou muito nervoso Ah, bateu o sinal Está na hora Ih, eu acho que eu vou ficar estudando Mais um pouquinho Não, não, não Que isso Vamos embora Que eu não quero chegar atrasado Para fazer a prova, não Fica tranquila A matéria do professor de matemática É muito fácil Vamos que a gente está atrasado É, vamos Isso são horas? Desculpa, professor É que o nosso ônibus atrasou É verdade, professor Vou tirar um ponto de vocês Nossa, você Senta aí Faz essa prova logo Que eu estou doido para ir embora Ai, eu estou nervoso, Raul Ai, eu quebrei meu lápis Olha só Eu preciso dar uma saídinha Rapidinho Vou na diretoria Resolver umas coisas E já volto Ai, Raul Eu estou nervoso Eu não estou sabendo nada Dessa prova Ai, que menino chato Ainda bem que eu trouxe mais um lápis Ai, quebrei mais um lápis Ai, eu, Raul Quebrou meu lápis Por favor, você não tem um lápis aí Para me emprestar? Eu não vou emprestar para você Porque você já estragou mais de dois Pois você é mais bruto que um boi Como que eu vou entregar a minha prova da escola? Eu vou ajudar você Você só amola Não fica tão brabo assim Você me deixa doidinho Toma, pega a lapiseira E acaba a sua prova Tô tentando acabar Não sai nenhuma coisa Ai, ai Professor chegou e agora Ai, ai Doido Eu vou dar um peido Porque eu estou nervoso Acho que tem gambá na mochila Desse garoto Ai, ai Encerrei a prova e agora Sai, sai Professor, mas eu não terminei a prova ainda É verdade Já encerrei a prova Pode ir embora Pode fazer lá na sua casa Tá bom, tá bom, tá bom Raul, Raul O meu peido me salvou Tava fedidão Tava mesmo E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa Tá bom Bora, bora, bora Raul Oi Vai no mercadinho pra mãe Fazendo favor Ah, mãe Eu tô jogando aqui Isso pra acabar Raul Eu preciso terminar o almoço Ah, mãe Mas é uma partida importante Eu vou abrir a lista aqui, tá Vai buscar isso pra mim Mas não demora Eu tô fazendo comida E não pode queimar Você já pode ir Vai logo Eu tô com pressa Tá bom Eu já vou nessa Eu já vou indo nessa Ai, ai, ai Fala aí Raul Brinca comigo Eu não posso Tô com pressa Tá corrido A minha mãe Brinca comigo Se eu atrasar o almoço Fica esquisito Mas que legal O seu carrinho Ele é muito bonito Acho que vou brincar um pouco Vou brincar só um pouquinho Olha aí quem está vindo Saltitante e sorrindo O palhaço desastrado Está vendendo um docinho Palhaço Você é muito desastrado Levanta aí Vai, vai Toma aqui suas coisas Ai, obrigado Eu tropecei O que é isso, palhaço? Eu tô vendendo um doze Quer comprar? Ah, eu quero Toma aqui Palhaço Me dá um docinho Ele está bem gostosinho E está muito barato Vai passando um dinheirinho Espera aí Só um pouquinho Esqueci do compromisso A minha mãe Tá esperando Agora eu estou perdido Ai, cadê esse menino Que demora Até que nem que você chegou, né? É que eu vi um palhacinho na rua E ele tava vendendo um doce Ai, eu decidi comprar Por favor, não fica sacado comigo Tá bom, filhinha A mamãe não vai te bater, tá? Mas te castigo agora Ai, que frio Outra ladinha Ah, mas eu queria tanto entrar no shopping Só que eu não tenho dinheiro Eu sou morador de rua Só que eu não tenho dinheiro nem pra comprar marmita Ai, que fome Eu acho que eu comeria um cinco hambúrguer inteiro Hum, vou levar um desse gostei, cara Hum, vou levar mais um Eu vou comprar um sorvetinho E dar uma volta no shopping Eu vou montar minha cabana Porque daqui a pouco chove Eu como sempre bem na hora E o sorvetinho é no pote Minha barriga é sempre ronca E às vezes até morde Tem um jet ski Vivo na praia Eu vivo na rua E o meu trabalho é catalata Esse garoto cheirar mal Tua latinha não me olha Eu vou melhorar o visual Vou vender minhas latinhas Vou mudar o final Vou ganhar o meu dinheiro Quero ver falar mal Aquele que me protege É muito justo e leal Ô garoto, ô garoto Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu falar com você rapidinho Corre, corre Deixa eu falar com você Eu vi toda a humilhação que você passou E isso me deixou muito triste Pois é, isso sempre acontece comigo Pega esse bilhete aqui Que vai te dar sorte Pra mim? Obrigado, vou lá conferir agora Isso vai dar sorte pra ele Olha esse bilhete que legal Eu vou conferir porque não tem nada de mal Eu não tô acreditando Tá acertando, que legal Agora ganhei o prêmio E eu tô muito ricão Caraca, aquele bilhete Deu muito certo mesmo Agora tá caindo muito dinheiro Eu tô milionário Ah, cansei de brincar disso Bora jogar bola? Mas tem um problema A gente vai ter que chamar o Bruno Ele é o único que tem bola E aquela bola veio lá Verdade Pior que ele fica todo de manha Mas é a única opção que a gente tem Ah, a gente não tem outra escolha Vamos lá então Bora, bora Bruno, Bruno Bruno Ô, Bruno Oi, oi Oi, e aí? Vamos ali no parque jogar bola Bora, bora Eu vou ali ver se a minha mãe deixa Espera aí, hein? Pô, tomara que hoje Ele não arrume nenhuma confusão Verdade Ele é muito chorão Aí, bora lá então jogar bola Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou ficar sentado aqui Vocês podem ir lá brincar Mas cuidado, tá? Tá bonzinho, vai tomar cuidado Bora, bora, bora Bora, bora Vai, pega e vão Ó, você é o bobinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Olha a bola Tá de bobeira Eu não vou mais brincar Me dá a bola que eu vou levar Pra sua mãe eu tô indo contar Não faça isso e para de chorar Vamos no balanço pra gente brincar Senta aí que eu vou te balançar Segura mais forte pra não escapar Eu tô com medo, acho melhor parar Que escapada Que capotada Tá girando o mundo Eu tô vendo estrelinha com essa pancada Que palhaçada Mas que mancada Você que foi bobo Que não aguentou com a minha empurrada Pra sua mãe eu vou contar E com vocês eu nunca mais quero brincar Se tu contar ela não deixa nós sair Eu já não aguento mais ouvir você mentir Eu já tô indo lá contar A nossa mãe tá vindo aqui pra nos pegar Vamos sair correndo É melhor fugir Tá de castigo pra vocês evoluírem Se prepara Vocês vão ficar de castigo Eu já falei pra parar de brincar com esse menino Porque esse menino é muito chorão Ah, mas você vai me deixar sem celular? Vou Pra ficar sem celular Ah, mãe Ô, irmão, eu adoro vir nesse parque, né? Ele é mó legal, mó bonito Concordo, esse lugar é bem legal Vamos dar uma voltinha? Bora Nossa, que dia lindo, ensolarado Tomara que ninguém estraga meu dia hoje Eu caí bem do seu lado e você não me ajudou É porque eu sou um cego Me desculpa, meu senhor Dá licença, eu já vou indo Saia logo da minha frente Mas que homem esquisito Ele não engana a gente Irmão, irmão Eu não tô acreditando Vamos seguir ele então Ele está mentindo por aí Nós vamos ficar sabendo Eu achei ele muito cara de pau Nossa, que gatinha passando na minha frente Toda bonitinha e envolvente Passou bem aqui do lado Com o cabelo perfumado Toda vez que eu vejo ela Eu fico muito contente Como eu sinto um sentimento Ela não sai do pensamento Como eu falo com ela Como eu me apresento Já vou indo Eu vou correndo Eu não vou perder mais tempo Vou mostrar que sou esperto Vou mostrar o meu talento Eu sabia que aquele homem Estava enganando a gente Já sei Eu tenho um plano De a gente se vingar dele E ele vai me pagar Vai ser agora Ele já está vindo Aqueles meninos de novo Deixa eu fingir Que eu sou um ceguinho Oi, ceguinho Tudo bem? Vamos ali sentar no banco Que sentar no banco? O que? Eu não quero sentar no banco, não Quem são vocês? Quem são vocês? Vem, vem, vamos A gente vai te ajudar Vai, vamos Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Já se passou muito tempo Tô precisando ir embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fica sentado tranquilo Que eu vou te dar a esmola Abre a mão Pega a esmola Pega agora O que tá acontecendo Sai daqui Vai embora Sai daqui Seu mentiroso Você é cego coisa nenhuma Você acha que encara quem? E nunca mais volta aqui Seu mentiroso É Ai, esses meninos Me pegou de novo Essas meninas É muito espertas Olha o que eles fizeram comigo Ai, deixa eu ir embora Ai, que saudade da minha juventude Viu? Desvontado de andar de skate Não é Irmão O que essa velha tá fazendo aqui? Ai, o que? Tô com vontade de fazer xixi Não, não, não O que você veio fazer aqui? Eu vim andar de skate Vim andar de skate? Duvido Eu jantei muito de skate Na minha juventude Vamos andar de skate Vamos andar de skate então Mas cuidado pra não se quebrar Tomo um probleminha de visão Mas acho que ainda sei andar Se você cair Se você cair não faço nada Sou pequenininho e você é bem pesada Sai da minha frente que eu sou muito treinada Mas se eu cair não é pra você dar risada E lá está indo ela Mas o que é isso? Olha a manobra da velha Não tô entendendo como ela é esperta Que drop Olha a manobra da velha Agora eu fiquei muito fã dela Porque é uma velha muito esperta Olha a manobra dela Eu tô com muita dor nas pernas Caraca, é pior que ela anda de skate mesmo É o que? Você quer comer torresmo? Não, não, não Deixa que eu te ajudo O que? Você quer tomar um cascudo? Não, não Eu vou te levar pra casa É o que? Você tá meio risada? Esquece, esquece Você não tá entendendo nada O que? O seu netinho da minha filhada? Ah, tá Vamos embora Vamos Ô mãe, já terminou esse trem aí, sou? Uai filho, eu acabei de tirar do forno Hum, esse gelinho tá bom demais da puta, sou Então vamos bem rápido pra gente vender tudo Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Quem quer comprar? Esse trem é bom demais, sou Essa caipira é linda E me deixa tremendo Vou comprar o biscoito Que ela tá vendendo Dizem que não é gostoso Ela que tá fazendo Não quero nem saber Já tô indo Correndo Já tá vindo Um homem aqui comprar Quanto custa Eu quero saborear Uai moço Tá um real E tá boa de mandar conta, sou Eu compro tudo Me dá isso tudo Eu acho você muito linda Você vai gostar do biscoito Porque ele tem Vitamina Vamos lá sentar Eu vou saborear Eu vou vomitar Eu vou fazer mais pra vender Vou faturar Eu não consigo comer Vou vomitar Bem que você falou que esses biscoitos Eram horríveis Que era ela que tava fazendo E tava muito ruim É muito ruim mesmo Eu tô passando mal agora Viu? Eu falei pra você que era ruim Só que você fica Nesse negocinho Puxoladinho Ah Fica aí Ah, vambora Vambora Vamos sair daqui Vambora que eu preciso ir no banheiro Eu não tô aguentando de dor de barriga Ô, Breno Vem cá Oi Mas dá pra dar e comprar pão pra mim? Tá Tava andando de skate Quando um homem passou Ele pulou na minha frente Pro mato Ele apontou Menino Eu tô desesperado Eu tô desamparado Tô com fome demais Dá o pãozinho aí pra gente Pra te deixar contente Toma, vai Toma, vai Pega mais Ai 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 Espero que te alimenta Espera um pouquinho Aguenta Na minha casa tem mais Ai 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 Eu tô muito feliz agora Com essa comida gostosa Ele foi buscar é mais Ai Ai Espero que isso te esquenta Ela tá muito friorenta Porque está frio demais Ai 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 Não sei o que eu faço agora Pra te agradecer a escola Você é um menino bom demais Ai 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 Muito obrigado pela sua ajuda Por esse pão Por esse cobertor A minha família tava precisando muito Não preciso agradecer A gente sempre tem que ajudar o próximo Que mais precisa A sua atitude foi muito bonita Viu Muito obrigado Viu De nada Que brinquedo massa Deixa eu também ver Você está sujo e muito fedido Eu não vou deixar ver Acho que incomodei O banho que eu não tomei Saia daqui vaza Se não for chamar eu guardar esse cheiro de privada Eu quase que omitei Menino Cheguei da padaria E fiquei daqui ouvindo Pode ficar em paz Vou te deixar bonito Eu te adoto Venha comigo Vamos embora E eu te ligo Amigo Eu tava sentindo frio Aqui você é bem-vindo Pode ficar em paz Pode brincar comigo Eu te adoro Obrigadinho Você agora É meu filhinho Obrigada por me adotar Agora eu tenho o Larguentinho Ai eu tô tão feliz De ter encontrado Alguém especial na minha vida Olha esses brinquedos Que eu guardei Especialmente Porque eu sabia Que ia aparecer Alguém especial na minha vida E você apareceu E eu tô tão feliz Eu também Viu, eu vi Pois é, eu vi também O que é que deve ser Vamos ir lá pra ver Veio lá do céu Olha que engraçado É uma espaçonave Dentro tem um ET O que vamos fazer Tava no espaço E o motor da nave falhou Resolvi pousar no seu planeta E aqui estou Eu tô com fome Então me dá um lanche Por favor Vamos lá em casa Que eu te arrumo Um belo de um rango Depois de comer Eu só te peço Um favor Deixa eu andar Na sua nave Eu também vou A gente vai Assim que consertar Esse motor Vai ser da hora Voar no disco voador Pro espaço eu vou Hoje eu vou Tá de bandeira Eu também vou Raul A gente tá dentro Dessa espaçonave Olha que legal Quantos vulcões Já pensou A gente vai poder voar Por todo o universo Ai eu já posso Sem imaginar A gente voando Por ensino Os planitas Vamos ali ver O que é que tem ali Vem Raul Olha essa alavanca aqui Não, não, não Não, apenta Cuidado E agora Como nós vamos Voltar pra casa Gente, vamos embora Vamos embora A gente tem que ir Porque senão A gente não vai Desenhar a casa Tá bom Já tá na hora Ah, guardado Você me perdeu Lá no pibolinho Você tá Vai desligado Pera que falta Cinco minutos Ih, ele chegou Bora, bora, bora Bora, bora Bom dia, crianças Bom dia, professor Geraldo Vamos à aula de hoje Quem foi que soltou um peidão Que contaminou todo lugar Podia ter mais educação E me avisar que queria peidar Mas que cheiro ruim que tá na sala Que fedor é esse Se a gente está desesperado Para de bobeira Porque eu não peidei nada Foi você seu bobo Então vira e disfarça Por favor, espera Vamos ver se alguém ficou com a mão amarela Só ela que olhou se entregou Então foi ela Disfarça Vamos mudar de conversa Vamos ficar um pouco na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção, crianças Esse cheiro está horrível Vamos sair daqui Vamos, deixa tudo aí Deixa tudo aí Vambora, vambora Esse peidão aqui Tira uma fotominha aqui da minha filha Vou tirar agora, hein Olha Pô, mó vontade de brincar com eles Pô, mó saudade Verdade Vamos lá brincar um pouquinho Lá, lupa aqui Vamos lá ver se eles estão lá Ó Vai ficar bom E esse carrinho aqui, meu E esse carrinho Isso não é eu nem ela Isso é uma porca É a Peppa Pig Ó, meu carrinho, meu carrinho Ó, esse carrinho é meu É seu, Lana Não, não, não Me dá Agora que é meu também Mas eu queria brincar com o carrinho de vocês Ah, mas o carrinho é coisa de menino Não é mesmo Pode, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero, eu quero Você vai brincar com eles Ah, eu vou brincar com eles Então vai então Essa menina é cagona Ah, não tá Não, não, não Ah, sai do meio Tá aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, que menina chata Ela tava aqui brincando com a gente Foi só esses meninos chegarem Que ela abandonou nós E foi embora Aquela menina é muito chata Aquela cagona Nós tá aqui brincando Ela pega e vai brincar com outros meninos Já sei, já sei, já sei Vamos bolar um plano Aqui Gostei desse plano E nós dois Dessa vez Vamos fazer a Tata correr Agora coloca isso aqui Quando ela chegar Eu aviso você Você fica escondido Atrás da moita Eu estou com medo Ai, socorro Monjo Monstro não me leva Já tô me mijando Não tô me aguentando É brincadeira A gente tava zoando Caguei de medo Ô Raul, Raul Olha lá Não é aquele palhaço Trapalhão Olha lá Ele é ele mesmo Olha como é que ele tá brincando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Palhaço O palhaço caiu Eu sou muito desastrado Palhaço, vem Vem que a gente te ajuda Palhaço Palhaço Beleza Ah, palhaço Beleza Então vem me empurrar Vem Vem Vem, Raul Pra que empurrar assim Eu não vou mais brincar Desculpa, eu não queria Do balanço te derrubar Você foi que falou Mais forte, seu molenga E o sangue esquenta Eu não sou molenga Ai, ai, ai Eu não brinco Aqui contigo Eu tava limpo Agora eu estou sujinho A minha mãe Briga comigo Vou ter que entrar Na minha casa de filhinho Ah, eu vou embora agora Ah, o mês acabou de comer Vambora Vambora, vambora Vambora Espera eu É vocês dois Espera eu Então me culpa se você é um menino Tão bobinho Não me chama mais de fraco Você viu que eu sou fortinho Palhaço Você me paga Você vai se ver comigo Eu tô perdido E minha mãe Vai me deixar de castigo Juninho Juninho A sua mãe tá vindo Ai, palhaço E agora O que eu vou falar pra ela Aceitou mais uma vez E se sujou tudo de novo Mãe, a culpa não foi minha Culpa é do palhaço bobo Eu não quero nem saber Já pra dentro de castigo Me dei mal na brincadeira E antes não tivesse vindo Oh, Raul, vem Vamos brincar lá no parquinho Mais um pouquinho Vem Fica lá, o Brenin Ô, Brenin, Brenin Oi, e aí, Juninho Quanto tempo eu não te vejo Chega aí, chega aí Juninho Caraca, quanto tempo eu não te vejo Vamos sentar ali Pra gente conversar um pouquinho Bora, bora Senta aí, senta aí Ô, Juninho Tem um mendigo ali Será que não tem perigo De a gente ficar sentado aqui? Agora não tô com sono Vou ficar sentado então Vou comer minha comida Eu gosto de macarrão Ô, Juninho Tô com medo Do mendigo ali no chão Ô, Brenin Infelizmente Ele não tem família não Ô, garotinho O que cê faz aqui É que eu não tenho casa E eu vivo bem assim Mas, meu amigo Está muito frio Você quer pra minha casa É claro que eu quero sim Então vem pra cá Vem brincar Agora é só diversão Eu tô muito feliz Eu ganhei mais um irmão Mas cuidado Vem lá Um palhaço perdidão Ele está desgovernado E vindo em nossa direção Vem aqui Vocês dois Segura na minha mão Porque eu tô chegando E não vejo nada Não tome cuidado Palhaço E preste atenção Tem que usar o capacete Pra sua proteção Vamos tomar um sorvetão Palhaço Você de novo O que cê quer fazer? Eu quero brincar Eu tô com muita fome Já sei, eu não tinha nem vindo ali Eu tive uma ideia de brincar Senta aqui e vixe com o boneco Rápido, rápido Mas, Juli, como é que cê tá? Tá bom, babá? Eu vou te dar um presente Obrigado, amigo É um palhaço envolvente Parece que ele tá vivo Vou levar ele pra minha casa Vamos dar risada Eu tô feliz demais Vou tomar um banhinho quente Fica aqui na frente E não sai E não sai Ai, 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 ai Tem mochinho pra merenda Tem a tela lá de menta Isso aqui tá bom demais Ai, 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 ai Vou tomar uma goleia de coca Eu vou pegar uma paçoca Acho que vou pegar e é mais Ai, 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 ai Vou colocar pimenta No meio dessa merenda Vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai Agora eu vou embora Antes que ele volta Eu peguei comida demais Ai, 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 ai Olha, eu trouxe a comida que eu trouxe Caramba, que legal Bora comer Tem pimenta Na escola, no parque Comeu geladinho Tem de uva, de abacate E de moranguinho A mamãe fica falando Que eu não posso nesse frio Pra eu não ficar doente E muito resfriadinho Mas eu gosto De tarde Sentado no banquinho Relaxando Tranquilo Com meu geladinho Pega um você também E você é meu amiguinho Agora tô esfriando E eu tô muito quentinho Bem que eu falei pra você Que não era pra comer aquilo tudinho Fica sentado agora E bebe essa sopa E fica quietinho Vou na cozinha E já volto Tô indo buscar Mais um remedinho Eu já tô melhorzão E saio de fininho No parquinho Eu volto Cadê meu amiguinho E tem bastante Eu gosto Eu vou comer tudinho Chega aqui Ô meu amigo Eu tenho muito geladinho Mas sua mãe não vai brigar Porque você tá doentinho Espere um pouco Não olhe Sua mãe tá vindo Que que é isso? Você Pode ir subindo Foi só eu me descuidar Que tu saiu Foi de fininho O que que eu faço Então mamãe Se eu gosto De geladinho 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 Vai Eba Hoje é dia de comer chocolate E eu já tô indo Comer o meu Ih Olha o palhaço ali de novo Palhaço O que que houve? Eu bati ali Eu tô muito deslafado Vem cá que eu te ajudo Ai Ai Você Você tá bem palhaço? Tô Eu só tô muito triste Mas por que que você tá triste? Porque eu não tenho nenhum ovo de paz Pó Vixe Palhaço Calma aí Fica aí que eu tive uma ideia Eu vou trazer uma surpresa Ei Hoje eu vou trazer uma surpresa Aquele palhaço Ei Palhaço Vem aqui Vem ver Vou te mostrar Um ovo Bem gostoso Pra gente Saborear Beleza Eu tô afim Eu tô feliz A peça Um pedaço Eu quero Dois pedaços Eu quero Ai 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 Senhor É só comigo Dor de barriga Outra vez Eu desisto Esse sabor Tá esquisito Mas tá gostoso E eu vou comer tudinho Esse cheiro Esquisito O que aconteceu comigo Eu dei um peido Esfalado E ele saiu Espremido O que é isso Meu amigo Olha o que você fez comigo Esse cheiro Tá horrível Tem até um grão de milho Me desculpe Ô palhaço Eu tô peidando o pedido Deve ser o chocolate E agora estou perdido Eu também estou horrível A minha barriga Tá com isso Vou soltar um peito Bem alto Me desculpa Meu amigo Ai Ai Minha barriga tá doendo Meu ódio Foi de chocolate Mas sobrou Você quer? Ai eu quero Hihi Ah Pô mano Cadê minha amiga Hoje eu tô no parque Vou brincar com a galerada toda Que dia mais chato Nossa Cadê aquela menina Que não aparece nunca Ai eu tô muito feliz Qual foi mano? Você não olha pra onde anda não? Desculpa Desculpa Foi sem querer Ah Tem desculpa não pô Porque eu sou muito desastrado Desculpa Já tô indo Já Ah Que palhaço Trapalhão Não olha por onde anda Ai 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 Aquela menina lá Finalmente achei Vamos lá Vamos lá Tudo bem Tudo né Mas demorou hein É que eu trouxe algumas coisas Pra gente fazer um piquenique Piquenique? Não gosto de piquenique não Ah Deixa de ser fresco Vamos lá fazer um piquenique logo Vem da mão aqui Vamos lá Fazer Já vi aquele palhaço de novo Ai desculpa Desculpa Toda vez que você passa Você me arruma problema Agora você me paga Eu não vou ficar com pena Por favor me desculpa Eu sou muito trapalhão Toda vez que você me atrapalha Eu não vou aguentar mais não Racha 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 Fora Que eu vou te dar um tapão Racha 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 Fora Que eu vou te dar um tapão Espera um pouco vai Que eu já tô cansadão Então saia daqui logo Tu manda a minha frente então Saia 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 Da minha frente Vamos Vamos embora Esse cara é muito chato Vamos Vamos Eu também não gosto dele não Ele é muito reclamado Vamos Vamos Então vem Então vem Então vem Vem pra minha casa Que eu vou brincar com você Onde vocês estão indo Porque eu quero saber Volta aqui Volta aqui Onde vocês estão indo Vem cá Vem cá Vem cá Eu sou muito desastrado Caraca O palhaço quer que ouve Porque está aí no chão É porque sou distraído E tomei um tropicão Deixa disso meu amigo Pegue aqui na minha mão Obrigado companheiro Você é um amigão Vem meu amigo Vamos lá brincar Mas eu tropeço toda hora E bato em todo lugar Vem que eu te ajudo Eu vou te levantar Mas vê se presta atenção E pare de bobear Se cair, se machucar Vai me dar um trabalhão Então fica esperto E não dá bobeira não Vou chutar essa bola Pra você amigão Mas cuidado Você não tem pontaria não Tá de boa Porque eu já sou um campeão Não faz isso Porque vai quebrar a televisão Ai 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 E agora quebrou a televisão Vou fugir rapidinho Isso vai dar um problemão Isso vai dar um problemão Ai 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 Eu to muito desastrado Por isso que eu não consigo Amar um amigo Oh meu Deus O que eu vou falar Para o meu pai Aquele palhaço Era realmente atrapalhão Não, eu tenho medo Não Irmão, se eu fosse Você não comeria isso não Vai te dar dor de barriga Dá nada Toda vez irmão Meu bucho já aguenta Vou me dar um pouquinho de bola na quadra Bora, bora Mas minha barriga tá doendo Irmão, irmão Vou sentar ali um pouquinho Porque minha barriga tá doendo muito Eu te avisei Meu irmão tá lá na quadra Minha barriga tá zoada Acho que a comida tava estragada Que cheirinho esquisito Tu soltou um confedido Agora tá juntando um monte de mosquito O que eu vou fazer Quando alguém aparecer Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Mas por que Isso foi acontecer Que negócio esquisito Tá saindo de você Que negócio esquisito Tá saindo de você Vou saindo de peninho devagar No banheiro escondido Vou entrar Agora eu vou sentar No vaso Eu vou, eu vou cagar Vem com meu irmão pelo menos Tava com a comida Eu ia fazer muito mal Mas agora eu já tô aliviado Verdade, irmão, rapidão Só vou sentar aqui Só um pouquinho Tá, tá Pode ir, pode ir Vou pegar ele Agora é Todo dia Na saída da escola Essa menina não me deixa Essa menina me amola Ela puxa o meu cabelo Me belisca e me provoca Quer ser minha amiguinha Não aguento mais a tata Vou chamar o meu irmão Pra falar com essa perralha Você vai bem rapidão Que eu se espero aqui sentada Ela me deu um empurrão Precela que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela, não Não iria bater nele Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada Ela me deu um empurrão Precela que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela, não Não iria bater nele Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada E desculpe a bolada Ixi Florenturo Sumiu Eu vou comer sozinha Vem, Bruninho Pra você se arrumar Pra gente ir no shopping Ah, mãe Deixa eu brincar na piscina Com o Raul e o Breno Não, Bruninho Seu avô veio visitar a gente Ele tá lá no shopping Te esperando Vem, vambora Ah, poxa, mãe Queria tanto brincar Na piscina Com o Raul e o Breno Vem, que a gente está cansado Ah, mãe Eu queria ficar brincando Você enche tanto a minha cabeça Que eu esqueci a minha bolsa Vou ter que montar lá em casa Não vai sujar sua roupa Me espera de boa Eu já tô voltando Vou pegar minha bolsa Olha quem tá chegando Lá vem o Bruninho Onde você vai Todo arrumadinho Pro shopping Eu vou Vou lá ver O meu Hoje eu estou muito feliz Me empresta o seu Mas isso é meu Parei de briga E você não percebeu Que se emprestar um pouquinho Ele fica feliz Mas isso é meu Me empresta o teu eu Tá bom, seu chato Pega logo Eu te dou O Bruninho se movou Vocês viram olhando Agora eu tenho que ir no shopping A minha mãe Como que eu vou fazer pra ir no shopping Todo molhado Bruninho A minha mãe A minha mãe vai brigar comigo Bruninho Me desculpa A gente não queria fazer isso Foi sem querer Querendo Agora a minha mãe Vai brigar comigo Ela já tá vindo aqui E eu tô todo molhado Agora como que eu vou no shopping Desse jeito Ah, Bruninho Mas você também ficou na frente Ah, não dá pra ficar perto de vocês dois não Vocês dois sempre aprontam comigo Oi, tia Você quase derrubou os pinos Vamos jogar boliche comigo? Que jogar boliche o quê, Bruninho? Eu tenho mais o que fazer lá em casa Ô, tia Você vai ver então Ó Eu sou muito bom de boliche Fica olhando aí pra você ver, ó Fica olhando, ó Yes Muito bem, Bruninho Mas deixa eu te falar uma coisa Pode falar, tia Você tá coçando muito a sua cabeça Eu tô achando que você tá com piolho, hein Tá tranquilo É só tomar um banhozinho que passa Então tá bom Deixa eu ir embora Dá licença Ah, que tia chata Que piolho o quê? Eu não tenho piolho, não Eu vou é brincar Não Dá aqui, ó Eu que vou colocar o desenho Que bagunça é essa? Eu posso saber? Ah, mãe Aqui em casa não tem nada pra fazer Deixa a gente ir lá brincar com o Bruninho Não quero ver vocês brincando com o Bruninho Acabei de ver ele lá embaixo E ele tá coçando a cabeça Ele tá cheio de piolho Ah, mas mãe Ah, mas mãe, aqui não tem nada pra gente fazer Deixa a gente ir lá Vai, de favor E vocês dois podem parar de bagunça Tô cheia de moça pra lavar Tá bom, mãe Vai no mercadinho pra comprar um detergente E também bombril Vai rapidinho, viu? Vou brincar aqui com o meu carrinho Olha ali a molecada Olá, Bruninho Tudo bem? Deixa a gente pegar Claro que sim, molecadinha Eu deixo brincar Vamos todos juntos aproveitar Vamos brincar no parquinho Subir e balançar bem rapidinho Agora é minha vez e lá vai o Bruninho O meu boné tá caindo Vai, Raul E pega ele pra mim Tá bom, deixa eu usar ele um pouquinho Tá tranquilo, você é o meu amiguinho Toma que a gente tá atrasadinho Ué, vocês dois já vão embora? É que a gente tem que levar essas coisas pra nossa mãe Tchau, Bruninho Então tá bom Tchau, Raul Tchau, Breno Vocês trouxeram o que eu pedi? Trouxe sim, mãe, tá aqui, ó Ah, vocês tão coçando a cabeça, né? Vocês brincaram com o Bruninho? Não, mãe A gente não brincou com o Bruninho, não A gente nem viu ele Ai, vocês devem estar com a cabeça cheia de piolho também Já vi que vai me dar trabalho, né? Vai tomar banho, vai, vai Essas crianças Ai, só me dá trabalho Hoje eu quero pegar um livro bem legal pra eu ler Que livro estranho Deixa eu ver Que legal, vou abrir pra ler Eu preciso mostrar isso pro Bruninho Bruninho, Bruninho, Bruninho Eu preciso te mostrar uma coisa O que que foi, Chispita? Eu achei um livro mágico Como que você sabe que ele é mágico? Porque tá escrito dentro dele Vem ver Essa eu quero ver Livro mágico Floresta Encantada Se virar a próxima página Vocês vão passear na Floresta Encantada Deu certo, Chispita Agora a gente tá nessa Floresta Encantada Viu? Eu falei pra você que o livro era mágico? Verdade, Chispita Essa Floresta é linda Olha O que será que é aquilo ali? Bruninho, não sai de perto de mim, hein? Ué, cadê o Bruninho? Ai, ai, ai A Chispita sumiu Eu não tô encontrando a Chispita Acho que eu tô perdido Como que eu vou pra casa Eu não vou mais trazer ele no parque para passear Ele é ledo demais Acho que lembro que já passei por essa trilha Vou sair daqui correndo pra minha alegria Aonde o Bruninho foi se enfiar É aterrorizante Todo esse lugar Eu tô no mato Quero minha casa Eu tô com medo Será que aqui tem um fantasma? Não vejo nada Quero encontrar logo o Bruninho Eu tô preocupado Eu tô bolada Com aquele cara Fala que é esperto Mas tem medo de uma barata Ele só fala Eu já tô vendo a Chispita Ela tá ali parada Vamos juntos para a nossa casa Bruninho, você sumiu Chispita Eu tenho que te contar Eu encontrei um monte de bicho Feroz No meio do mato E eu acabei com todos eles Ah, Bruninho Eu sei bem disso É sério, Chispita Tinha um bicho grandão Eu acho que era um leão Aí eu bati o pé assim, ó Bem forte Aí ele saiu correndo Tô sabendo Você sabe que eu sou muito corajoso, né? Eu sei, Bruninho Eu sei muito bem disso Mas, Chispita E agora? Como que a gente vai voltar pra casa? Ih... Não sei Bruninho Já chegou a fazer um bobagem Estragou seu óculos Ai, a minha mãe vai brigar comigo Ah, eu acho que eu vou usar ele assim mesmo Deixa eu brincar com vocês? Ah, não, Bruninho Não, não, não Você é muito desastrado Ah, vocês vão ver só comigo Eu não faço só bobagem, não Eu sou uma pessoa muito legal, tá? Tchau Ô, vem cá, vem cá O que você acha da gente trollar o Bruninho? Legal O que a gente pode fazer? Olha, vai ser assim Eu vou pegar um chocolate E aí eu tenho certeza Que o Bruninho vai vir pedir um pedacinho Aí o resto é assim, ó O Raul vai abrir um chocolate Vou lá pedir um pedacinho Ih, o Bruninho já tá vindo Tá na hora de botar o plano em ação Me dá um pedaço do seu chocolate Eu dou Mas você tem que ter coragem Não pode ser bobo Nem fazer bobagem Vai ter que fazer O que eu mandar Eu vou te falar O que que tu quer? 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 Ô, Bruninho Entra ali no mato E pega a minha bola Que caiu bem lá Deixa que eu vou Traz a bola Que caiu no mato E o chocolate Você vai ganhar Se é isso que tu quer Então vou lá Vai, vai, vai Vou lá O Bruninho tá vindo E agora que eu dou um susto no mané Vou lá Oi, toma, toma, toma Toma, toma, toma Pega Aqui tem um fantasma E eu tô com medo Adorava dando pé Pega Oi, toma, toma Toma, toma Tô, 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 tô Toma Não quero nada Eu já me mandei A gente vai poder comer o nosso chocolate sozinho O Bruninho é muito pedão Tudo que ele vê a gente comendo Ele perde um pedacinho Ele passou aqui com uma cara de assustado Imagina que ele tenha tomado um sustão Agora a gente vai poder comer o nosso chocolate sozinho Vamos lá, vamos Eu que não fico aqui nesse parque mais com esse fantasma Eu vou embora pra minha casa Vai Oh, Bruninho, me dá um, por favor Dá um pra mim também Não vou dar nenhum pra vocês Vocês não dão nada pra mim Vou comer sozinho Tchau Nossa Bruninho tá mó chato com a gente Ele não dá mais nada pra gente É? Já sei Eu tive uma ideia Vou molar um plano E aquele doce eu vou pegar Chega aqui pertinho Porque eu vou te explicar Vou comer sozinho E aqui eu vou sentar Vou bem rapidinho Antes que possa acabar Me ajuda, Bruninho Eu tô passando mal O que tá acontecendo com você então? Está tudo girando Eu não tô normal Acho que você tem que tomar injeção Vou te levar no hospital Pode parar Já tô legal Já vou pra casa Eu vou melhorar Então tá bom pra lá Eu vou voltar Eu voltei Meu doce não tá mais Vem, vem Deu certo Agora vamos sair daqui Vamos, vamos Cadê o meu doce que tava aqui? Sumiu? Já sei Só pode ter sido o Raul e o Breno Que armaram essa pra mim Esses dois me pagam Vai, 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 vai Que delícia Esse plano deu muito certo Viu? Eu falei pra você que ia dar certo Vai, dá mais uma aí Eu vou guardar essas embalagens vazias Vou pro colégio que tá na hora Oi, papai Já estou pronta pra ir pro colégio Que bom, filha Eu preparei um cafezinho bem gostoso pra você Eu não queria tomar café em casa Eu queria comer lá na cantina Mas eu preparei tudo com tanto carinho pra você Eu sei, papai Mas o lanche hoje lá vai ser tão gostoso Tá bom, filha Você me convenceu Eu vou te dar um dinheiro Pra comprar um lanchinho Mas você não pode mostrar pro Bruninho Ele é bagunceiro E muito atrevido E pode pegar o dinheiro Escontido Pra escola eu vou O Bruninho chegou Hoje eu trouxe uma caixinha de bis Eu quero o meu Isso pode ser seu Eu vendo tudo baratinho pra você E comendo um chocolate Você fica feliz Me convenceu O dinheiro é seu Eu vou embora Minha mãe já me chamou Esse bis agora é seu Opa Vou comer um bis Essa caixa tá tão levinha Ah, vou comer Deixa eu sentar aqui Ué, vazio Outro vazio Tá tudo vazio Eu não acredito que o Bruninho fez isso comigo Ele levou o meu dinheiro E não deixou nem um chocolate pra mim Eba, agora eu vou poder comprar um monte de caixinha de bis Ai, que sono Deixa eu acordar rapidinho pra mim ir pro colégio Eu não vou nem trocar de roupa Eu vou com essa roupa mesmo Deixa eu ir rapidinho Que hoje eu não quero chegar atrasado Não tô vendo ninguém Nem ouvindo barulho Cheguei aqui agora Bem na porta da escola Corri para estudar Corri para chegar Acordei bem cedinho Eu não quero me atrasar Enquanto ninguém chega Eu fico de boa Fico aqui na porta da escola Vou esperar um pouquinho Eu cheguei bem cedo Daqui a pouco Aqui enche rapidinho O que o Bruninho tá fazendo ali na escola Olha a chispita tá chegando aqui agora O que tu faz aqui Tão cedo nessa hora Hoje é feriado E não vai ter aula Você deu mole agora Só brinca e joga bola Presta atenção na aula Agora pode embora Bruninho você não presta atenção na aula Você esqueceu que hoje é feriado? Nossa chispita Pior que eu acordei cedinho E vim correndo Ainda bem que eu apareci ali hein Senão você ia ficar ali um tempão Verdade chispita E agora a gente vai poder brincar o dia todo Vem 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 Chispita Eu vou ali no banco tirar um dinheiro Pra gente poder ir na cidade Você me espera aqui tá E vê se não suja a roupa Porque depois nós vamos passear no shopping Que legal papai Oba E se o Bruninho aparecer por aqui Eu não quero que você brinca com ele Tá bom? A chispita tá ali com o pai dela Eu vou ficar daqui olhando Tá bom papai Pode deixar que eu vou me comportar Tá? Tchau Tchau Juiz hein Ela tá lá sozinha Eu vou lá falar com ela E o Bruninho já tá vindo Bruninho Você sujou minha roupa E vai me deixar louca O meu pai tá chegando E vai brigar comigo Me desculpa chispita Eu dou um jeitinho E a sua roupa Eu limpo rapidinho Limpa por favor Um jeitinho Um jeitinho eu dou Eu vou limpar e você fica feliz Segura o meu Agora fedeu Isso é cocô Isso é cocô Como você não percebeu Eu não sei como que isso foi parar bem aqui Ai 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 meu Deus Ai ai meu Deus O que aconteceu Ai o Bruninho me sujou e já correu O pai dela apareceu Mas chispita Eu falei pra você não se sujar O que que aconteceu Pai é tudo culpa do Bruninho Eu tava aqui quietinha Eu ainda te falei Que não era pra você ficar brincando Com esse menino Ele tropeçou e derrubou o suco Tudo em cima de mim E essa mão toda suja de cocô E agora Como que a gente vai no shopping Eu não sei papai Não chora Vamos lá em casa Que você vai tomar outro banho Vem E agora O pai da chispita Já não gosta de mim Agora ele vai ficar mais brabo Comigo ainda Ai nossa Eu queria tanto passear no shopping Tomar um sorvete Olha o calor que tá Ai eu não vou não Vou ficar ali sentado mesmo Ô Raul O que que aconteceu com o Breno Por que que ele tá cansado desse jeito Ah é que ele ficou a noite inteira Jogando Brawl Stars Ah Raul Então vamos jogar bola só em você Vai Pega aí Ó Encontrei os meninos Vou lá falar com eles Ainda bem que eu encontrei vocês Vamos lá passear no shopping Vamos 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 Tô indo no shopping Brincar de verdade Sou bom nesse aqui Mas deu um empate Vou brincar em tudo Que felicidade Comprei um sorvete Me dá metade Eu tô com vontade O que que ele quer? 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 Me dá um pedacinho Me dá um pedacinho Pega ele inteiro Um outro eu vou comprar Uh, uh, demorou Hoje eu aproveito o dia É só alegria Vamos aproveitar Você quer um picolé? Eu vou te dar Vai, vai, vai Vem cá Vou querer todo dia Me dá mais dinheiro Vou comprar um picolé Vem cá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem cá Vou querer todo dia Me dá mais dinheiro Vou comprar um picolé Vem cá Toma, toma Toma, toma 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 Você merece! Adorei! Ué, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tava no shopping? Poxa! Que shopping o quê? Deixa de ser preguiçoso! Vem jogar bola com a gente! É, vamos! Ué, mas a nossa mãe passou aqui e levou a gente no shopping! Claro que não! Você tava deitado aí e ficou sonhando! Isso é coisa da sua cabeça! Vem jogar bola com a gente! É, vamos! Vamos! Vou fazer um desenho bem bonito para entregar para a Xistita! Ela tá chegando! Oi, Bruninho! O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô brincando de desenhar! Deixa eu brincar também? Eu adoro desenhar! Mas eu só tenho essa canetinha! Que pena! Eu queria tanto desenhar com você! Já sei! Vamos lá na loja que eu vou comprar um kit de canetinha bem legal para você poder desenhar comigo! Vem cá! Vamos lá então! Vou comprar essa canetinha para desenhar! Leve essa borracha para pagar quando errar! Vou fazer um lindo desenho para te dar! Sobe aqui na bike porque eu vou te levar! Andar de bicicleta é muito legal! Mas tem que ter cuidado e muita atenção! Vamos rapidinho, vamos até o final! Cuidado aí, Bruninho! Caímos no chão! Você correu demais! E com você não ando mais! Vamos embora, eu quero desenhar! Mas de bicicleta eu não vou mais andar! Tudo bem! Mas foi legal demais! Que susto hein, Bruninha! Ainda bem que a gente não machucou! Ainda bem mesmo! A minha bike está inteirinha! Vamos embora rapidinho para a gente terminar nosso desenho! Vamos, vamos embora que eu estou doido para fazer um desenho bem legal para você! Vamos! Eu vou fazer um desenho bem bonito para você, tá? Agora eu tenho um monte de canetinha nova! Olha, eu escrevi seu nome bem bonito, olha! Olha a chispita! Que lindo, Bruninho! Eu amei! Olha! Pega para você! Ah, estou com uma saudade do Raul e do Breno! Está tão chato brincar aqui sem eles! Já sei! Eu vou lá na casa da chispita! Vou lá brincar com ela! Ah, filhinha! Mamãe vai fazer uma comida bem gostosa para você! E hoje eu não quero que ninguém atrapalhe a gente! Eu quero brincar sozinha! Só eu e você! Vou brincar com a chispita, vou na casa dela Primeiro vou vê-la pela janela Ela está brincando bem no cantinho Usando chupeta eu vi direitinho Lá dentro eu vou O Bruninho chegou Quem deixou você entrar bem aqui Eu vi o seu Você escondeu Eu vi o bico que você já escondeu Você usa uma chupeta cor de rosa que eu vi Você escondeu É um segredo meu Não conta nada para ninguém que você viu Eu também trouxe o meu Tranquilo, chispita! Eu também trouxe o meu bico! Que bom, Bruninho! Assim você não vai contar nada para ninguém, né? Claro que não, chispita! Isso vai ser um segredo só nosso! Agora deixa eu brincar com você Meu beijo, Bruninho! Senta aí que eu estou preparando uma comida para minha mulher O Bruninho ainda usa chupeta Vou comer uma balinha Eu vou esconder minha chupeta Para ninguém saber que eu ainda chupo chupeta Então vou comer essa aqui que é bem gostosa O Bruninho está abrindo o pacote de bala Vou lá Oi, Bruninho! Oi, chispita! O que você veio fazer aqui? Eu vim pedir uma bala para você Eu não vou te dar bala, não! Quando eu peço essas coisas para você Você não me dá nada? Ah, Bruninho, eu queria tanto uma bala Eu quero uma bala Eu quero uma bala Me dá uma bala Menina dramática Para de choro que tu vai ganhar uma bala Agora pega isso e para de pirraça Só paro se você me der mais uma bala Não vou dar sua chata Eu tenho um segredo e eu posso espalhar Você tá na mão Eu quero toda sua bala E se você não der Para os meninos eu vou contar Mas qual é o segredo? Você não sabe de nada, moça Eu não tenho medo Então me fala o que tem na sua toca Não tem nada de valor Eu vi quando tava na sua boca Uma chupeta azul Você deve tá ficando louca Eu vi quando colocou A chupeta tava na sua boca Agora tá aqui dentro Quem você chamou de louca Agora a bala é minha, eu dou Pode levar tudo, toma Pega essa aqui, eu dou Mas não conta nada pros meninos Mas não conta, por favor Guarda esse segredo Obrigada pelas balas Ai, Gispita, por favor Não conta nada pro Raul e pro Breno, não, tá? Pode deixar, Bruninho Eu não vou contar nada pro Raul e pro Breno, tá? Tchau Gispita, espera O que foi, Bruninho? Você esqueceu de devolver a minha chupeta Ah é, Bruninho, toma sua chupeta A Gispita levou toda a minha bala Pelo menos ela deixou a minha chupeta Eu vou tirar uma sonequinha E tomara que ela não conta nada pro Raul e pro Breno Ah, eu tô com uma doazinha de você Você tá assim com seu outro bracinho Mas você pode ficar tranquilo Eu trouxe um chocolate pra gente comer chupu A Gispita vai comer um chocolate Eu tenho que dar um jeito de comer esse chocolate também Vou ali E o Bruninho chegou, depois a gente compra Oi, Gispita Oi, Bruninho, tudo bem? Tudo bem, Gispita Me dá um pedaço desse chocolate aí Ah, Bruninho, eu não vou comer ele agora Tá bom, Gispita, não tem problema não Você ficou sabendo do que aconteceu com o Raul e o Breno? O que aconteceu? Me conta! Tenho um segredo pra dizer Mas só conto se me der um pedaço Eu não vou dar mais nada pra você Eu acho que talvez você me enganaria Eu fiquei curiosa, me conta isso aí Então dá logo um pedacinho Então pega logo esse pedaço aqui Eu não aceito um pedacinho assim Eu dei, eu dei, eu dei Agora você não vai poder mentir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Quero a metade desse chocolate Só conto se você me der um pouco mais Então pega logo, vou te dar a metade Essa é sua parte Vou comer minha parte Eu tô com vontade Esse chocolate é muito gostoso Mas você agora vai contar a verdade E o segredo me fale Pronto, né, Bruninho? Você já comeu tudo Agora você pode covar, né? Gispita, que chocolate gostoso! Eu tenho que te falar um segredo de novo Não tem segredo nenhum Eu falei isso só pra comer o chocolate Bruninho, eu não acredito que você fez isso comigo Me deixou curiosa E ainda comeu a metade do meu chocolate Meu plano deu certo Consegui comer a metade do chocolate Ainda bem que eu não dei tudo pra ele Bruninho, eu venho aqui um pouquinho Oi, mãe, pode falar Pega esse dinheiro, vai lá no mercado E compra mais ingredientes Que eu quero fazer mais geladinho pra vender Tá bom, mãe Pode deixar que eu vou comprar direitinho, tá? E cuidado pra não perder esse dinheiro, hein? Tá bom, mãe, tchau! Nossa, que calor que tá fazendo hoje Eu só queria uma água bem gelada agora Ou um suquinho pra me refrescar Ai, um picolé Uma piscininha Bem que poderia ter, hein? Pô, rapidinho Porque minha mãe precisa fazer mais geladinho O Raul e o Breno Vou ali falar com eles E aí, molecadinha, beleza? E aí, Bruninho, beleza? Pra onde você tá indo? Eu tô indo na padaria Eu vou comprar uns ingredientes Pra minha mãe fazer geladinho Ela tá fazendo uns geladinhos bem gostosos Hum, geladinho Isso mesmo E tá muito gostoso o geladinho dela, tá? Agora deixa eu ver que eu tô atrasado Tchau Nossa, um geladinho nesse calor Ia cair bem, hein? Vamos lá na minha casa Pra ver se a gente acha um dinheirinho Que aí a gente compra um geladinho Pode ser, vamos lá Encontrei um dinheirinho Vamos lá comprar Quero um geladinho Sabor de maracujá Vamos no Bruninho Porque lá tem pra comprar A mãe dele vende E o dinheiro eu vou gastar Perdi o dinheiro e vou me dar mal Acho que eu deixei cair aqui no chão Eu tô meio triste, isso não foi legal Agora minha mãe vai chamar atenção Vende um geladinho pra nós Me vende tudo Eu quero mais Pega o dinheiro, eu vou te pagar Se quiser mais, pode vir comprar Eu gostei A venda foi demais Ah, e agora? O que eu vou falar pra minha mãe? Ué, Bruninho Cadê as coisas que eu pedi pra você comprar? Ai, mãe Me desculpa Eu perdi o dinheiro Eu não acredito que você perdeu o dinheiro Ainda bem que as vendas foram boas E eu ganhei mais um dinheirinho Que bom, mãe Me dá o dinheiro aí que eu vou lá e compro Negativo Agora quem vai sou eu Desculpa, mãe Foi sem querer Eu vou ficar aqui quietinho, tá? Tá bom Mas de castigo e sem celular, hein? Tá bom, mãe Eu não vou usar o celular não, tá? Hum, vou comer um chocolatinho agora Que delícia A chispita tá ali Vai comer um chocolate Vou lá com a minha varinha mágica Ih, já vem o Bruninho Vou abrir meu chocolate agora não Oi, chispita Não adianta esconder esse chocolate aí não Eu já vi Ah, é? Eu só tenho ele, Bruninho Não vou abrir agora não Não tem problema, chispita Eu tô com a minha varinha mágica E eu consigo fazer um efeito Que vai transformar esse chocolate em dois Então, sendo assim, pode fazer Legal Então segura ele assim na frente da sua mão Que eu vou fazer essa mágica Bruninho, você sumiu com o meu chocolate Calma, chispita Você me faz tão bem Não muda de assunto Quero meu chocolate Senão eu tô indo embora Meu pai eu vou chamar Pra ele eu vou contar Espera um pouquinho Que o doce vai voltar Toda vez a mesma coisa Você só apronta Fica tranquila Dessa vez eu vou dar conta Fica assim bem paradinha E fica de boa Eu faço assim Pra trazer bem rapidinho Mas o que é isso Que cê foi fazer agora? Espera um pouquinho Que eu conserto bem na hora Conserta rapidinho E vê se não me enrola Segura esse efeito Que ele te transforma O que tu fiz agora Conserta e não demora Você sempre amola Melhor eu ir embora Eu não acredito Que o Bruninho foi embora E me deixou assim Eu vou embora E vou contar pro meu pai Eu gosto de rosa De xuxinha no cabelo Eu sou uma moça Moça, moça Gosto de brincar Com a minha boneca Porque ela também gosta Gosta, gosta Rosa é meu coração E ser menina é tão bom Tudo que eu faço Fica tão bom Vou brincar, aproveitar Porque isso vai passar E cada momento é bom demais Eu uso chapéu Brinco com a molecada Bate o dedão Na ponta da calçada Gosto de brincar De carrinho E jogar bola Sou muito esperto E ninguém me enrola Xquita e Bruninho Estuda na escola E faz a lição Pra ir bem lá na prova Pode aproveitar Mas nunca abandona A sua essência E é isso que importa Olha lá pro céu Deixa eu brincar com vocês Não Tchau Tchau seu bobão Esses dois Nunca deixa eu brincar Com eles Eles vão ver só Nossa O Bruninho Daquele tamanho Tá achando que vai Brincar com a gente Até parece Verdade Vai, vai, vai Eles vão ver só Eu não vou dar Nenhum pra eles Oi Bruninho Meu amigão Beleza? Agora eu sou Amigão de vocês Né? Ah Bruninho Você sabe que você Sempre foi nosso amigão Agora dá uma balinha Aí Eu não vou dar Nenhum pra vocês Eu vou comer Tudo sozinho Tchau Ah o Bruninho Foi embora Mas olha Eu tenho um plano Pra gente pegar Aquela bala dele Vem cá Isso Boa ideia Bruninho Eu tenho uma coisa Legal pra te mostrar É sério Breno O que que você Tem pra me mostrar Tá vendo esse espelho Se a gente falar pânico Três vezes olhando pra ele Aparece o fantasma Ai que medo Então a gente não vai falar nada não né Calma Bruninho Eu tô aqui pra te proteger De qualquer coisa Pânico 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 Viu? Não aconteceu nada Agora é tarde Você fez Eu tô com medo De verdade Fica tranquilo Não vai dar Isso não é bobagem Falo de novo Outra vez Não faça isso De verdade Eu tô com medo De brincar E tá ficando tarde Ai eu só sei que eu fui fora daqui Tchau Ainda bem que eu trouxe a minha varinha mágica Ele apareceu E ele me viu É um filme de terror O Brenin rapidinho sumiu Acho que eu já sei Parei Um feitiço assim E me transformou Zoou Me deixando assim Eu te acertei De vez Vou fugir daqui Eu virei Cocô Fugiu Me deixou Assim Ainda bem que eu trouxe a minha varinha mágica Consegui fazer um efeito super especial com ele Será que eu vou ficar assim pra sempre? Pelo menos ele deixou a bola dele aqui Hum Vamos comer um bombonzinho Ó Vou pegar o meu Pega o seu aí Ih O Bruninho tá vindo Vamos comer rápido Vamos, vamos E aí Raul e Breno E aí Bruninho Beleza? Beleza Me dá um bombom aí Ih Bruninho Não vai ter como Acabou Ah Queria tanto comer um bombom Ué Bruninho Você tá com uma barra de chocolate? Divide com a gente aí Vai Ah É mesmo Eu tenho que ir embora pra casa Ah Bruninho Deixa eu ir ele lá brincar na sua casa então Aí a gente aproveita e come um pedacinho desse chocolate Ah Beleza Vamos lá pra casa então Mas eu não vou comer o chocolate agora não, tá? Vem, vem, vamos Vamos Irmão Vamos 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 Ó Eu esqueci de falar pra vocês Eu vou ter que dar uma saidinha Ah Bruninho Para de historinha Ó Faz o seguinte Senta aí no sofá Liga a televisão Eu vou guardar o chocolate E na hora que eu voltar A gente come Tá bom A gente te espera Eu tenho que dar um jeito de esconder esse chocolate Desses dois Aonde que eu posso colocar hein Já sei Vou colocar aqui Eles não vão nem ver Olha só Eu vou dar uma saidinha E já volto É rapidinho Tá? Não vou demorar não Tá bom Bruninho Pode ficar tranquilo Tá? Tchau Você tá pensando a mesma coisa que eu? Sim Vamos tentar achar aquele chocolate e comer ele todinho Tá quase na hora do Bruninho aqui chegar Então anda logo e o chocolate vamos achar Escondeu difícil onde será que foi guardar Já olhei em tudo não sei onde pode estar Eu encontrei no meio do jornal Vamos comer o chocolate então Isso vai ser muito legal Comer o chocolate daquele bobão Está gostoso demais Tá uma delícia Eu quero mais Ele chegou Vamos disfarçar Mais um peidinho Eu tenho que soltar Eu peidei E catingou demais Que cheiro ruim Que peido fedido Verdade Olha, que papel é esse aí? Ah, não é dele no papel não Você comeu meu chocolate Ah, Bruninho Eu não consegui resistir Estava tão gostoso Ah, vocês comeram o bombom todo E agora comeu meu chocolate também Eu não comi nenhum pedacinho Ah, Bruninho Desculpa, tá? Mas me dá a licença que eu preciso ir no banheiro Eu também Bruninho Ah, você está aí, né, moleque? Vou te pegar Tem três dias que ele não toma banho Ô, Bruninho E aí, Raul Oi, Breno Oi, Bruninho Vamos brincar de carrinho? Ah, Bruninho Não vai dar A gente vai ter que ir lá na padaria Tchau, Bruninho Tá bom, tchau Ah, vou brincar sozinho, então Nossa, o Bruninho estava muito fedido Ele estava cheirando azedo Não dava nem para ficar perto dele Que legal Eu vou brincar aqui Vem, irmão Vamos sentar aqui nesse banco Bem longe do Bruninho Aquele fedido Ele ia dar muito fedido ultimamente O Raul e o Breno estão sentados no banco Eu acho que eles já chegaram da padaria Eu vou lá brincar com eles O Bruninho está chegando Ele está muito fedidão Vamos sair daqui correndo Mas não vai dar tempo, não Fala aí, molecadinha Vamos brincar de montão Espera um pouco aí, Bruninho Tem um recado muito bom Você tem que tomar banho Com muita água e sabão Olha a cor do seu pé Está cheirando camarão A gente é muito amigo E vai te dar uma lição Tem que ficar bem limpinho Para ficar com cheiro bom Pega esse esfregão E pega aqui também sabão A toalha está na mão E toma um banho gostosão Nossa, até que enfim aquele fedido foi tomar um banho Verdade, ele estava cheirando gambá Nossa, só o Raul e o Breno para fazer um tomar um banho nesse frio Nossa, Bruninho, até que enfim tomou um banho, né? Nossa, está cheiroso, hein? Ó Agora vocês vão brincar comigo, né? É, agora que dá para ficar do seu lado Vamos lá então Vamos, vamos Agora eu tenho o poder dessa varinha mágica Xpita, eu vou precisar sair agora Eu vou levar você para fazer o trabalho da escola Junto com o Raul e o Breno Tá bom, vem Tá bom, papai O que é isso aí na sua mão? Não é nada demais Eu achei lá no Quintal Então vem, Xpita, que a gente já está atrasado Chegamos Ih, a Xpita chegou Oi Raul, oi Breno Xpita, você fica, faz o trabalho Daqui a pouquinho eu volto para te buscar, tá? Oi Raul, oi Breno Olha o que eu tenho aqui na minha mão A varinha mágica do Bruninho Isso mesmo, agora eu tenho o poder Que da hora Faz uma mágica aí para a gente ver Ué, não está funcionando Acho que eu vou tentar de novo Ué, não deu de novo Ih, o Bruninho chegou E aí, turma A minha varinha mágica Xp, Bruninho, ela parou de funcionar É porque tem que esquentar ela para funcionar Agora sim, ela vai funcionar E eu aprendi Fazer um truque novo bem legal com ela Mas esse truque novo Só dá para fazer três vezes Já vem você de novo, Bruninho Com essa história de mágica Vou fazer uma mágica Já vem você de novo Parar de pirraça Tenho certeza que essa Vocês vão gostar Então vai, mostra essa Sua nova mágica Fica preparada Eu vou jogar o efeito E você não pode virar E nem põe a mão Que a mágica vai começar Mas o que é isso? Que a Xpita foi virar Mas o que é isso? A carinha da Xpita ficou muito bonitinha Parece um desenho legal Agora faz com o Breno Quero ver como ele fica Bonitinho de desenho Essa mágica é muito doida Agora faz com o Raul Quero ver como ele fica Bonitinho de desenho Essa mágica é muito doida Agora o poder acabou Anda logo e desfaça tudo Vai, me faz esse favor A magia dela acabou Vou sair correndo O que está acontecendo Acabou o efeito da varinha mágica E agora só amanhã Que eles vão voltar ao normal Deixa eu ir embora E agora o Bruninho Deixou a gente desse jeito Meu pai daqui a pouco Está vindo aí Xpita, vamos embora Está na hora Ih, meu pai chegou E agora o que eu vou fazer? Ah, Xpita, eu só sei que eu vou embora Tá, tchau, tchau Nossa, o que aconteceu com o Raul e o Breno Que saiu correndo desse jeito? Xpita, o que aconteceu com você? O Bruninho me deixou Assim Como é que pode? Como ele fez isso aí? Me fala Ele usou uma varinha que é mágica Vamos lá na casa dele Resolver essa bagunça Mas você ficou muito legal O que ele fez não foi por mal Vamos atrás dele bem agora Vamos, eu só quero resolver Fica normal que nem você Agora Vem a Xpita procurar esse folgado Olha papai, ele está lá do outro lado Eu vou falar com ele que tá tudo errado O pai dela está vindo, agora eu tô lascado Olha, Bruninho, eu tô muito preocupado Eu vim aqui porque eu quero um resultado Fica tranquilinho porque está fácil Porque já deu a hora e tá tudo acabado Deu certo Deu certo A Xpita voltou ao normal Sério? Eu voltei ao normal Eu tô muito feliz Viu? Eu falei que podia ficar tranquilo Esse efeito dura poucas horas Agora, Xpita, pode ficar tranquila Você já voltou ao normal Bruninho, agora vê se não faz mais isso, hein Verdade, Bruninho Não faça mais isso, tá? Tá bom, tio Eu não vou fazer mais isso, tá? Vem, Xpita Vamos embora Oi, Xpita Olha o que o papai trouxe pra você Obrigada, papai Você adivinhou que eu estava com fome Hoje eu vou aprontar alguma coisa com a minha varinha mágica Essa varinha é incrível Xpita, mas eu tenho um recado importante pra você Eu não quero você brincando com o Bruninho Aquele menino sempre apronta Tá bom, papai Pode ficar tranquilo, tá? O papai tá indo lá no mercado Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Oi, Xpita Oi, Bruninho Me dá um pedacinho desse chocolate Ah, Bruninho, meu pai falou pra não brincar com você Ah, poxa, Xpita Eu vou fazer um truque bem legal Você de novo com esse negócio de mágica? Ah, não quero, não Ah, Xpita Mas essa mágica é muito legal, quer ver? O meu chocolate não tá aqui Como é que pode? Como você fez ele sumir? Que drama Fica tranquilo, eu sou um mágico bacana Eu vou trazer ele de volta Isso é uma banana Essa mágica não foi legal E o meu pai é muito mal Vou chamar ele agora Espera um pouquinho Que eu vou fazer o chocolate aparecer Agora Eu tô ficando um pouquinho preocupada Eu tô com medo Seu pai é muito bravo Você é um menino muito abestado Se não trazer você vai ficar complicado Fica tranquila, você fica aqui do lado Quero ele inteiro Sem faltar nenhum pedaço Agora o chocolate deixa que eu trago Mas o que é isso? Eu sou um grande mágico Consegui fazer uma mágica E pegar o chocolate da Xpita Agora eu vou comer ele todinho O Bruninho aprontou comigo de novo Ainda bem que ele deixou a varinha mágica dele cair Bonito, né Bruninho? Pode me dar o meu chocolate agora Xpita, como que você veio parar aqui? Haha, você deixou a varinha cair Agora eu tenho o poder Pode dar o chocolate toda essa banana Mãe, esse parque é muito legal Eu tô doido pra jogar com a minha bola É filho, mas você toma muito cuidado com a tua bola, tá? Ih mãe, o Bruninho tá ali Eu vou lá chamar ele pra jogar comigo Ih filho, eu não gosto que você brinca com esse menino Toda vez ele apronta Ah mãe, pode ficar tranquila, tá? Não vai acontecer nada E aí Raul, tudo bem? E aí Bruninho, beleza? Vamos jogar bola? Oba, vamos jogar bola assim, vem Ô mãe, eu vou lá jogar com o Bruninho, tá? Opa, opa, espera um pouquinho Olha Raul, e sem bagunça, hein? Pode deixar mãe, a gente vai ficar quietinho Vem, vamos, vamos, vamos Raul Vamos, vamos Ó, vai, vai lá pra trás que eu vou chutar pra você Beleza Você jogou a minha bola lá no mato Vou chamar minha mãe pra te dar um papo Calma Raul, eu vou achar ela pra gente Eu vou achar a bola e você vai ficar contente Vou entrar aqui no mato Fica bem tranquilo, eu acho No mato eu entrei Viu, olha a bola eu achei Calma Bruninho, não olha Tem um dinossauro atrás de você Vamos, Bruninho Corre, corre, vamos correr daqui Tem um dinossauro aqui Tem que fugir, ele tá vindo Corre, corre, vamos entrar aqui Olha que legal Nós conseguimos fugir Nossa, que loucura Acelerou o coração Não, não quero passar por isso É muita emoção Pega sua bola agora Vamos ter que sair daqui Isso foi maneiro Até que eu me diverti Vamos sair Raul, aonde que você estava? Mãe, a gente tava jogando bola E se eu te contar, você não vai nem acreditar Ah é, Raul? Então pode me contar O que que aconteceu? Ô mãe, a gente tava jogando bola ali na frente E do nada saiu um dinossauro do meio do mato E aí ele começou a perseguir a gente Ah, Raul, que dinossauro que Para com essa historinha Vem, vem, vamos embora Você e o Bruninho tava aprontando Deve ser por isso Vem, vem, vambora É sério, mãe Acredito em mim Raul, não quero saber não Vem, vem, vambora Tchau, Bruninho Tchau, Raul Ah, ela nunca acredita na gente Ai, cansei de brincar disso Eu tô com muita fome Vamos arrumar alguma coisa pra gente comer Ué, mas o que que a gente vai fazer? A nossa mãe nem em casa, tá? Ah, não sei Vamos dar uma volta, vamos Oi, Chistita Oi, Raul e Bruninho E aí, Raul Oi, Breno, tudo bem? Ué, o que que você tá fazendo aí? Ah, eu tô tentando escrever uma carta pra Chispita Mas eu tô com vergonha de entregar pra ela Ah, Bruninho Cartinha é coisa do passado Ela nem vai gostar, não É, por que você não compra um doce pra ela? É, e se você quiser a gente pode te ajudar, hein? Pensando bem, eu acho que cartinha é coisa do passado mesmo Eu vou comprar um doce bem gostoso E vocês me ajudam a entregar pra ela Isso, Bruninho Vai lá e compra um doce bem gostoso pra ela Certeza que ela vai gostar E se você quiser Pode ter certeza que a gente vai entregar o doce pra ela direitinho Ah, que legal Vocês são muito bonzinhos Ó, me espera aqui Que eu vou lá comprar e já volto, tá? Beleza, Bruninho Agora sim A gente vai comer uma coisa bem gostosa Isso foi uma ideia genial Pode ter certeza que sim, hein? Irmão, o Bruninho já tá chegando, hein? Vamos botar nosso plano em ação Vamos Nossa, tô cansadão Fui lá rapidinho Comprei essa caixa de bombom O que vocês acham? Nossa, ela vai gostar, hein? Comprei esse doce bem gostoso Pra chispita, por favor Vai e leve ele pra mim Agora você fica sossegada É com a gente o trabalho E vai dar certinho Ela está lá na rua Vai logo antes que ela suma Vou ficar quietinho agora De boa O nosso plano deu certo Vamos comer o bombom Você foi muito esperto Vamos sentar Vamos comer tudinho Maravilha Esse é uma delícia E lá vem a chispita Passou e deu bom dia De boa Uhul, a gente vai comer tudo Raul e o Breno Levar uma caixa de bombom Pra você Eu acabei de encontrar Com os dois ali na rua E ele estava comendo mesmo Uma caixa de bombom É sério, chispita Eu não acredito Que eles fizeram isso comigo Esses dois me pagam Eu vou lá agora Ih, Raul e o Breno Afrontou com o Bruninho Mais uma vez A CIDADE NO BRUNHO Quantas coisas gostosas que eu comprei. Espera, 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 o Bruninho está vindo. Ai meu Deus, fecha isso daí porque senão a gente vai ter que dividir com ele. E aí, molecada? Ah, oi, Bruninho. O que vocês estão comendo aí? Ah, Bruninho, a gente não está comendo nada não. É que a gente comprou essas besteirinhas aqui e vamos comer lá em casa. Vocês nunca dividem nada comigo. Ah, tchau, Bruninho, tchau, tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vocês sabiam que eu tenho uma capa mágica com superpoderes especiais? Ah, você cisma que é mágico? A gente não quer saber disso não. Hoje vocês não vão mais me ver Vou usar a minha capa mágica Ele ficou irritado pra valer Vou dar um susto neles pra minha alegria Esse doce gostoso eu trouxe pra mim Eu comprei na confeitaria E me dá um pedacinho, vamos dividir Mas que delícia, eu tô muito feliz Agora eu cheguei Agora eu cheguei Vou dar um susto nesses dois infelizes Minha capa eu botei Invisível eu fiquei Me dá uma parte desse chocolate O que tá acontecendo ele flutuou E o refrigerante está indo pro alto E parece que é mágico Eu tô assustado E parece fantasma O copo tá virando e um banho tomou Vamos dar o fora Antes que seja bem tarde Vamos troca a amizade Você viu o que foi aquilo? Agora tudo meu deu certo Agora tudo meu deu certo Ih a Chispita tá com um cachorrinho lá Vamos lá falar com ela Vamos Oi Chispita Ah que bonitinho Qual que é o nome dele? É noque Deixa eu brincar com ele Ah agora eu não posso Tenho que levar ele pra casa Quer ele em casa? Ah eu quero Vamos Vamos Então vamos Eu sou um homem muito mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou muito mau Ai foi uma cobra Que medo Eu tenho que fazer alguma travessura hoje Passa Passa Aqui pode brincar com ele Ai que bonitinho Vixe Chispita Ele fez cocô Vixe Ih vou levar ele lá pro quarto Deixa eu limpar isso aqui Antes que a minha mãe chegue Ih Nossa mas que cocô fedido hein Eu vou ficar aqui escondido Vou esperar passar alguém Nossa mas que cocô fedido Ai vou limpar rapidinho Ai tá bem que você veio Chispita Não tô aguentando esse cheiro Ai creme Vai lá fora e leva o lixo Está muito fedidão Tá na hora do lixeiro E vê se não enrola não Tá tranquilo Ô Chispita Eu já tô indo então Isso tá muito fedido Eu vou jogar no lixo então Já tá vindo uma pessoa O que será que tem de bom É hoje que eu me dou bem Eu tô muito felizão Passa logo isso aí Põe aqui na minha mão É tudo seu pode levar É um presente muito bom Maravilha Eu sou ladrão Muito esperto e malvadão Mas o que é isso então É cocô e tá fedidão É Credo isso aqui é cocô Creca Ai Esse menino me paga Ai Eu não acredito que eu caí nessa Ai está muito fedido E parece que é cocô de cachorro Que nojo Irmão A gente nem precisou jogar cocô no lixo Aquele homem estranho Já jogou pra gente Verdade E ele achou que era um presente especial Se deu mal Vamos lá contar pra Chispita Ola Chispita Oi Chispita Oi Chispita Oi Raul Oi Breno Tudo bem? Tudo O que você tá fazendo aqui sozinha nesse sol quente? Ah não tô fazendo nada Tô aqui vendo o movimento E vocês? Aonde estão indo? A gente tá indo lá chamar o Bruninho pra brincar É verdade Ah então tá bom Tchau 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 E aí Bruninho Beleno Bora jogar? Não quero jogar bola com vocês não Ah Bruninho Vamos lá na rua jogar bola só um pouquinho Toda vez vocês acertam a bola em mim Não quero jogar bola com vocês não A Chispita tá lá na rua hein Bora lá jogar vamos É sério que ela tá lá na rua? Ah então eu vou lá Eu vou mostrar pra ela como é que eu sou bom de bola Vamos lá então vamos Ah sabia que você ia querer hein Uhul Ah Mano Uhul 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 Breno Olha só Eu vou fazer uma jogada bem bonita pra Joseph Itabino que eu sou muito bom de bola Vem Ah duvido Vem, vem! Ó, 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 vamos fazer o seguinte Eu vou colocar a bola aqui E vocês vão lá que eu vou chutar pra vocês Tá bom Ah, você isolou minha bola Jogou ela lá do outro lado da cerca Desculpa, Bruninho Foi sem querer, eu fui chutar pra lá A bola foi pra lá Ah, agora eu vou lá pegar minha bola Ô, Bruninho, tá na lama Tá, Bruninho Como tu foi fazer isso? Coitadinho Olha pro lado quem já vem Que vergonha desse mico Coitadinho A chaspita tá vindo Que vergonha, eu tô sujo Está muito feio de dor A chaspita já chegou Bruninho sempre é pronta Ah, pra Bruninho Eu não tive culpa nisso Coitadinho Ah, ah, vou sujar vocês também Ah, não faz isso Você não vai fazer isso Coitadinho Ah, 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 ah Olha a lama, Bruninho não jogue Então para você não debocha Olha, vai e pega a minha bola Eu já vou, mas vem se não me trola Eu só quero a minha bola Anda logo e vê se não demora Olha aí, eu trouxe a sua bola Obrigado, agora vamos embora Tá sujinho Ah, 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 ah Tá sujinho Ah, 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 ah Tá sujinho Nossa, e agora Como que eu vou chegar em casa assim Tudo sujo Ah, sim Sua mãe vai brigar com você Bruninho, mas você também Como que você foi cair naquela lama É, Bruninho Como que você não viu É Ah, Chispita Mas também O Raul e o Breno Sempre isolam a minha bola Sempre mandam para longe Ainda bem que eu recuperei minha bola de volta, né Isso é verdade, Bruninho Mas quando você chegar em casa Sua mãe ter essa roupa Hum, não sei não, hein Ah, eu esqueci desse detalhe Chispita Deixou embora Tchau para vocês Tchau, tchau Tchau, Bruninho Ai, esse Bruninho Cadrona Me dá uma balinha Ah, Bruninho Eu não vou te dar nada, não Ah Vou embora, então Já sei Eu vou pegar minha varinha E vou brincar com ela Minha varinha mágica é incrível O que que eu posso fazer com ela hoje? Já sei Essa varinha é incrível Agora eu vou fazer esse brinquedo reaparecer Que legal, você viu que é incrível Vou fazer a boneca desaparecer Vou fazer a boneca desaparecer Legal, dá para fazer muitas coisas com essa varinha Eu vou fazer a chispita desaparecer Opa, mas antes Deixa eu fazer essa boneca aparecer de volta, né? Ah, que legal Agora eu vou lá fazer a chispita desaparecer Chispita Eu quero te falar uma coisa Já vem você de novo com essa varinha mágica Não me diga que você vai fazer outra mágica Quero te dizer que eu descobri um truque novo Anda logo, vai e mostra ele pra mim Vem aqui pertinho do meu lado Eu já tô bem preparado O truque é assim Vê se você não faz loucura Você me promete, jura Fica bem tranquila agora Prepara Como eu vim parar na rua E minha bala cadê? Eu não tô vendo nenhuma Oba A bala eu vou comer E eu como tudo Vou trazer a chispita Antes que ela se irrita Agora vem, chispita Calma Calma o que, Bruninho? O que você fez comigo? Calma, chispita Eu posso te explicar Eu não tô calma Cadê a minha bala? Eu não gostei dessa mágica Você comeu a minha bala toda Você me paga Ai, que fome Vou ver o que tem dentro desse lixo Olha, Raul O que eu trouxe pra nós comer Que delícia Um chocolate Toma aí Eles estão comendo chocolate Vou lá ver Ih, Raul Ele tá vindo pra cá Vamos comer tudo rapidinho Me dá um pedacinho de chocolate Ah, eu tô com muita fome Nem pra você me dar um pedacinho Ah, me desculpa Ah, não tem problema não Eu vou lá no lixo Ver uma coisa pra eu comer Ai, Raul Eu tô com muita dó Desse menino Nós fizemos uma coisa Muito feia Nós comemos o chocolate Todo E não demos Nem um pedacinho Pra ele O que você acha De a gente levar ele pra casa Pra ele comer Uma comida bem gostosa Ah, eu acho Uma ótima ideia Eu vou lá chamar ele Ô, mendigui Ô, mendigui Oi, vem cá Olha só Nós vamos levar você Lá na nossa casa Pra comer uma comida Bem gostosa Eba Vem, vem, vem Vamos, vamos Vem, vem, vem Olha só Tá na hora do almoço E minha mãe tá preparando Uma comidinha bem gostosa Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Eu tô com muita fome Essa comida vai demorar pra sair Prontinho, crianças A comida tá na mesa Eba Vamos lá pra você comer Tá sujando a roupa Tá derrubando a sua sopa Gosto muito de macarrão De anguí e de feijão Vou beber mais um bolinho de guaraná Me dá um pedacinho de pão com mortadela Ô, menino comelão Não sobrou nada, não Ele comeu o feijão Comeu o pão O macarrão Mas que fome de leão Ele comeu tudão Muito obrigado, amigão Que rango bom Que gostosão Por gentileza onde fica o banheiro É no final do corredor, meu companheiro Eu vou correndo, então Eu tô com pressa, amigão Que barulho é esse? Parece que é um feidão Desse jeito ele vai poupir a privada E a nossa mãe vai brigar com a gente Oi, olha esse cheiro ruim que subiu Nossa, mas que cheiro ruim Tá parecendo cheiro de gambá Daqui a pouco o urubu Tá pousando até aqui em casa Agora a gente tá tranquilão Tranquilão Ai, ainda bem que você tá tranquilão Agora você já pode ir embora Vamos embora, vamos A gente vai levar você embora Para a chispita Com coração Agora eu vou levar esse chocolate E a cartinha pra ela O Raul e o Breno Tá ali com a chispita Eu tenho que dar um jeito De tirar esses dois daqui Deixa eu brincar com vocês Chispita Eu já falei pra você Que não é pra ficar brincando Com esse menino Ah, Bruninho Meu pai falou que não é pra mim Brincar com você Ah, que pena, chispita Raul, Breno A mãe de vocês tá chamando vocês Ela pediu pra me dar esse recadinho Pra vocês e ir embora Ué Tá bom Tchau, chispita Tchau, chispita Tchau, Bruninho Tchau, Bruninho Tchau, Raul Tchau, Breno Ah, oi, pai O que você quer com a gente? O Bruninho falou que você vai procurando a gente? Eu? Eu nem chamei vocês E nem vi o Bruninho Ué O Bruninho enganou a gente Vamos falar com o pai da chispita agora Vamos, vamos Tchau, mãe Já vou Agora você deixou brincar Um chocolate eu trouxe pra você Tá bom, você pode brincar Mas o meu pai não pode ver Ele não quer que eu brinque com você Esse chocolate eu vou comer Mas olha o que eu sei fazer Vem aqui Você tem que olhar O Bruninho com a chispita tá lá Trouxe essa cartinha pra você Só que ninguém pode saber Muito obrigada Eu vou guardar Na minha casa eu vou olhar X-Fida O que você está fazendo aqui? Eu tô brincando com o Bruninho, papai Eu já falei pra você Que eu não quero você Brincando com esse menino Pode vir embora Eu vou levar pra casa agora Ai Ela esqueceu a cartinha que eu fiz pra ela Ai, ganhou errado de novo Ah, chispita Eu não sei brincar disso, não Ah, então deixa, Bruninho Nossa, tá tão calor, né? Vamos tomar um sorvete? Ótima ideia, chispita Eu vou lá em casa então Pegar um dinheirinho pra gente Comprar o sorvete, tá? Meu pai tá vindo Oh, chispita O que você está fazendo aqui? Ah, pai Eu tô brincando com o Bruninho Eu já falei pra você Que não é pra ficar brincando com esse menino Vem, vamos embora Tá bom, papai Ué Cadê a chispita? Eu trouxe o dinheiro pra gente comprar o sorvete Ela foi embora com o pai dela E agora Já sei Eu acho que eu lembro aonde que ela mora Eu vou lá na casa dela Eu vou lá na casa dela Vamos lá Eu vou lá na casa dela Tô bem longe da casa, eu vou pegar um atalho Vou passar por aqui pra chegar bem rápido Acho que o caminho está diferente Vou sentar bem aqui pra ver se vem gente Tá batendo uma saudade Meu coração já não bate Acho que já me cansei de tanto que eu andei Vou descansar um pouquinho, vou aproveitar porque já deitei Olha o Bruninho lá deitado, eu vou lá ver o que ele tem Vou chegar bem de perto, eu não tô vendo ninguém Eu tô com muita saudade e o caminho eu não sei Eu tô achando que eu tô perdido outra vez Mas o que você está fazendo, seu bobão, não Não, não acredito que é você aqui Então eu procurei você aqui, agora eu tô muito feliz Andei pela cidade, olha o que eu tenho aqui Vamos divertir Aê Chispita, agora a gente vai poder comprar aquele sorvete que você tanto queria Opa! Olha Chispita o que eu trouxe Não tinha sorvete, mas eu trouxe esses picolé Qual que você vai querer? Hum, que delícia Já veio o Bruninho A mão Oba, o Raul e o Breno tá ali Vou lá brincar com eles E aí, molecadinha, beleza? Beleza O que vocês estão fazendo aqui? Quer saber mesmo, ué? A gente tá fazendo a mesma coisa que o peixe faz O quê? Nada Me dá um pirulito aí também Não Ah, assim eu fico triste então Ah, tchau pra vocês Tchau Esses dois vão ver só comigo Eu vou comprar uma coisa bem gostosa E vou passar aqui perto deles Bruninho é um opidão, né? Não dá nada pra gente depois que é bem pedir as coisas É Olha o Bruninho vindo ali, olha o que ele tá trazendo Me dá um, por favor Também não vou dar nenhum pra vocês Eu vou pra minha casa e vou comer tudo sozinho Ô Bruninho, vamos dar um jeito de pegar aquela caixa de bombom do Bruninho? Mas o que a gente pode fazer? Olha, o plano é o seguinte Você vai fingir seu bebezinho E eu vou te colocar dentro de uma caixa de papelão em frente à porta dele Vamos lá, vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Ele acabou de entrar na casa dele Vai, tem um encolidinho aí Vai, 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 vai Fica aí quietinho e eu já volto Tô ouvindo um bebezinho chorar Vou abrir a porta pra eu ver Agora para de chorar Eu vou cuidar bem de você Vamos pra dentro, eu vou te aquecer Fica aqui quietinho sem mexer Uma comida eu vou trazer Vou pegar isso e vou levar Acho que ele vai gostar Olha o que eu trouxe pra você Mas que xixi você foi fazer Espera aí que eu vou dar me secar Agora eu vou me mandar Viva! Deu certo! Agora a gente tá com bombom, vamos, vamos! Ué! Cadê o nenê que tava aqui? O nenê sumiu E a minha caixa de bombom também sumiu Ah, já sei O Raul e o Breno devem ter armado isso pra mim Epa, 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 epa Aonde que você vai com essa pressa toda? Eu tô indo pro colégio, mãe Hoje é dia de prova E por um acaso você estudou? Estudei sim, mãe Tchau, tchau, tchau Que eu cheguei cedo no colégio Bruninho, espera um pouquinho Você nem lavou o rosto Nem escovou o dente E também nem tomou café Ah, mãe Não precisa dessas bobeiras, não Eu quero chegar bem cedo no colégio hoje Tchau Na escola eu cheguei Na cadeira eu sentei Fui o primeiro a chegar Hoje eu não me atrasei Hoje tem uma prova Ainda bem que estudei Hoje espita tudo bem Tu estudou? Estudei Que cheiro é esse? Eu não sei Aqui tá pedindo enjoelho Fizendo a bosta, eu não sei Dá uma olhadinha, já olhei Daqui a pouco vai passar Deve ser porque suei Não deu tempo de escovar O dente não escovei O meu rosto não lavei Água gelada não gostei Então é isso, eu já sei Ainda bem que aqui tem Pega isso, anda logo E vai limpar sua boca Deixa que eu ensino Antes que comece a prova Vamos lá na pia Limpar essa sua boca Escovar em cima Escovo, canta a língua toda Agora enxago a boca Cuidado, não molhe a roupa Vamos lá pra sala Antes que comece a prova Muito obrigado Você é uma menina boa Ufa, agora sim Sua boca está limpinha E acabou o cheiro ruim Muito obrigado, Chispita Estou me sentindo bem melhor agora Eu também estou, Bruninho E vou conseguir fazer minha prova Tranquila agora Que legal, Chispita Boa sorte pra você, tá? Boa sorte pra você também, tá, Bruninho? Ih, o professor chegou A prova já vai começar Oi, Chispita Oi, Mágico Não me diga que você vai fazer outra mágica hoje Você ainda não acredita que eu sou um grande mágico de verdade, né? Mágico? Você adora me fazer rir Ah é, né, Chispita Você se prepara Que eu vou fazer uma mágica incrível pra você ver Eu vou buscar minha varinha mágica E vou fazer essa mágica especial pra você ver O Bruninho cisma que é mágico Ah, quer saber? Eu vou lá pro pracinho Vou fazer um truque maneiro Agora, Chispita Eu tenho que impressionar Vou lá, vou lá Já vem o Bruninho de novo Eu sou um grande mágico Vem, vou te mostrar Se você errar, vou rir também Então fica tranquila Que eu vou me preparar Acho que o Bruninho não bate bem Mas vou assistir pra ver o que que vai rolar Vai lá Tá vendo a garrafa vazia E essa varinha, ela flutua Bruninho, eu não tô maluca Duvido que essa varinha flutua Vou colocar ela aqui dentro E presta atenção nesse meu movimento Com a força do pensamento Ela vai subindo, agora vai descendo Tá vendo, Chispita? Essa varinha é muito poderosa E é só com o poder da mente Ela sobe e ela desce Olha, Chispita, como eu sou um grande mágico Olha, Chispita, como eu sou um grande mágico Eu falei pra você Olha essa mágica incrível A minha varinha sobe e desce Só com a força do meu pensamento Bruninho, isso foi muito legal Você é um grande mágico Parabéns, adorei Aí, Chispita Eu falei pra você Que eu sou um mágico de verdade Agora você acredita no bebê, né? Acredito sim, Bruninho Virei sua fã Vamos lá brincar no parquinho? Vamos! Vamos correr cá Vem, vem Vem, vem Vem, agora você, Raul Oi, Zinho Oi, Chispita Eu tenho que comprar um presente pra Chispita hoje Comprar presente pra Chispita? É aniversário dela, eu não tô sabendo É que hoje é dia dos namorados Eu tenho que comprar um presente pra ela Só que eu tô com um pequeno grande problema Que problema? Eu não tenho dinheiro Como que eu vou comprar um presente pra ela? Tive uma ideia Ó, minha mãe tá chegando E eu preciso lavar a louça Tem uma louça lá em casa Se você lavar ela inteirinha Eu te dou um dinheirinho Que ideia genial, Raul Eu não acredito que você vai fazer isso por mim Pode ficar tranquilo Que eu vou lá agora Lavar essas louças todinha Então vem, Bruninho Vamos logo que minha mãe já tá chegando Bora, bora Bora Uhul Prontinho, Bruninho Agora é só lavar essa louça Que esse dinheirinho depois pode ser seu Iba Beleza, eu vou lavar a louça então Beleza, eu vou ficar despejando a minha Prontinho Já lavei a louça todinha A pia tá limpinha Agora sim pegar o meu dinheirinho Já lavei a louça Então pode pegar a grana toda Vou comprar caixa de bombom Vou comprar também balão E pra x-pita eu vou levar Vamos lá zoar com esse Zé Ruela Essa caixa de bombom junto com o balão Vou entregar pro mozão Tô felizão Tô felizão Vamos estourar o balão e pegar o bombom Vai ser muito legalzão E vai ser bom Comer bombom Tô vendo o a x-pita ali Eu vou depressa Eu trouxe isso pra você Minha princesa Nossa que legal Obrigado amigão Agora está na hora Da gente estourar o balão Epa, deu certo Você viu a carinha do Bruninho De bobão Ele saiu correndo Você é muito bom de pontaria Acertou em cheio Agora vamos rápido Antes que o Bruninho chegue Vamos Calma x-pita Me espera Ah Bruninho Eu não quero ficar aqui não Você me deu um susto Calma x-pita Eu não sei o que que aconteceu Ah Não deu certo outra vez Ai vou embora Tá na hora de ir na cadarinha Uma fome Oi Bruninho O que você tá fazendo aí? Eu tô achando você Meio triste ultimamente Ah x-pita Eu tô tranquilo É que hoje eu tô com muita fome Ah Bruninho Fica assim não Não gosto de ver você triste Tudo bem x-pita A minha mãe vai chegar de noite E aí eu vou comer E vou ficar mais feliz Tá bom então Bruninho Tchau Tchau x-pita Ah não gosto de ver o Bruninho triste Desse jeito Já sei Vou lá na padaria Comprar um monte de coisa gostosa pra ele Agora sim comprei um monte de coisa gostosa Vou lá levar pro Bruninho Eu voltei Minha sacola tá cheia de pão Ainda bem Meu estômago tá lá no chão Eu trouxe também uns doces que é gostosão Dessa vez você me deixou muito felizão Toma Pegarei, comearei que eu vou te satisfazer Tô feliz para valer, não sei como agradecer Brigadinho Tipo assim É tudo, tudo pra mim Aqui tem muito docinho Tudo, tudo gostosinho Então Comi comi Comi, comi, comi Comi, comi Comi, comi Bruninho, que que foi isso? Você comeu tudo É, Chispita Eu tava com muita fome E quando eu fico com fome, eu fiquei com um leão Você tava com fome mesmo Você não deixou nada pra mim Muito obrigado, Chispita Tava tudo muito gostoso Olha o tamanho da sua barriga É, brigadão mesmo Pode ir embora Vem que eu vou te levar até agora Ainda bem que o Bruninho foi embora Senão daqui a pouco iria comer até as paredes Oi, Chispita Oi Ih, o Bruninho tá lá Vamos chamar ele pra jogar com a gente Vamos E aí, Bruninho, beleza? Ah, mais ou menos Não tô muito bem, não Ué, Bruninho, não tô te entendendo Por que que você tá triste? Você nunca ficou triste assim? É porque eu tô gostando da Chispita Mas só que eu tenho vergonha de falar com ela Ah, Bruninho, para de frescura Ó, e pra sua sorte Eu vi ela lá na pracinha, hein É só chegar nela É que eu sou muito tímido Eu tenho muita vergonha Segura aqui Você vai lá agora Vai, 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 vai Vamos ficar te esperando aqui A Chispita tá ali Vou lá falar com ela Ô, Bruninho, o que você tá fazendo aí? Tô te vendo Nada não, Chispita É que eu tava vendo a plantinha aqui Ah, Chispita, sabe o que que é? Eu queria te contar uma coisa Vem aqui um pouquinho Hoje eu vou te contar um segredinho Mas você tem que jurar pra mim Que pra ninguém você vai dizer Conta logo o que eu quero saber Você pode confiar em mim Anda logo, me conta, Bruninho Que legal, eu já vou te dizer Já fiquei estressada Porque você não conta Enrola, que nervoso Conta, espera Mais um pouco, eu já te conto Anda, tô nervoso Pra mim você é um bobo Calma, Chispita, espera Calma, Chispita, espera Eu conto Então anda logo Se não vou Eu vou te falar Espera Mais um pouco Mas o que é isso O pombo cagou Eca, o pombo cagou em você Eca, olha só, Chispita O que aconteceu comigo Também você demorou tanto pra contar Olha o que que deu Tchau, vou embora Ah, não foi dessa vez Que eu consegui falar pra Chispita Mas também Olha só Que azar Ah, pombo Se eu te pego Ah, não tem nada pra fazer Viu? Ó, Rolvino E aí, Bruninho Beleza? E aí, beleza? Olha o que que eu trouxe Ué, mas o que que você vai fazer com isso? A gente vai amarrar Essa linha nesse dinheiro E colocar na rua E quando ele for passar pra pegar A gente puxa na hora Uou, que ideia genial Vamos lá Vamos, vamos, vamos Nossa, um dinheiro Eu tô com sorte Achei um dinheiro Vem, vem, vem Coloca o dinheiro aí no chão Vem, vem, vem Agora vamos ficar aqui agachado E quando alguém passar A gente puxa o dinheiro Tá bom Hoje eu tô com muita sorte Ih, alá Mais um dinheiro Caindo no chão Olha ali um dinheirinho Tô indo lá pegar O Bruno está vindo Agora é só puxar O que é isso aqui? Vocês vão me pagar Agora eu te pego Agora eu te pego Ai, ai, ai Ai, ai Bruno Espera amigo Você quer dinheiro Eu te proponho um desafio Põe aqui Um dinheirinho Se tu ganhar Você vai levar tudinho Agora tudo que eu fizer Você repete igualzinho Eu vou ganhar isso bem fácil Eu sou muito espertinho Agora pega um copo d'água E coloca no altinho Isso está muito fácil Isso é muito facinho Agora pega um copo d'água E coloca aqui em cima Brincadeira está fácil Isso muito me anima Faça tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Evita volta com água no copo Quero ver acertar isso Perdeu Agora o dinheiro é meu Ah, você me enganou de novo Ué, você não fez tudo que eu fiz Perdeu porque quis Agora o dinheiro é meu Dessa vez você venceu Você foi muito espertinho Nessa brincadeira Vamos fazer o seguinte Vamos lá comprar um docinho Com esse dinheiro Vamos Bora Oi filha Bom dia Bom dia papai Está animada para a prova de hoje? Estou sim Estudei muito Você é uma filha exemplar Olha o que o papai trouxe para você Um chocolate E um iogurte Para você fazer o seu lanchinho do colégio Obrigada papai Te amo Também te amo filha Boa sorte lá na prova Tá? Obrigada Tchau Tchau Vai com Deus Vou aproveitar que o professor não chegou Vou comer meu lanchinho Bruno Acorda que você está atrasado para o colégio Anda logo Falta cinco minutos para o seu ônibus passar Nossa Estou atrasadão Ô mãe Cadê meu lanche? Não tem lanche hoje não Você atrasou E não foi comprar pão Logo hoje Que eu estou com muita fome mãe E hoje tem prova Você estudou? Estudei sim mãe Tchau Tchau que eu estou atrasado Tá tchau Esse Bruninho só me dá trabalho Deixa eu arrumar o quarto dele Eu já vi o chocolate que está na sua mão Me dá logo um pedacinho Você é muito bidão Também quero esse iogurte Vou dar logo um golão Eu saí bem atrasado Eu não trouxe o meu pão Ô Bruninho Tu é folgadinho Comeu todo o meu lanche Não sobrou nada pra mim Calma chispita Pega um dinheirinho E na hora do recreio Você compra mais pra mim Pode parar de pegar O meu lanche E seu bobão Olha lá Quem vem lá É o professor Sebastião Agora é prova Mas eu não estudei não Vou olhar Quem colar Vai tirar zero grandão Tive uma ideia Vou soltar logo um peidão Tá cheirando gamba Misturado com feijão Cancelar A prova Não dá pra ficar aqui não Vai embora Pra fora Sumada Me afunde então Mas que peidão fedidão Ui que cheiro horrível Que peidão fedido Desse menino Parece que ele comeu um gambá Misturado com feijão Agora eu entendi por que ele peidão fedido Misturou chocolate com iogurte E ainda comeu fora do horário Esse Bruninho não tem jeito Deu certo Deu certo chuspita Eu não vou precisar fazer a prova hoje Ah Bruninho Mas eu queria fazer a prova hoje Eu estudei tá Ah chuspita Mas não deu tempo de eu estudar Agora eu vou em casa E vou estudar bastante tá Vamos Ih já tá vindo um Bruninho Ah não E aí galerinha Deixa eu brincar com vocês Tá bom Entrem na roda Então pega essa hein Toma mais uma Vai ficar esperto Não quero brincar com vocês mais não Vocês ficam me dando bolada Eu vou embora pra minha casa Vai embora mesmo Vamos jogar chuspita Raul Ô Breno Vem embora tomar banho Ih Pera aí que a nossa mãe tá chamando Tchau chuspita Eu vou ter que ir Tchau Tchau chuspita Ah Raul e Breno Só me faz passar raiva Já sei Eu vou preparar Eu vou preparar Uma surpresinha Hã Aí Vou colocar um pouquinho De pimenta Mais um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho Aí Mais um pouquinho Agora sim Vou lá embaixo Brincar com eles E aí chuspita Onde que você tá indo Ah Tô indo embora Pra minha casa Ah E cadê o Raul E o Breno Ah Eles foram embora Pra casa deles Também você foi embora Emborradinho É que eles me deixam com raiva Mas eu queria brincar Com eles agora Tá bom Bruninho Vou indo Tá Tchau Calma aí Espera um pouquinho Chuspita Deixa eu brincar Na sua casa Raul e Breno Me deixa com raiva Eu não vou fazer Nada de mal Te prometo Que vou ser legal Então me dá Só um pouquinho Desse bem com os ritos Eu tô com fome E esse aí Eu não resisto Calma Eu vou te dar Senta aí na grama O que é isso aí Bruni Bala de drama Vai enrolar Para me dar Calma Chuspita Eu vou te dar Você para de me enrolar Ando e passo o biscoito Pra cá Agora eu vou saborear Calma Chuspita Devagar Tá com gosto de pimentar Agora você vai me pagar Calma Chuspita Calma Eu posso te explicar Não era pra você Ter comido esse biscoito Mas você Queria tanto Comer esse biscoito Como assim Bruni Esse biscoito Tá horrível Tá com gosto de pimenta Ah Chuspita Deixa isso pra lá Essa história É muito longa Ah vamos lá Pra sua casa Pra gente brincar agora E pra minha casa O que Toma esse biscoito Eu vou embora Sozinha Ah Fiquei sozinho De novo Tá com pimenta Viva Oi pai A gente estava com muita saudade de você Eu também estava com muita saudade de vocês Oi amor Como é que foi lá no seu serviço Foi muito cansativo Mas o mais importante É que agora eu estou aqui com vocês Vamos lá no shopping Meu paisão Pra comprar um brinquedinho Que eu vi na televisão Pai dá o dinheiro do colchão Que você deixa escondido E põe aqui na minha mão Vamos lá mamãe no shopping Então Levar esses dois meninos Pra comprar um brinquedão Oba eu tô muito felizão Aqui dentro dessa loja Tem brinquedo de montão Ô pai Esse eu posso pegar Claro que sim Meu filhinho Eu tô aqui pra comprar Eu também quero esse aqui Você deixa eu levar Eu deixo sim Meu querido Você pode pegar Irmão Eu não sei como explicar O pai tá muito bonzinho Vamos aproveitar Pode comprar a loja toda Que hoje vou pagar Eu tô com muito dinheiro Para a gente gastar Que divertido ficar aqui dentro Muito brinquedo E nós estamos com sorte Vou pegar esse carrinho maneiro E esse daqui tem controle remoto Pega mamãe A pepa é sua Pode levar Eu sei que você gosta Esse daqui é o que eu mais quero Vamos Raul Tá na hora Acorda Vamos Raul Acorda filho Tá na hora de ir pra aula Vocês já estão atrasados O quê? Aula? Isso mesmo gente Vamos que a gente tá atrasado O ônibus do colégio Vai passar daqui 5 minutos Vamos O quê? Mas cadê os brinquedos Que você tinha comprado pra gente? Brinquedo? Não tem brinquedo nenhum Vamos que eu já vou preparar O café da manhã de vocês Vem anda logo Ah bem Que podia ser metade Estava tão legal Aqueles brinquedos Eu não acredito que era um sonho E parecia tão real Então vamos levantar logo Que hoje tem prova E a gente nem estudou Tem nada pra fazer hoje A chispi tá ali Vou dar um susto nela Que sustão que você levou Que sustão que você levou chispita O que que você tá fazendo aí? Ah Bruninho Que susto que você me deu Você não tá vendo? Tá comendo um doce Que delícia chispita Me dá um docinho desse aí Eu não vou te dar nada Depois desse susto Ah chispita Você é muito ruim pra mim Você vai ver só Tá? Ah ele acha que eu sou ruim né Ele que me dá susto E fala que eu sou ruim Ah chispita Nunca me dá doce Ah Eu vou dar um jeito de trocar ela Ah já sei Vou usar essa máscara Pra dar um susto nela Vou assustar a chispita De novo Agora esse doce é meu Então é o Bruninho Fazendo trollagem Vou dar o troco Ele me aguarde Toma Logo um banho E aprende como é que trollar Agora você se deu bem Eu vou molhar você também Calma Bruninho Que tá vindo alguém Sujou é o seu pai que vem Eu vou embora também Espera Bruninho Que pai que você tem Ele corre muito bem Filha Por que que o Bruninho saiu correndo tanto desse jeito? Ele saiu daqui acelerado Ih papai Não sei não Eu acho que é porque ele tá gostando de correr Engraçado isso hein filha E você O que que tá fazendo com esse balde aí na mão? Ah papai É que eu trouxe água Pra molhar as flores do jardim Ah que legal filha Então pode continuar regando as flores Que eu vou atrás do Bruninho Que eu vou chamar ele pra fazer uma corridinha comigo Tchau Oi Xpita Aonde que você está indo? Bruninho Eu vim aqui te chamar pra gente correr O que que você acha? Correr Xpita? Ah não quero correr não Eu tô com preguiça Ah Bruninho Para com isso Que preguiça o que? Ah vamos vamos Correr faz muito bem Ah então tá bom Já que você insiste Vamos correr Isso mesmo Bruninho Pode ir lá na frente Daqui a pouco eu tô indo tá? Ah esse Bruninho vai me dar trabalho Ah Que legal Uma cobra de borracha Ah eu vou levar ela Que vai ser muito útil Deixa eu guardar essa cobra de borracha Bem rápido na mochila Pro Bruninho não ver Vamos Bruninho já tô pronto Vamos 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 Bruninho começar a correr Vamos Cansaço Eu não aguento mais correr Tô cansadão Vamos Bruninho que correr é muito bom Você emagrece e também fica bonito Não quero mais por favor desisto Pode ir embora que eu fico aqui Vai só você fazer o que? Então lá vai ver se para de chatice Eu não vou correr nada Eu não vou correr nada Eu vou ficar aqui e vou tirar uma sonequinha Ah é né? O Bruninho não quer correr Mas eu tenho uma ideia que vai fazer ele correr Eu vou dar um jeito nele nessa choradeira Vou entrar escondido aqui por trás do mato Cobra de mentirinha pra assustar ele Agora eu quero ver se ele ainda tá fraco Acorda aí Bruninho cê tá de bombeira O que é isso aí que tá bem do seu lado Meu Deus o que é isso é cobra verdadeira Eu vou sair correndo aqui eu não paro Eu sabia que essa cobrinha de algum jeito ia fazer o Bruninho sair correndo Bruninho Bruninho me espera Bruninho me espera Corre chuspeta corre que eu não quero ficar aqui não Então vamos 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 correr Isso aí galerinha Vamos praticar esporte que faz muito bem pra saúde Fui Bruninho Bruninho Vamos brincar de outra coisa? Ah chuspeta Vamos sim Você quer brincar de que? Ah eu gosto de pular corda O que você acha? Ah eu acho uma ótima ideia É eu sei que tem uma corda bem forte que dá pra gente brincar Oba Vamos brincar Oi Bruninho Oi chuspeta Aonde vocês estão indo? A gente tá indo ali pular corda Oba Deixa eu sentir também Ah não Eu não quero brincar com vocês não Vambora chuspeta Vamos só nós dois Toda vez que o Bruninho toca chuspeta Ele fica de frescorinha Já sei Vamos arranjar um jeito de trolar ele Isso Vamos Vamos Aqui chuspeta Vamos nessa corda Vem Essa cordinha é forte Vou amarrar nesse poste Primeiro mulher vai que eu fico aqui Eu rodo devagarinho Você vai dando pulinho Você vai dando pulinho Bem rapidinho Vai correndo Tô descendo No talento Pulando corda eu me divirto Vou sorrindo Isso é lindo Agora é você meu amigo Agora é você meu amigo Eu vou mostrar como eu pulo Vai bem rapidinho Que eu sou ligeirinho E lá tá vindo o Raul Segura a bola Bruninho Eu pego um facinho Eu sou espetinho Agora eu fiquei azul Agora eu fiquei azul Agora eu te pego, Raul Falta aqui, Raul Falta aqui que eu te pego Falta aqui, Raul Falta aqui, Raul oi chispita o que é isso que você tá fazendo isso daqui é uma varinha mágica e eu tô treinando uma mágica muito especial mágico você duvido você não sabe nem fazer mágica tchau oh espera aí pode me dar um doce ah só vou te dar um doce quando você realmente fizer uma mágica para mim ver o bruninho mágico até parece a ela não acredita que eu sou mágico eu vou mostrar para ela que eu sou mágico e dos bons e a chispita tá lá vou lá mostrar minha mágica para ela eu quero brincar com você vem que eu vou mostrar o que eu sei fazer é um truque novo que você vai ver a minha varinha tem super poder isso é muito incrível até parece impossível isso que tu faz mas é uma magia de outro nível como pode isso aprendi no circo ah pega um doce resolvi te dar essa sua mágica me fez arrepiar eu fiz pra você pra te impressionar faz mais uma vez que eu quero adivinhar ah como você fez não posso contar quem me ensinou falou pra não falar ah guarda pra você e pode me dar o doce que eu te dei eu não vou mais te dar ah não chispita calma aí calma aí eu posso te ensinar eu vou te ensinar um truque novo bem legal é sério bruninho que mágica que você vai me ensinar é sério chispita eu vou fazer um truque novo que faz as coisas desaparecer na sua frente essa eu quero ver me mostra aí olha faz assim estende a sua mão e coloca os doces na palma da sua mão alakazam abracadabra eu vou fazer esse doce sumir do mapa eu não acredito que ele fez isso comigo bruninho você me paga volta aqui hum que delícia esse truque novo foi incrível volta aqui bruninho você me paga oi filha tudo bem oi papai como que foi lá o trabalho nossa filha foi muito cansativo e você já fez o seu dever de casa fiz sim papai fiz tudinho e ainda fiz um desenho pra você ai que lindo filha por isso que eu te amo tomo um dinheirinho pra você aqui ó vai lá comprar um sorvete com esse dinheirinho ué que o bruninho tá chorando vou lá ver vou lá ver bruninho por que que você tá chorando ah chispita é por dois motivos é porque tem muita gente que tá assistindo o nosso canal e ainda não tá inscrito e eu também tô com muita fome fica tranquilo bruninho já sei como resolver isso ah que bom chispita por isso que eu gosto de você como que você vai resolver isso é muito fácil bruninho você que tá aí assistindo o nosso canal se inscreve aí e deixa muito joinha bruninho olha o que eu tenho dinheirinho eu vou comprar dois sorvetes gostosos um é pra mim o outro é seu obrigado chispita por sua bondade isso me traz muita felicidade toma ele lame e corre ver se não enrola toma o seu sorvete vem toma logo o seu também eu vou comer antes que venha alguém eu não vou dar pra ninguém mas o Raul e Breno vem pode me dar um pedacinho também eu quero um pedacinho também ah perdi meu sorvete pra esses dois ai a gente chegou na hora certa hein que delícia não diga não bruninho sobrou mais dinheiro vamos lá comprar mais eu quero também então vamos lá vamos lá comprar mais sorvete bruninho que bagunça é essa daí você não tá vendo que eu tô limpando casa você não tem que fazer não ah mãe eu já tô fazendo eu tô vendo televisão é mas eu não quero você aqui não eu tô limpando casa você não tá vendo ah mãe não tem nada pra fazer eu tô com maior fome não tem nada pra gente comer não tô com muita fome não tem nada pra comer aqui não vai lá na padaria vai ah mãe eu tô com preguiça eu tô vendo desenho vai lá comprar um pãozinho não tem nada pra comer só tenho esse dinheirinho mas toma cuidado não pode perder eu vou correr eu vou correndo que demais onde cê tá indo rapaz eu vou comprar um pão pra mãe espera um pouquinho rapazinho esse bilhete é premiado me passa o dinheiro mas você tem que ter muito cuidado pode conferir lá na tv que vai passar o resultado nossa que legal só posso te falar muito obrigado ah 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 peguei mais um no conto do bilhete premiado uhul desse jeito eu vou ficar rico mãe mãe olha o que que eu trouxe mãe mãe o que que é isso bruninho ué cadê o pão que eu pedi pra você comprar eu não comprei o pão mas eu comprei esse bilhete premiado bilhete premiado eu não acredito que você fez isso é premiado sim mãe o moço que me vendeu lá na rua falou que ele era premiado a gente com fome você caiu no conto do bilhete premiado eu não acredito que você fez isso mas é verdade mãe ele me garantiu que esse bilhete é premiado que o resultado vai passar na televisão você gastou o único dinheiro que eu tinha agora eu vou lá na vizinha ver se eu arrumo alguma coisa pra gente comer ah a minha mãe não acredita nem em mim vou conferir vou conferir isso aqui e boa noite vamos para o resultado do bilhete que vale o 1 milhão de reais primeiro número 6 12 27 34 49 e 53 e parabéns para você o novo milionário da cidade estamos milionário eba eu falei para minha mãe que esse bilhete era premiado deu certo agora a gente está milionário eba eu vou tomar um banho vou guardar esse bilhete aqui no bolso da minha bermuda eu vou tomar um banho e fica bem bonito para a hora que ela chegar eu contar essa novidade para ela esse bruninho não tem jeito olha a bagunça que ele fez esse menino apronta bagunça a casa toda vou lavar essa roupa aqui essa camisa essa bermuda que ele deixou lá no chão casa limpinha casa limpinha agora sim banhozinho tomado limpinho eu vou contar para a mãe que o bilhete é premiado que a gente está milionário mãe a gente está milionário o bilhete é premiado deu certo jura filho cadê o bilhete eu juro mãe deu certo eu conferi na televisão a gente está milionário o bilhete está dentro da bermuda que eu coloquei aqui no chão iiiiiii sério filho a roupa que estava aqui no chão eu coloquei na máquina de lavar eu não acredito na máquina de lavar ai já bateu a roupa toda estragou o bilhete e agora o que a gente vai fazer ah também você só faz bagunça pelo menos a casa agora está limpinha né eu não acredito que você fez isso perdemos o prêmio olha minha princesa como que você está linda com essa roupa nova olha esse lacinho que coisa mais linda olha a chispita ali vou lá chamar ela para brincar oi chispita oi bruninho tudo bem com você? tudo deixa eu brincar com você um pouquinho ah não quero brincar com você não estou brincando de boneca ninguém gosta de brincar comigo olha que legal uma maleta jogada vou ver o que tem dentro eu vou abrir parece que é um pano eu não entendi pra que que ele serve eu vou descobrir parece um pano forte eu posso me esconder sentado aqui ele me cobre olha que legal rodando ele a gente some é uma capa poderosa e fica invisível que legal que ela faz tive uma ideia e vou zoar com a chispita ela está brincando lá na praça eu vou chegar lá perto um invisível com a minha capa mas o que é isso uma bolada o que aconteceu? eu não entendi não eu to aqui sozinha com a boneca na mão veio do além mas não tem ninguém aqui não deixa isso pra lá eu vou brincar que tá bom que legal parece que tá dando certo eu vou chegar bem mais de perto o que é isso? que negócio esquisito eu não sei eu to ficando com medinho a boneca está andando sozinha eu vou sair daqui correndo tô com medo e eu não vou ficar aqui só eu gostei dessa trollagem que deu certo e eu hein? aqui tá muito esquisito boneca andando sozinha bola vindo do além e eu vou embora que legal essa capa funciona de verdade a chispita nem percebeu que era eu eu vou me divertir muito com essa capa nossa tá tão chato aqui vamos chamar o brininho pra brincar? vamos então vamos o sol tá muito quente então eu trouxe uma água geladinha pra gente beber hein verdade bruninho 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 Pode sujar sua roupa, porque daqui a pouco a gente vai sair, hein? Legal, obrigado, mãe. E eu estou levando uma água bem gelada para a gente beber. Ih, você não pode beber água gelada não, hein? Essa noite você me deu um trabalho. Tá bom, mãe. Pode ficar tranquila. Eu não vou beber essa água gelada, tá? Tchau. Tchau. Ai, vou terminar isso daqui rapidinho. E vou lá atrás desses meninos, porque estão com cara de pano aprontado. Tô com sede, me dá um bolinho dessa. A sua mãe já te falou pra não beber gelada. Não tem problema, o sol tá quente, um gole eu vou tomar. Me dá logo isso aí, para de enrolar. E vai ser rapidinho. E vai ser só um gole. O que você foi fazer? Agora um banho você tomou? A sua roupa toda se molhou. Pode se preparar, sua mãe chegou. Eu vou sair daqui correndo. Eu posso saber o que tá acontecendo? Calma, tia, calma, tia. A gente pode explicar. Pode me dizer, por que que o Bruninho saiu correndo? É que ele foi beber água e aí acabou molhando tudo. Molhou ele, molhou a roupa, molhou o cabelo. Molhou ele inteiro. Aí ele saiu correndo pra não levar a bronca da senhora. Eu ainda falei pra ele não beber água gelada e se molhou ainda, sujou a roupa inteira. Não, tia, ele não tem culpa. É que quando ele foi beber, a tampa da garrafa abriu e caiu água inteira nele. Mas ele não precisava sair correndo. Eu vou lá atrás dele, tá? Bruninho, volta aqui. Bruninho. Hum, que pirulito gostoso que eu comprei. Ih, a Chispita tá vindo pra cá. Vou chamar ela pra brincar comigo. Oi, Chispita. Oi, Bruninho. Dá um pedacinho desse pirulito aí pra mim. Tô com o maior fome. Ah, Bruninho, não vou dar nada não. Nem abri ele ainda. Ah, vamos brincar aqui comigo então. Ah, não tô a fim de brincar com você não. Vou lá no parquinho, tchau. Ah. Ah. Ai, tá tão chato brincar sozinha. Aí pensando bem, vou lá chamar o Bruninho. Oi, Bruninho. Vim brincar com você. Que legal, Chispita. Ué, mas você já comeu seu pirulito todo. Ah, perdi o meu pirulito, viu? Hum, também você fica de olho nele. Fez eu perder. Hum. Calma, Chispita, calma. Não fica brava não. Eu te ajudo a procurar ele. Ah, tô muito brava. Perdi meu pirulito. Calma, Chispita. Não fica brava não. Eu vou te ajudar a procurar ele, tá? Ó, você vai por aqui e eu vou por aqui, tá? Olha o doce da Chispita, ali na calça. Tô indo levar pra ela, porque ela tá brava. Eu vou no meio, um pouquinho, eu só vou provar. Vai ser só uma lambidinha, ela não vai notar. É só um bid assim, ele tá gostoso. O que será que eu tenho que entregar o doce, oh, 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 oh? Ela nem vai saber quem foi que achou, oh, 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 oh. Eu vou comer porque tá gostoso, oh, 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 oh. Olha o Bruninho, ele que achou. Bruninho, você achou meu pirulito e tá comendo ele tudinho. Ah, Chispita, desculpa. É porque eu achei ele e eu tava com muita fome, com muita vontade de comer um pirulito e ele tava tão gostoso. Tá bom, pelo menos você achou, né? Vamos comer ele junto? Vamos, senta aqui, vai, senta aqui, ele tá muito gostoso. Tá. Vão! Ah, eu vou embora. Tchau. Ah, volta aqui, Chispita, não vai embora não. Ah, ele caiu no chão. Volta aqui, Chispita. Ainda dá pra dar uma lambidinha. Hum, tá tão gostoso. Volta aqui, Chispita. Ai, que fome. Minha barriga tá até doendo. O que eu vou fazer pra poder comer? Eu vou dormir pra ver se passa um pouco. Vamos comer um pãozinho, tomar um cafezinho bem gostoso. Hum, que delícia. Tô escutando alguém chorar, um bebezinho, e parece que tá vindo do matinho. Vamos chegar lá então, mas que emoção, ele tá bem ali. Estou com sorte, eles tão vindo com um pacote de pão. Ô garotinho, o que cê faz aí no chão, moro na rua, um pão você dá pra mim. Pode pegar, mas que delícia, tem até um pão de queijo. Não vou deixar você aqui, nem desse jeito. Vamos ali, uma roupa eu vou te dar. Eu vou levar você, pra minha casa, pra você poder comer. E se quiser, pode morar com a gente então. Muito obrigado, eu tô muito felizão. Você vai crescer, e eu vou torcer, pra você vencer. Obrigado, eu tô muito feliz por essa comida. Morar na rua é muito difícil, porque não tem nada pra eu comer. Fica tranquilo, que agora você vai ter o que comer, você vai ter aonde morar. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente. Eu tô muito feliz. Pode comer, fica à vontade. Você é muito bem-vindo aqui. Oi, Chispita. Oi, Bruninho. Tudo bem com você? Tudo. Vamos dar um passeio? Vamos. Então vamos. Bruninho, Bruninho, você tá vendo aquele negócio brilhando? Tô vendo. Vamos lá ver? Vamos. Tá vendo aquele brilho? Tô vendo. Tô vendo. Vamos lá ver. Parece um pirulito. Que isso? Ele gira e solta um poder. Vamos testar o que ele faz. Eu vou primeiro. Que demais. Ele tem gosto de maçã. Eu tô sentindo e tá subindo. É o poder do chazam. Eu tô rapidinho e vou correndo muito até de manhã. Espera um pouquinho, garotinho. Eu quero virar o chazam. Olha que legal. Eu tô correndo muito. Tchau até amanhã. Tu vai, mas isso volta. Eu que achei se toca. O pirulito é meu também. Tira a mãozinha rapidinho que eu te empresto amanhã. Muito espertinha. Que legal esse pirulito. Eu vou ficar com ele só pra mim. Nossa, o Bruninho tá chegando aqui. Deixa eu ir correndo. Ai, aquele pirulito é meu também. Eu achei junto com ela. Volta aqui, volta aqui. É hoje que eu vou fazer uma surpresa bem legal pra minha amiga. Eu comprei esse chocolate, esse ovo de páscoa bem gostoso, recheado. Hoje tá sendo um dia tão especial. Eu tenho certeza que ela vai amar esse presente. Ih, olha ela lá. Vou lá fazer uma surpresa. Adivinha quem é? É o Bruninho. Acertou. Mas eu trouxe um presente pra você. Você vai ter que adivinhar o que é. Tá bom. E se você não adivinhar, eu vou esconder ele e você vai ter que achar ele. Opa. E você só vai ganhar se você encontrar ele. Tá bom. Quero ver você adivinhar Um presente eu trouxe pra você. E se você não acertar, o presente eu vou esconder. Desisto, não tem como eu saber. Então vira que eu vou me esconder. Aqui dentro ninguém vai ver. Pode ir, já pode procurar. Tá bem facinho de achar. Vamos lá, minha avó. Vamos. Vem, vai. A cola caiu na churrasqueira. Eu vou pegar. O opo da páscoa. Que legal. Será que o Corrinho vai deixar pra gente? Não sei. Vamos abrir? Vamos. Vamos sair, pai. Você vai ter que achar. Vai. Tá frio. Ih, tá muito frio. Tá muito frio. Ó, tá ficando quente. Tá quase, hein. Tá quente. O que vocês dois foram fazer não era pra ele comer, mas não deu pra gente evitar. E tava uma delícia. O que vocês dois foram fazer não era pra comer o chocolate, era pra me dar pra ela. Pai, me desculpe. É porque a gente achou que o Corrinho da páscoa tinha deixado esse ovo pra gente, né? Mas eu pronta assim, você quer? Eu quero. Dona, água. Que delícia. Esses meninos sempre aprontam comigo. Ah, eu tava tão feliz. Era pra ser um dia tão especial. Eu queria te fazer uma surpresa, mas aqueles dois meninos só me atrapalham. Ah, então tá bom. Tchau. Não, volta aqui. Não, volta aqui, volta aqui. Ah, aqueles dois meninos só me atrapalham. A bola. A bola deles. Eu vou bem segurar a bola deles e vou levar pra minha casa. Ô, Raul, o que a gente vai fazer com o Corrinho? Da última vez deu problema pra gente. Já sei. Vamos entregar o Corrinho pra Xispita pra ela ficar tomando conta pra gente enquanto a gente ficar na aula. Vamos, vamos, vamos. Oi, amigos. Oi, Xispita. Oi, Xispita. Tudo bem, então? Eu queria saber se você consegue ficar com o nosso coelhinho enquanto a gente vai pra aula. Ai, que gracinha. Pode deixar que eu tomo conta assim, tá? Xispita, muito obrigada, tá? Agora a gente vai ter que ir correndo pra aula que a gente tá bom que você tem a nossa aula. Tchau, tchau. Ai, você é tão fofinho. Que bom que o Raul e o Branco deixou você aqui comigo. Ai, você é muito lindo. Já sei, vou levar você pra ir lá tomar o solzinho. Você é tão bonitinho e tão cheirosinho. Oi, posso brincar com você? Pode. O Raul e o Breno deixou o coelhinho dele comigo. Vamos cuidar dele? Nossa, que legal. Ele é muito bonitinho. Deixa eu ver. Eu deixo. Eu vou lá pegar a água, mas você cuida bem dele, tá? Ai, ele é tão fofinho. Um chocolate. Eu vou comer escondido lá no parquinho. Ela nem vai ver. Vou levar essa aguinha pro coelhinho porque tá muito calor. Ué, cadê o Bruninho? Te deixou sozinho, eu não acredito. E ainda levou o meu chocolate. Ah, não. Eba, vou comer um chocolate bem gostoso. Vou comer um chocolate bem aqui e sentar. Ela tá vindo aqui, vou esconder no mar. Na minha cabeça ela tava vindo pra brincar. Chegou brava e dizendo eu vou te falar. Olhou brava pra mim. E me dizia, você me dá meu chocolate que você pegou. Me dá, não dou, eu sei, você pegou. Coelhinho dela me acertou. Acertei ele em cheio. Isso é pra ele aprender. Não pegar as coisas dos outros sem pedir. Ai, ela acertou o coelhinho bem cheio Ai, ai, eu nunca mais vou fazer isso Eu tô arrependido Porque agora ela vai ficar com raiva de mim Agora eu vou comer meu emininho sozinha Ah, mas eu queria tanto comer aquele chocolate Eu vou brincar lá na pracinha Eu aprendi a fazer umas coisas bem legais Ah, não tem nada pra fazer Já sei, vou lá pegar minha boneca Eu tô tranquilão, tô legal, tô de boa Com minha boneca vou me divertir Eu vou impressionar e ela vai sorrir Eu vou mostrar pra ela o que eu aprendi Quero que ela me note Eu vou mostrar pra ela porque eu sou muito forte Gosto de estudar e de praticar esporte Eu vou brincar lá fora de boneca e de casinha Hoje eu só quero paz Olha que legal, eu sei fazer uma jogada Já tô vendo toda atrapalhada Eu vou jogando alto, eu sou bom, isso é massa Acertou a janela lá da minha casa O que cê foi fazer? Não fica brava não Eu vou consertar isso e vai ficar tão bom Então tá bem, tudo, tudo bem, muito bom A fita eu vou passar e vai ficar legalzão O meu pai está chegando aqui perto E tá com a cara de bravo O que está acontecendo, rapazinho? Desculpa, pode deixar que eu arrumo Tá tranquilo, pode deixar que eu conserto Você é um menino muito esperto A sua cara de coitado até me deu dar Eu arrumo e seu pai vai me dar o dinheiro Ai, desculpa tio, foi sem querer Eu fui só brincar um pouquinho com a sua filha Eu vou falar pro meu pai trazer o dinheiro pra você, tá? Isso mesmo, vai e fala pra ele trazer o dinheiro rapidinho Vê se pode quebrar a janela da casa dos outros Tem que tomar mais cuidado, né? Então tá bom? Tchau E você, mocinha, pode pegar os seus brinquedos E entrar pra dentro de casa agora Vamos! E eu vou, Bruno, ele tá com uma bola nova Vamos chamar ele pra jogar futebol lá na quadra? Oi, Bruno, Bruno, vamos lá na quadra jogar bola? Vamos! Mas toma cuidado, que a minha bola é nova, hein? Ah, cara de prescure, vamos, vamos! Vamos, vamos! Aqui, Raul, Raul, eu tô bem treinando pra ser goleiro Você vai ver como é que eu tô bom no gol Ah, duvido Vai, mano, mano, vai Olha, eu vou estudar e quero ver se tá bom, hein? Frangaço Ei, goleirão, nem vi o cheiro, meu irmão Vamos de novo que eu te mostro que sou bom Ei, rola bola, boy, vem bailar comigo Triblei você, que chapéuzinho bonito Pode chutar que agora eu não vou dar Mais mole pra você Fazer o quê? Então lá vai, segura o chute bonito Eu tirei, foi na linha, cê tá de bombeira Eu sou o melhor do mundo, quase que eu encaixo Não vale atrás da linha, vem a choradeira Eu nem usei as mãos, eu sou um goleiraço E saí uma dancinha, uma dança maneira A dança do meu gol, mas ele saiu fraco E a cara tá feinha, a cara tá vermelha Eu usei minha cara, eu sou um goleiraço Goleiraço? Goleiraço nada, cê deu foi sorte Cê deu sorte porque o meu chute foi bravo Da próxima vez cê pode chutar mais forte que eu pego, tá? Eu sou o goleirão, aqui ó, defendo até com o rosto Tá bom Agora vamos embora, vamos embora Tá na hora de ir embora pra casa, vem Irmão, sabe que dia é hoje? Dia da Páscoa E o papai falou que ia comprar um ovo bem gostoso pra gente Então vamos lá falar com ele, vamos, vamos, vamos Hoje é Páscoa Tá, e o que que tem? O que que tem? O que que tem é que você ia comprar um ovo de Páscoa pra gente Verdade Ih, eu prometi, né? Então tá bom, eu vou lá comprar Irmão! Hoje eu vou comprar pra todo mundo Chegou a Páscoa e eu tô muito feliz pra eu comer um chocolate bem gostoso Eu vou contigo, espera eu Eu vou sozinho, não quero que venha ninguém Fica tranquilo que o ovo eu já sei Já pesquisei Vou indo pra não atrasar Já tem bastante, mas eu sei o que levar Eu vou comprar, esse é uma delícia É de chocolate, metade baunilha Eu vou depressa rapidinho Pra levar o ovinho Ele tropeçou Caiu no meio da rua Por cima o carro passou Mas como ele não viu Bem que não abriu Vou contar com a sorte Espero que eles gostem Espero que eles gostem O carro passou por cima desse ovo Quebrou ele inteiro Ai, ai, ai Será que eles vão gostar? Ah, o papai chegou Vamos lá, vamos lá Mas que ovo é esse? Que que é esse? Mas que ovo é esse? Todo amassado e quebrado Olha o estado disso Ai, criança, eu não tive culpa Eu tava vindo na calçada Eu dei um tropeção O ovo foi parar no meio da rua E ai, veio um carro Que passou por cima dele E amassou ele tudo Vocês me desculpem Ah, pai Não tem problema Pelo menos, pela sua boa intenção Você comprou o ovo pra gente Agora vamos comer ele junto Beleza, vamos comer então Vamos E olha lá, aquela menina tá lá Vou lá levar esse biscoitinho pra ela Olha eu comprei um biscoito Paguei só 5 reais É de presuntor E é gostoso demais Eu vim aqui para te dar E você vai gostar Muito obrigado Esse aí não vou pegar Eu tenho outro Eu trouxe ele pra te dar Tá uma delícia Tá te engordando Comendo só porcaria Eu vou te mostrar o que é vida Só coisa gostosa Que te ajuda a crescer Largo meu biscoitinho pra trás Tava gostoso demais Esquece tudo Parar de bobeira Comer porcaria Você não vai mais Isso é loucura demais Lá em casa eu te dou mais Pega essa fruta Dá uma delícia Que fruta gostosa Tô querendo mais Olha que delícia A melancia Tem suco de uva Ai meu Deus Que alegria Vou tomar um gole Maravilha Se comer tudinho Fica forte Vai crescer Viu Bruninho Como é gostoso comer fruta E é mais saudável Do que comer aquele biscoitinho Verdade E eu tô adorando Comer essa melancia Hum Uma delícia Hum Hum Um docinho diferente Uau Que legal Ele gira Hum Bruninho Já falei pra você Parar de comer doce Vai se comer a dente agora E aproveita E vai tomar banho Tem três dias Que você não toma banho Já tô sentindo O cheiro daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá brincar Com o Raul e o Breno E daqui a pouco Eu tomo banho Tá Hum Ah minha mãe é chata Ela fica brigando comigo Só porque eu tô Três dias sem tomar banho E olha lá O Raul e o Breno Vou lá brincar com eles E aí Raul e o Breno Tudo bem? Eu tenho um segredo Pra contar pra vocês Segredo? Ah Depois você me conta Vocês ficam me ignorando Depois eu conto então Tchau Que cheiro ruim eu vou dizer Eu também senti Achei que era você É o bafo do Bruno Parece CC Tem um plano bom Já sei o que fazer Pega essa escovinha E vamos atrás dele ainda Com pasta de dente Vamos mostrar como é a vida Com a boca limpa Ele vai ficar Ah Eu vim te dizer Vou te ensinar Tem que escovar os dentes Pra não estragar Chega de doce E nem guaraná Essa boca suja Vai ter que limpar Ah Sobe e desce É só esfregar Escova bem os cantos Pra limpo ficar Ah Eu vou te dizer É só enxaguar Com a boca limpa Agora é só brincar Eba Muito bem Bruninho Agora seu dente tá limpinho E lembre-se Após as refeições Tem que escovar o dente E também tem que tomar banho Todos os dias Pode deixar Então vamos brincar Vamos Vamos Já tá aquele menino lá Que doce gostoso Eu vou lá levar um pra ela Hum Ele tá vindo aqui Um doce eu trouxe pra você Mas se estiver ruim Você vai ver Que doce gostoso E eu vou te dizer Deixa eu comer junto com você Fica Fica bem tranquilo Eu gosto de você Bem mais ainda Você não imagina Tem uma surpresa escondida Depois a gente brinca Mas que alegria Ah, hoje eu vou vencer Hoje eu vou ganhar Vamos lá em casa Que hoje eu quero te mostrar Vou enlouquecer Hoje eu vou gostar Ela vai dizer que vai me namorar Ah, encontrei você Vai me ajudar Pega essa vassoura E vamos limpar Ah, tenho que fazer Tenho que limpar Essa água suja Agora eu vou jogar Mas o que que foi isso? Eu achei que eu ia receber Um pedido de namoro E eu recebi Um balde d'água Ah, eu vou embora Ora, minha filha Termine-se daí logo Que lerdeza é essa? Anda Mãe, o que que você fez Com o menino Que tava me esperando? Que menino o quê? Eu não quero esse menino Beirando aqui em casa não Pode pegar essa vassoura E me ajudar Anda Ah, tá bom Breno, pega essa bolinha aí Eu vou tacar o meu portão Duvido que ele vai pegar Caramba, Breno Essa foi longe Você que vai buscar Você que jogou? Vai Para um pouquinho, Bruninho Parou de longe Por quê? Lembrei que foi bem ali É mesmo o fantasma Que te fez correr Nunca nem vi O tal fantasma Vi só de longe Além do mais Fico olhando E você vai Eu vou sozinho Com medinho Espera Olha a assombração Eu tô te dizendo E você duvidando Olha a assombração Volta amiguinho Eu tô sozinho Vai Volta amanhã Nunca corri tanto Minha nossa Vai Cadê o machão? Caraca, Breno E agora Como que a gente vai pegar a bola? Tem assombração lá? Eu não sei Eu também tô com muito medo E pior que essa bolinha Nem é nossa A gente tem que dar um jeito De ir lá buscar ela Ó, vamos fazer o seguinte Vamos eu e você lá Porque aquele fantasma Não deve ser tão perigoso Tá bom, vamos lá Mas você vai na minha frente Vai Vai Parece que ele é bonzinho Ô, fantástico A gente queria pegar a nossa bola de volta Tu sabe jogar bola Aprende na escola Você quer que eu volte amanhã Você vai voltar aqui sozinho Vai Volta amanhã Eu sou sozinho Ô, Breno Faz o seguinte Vai ali rapidinho Pega a bola da mão dele Vamos sair correndo Corre Ninguém quis ser meu amigo Eu sou tão sozinho Viu? Eu disse pra você Que tinha fantasma lá Mas até que ele parecia Ser um fantasma bonzinho, né? Eu que não vou ficar aqui pra ver Há pouco tempo atrás E é lá o Bruninho E é lá ele mesmo Bora ver a gente de trolar ele Lembra quando ele tá com aquelas bexigas de água na gente? É hoje que a gente vai descontar Vamos, vamos, vamos Vamos encher o balão Que hoje a gente pega ele É hoje que a gente pega ele Eu já amarrei todas Só falta você agora Prontinho, traz essa cola aí Mas é que você tá bem cheio, hein? É Vamos, vamos Com a bexiga cheia da água Tá chegando perto da mira Nós mete água E vai outra bomba Seus moleque os fez me paga E tem mais um monte Minha mira é apurada Pode vir tranquilo Tem mais uma cheia da água Você tá de brincadeira Minha roupa tá molhada O que aconteceu é culpa dessa molecada Toma, pega essa Vou te pegar, não vai nada Isso é pra você não mexer mais com a molecada Ai, esses moleque me paga Toda vez esses moleque me atrapalham Vão lá comigo, vem, vem, vamos, vamos, vamos Essa vida a gente pegou ele Ele nunca vai pegar a gente Ai, minha filha, não passei Vamos lá fora brincar Vamos ver se nossos amigos Chegou pra gente brincar de fixe Coimbra, mãe, vem, vamos Ô, mãe Oi Hã? Bem que você podia me dar um dinheiro Pra eu comprar esse skatezinho aqui do Breninho Que dinheiro o quê, menino? E assim eu vou vender geladinho lá na praça Ô, mãe Eu posso pegar alguns geladinhos pra vender lá na praça? Geladinho, filho Você não acha que vai ser difícil você vender, não? Eu sei como vende Pode ficar tranquilo Mas você pode me ajudar a pegar o geladinho? Tá bom, eu vou te ajudar Mas cuidado pra ninguém te passar perna, hein? Eba Eu vou ganhar muito dinheiro Uh Aqui Aqui, filho Já preparei pra você Uau Obrigado, mãe Agora eu vou deixar e tentar vender tudo, tá? Depois eu volto Olha o geladinho Tem de tutti frutti Tem de açaí Tem de morango Olha o geladinho Vocês querem? Uau É bom Ó, ó, ó Poxa, Breninha Eu queria tanto um geladinho Mas tu sem dinheiro Eu também tô Enquanto isso Olha eu achei um dinheiro Agora tá bom demais Qual é o valor? Aqui custa dois reais Eu quero de maracujá Eu também vou comprar Me dá um de coco Calma aí, já vou pegar Me dá um troco Espera um pouco Eu vou te dar Tá uma delícia Já tá acabando Rapidinho Que maravilha Eu tô indo Vou contigo, amigo Vou lá e já volto Fazer mais Que eu vou vender Cara, eu perdi vinte reais Foi os mentis atrás Passei aqui perto Nesse instante Perdi bem aqui Aqui não tá mais Xiii Moço, o pior é que a gente Não achou nenhum dinheiro não, hein E agora? Como é que eu vou fazer? Eu perdi por aqui Vocês não viram mesmo? Ih, moço Eu não vi o seu dinheiro não Mas vamos ali Que eu vou pagar um geladinho Pro senhor Pro senhor ficar mais calminho Vamos lá comigo Vem, vem, vem Mãe, eu vim aqui Buscar mais trinta Tô vendendo muito A senhora acredita Eu tô indo Vou fazer a limpa O calor lá fora Tá ajudando a vender Que menino esperto Não é que ele vendeu tudo? Prontinho Fiz mais geladinho Pra eu conseguir vender Vem, moço Que a gente vai comprar Um geladinho Vem, moço Amigo, a gente vai comprar Mais geladinho Maravilha Vocês vão querer de quê? Eu quero um de limão E eu quero um de uva E eu quero um tito de fruta Vem pra já Toma o seu de limão Toma o seu de uva E toma o seu tito de fruta Eba Vamos sentar lá na pracinha Vem Vamos Tchau 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 Vem pra aqui o dinheiro Tá Eba Tô faturando Vendendo geladinho Minha mãe vai ficar Muito orgulhosa de mim Hum Que delícia Que tá esse geladinho Até que toma Boa ideia sua Tá Oi, Alô e Brando Tudo bem? Tudo bem E você? Tudo bem Dá um biscoito aí Obrigada Quero não A gente tem que ir embora agora, tá? Mas por quê? Vocês estão indo pra onde? Ai, que minha mãe colocou eu e o meu irmão no curso de inglês Ué, mas hoje é carnaval Vamos curtir lá na avenida Porque a gente já tá atrasado Vai, vamos Tchau Os dois bonitinhos Tá atrasado pra aula, né? Hoje vocês vão aprender o verbo Tube Ah, de novo não Ó, espera aí que tão batendo na porta Eu vou lá ver quem é e já volto Olá, professor Eu vim buscar o Mauro e o Breno Que a mãe dele pediu Hoje a aula está encerrada Porque a mãe de vocês mandou essa moça vir buscar vocês, tá bom? Ah, poxa, professor Louco hoje que eu queria tanto estudar Mas já que é assim a gente vai embora, né? Mas pode ficar tranquilo que eu reponho a aula outro dia, tá bem? Pode ir Tchau Tchau Não sei, mas eu acho que tem alguma coisa estranha nisso aí Eba, deu certo! Agora a gente já pode pular carnaval junto E ainda tem espuma É carnaval, então me esquece Eu vou sambar no meio da minha rua Eu já tô de fantasia Que roupa linda é essa sua? Essa dancinha é sensação Vou arrasar na avenida Eu fico aqui só vendo Vai lá que eu não quero pagar Mico Agora fica me olhando E vai virar o meu fã Ai, meu Deus Esses meninos estão fechando e pulando E goça Se é carnaval Eu tô zoando Ai, meu Deus Eles vão continuar pulando Sambando e dançando Estranho Alô? Você é da casa da mãe do Raul e do Breno? Oi, professor É porque veio uma coisa aqui Buscar eles na aula de inglês A senhora que mandou? Sim, eu pedi pra uma irmã minha Mais nova ir aí buscar eles Ah, jóia! Até mais, tchau! Obrigada, tá? E desculpe por ter te avisado antes Tá bom, tchau! Esses pais pensam que a gente tem bola de cristal Nossa, ele é muito legal mesmo Mas olha o meu carrinho Deixa eu brincar um pouquinho com ele Deixa eu brincar com o seu pai Deixa Ah, você estragou meu carrinho Não estraguei não É só vou levar aqui em cima de volta O que é isso? Ah, o meu velho aí Ah, isso daqui é uma roupa Pra me levar pra minha irmãzinha Inclusive eu tô até atrasado Pra levar pra ela Vamos lá comigo? Vamos, vamos Vamos, vamos Vem Ai, eu tô com saudade da minha menina Ai, aquele menino falou que ia me ajudar a encontrar meu grande amor Mas até hoje nada Ô, Raul Aquele lá do outro lado Leão o palhacinho? Olha ele mesmo Ele parece que tá triste, né, Raul? Pior que ele tá triste mesmo Porque ele deixou o grande amor da vida dele em outra cidade Pior que eu falei que ia ajudar ele Achar o grande amor da vida dele Mas só que eu não consegui ajudar Olha o palhacinho Ele tá triste e suja faz alguns dias Eu sei que ele me falou Que seu grande amor ficou na cidade vizinha E eu já tô ficando sem graça Falei que ia ajudar Mas não ajudei Eu tive uma ideia bolada Pra gente fazer E o sorriso dele trazer Coloca a peruca e mais Coloca essa roupa e ele é o engano Tá apaixonado demais E é só dizer te amo, te amo Aí, Raul! Agora sim! Vamos lá perto do palhacinho E falar que você é o grande amor da vida dele E quem sabe a gente consegue até uns ingressos pra ir no circo Vamos, vamos! Ai, eu tô com muita saudade do meu amor Palhacinho! Olha só! Eu trouxe o grande amor da sua vida Eu não tô acreditando Muito obrigado! Oi, minha princesa! Espera aí, palhacinho Agora você tem que me dar uma recompensa Eu quero ingressos pra ir no circo Tá bem! Eu já vou te dar os ingressos Mas primeiro eu vou fazer um carinho nela, né? Não, não, não! Vocês estão me enganando? Não! 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 Puxa meu coração nervoso Saúl, eu tô muito animado A gente hoje vai no circo Eba, eu tô doido pra ver o palhacinho Meus documentos tá tudo aqui Deixa eu andar rápido que eu tô atrasado pra entrevista Ah, poxa! Eu queria ir tanto no circo Mas eu não tenho nem dinheiro O que que eu vou fazer? Pelo brininho Vamos lá falar com ele Vamos, vamos! E aí, brininho, beleza? Ah, beleza, né? Mas por que que você tá triste? Porque tudo que eu quero é entrar no circo Vem seu corpo Quem vai pagar o meu? Eu tô sem dinheiro Eu tô duro Caramba, você tá vendo? Ele perdeu os documentos É do Bruno, é bom já ir devolvendo Ô Bruno, para um momento Você perdeu os documentos Ah, como que eu fui deixar cair? Que cabeça doida? Olha bem aqui O que você quer com a gente? Chega aqui na minha frente Toma, pega um dinheirinho Eu ia pegar o museu Achou que meu bolso tinha um furinho Tenho entrevista com o gerente Vizem os documentos Ia dar ruim pra mim Tô com presta Ver se não dá mole E muito obrigado Vai com Deus e boa sorte Vai depressa e compra ingresso Vamos ver a palhaçada Do palhaço Eu tomo morrone Eba Agora eles não fizeram Vamos no circo Bora Ih, deu até dinheiro sobrando Eu vou pegar a tampoca pra vocês Eba Eu não acredito que eu vim parar nessa cidade Olha Raul, que legal o circo Vamos no circo? Vamos, vamos um pouquinho mais perto pra gente ver Vamos Ai, cadê aquele palhaço trapalhão? Aquele palhaço sumiu de novo Deixa eu ver onde que ele tá Ah, olha o palhaço lá Ai, eu tô com saudade daquela menina Ah Ah, palhaço, você tá aí, né? Volta aqui Volta aqui Volta aqui, palhaço Olha, Júpita Olha o que que tá acontecendo ali naquele circo Mais estranho Vamos pra aqui olhando Tá vendo um palhaço na moita Tá fugindo, acho que é confusão Vamos lá perto olhar É notícia de primeira mão Eu já não me sinto bem Tô fugindo, tô indo embora Diz então o que você tem Fala aqui comigo agora Minha vida é tão louca Conheci uma garota noutra Cidade, tô nessa vida sim Uma garota me amou E a menina disse que estava louca de amor Se anima agora Já passou vida nova E no circo Você é o cara que vai nos animar Mas quem vai me ajudar? O meu amor encontrar Ah, palhaço Fica triste não O seu trabalho no circo é muito legal E é você que traz alegria pra gente Ai, eu tô muito triste É que eu arrumei minha menina lá na outra cidade Hihi Ah, mas pode ficar tranquilo Que a gente vai ajudar você a achar seu grande amor Ai, já quero que vocês vão me ajudar Hihi Vamos sim, vamos sim Só que agora Volta pro circo Que a gente quer ver o grande espetáculo Hihi Obrigado por me ajudar Então eu vou botar lá pro meu circo E vou trabalhar Tchau Ah, Raul Agora a gente vai poder ir no circo E ver o palhacinho feliz Verdade Mas agora a gente vai ter que ajudar ele A achar o grande amor da vida dele Agora vamos embora Pegar dinheiro pra gente poder ir no circo Vamos Oh, mãe Tô com fome Eu também Calma aí, filho Tô fazendo uma coisa bem gostosa aqui Mãe, tô com fome Eu também, mãe Eu preciso que vocês vão lá na padaria Pra mim comprar o fermento E a gelatina Que acabam me fazendo um negócio bem gostoso aqui Eu não vou nada não Vai sim Rapidinho Senão eu não consigo terminar aqui Vamos Tá bom, deixa o amor então Então vai Vamos Vai, rapa Que eu tô com as coisas no fogo aqui Vai Calma que eu já tô buscando a mãezinha Traz fermento Porque eu tô na cozinha Vai e volta rapidinho na padaria E o troco é todo meu também Vai rapidinho Comprar bem mais Gelatina Delicinhas Mano, eu quero ir também Pode vir, mano Rapidinho vai Mano, a gente aqui chegou Balafine Esse aqui eu vou comprar Balafine Só mais esse eu vou levar Balafine Tem também de amor Balafine Já vou embora Não é pra demorar Que demora O que era pra comprar a gelatina A mãe vai brigar Vamos indo Tô chegando aqui em casa Andar pra mim Vai Tudo que era pra comprar a gelatina Esqueci Fiz lambança Toma aí Vai Cadê o troco dessa bala Não tem mais nada Eu não acredito Que vocês fizeram isso Eu tô precisando Da gelatina E do fermento Minhas coisas Tá ali no fogo E agora? Ah mãe Me desculpa É porque eu e o meu irmão A gente ia comprar O fermento E a gelatina Só que aí a gente Passou no corredor A bala da balafine E a gente não resistiu Aí a gente comprou As balafine Então essas balafine Eu vou esconder de vocês E vocês agora estão de castigo Vamos Olha a minha casinha nova Olha a minha casinha nova Que eu ganhei Balafine Balafine Outra balafine Mais uma balafine Agora sim Tudo pronto Pro meu aniversário Que casa bonita Mas eu não gosto de ficar brincando De casinha De boneca não Eu gosto de brincar Com meus brinquedos Ih Tem gente batendo na porta Vou lá ver quem é E ele tem certeza Olá Hoje é aniversário Do meu filho Breno E eu vim trazer esse convite Pra vocês ir no aniversário dele Tá? Que legal Muito obrigada Pode deixar que nós vamos A festa começa Às 18 horas Tá? Espero vocês dois lá Olha a mão Acabei de receber o convite Do aniversário do Breninho Eu não sei se vai ser É uma boa não, tá? Ah, agora pelo menos Se você não vai ver Duvido Você vai ver Vamos aí Bicho A cada hora Vamos, vamos Hoje vai ter Festar no Breninho Ele mandou Convite Pra mim Que legal Eu vou Com você O que vai ter Pra gente Comer Fala Breninho Meu Amiguinho Tudo tranquilo Tudo certinho Vou trazer Vou trazer Bala Por favor Vamos Vamos Os dois Embora Que a festa Acabou O que vai ter É uma boa não é mesmo Vem na minha festa Vem trazer presente Viu? Eu falei que agora Ele só pensa em bala Filho Puxa Bom Salgadinho Que é bom Nada Nossa Eu trouxe É um copo Dele Ele expulsou a gente Que aniversário É esse Ah Bom Que a gente Deu um monte De bala Foda Verdade Vamos pular Maraninha Vamos Por que que Você tá triste? Nada não Por que que ele tá triste? Ah Ele tá assim Já faz um tempo Vamos lá pular Maraninha Vamos 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 Vem Ó Eu sou o primeiro Não 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 Ó Vai Vem volta Vai Correio Ó Consegui Gravei Surpreend Uh Tô André Ah Não tô afim de brincar não Não gosto de ver você triste Então vamos pra minha casa Porque começando a chover Vamos Vai Vamos lá Vambora Vem 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 Não Não Vem 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 Vai Me dá Essas maletas aí Pra mim Arruma Aqui pra gente jogar Raul Fico com uma dor Do Breno Ele tá tão triste Né Ele tá assim Desde quando ele Voltou da casa Da avó Por isso que ele tá assim E eu acho que ele tá com saudade Raul Vamos dar um jeito de cá A despesa dele Vamos levar pra uma piscina Bora Vem 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 Breno Nós queremos Sua alegria Eu tô vendo novela Isso é bobagem Sim doido Tá que nem Nossa avó Tô com saudades dela E a guiais Tem uma solução Liga aí Dá bênção pra ela Eu tô com saudades demais E segurar a ligação Esqueça Vai matar essa saudade Vai E mudar E vai ver o outro canal Eu vou chorar Vou fazer o que você pediu Onde troca os canais Pra eu não chorar Vem, Breno Vem Fica assim não Vamos Vamos brincar Fica assim não Levanta seu astral Vem, de acordo com a gente vai visitar ela Vem, tá Bom, tia Eu tô brincando com muita saudade dela Mas vamos brincar Vem Vem, vamos brincar Mas eu quero ver você feliz Tá Tá E aí Beleza Oi Raul Eu posso dar voltinha na sua bicicleta Ah, eu não deixo não Se eu acabar caindo E vai errar toda a minha bicicleta Peraí que eu vou encostar a minha bicicleta ali Pra gente brincar Tá bom Posso ir lá e vir brincar com a gente Ah, que chato Prontinho Ai, deixa eu brincar com vocês Acho que eu vou brincar Mas não Olha, eu tô com dinheiro aqui Eu vou lá comprar alguma coisa Tô com uma fome Ai, compra uma coisa gostosa Pra gente comer então Você é muito espertinho, né? Não quis deixar a gente andar na sua bicicleta Agora você quer que eu compre alguma coisa pra você, né? Ah, então eu vou dar mais uma voltinha na minha bicicleta Enquanto você vai lá comprar as coisas pra gente comer Tchau Vou pegar minha bicicleta E dar uma pedalada na minha rua Me empresta a sua bicicleta É rapidinho, me ajuda Vai, não tem problema Não vou rapidinho na padaria Eu vou trazer pra gente um monte de bala macia Adoro o filhinho de urso Dentadura e de banana Mas o meu preferido é o de morango Jura, vai trazer pra mim Claro, é fininho Então vamos Quer saber? Vou lá contigo Então chegamos E vamos comprando um tanto Eba, o meu é de morango, hein? O meu é de banana, hein? E eu vou ficar com esses dois Vamos, vamos que eu tenho que pagar Vamos, vamos Eba, chegamos Vamos comer Vamos O meu é de morango, hein? O meu é de banana Que delícia Ah, Brenin, me dá uma E você não vai abrir o seu, não? Eu não Eu vou comer o de vocês Ah, dá o seu também, Raul Me dá o seu também, Breno Ah, me dá o seu também Deixa eu ver Aí, vamos embora logo Que já tá escurecendo Tá, eu vou nem saber que é agora, hein? Então vai, vamos, vamos Vai, Brenin Ah, tô com uma fome, hein? Ah Oh, uma latinha Deixa eu ver o que tem dentro Oh, tem um pedacinho Ah, se eu tivesse um panetone inteiro Pra minha ceia Da ceia de Natal só sinto o cheiro Menino, venha cá Eu nem sei o que te falar Mas só vou te ajudar Bora lá Essa fruta é sua Tenho que agradecer Vou encher minha barriga Calma aí que tem mais Queria entender Como foi morar na rua Eu nunca tive casa Hoje a minha casa é sua Tô sempre no sinal Tentando arrumar dinheiro Tô lá o dia inteiro Fico lá o dia inteiro Metis como você Veio parar na minha rua Tava catando lata Papelão Pedindo ajuda Menino, você não precisa mais Pedir dinheiro Nem vai ficar no cheiro Toma um panetone inteiro Que Natal maneiro Que Natal maneiro Vai ter um monte de brinquedos Você vai adorar Você pode até morar comigo Se você quiser Eba, eu tô muito feliz Esse vai ser o melhor Natal da minha vida Eba, finalmente tamo de férias Olá, boa tarde Eu vou adorar E ali a mamãe Viram buscar a gente Nossa mãe Se demorou pra vir buscar a gente Mas eu tenho uma notícia Tamo de férias Nós tamo de ano direto Tchau, filhos Parabéns Obrigada E eu tenho uma notícia Muito boa pra vocês É sério, mãe? Conta, vai Conta, por favor Eu sou curioso Eu acabei de matricular vocês Num curso de inglês Êêêêê O quê? Curso de inglês? Isso mesmo Um curso de inglês Nas férias Ah, mãe Curso de inglês? Eu e o meu irmão A gente já programou Um monte de coisa Pra fazer nas férias Aí você vem com um curso de inglês? Eu pensei que Essa é notícia muito boa É isso mesmo E vamos logo Que o curso de inglês Vai começar hoje E agora? Awww Os dois vão ter um curso de inglês Em português direito Eu sei falar E aquelas férias Que eu planejei Ele não vai rolar Chega de conversa Tá me tirando Tá zoando Tá doidinho A ideia não é dessa Fiz o pagamento E dou o forcinho Adiantado É só um curso de férias A aula já vai começar Ah, mamãe, dica pronta essa Aula de inglês? Nada a ver É Olá, meninos Sejam bem-vindos A mãe de vocês acabou de sair daqui Podem se sentar Que a aula já vai começar Já vamos fazer essa lição aqui, ó E eu tô tentando aprender Mas tá difícil esse inglês I'm my friend Me lasquei E é um tal de Beringwood Que é tudo de que eu falei Adeus férias Não gostei Eu quero ver os dois bonitos Aprendendo esse inglês Vai ser bom Pra vocês Vou aprender inglês Nas férias E chorar em português E na próxima é francês Não gosto de inglês Não gosto de inglês Crianças As férias de vocês Vão ser maravilhosas Aqui nesse cursinho de inglês Não Ai, que calor Vamos entrar na piscina? Ah, mas a mamãe não deixa Você sabe que ela é maluca E super protetora Ah, vamos lá falar com ela Vamos Mãe, mãe, mãe Você leva a gente na piscina? Ah, não vou levar agora não Tô limpando casa Ah, mãe Por favor Então deixa a gente ir sozinho É, mãe Por favor Que sozinho o quê? Vocês não sabem nem nadar Ah, mãe Por favor Lá tem piscina grande E tem a pequenininha É, mãe Deixa, por favor É Tá bom Eu deixo Viva Mas com uma condição Vocês podem ir na frente Que daqui a pouco eu tô indo, tá? Mas não é pra entrar na água Até eu chegar, hein? Tá Ah, tá bom Então não pode ir Vou preparar um lanchinho aqui Já tô indo Tá bom, mãe A gente vai se comportar lá, tá? Vamos lá Deixa eu pegar esses biscoitos Sabalando O protetor Tá tudo aqui Deixa eu ir logo Antes que esses dois aprontem Ah, chegamos Ó, mas a mamãe falou Não é pra entrar na água Não, mas eu só vou ficar brincando aqui em volta Não vai Vamos brincar de pegar a pele Chega aí Pegou um tombo aí, moleque E deixou molhar a sunga A nossa mãe tá vindo Você sabe, ela é maluca A mãe chegou aqui Então Veninho não me irrita É protetor sedenta Deixa que a mãe capricha Agora Agora Quando vem Cheiro O churreno Chama o seu irmão Vai, meu Deus Raul A mãe Chamou pro lanche Se adianta Vem aqui Eu tropecei Caí na grande Ai, meu Deus Ela tá vindo aqui Gritando E saltando E dando Um escândalo Raul O que que você fez? Não, mãe Pode ficar tranquila Eu sei nadar Mas essa piscina É de adultos Eu tenho que entrar As crianças Tá tranquila, mãe Eu sei nadar, ó Essas crianças me deixam maluca Mãe Deixa eu entrar também Tá bom Entra Mas eu vou ficar aqui te olhando, tá? Essas crianças me deixam maluca Eu comi um bolo ruim Eu tô com vontade de cagar Hum, Breno, credo Vai no banheiro Seu cagão, hein Vamos sentar aqui um pouquinho Até dar hora Vamos Ui Quando quer a dedanha? Vai, vamos A dedanha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ai, ele ficou tomo Vem, o senhor bateu Vamos embora Ah, é verdade Mas vai andar louco, suscente Olha, ele é você, ó Vem, 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 vem A gente tá trocada Ai, o professor tá demorando hoje, né? É porque ele deve tá pegando nossos boletins lá na diretoria Ih, Breno, eu acho que você vai bem repetir de ano Eu também acho que... Vocês vão ver, eu vou passar de ano direto, hein? Mas minha barriga tá doendo, hein? Eu tô sentindo um cheiro de extrume Hum, hum, ai Socorro, abraçal, acho que alguém peidou Pede pra cagar Vai ter que ferrar Então manda o coveiro Que o cheiro tá ruim, hein? Eu tô passando mal Segura a onda que tá vindo o professor Que baderna E que cheiro é esse de merda Vamos ver se a mão tá amarela Foi o dreninho, mas foi só um peidinho Tá ruim, ô peidinho, pedidinho Que tristeza Outro eu chamo padrinho Na igreja Pra esse corpo que a alma rejeita Tá estragadinho Sai de perto de mim Tá ruim Que peidinho Em preme Vocês gostam de peidar na sala, hein? Vamos, vamos Todo mundo saindo da sala Que cheiro horrível Vai, vai, sai logo Deixa eu fechar essa sala Tá muito pedido Ai Nossa, essas crianças gostam de peidar nessa sala Deixa eu sair daqui Ui, que cheiro ruim Ai Nossa, eu tô com uma fome Eu acho que eu vou embora pra minha casa Ah, fica aqui Vamos brincar só mais um pouquinho Ah, não, Brenin Eu tô com muita fome E tá na hora do almoço Eu preciso ir embora Eu fiquei sabendo que o Raul abriu uma lanchonete Vamos lá dar uma olhada, vamos? Nossa, Brenin Que ideia boa Hum, tô doido pra comer um sanduíche Bora lá, meu Raul Bora, bora, bora Eba, eu quero até ver se o lancho dele é gostoso Vamos lá, gente Ô, Breno, falta muito pra chegar Não, é aqui Vamos aqui, vem, vem Ah, é, chegamos Uau Ô, Breno Essa lanchonete do Raul é bonita, né? Aham Olha isso Ô, Raul Sua lanchonete é bonita, hein? Você é brasileiro Não desiste nunca mesmo É Mas e aí O que vocês vão querer hoje? Ah, Raul Eu vou querer um lanche É só R$4,99, né? E tem quente e tem frio Isso mesmo Ó, lanche é só R$4,99 E tem quente e tem frio Quantos lanches você vai querer? Ah, Raul Muito óbvio, né? Se tem quente e tem frio A gente vai querer quente Óbvio, né? Preparando o lanche quentinho na hora Aqui um alfacezinho Dois tomatinhos Ele pediu quente Aqui Ah, ele pediu quente Eu vou colocar mais pimenta Hã? Pronto, sim, já tá bom Agora eu vou tacar um ketchup Hum Pronto Vou fechar o lanche Prontinho Bruninho, seu lanche já tá pronto Eba, obrigado Vou comer já Agora pronto o seu, né? Ih, tá gostoso? Ih, saca Como que tá seu lanche aí? Bruninho tá horroroso Minha boca tá queimando Tem pimenta aqui, socorro Caramba, cê tá vermelho Pimenta não é refresco Me desculpe, exagerei É no tempero Cê chama isso de tempero Até me encho os peixos Vai Traz um copão de água aí Tá pegando fogo aqui dentro de mim Por que cê faz isso com a gente? Pois sem querer ver se entende Mano, isso é muito ruim Essa pimenta que eu comi Queimou minha boca Toma um refri E nesse rebrita quente Com pimenta no da gente Fala logo de chãozinho Vê se pega o seu lanche Engorre E paga a sua conta É R$4,99 Que mané R$4,99 Com lanche apimentado Duvidou que alguém goste Vai, Raul, desse jeito Cê não vai conseguir ganhar dinheiro, não Olha que lanche ruim Cheio de pimenta Ué, vai por você que pediu o quê? Quente, quente é o pimenta Ah, mas você podia ter avisado a gente, né? Ah, eu quero nem saber Pode me pagar no logo É quase R$4,99 Ah, tá bom Eu vou te pagar, tá? Eu vou pegar meu dinheiro aqui E já volto, tá? Então vai logo Vou pegar Eu não vou pagar nada, não Anche, eu vim pra caramba Oh, eles são um rio Volta aqui, volta aqui Você tem que me pagar Mas você esqueceu seu carrinho Ah, mas você tem que fazer esse carro Vamos logo, vamos logo Ah, essa praia tá tão sem graça Se o Raul e o Breno Já sei Eu vou procurar eles pra gente brincar Aquela menina que eu gosto dela Eu vou comprar um picolé e vou levar pra ela lá na praia Ih, alô, Bruninho Vamos lá brincar com ele Vamos E aí, Bruninho, beleza? E aí, beleza? Vamos lá na praia Ah, agora eu não posso Eu vou ali comprar um picolé pra aquela menina que eu gosto dela Ah, fala então, seu apaixonadinho Agora é só esperar ela passar aqui que eu vou entregar esse picolé pra ela Já que ninguém até agora apareceu Vou jogar o palito fora o picolé já deteu Menino, por favor, você pode me ajudar Eis aqui seu escravo Só pedir que eu faço Um cão me mordeu e correu Peraí, calma aí, fala sem pressa Eu tô perdida na praia E que horas são essas? Que linda, que gata Me dei bem na praia Tava fluindo Mas veio os dois petelhos Esses dois não tem jeito Eu tava te procurando Tamo até vermelho Larga no pé, Mané Igual é Bruninho Ele tá apaixonado e tá no desespero E tá sim Para com isso Vocês dois me encheram Eu nem ganhei um beijo Ela tava aqui comigo Aí vocês apareceram Não deu sorte, né? Mas é mesmo assim Coisa do destino, cara Vocês dois são bem chatinhos Ah, que chatinho o quê? Vamos lá brincar logo É, vamos lá brincar Poxa, vocês sempre me atrapalham Tá apaixonadinho Vamos lá brincar logo, vamos É, vamos lá, vamos Vamos, vamos então Vamos Espera, espera, espera Mas eu vou descontar aquela palavra que você me deu, hein Nossa, que lindo Natal tá chegando Mas eu não ganho um presente mesmo Poxa Eba Ah, não tem nada Um brinquedo Ah, mas tá faltando a cabeça e os braços Poxa, eu queria tanto ganhar um joguinho de Natal Ai, que vontade de fazer xixi com o motorista Tem como andar mais rápido Quando fosse mais rápido, não Espera aí, a gente já tá chegando A internet tá muito lenta hoje Eu preciso enviar uns pedidos Tô com muita vontade de ir no banheiro Vai, acelera aí Para o carro porque eu vou descer Onde é o banheiro mais próximo Tô muito apertado pra valer Talvez se eu continuasse não aguentaria Noel, Papai Noel O que faz por aqui? Minha internet tá uma porcaria Pra que internet? Eu não entendi Tá bom, vou te explicar isso rapidinho É que eu modernizei Pera um pouquinho pra ver se eu entendi Minhas rendas eu troquei Mas de Uber eu cheguei Tô com vontade de subir na laje Eu uso internet e hoje Google É tudo online O pedido é por site E o frete é grátis Olha que bobagem É a modernidade Não entro em chaminé Tudo modernizou Nem uso sacole Você pede no site E o Natal é online Eu, hein? Celular? Internet? Eu não tenho nada disso Como é que eu vou fazer meu pedido? Mas pro teu caso Eu tenho um jeito E eu vou resolver Vem aqui comigo Sério, Papai Noel? É sério que você vai me dar um presente? Vamos ali no Uber Que eu tenho um presentinho pra te dar Nossa, Papai Noel Você demorou, hein? Você não vai me pagar, não? Eu vou te pagar sim É que eu precisava ir no banheiro E eu tô muito apertado ainda Eu nem consegui ir É porque eu vou dar uns presentes Pra esse menino aqui E os presentes estão aqui atrás Eu vou pegar aqui, tá? Olha esses presentes pra você Você me deu tudo isso Eu nem sei como te agradecer Precisa agradecer, amiguinho Você merece, tá? Vai com Deus Agora eu preciso ir no banheiro, tá? Eu vou no banheiro e já volto Tá? Rapidinho Ah, não tem nada pra mim fazer Que tédio Já sei Eu vou trollar alguém Mas que tipo de troll eu posso fazer? Prontinho Agora é só esperar algum bom pupim E chutar essa caixa E ali uma caixa Eu vou dar uma chuta Eu vou dar uma chuta nela Mas isso é uma pedra Seu engraçadinho machucou Você que é um nerdo Esconde lá Vem outro bobo Caramba, lá foi um dedo Que chute mais violento Você tá maluco? Meu dedão está doendo Deixa eu tirar meu tênis Para ver o ferimento Ai E tira o tênis daí Catinga da gota Vai lavar o pezinho Você quer matar a gente? Bota cloro, detergente Que o cheiro tá bem ruim Coisa sem graça essa aí Eu chutei com força Até me passarei Desculpa, mas perdoa a gente Será que você não sente? Tá ardendo até o nariz Então pega essa meia e engole E essa é pra mim Vem cá só no causado esse trote Mas que nojo com o egg boy Com esse fio doutudo Eu não curti o trote Ai, que cheiro ruim Essa meia tá com o cambá Dentro dela, hein? Olha só, eu machuquei meu pé Agora eu vou falar pra vocês Uma coisa Eu tô indo lá na casa de vocês Contar pra mãe de vocês, tá? Não, moço, não pagou Não vou dar pra nossa mãe, não Ela é muito brava Ei, por favor Eu vou contar pra mãe de vocês E vou contar pro pai de vocês também, tá? E pode tirar essa pedra daí agora Ai, eu preciso arrumar um dinheiro Mas como que eu vou fazer isso? Já sei Eu vou fazer geladinho pra vender Hum, eu vou é fazer de chocolate Vai ser a melhor receita da cidade Hum Hã? Prontinho Já fiz todos esses Agora eu preciso de alguém Pra me ajudar nessas vendas Porque eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho Ih, olha lá o Bruninho Vou pedir pra ele me ajudar nessas vendas Ainda bem que encontrei você Vamos fazer um bom negócio Diz aí o que você quer fazer Talvez a gente faz até uma grande Talvez a gente faz até uma graninha Tô indo ali vender Pra só cair geladinho E você vem e me ajudaria Tudo o que vender Tudo o que vender nós vamos dividir Vamos ficar rico só com geladinho Eu sei, até pensei Vamos chamar de mini ice do rei Gostei Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Olá, boa tarde Me dá um de abacate O povo tá animado e tá vendendo Mas tem de chocolate O melhor dessa cidade Obrigado, amizade Eu tô com vontade De fazer cartazes A propaganda vai fazer Vendendo e mais, mais Você agora dá a minha parte O dinheiro, cê sabe Ai, Raul O que a gente vai fazer? E agora? Todo o trabalho que a gente fez foi em vão A gente foi roubado na cara dura Eu tinha isso Vamos embora desse lugar Eu pensei que esse dia era muito fácil Daqui a pouco eu vou ficar rico Cliente Um, zero, um Partiu Seis dois, saia com esse chão gelado Sai com esse chão gelado Sai Anda, anda, levanta, levanta Ah, mãe Você vai ficar doente Ah, mãe De ficar doente o quê? Não tem problema não Quero nem saber Levanta e vai pôr a minha agora Ah Anda Que água gelada Breno, o que você está fazendo? Mexendo com água Breno Está vendo? Você está ficando resfriado Vamos, Breno Fecha essa torneia E se enxuga Vai Anda, anda Vem, vem Vou fazer um lingauzinho bem quentinho Para você Vai, tentei Raul Sai do chão e vai para o quarto Com seu irmão Que eu vou lá fazer um lingauzinho Tá bom Ih, irmão Você está lascado A mãe foi fazer aquele lingau ruimzão para você Ai, não A última vez que eu comi Aquele lingau que ela fez Ui, estava horrível Eu que não vou ficar aqui na cama Para eu comer aquele lingau dela Eu, hein Breno, você se sossega na cama Quem mandou você ficar de graça Pode ir comendo esse lingau Se não quiser ir para o hospital Amanhã só um resfriadinho Já está tranquilo Pode levar o lingau que eu não preciso Para conversar E voltar para a cama É lingau, hoje já são para de drama Esse lingau eu vou tomar Deixa essa pau e já são para lá Toma pudim para melhorar Depois vai deitar para descansar Eu estou indo para cozinhar Quero surpreender quando eu voltar Esse lingau eu não vou tomar E lá fora ele eu vou jogar Prontinho Eu já dei o lingau tudo lá fora Mamãe vai achar que eu comi tudo, hein Vou lá ver o sobrano Já tomou aquele lingau E você já melhora Olha, mãe Tomei tudinho, hein Parabéns, filho Mas por que essa janela está aberta? Ai, eu já estava tomando um arzinho, sabe É, mas está frio Você quer que eu faça outro lingau para você? Não, mãe, frio também Eu já tomei, ó Eu acho que você está querendo, né Vai, 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 vai Aê, gente, pegou muito doce Vamos comer, vamos comer Vamos, vamos Vem pra cá Ô, tá O que que é isso, Simão? Ué, é a bala do relu Que a gente pegou, mãe Eu não quero bagunça aqui na minha sala Pode deixar, mãe Gente, eu vou comer um docinho Ó, vou sair agora Vou lá na madarinha E já volto Não come esse doce tudo Que pode dar dor de barriga, hein Não quero bagunça, hein Pode deixar, mãe Nossa, eu tenho muito doce Eu vou comer tudo Olha quanto doce Verdade Hum, que delícia Estranho, ó Hum, que delícia Pronto, irmão Comemos tudo Agora vamos sentar e assistir desenho Vamos Ai, que dor de barriga Que vontade no banheiro Nossa, eu também tô com muita dor de barriga Mas eu vou no banheiro primeiro, hein Quero nem saber Vai nada Eu que vou Eu que vou Vem cá Não Ai, eu tô com muita dor de barriga Eu tô enchendo essa pimpada Pleno Libera o banheiro Uu, uu, u, 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 u Ele mesmo Tá feio Olha eu tenho uma notícia triste pra você O vaso já tá pela metade Me traz outra roupa, nossa mãe vai ficar louca Deixa quieto porque agora é tarde Infelizmente não consigo segurar Eu já caguei nas calças porque fui peidar E o pior é que a mãe chegou E já tá vindo, ela tá brava O que é isso que inventou? Vocês dois vão vir para casa Mãe, melhor não entrar aí Privada e deditada Raul, que bagunça toda é essa? Olha o cheiro, Raul! Eu falei pra você não comer aqueles dois Você cagou tudo no chão, Raul! Ai, os dois estavam todos gostosos E o meu irmão a gente nem resistiu, comeu tudo Olha essa sujeira toda, Raul Você cagou tudo no chão Olha esse cheiro! Vem, vem, vem! Vamos pegar um balde um tanto pra você sentar Raul, sua mãe tá te chamando! Raul, isso são horas? Mãe, eu tava brincando Isso são horas, Raul? Olha o seu estado, você tá todo em mundo Vai pro banheiro tomar banho, vai! Ô mãe, mas o chuveiro tá estragado A água dele tá muito gelada Não vou tomar banho não Ah, mas você vai tomar banho sim Pode rir? Ah não! Tá muito frio esse chuveiro Uh, olha só o meu cabelo Olha seu porquinho, tá cheiro de cc Vê se toma banho de verdade Já lavei o rosto, passei perfume no corpo Não vou me banhar nessa friagem Banho nesse frio eu não vou tomar E essa água fria está de congelar Você correu, brincou, sujou Banho que é bom, você não quer nada Vai tomar banho, por favor Não vou a água, tá gelada Raul, volta e toma banho E para a palhaçada Eu tô jogando porco, meu Deus Ai, eu não vou tomar banho não Eu vou lá pro meu quarto Pra esconder de baixo, vai comer Eu vou deitar aqui Ela nem vai me ver Ai, que golaço Eita, o Raul tá jogando bola sozinho Vou lá jogar com ele Raul, Raul, deixa eu jogar bola com você Ah, mas você é muito ruim Ah, sou ruinado, você vai ver como é que eu sou bom de bola Tá bom então, mas eu só vou deixar que você tá com o caminho do Flamengo Mas eu não gosto de jogar na quadra não Eu gosto de jogar na rua Bora então, vamos, vamos Pega a bola aí, vamos lá Vamos, vamos, vamos Raul, Raul, eu tô muito bom de bola Você tem que ver Eu aprendi a fazer pedalada do chapeuzinho Ah, duvido Rui do jeito que você E quero ver se você aprendeu esse zilip Ah, é Raul, você vai ver Eu vou começar te dando um chapeuzinho Vem, vem aqui dar de carro Sou mestre e professor Dou chapéu, caneta e dançol Vamos jogar bola na rua Leva essa marra sua Eu sou o rei do futebol Olha quem apareceu Ô, Breminho, chega aí O que vocês estão fazendo? Vem brincar de bobinho pra gente Vão comer capinho Vão comer capinho Levo o canetinho e levo o chapeuzinho Ai, Bruno, passou vergonha pro Breninho Agora é sua vez Se quiser pode vir Seu bobinho Mas fica quietinho Eu sou o rei da bola É tipo o Ronaldinho E pode vir os dois Que eu vou passar facinho Mas que cara chato Fez mais de bobinho Já tô mordinho Parei de brincar Me dá bola Ué, mas aqueles moleques Não queriam me chamar pra jogar bola Ah, esses moleques não sabem jogar bola, não Não, vou embora Ô, Raul, não dá pra jogar bola com o Breninho, não Ele te humilhou Eu duas canetas ele botei e um chapéu Ah, mas é porque ele é pequenininho Aí eu deixei pra ele não ficar triste Ah, é É, de professor você não tem nada Você tem que treinar mais Você perdeu pro Breninho Ô, Raul, não conta nada pra ninguém, não Não, não vou contar pra ninguém, não Foi muita humilhação Vem, joga muito Vamos treinar, vem, vem Ô, irmão Olha isso aqui que eu achei Um louvo a Deus Vamos trocar o Bruninho Nossa, que legal Ele veio ficar morrendo de medo Olha ele lá no patinho Vamos lá, bora Ô, Bruninho, Bruninho Eu tenho um negócio pra te dar Pra mim, que legal Abre a mão e fecha o olho Ai, que legal Eu adoro surpresas, Raul Aqui, ó Ai, me dá feira Esse é Ai, o bicho Esses meninos vão ver só comigo Eles me pagam dessa vez Trolar com ele mais uma vez Ai, você tá lá no banco Vamos comer Bora, vamos comer biscoito Vamos Eu vou trolar aqueles meninos Vai ser agora Deixa eu colocar nessa bolsa aqui Vou fazer uma guerrinha de balão E vou sujar eles tudo de tinta Vai ser muito legal essa trollagem Eba, agora eu vou pra lá Os dois eu avistei O plano eu bolei Quem mandou os dois me zoar Plano bolado eu bolei Quem mandou os dois me zoar Agora eu vingarei Tu me zoou? Me vinguei Toma olhado? Me vinguei Ai, que horror? Me vinguei Tamo ferrado? Me vinguei Tu é bobo? Vem que tem Vamos voado? Me vinguei Agora vou te pegar Pode vir que aqui tem Nós dois vamos te pegar Vamos lá Vem que tem Tô preparado? Vem que tem Vamos pro lado? Tudo bem Chão tá molhado? Escorreguei Caiu sentado? Ai, bem feio Tem tinta na minha boca Sujou toda a minha roupa E o pior de tudo A minha mãe vai ficar louca Mas foi divertido Essa sua ideia doida Pior que foi mesmo Foi mesmo que ideia doida Eles tão fugindo Pé na tábua Ô garoto Não tô vendo nada Sai da frente Sai garoto Isso é pra vocês Não ficarem me zoando Ah, acertei bem na mosca Eles acharam que ia fugir de mim Acertei na mosca Ah, você de novo Vamos lá Irmão Como que eles usam mais pra assim Sujo dentro de casa Eu não sei Ele atentou a gente Joguei por Aí, Bruni Já tá escurecendo? Liga pra sua mãe Pra ver se você pode dormir Lá na minha casa Caraca, Raul Que ideia boa Já é sexta-feira Amanhã não tem aula mesmo Demorou Vamos então Vamos pra lá Porque aí eu ligo pra minha mãe Lá na sua casa Bora, bora, bora Aí, pronto, hein Já peguei minha roupa Pra dormir Bora Bora Tamo Tranquilo Tranquilo A gente fica aqui na casa Vem, 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 vem Mãe, o Bruni vai no Fique em casa, tá? Ai, Raul Eu não gosto desse menino, Raul Toda vez que ele vem aqui em casa Ele apronta Ah, mãe, dessa vez você não vai aprontar, não Ô Raul, Raul Tô com amor Você não falou que aqui na sua casa tinha comida? Minha mãe vai fazer ainda Ah, então beleza Vamos lá, vizinho Vamos, vamos, vamos Olha o ganchinho de vocês Obrigado Obrigado, mãe Só não suja até o sofá, hein Tá bom Tá bom O Raul, dá um chocolate aí Peguei, eu vou pegar um tubinho Olha, engolido Dá pra comer Bora Gostoso, hein Hum, hum Hum, chiquit-match Jão, hein Você tá com um bumi mesmo, hein Tá na hora de dormir Já tá com a barriguinha cheia Agora vai lá escovar a dente Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Eu coloquei o meu pijama Foi tão bom a brincadeira Só não vai sujar a cama Você comeu muita besteira Você comeu comigo, tá de onda Ô moleque, comeu doce brigadeiro E engoliu os três chicletes Você soltou uma bufa Foi verdade, que doideira O fedor está tão forte Pesteou a casa inteira Eu não estou dormindo Com esse cheiro de julé Me ajuda, eu tô cagado E já escorregou pro pé Olha, viu, olha, viu Você não me ouviu Insistiu, não me ouviu A bomba explodiu Olha aí, sai daqui Me escapuliu Já saiu mais um viu Que isso, meu filho Ai, tia, desculpa Eu não queria fazer isso Foi de sem querer A minha barriga Tá doendo muito Bruninho, mas eu falei Pra você ir no banheiro Antes de dormir Ai, tia Foi de sem querer, tia É que a minha barriga Tá doendo muito Olha essa sujeirada Olha esse cheiro Vai pro banheiro logo Vai, vai, vai Viu, Raul Eu falei pra você Não trazer esse menino pra cá Agora deu Raul, você já tomou banho? Já, mãe Já acabei Quanto, mãe Terminei Ai, tia Que bom Manda logo Vai, vai Vai descendo Que eu vou pegar os documentos Aqui, me espera Da embaixo Tá bom Não vai, mãe Oh, e olha lá O Raul Eu vou chamar ele Pra jogar bola E, Raul, beleza? E aí, Breno, beleza? Aí Eu tô sentindo um fedor Eu não tô sentindo nada, não Você tá sentindo? Eu não Vamos jogar bola? Não dá Eu tô atrasadão Eu tenho que fazer exame Mas você tá sentindo Um cheiro estranho aqui? É, eu não tô, não Você tá? Eu tô, não Fala meu amigo O que foi que aconteceu? Onde você vai Com cabelo Boilameu? Vou fazer exame De fezes Amigo meu Eu percebi Quando você chegou Aqui, fedeu Vou te falar Bem na hora Que fui cortar o toletão Não queria quebrar Pra ajudar Fui amassar Aí subiu um cheiro Que não deu Minha mãe Minha mãe É louca Pegou um potinho Enfimou na bolsa Tá de brincadeira Caro eu não tô, não Filho anda logo Estamos atrasados Meu Deus Que vergonha Ela paga mico A tia é malucona Vou pro meu exame Não fica assim, não O que é que eu faço agora? Minha mãe é sem noção Ô mãe Isso aqui é um paga mico Você colocou o potinho Dentro da minha lanche Agora fica lá O brilhinho me doando Como que eu vou estar Dentro do ônibus Que você pegou aqui? Cara, vem logo Nossa, eu tô com uma fome Pior que eu também Tô com muita fome Mãe, tô com fome Tem nada pra comer Aqui em casa não Tem que sair pra comprar E eu tô cheio de coisa Pra fazer E não posso ir lá agora Mãe, eu posso ir Eu sou doido pra ir na padaria Eu sempre quis ir sozinho Negativa Eu tenho medo De você ir pra rua sozinho Não queria ir aí, mãe Por favor Tô morrendo de fome Eu sou doido pra ir na padaria sozinho Ah, Raul Vou pensar Ah, mãe Pensando bem Acho que não tem perigo É só eu explicar pra ele Todos os cuidados Que ele tem que ter Vamos lá pedir dinheiro Pra mamãe Vamos lá Tô com fome Mãe dá dinheiro Vai na minha bolsa O dinheiro está lá Tá lá Tá lá Vou comer um bolo inteiro Você deve ter Lumbrinha Não é possível, rapaz Pão com mortadela Cair bem Mãe dá mais dinheiro Não vai dar pro Guaraná Toma essa zoeda Mas meu bem Vai volta logo Vamos ver pro que vai dar Vou lá Opa, opa Volta aqui Volta aqui que eu tenho um negócio pra te dar Espera aí Vai e leva o guarda-chuva E leva o casaco E leva uma luva Mãe, ele não vai pra luva Vai na padaria Que mania é essa sua É coisa de mãe Não discuta Não saia correndo A mãe é maluca Vou logo antes que ela surta Vai logo O menino E se cuida na rua Minha mãe, acho que eu sou um bebezinho Olha como é que ela me deixou Ela me deixou de casaco De luva De toca Ela só quer que eu passe vergonha mesmo Na rua Aí, agora sim Eu vou poder testar a minha varinha Tranquilo e sossegado Sem ninguém me atrapalhar Um biscoito E um danone Que beleza Mas esse sol tá muito quente Essa varinha é muito legal E olha lá, o Bruno O que será que ele tá fazendo? Vamos lá ver Vamos E aí, Bruno Beleza, o que ele tá fazendo aí? Nada não, nada não Eu só vou fazer um lanchinho Mas o que é isso aí Que você escondeu aí atrás? Deixa eu ver Não, não é nada não Tem que ir embora Depois eu volto pra gente brincar Tá bom? Você viu o que ele fez Com aquela varinha mágica? Eu vi Ele fez aparecer um monte de coisa Com aquela varinha Eu preciso esconder essa varinha Num lugar que só eu vou saber Onde que tá Já sei Agora só eu vou saber Aonde que ela tá escondida Prontinho Vou deixar o mapa guardadinho aqui Porque só eu vou saber Onde que tá a varinha mágica Ai, eu vou terminar de fazer o carvalho no computador E vou descer pra brincar Nossa, que beleza bagunçada Pera O que é isso? Mapa da varinha É o mapa da varinha Ai, eu não vou nem estudar Eu vou logo chamar o Brilhinho Pra gente desvendar esse mistério Brilhinho Olha só o que eu achei O mapa da varinha mágica Caraca, que da hora Bora tentar achar essa varinha mesmo Vamos encontrar Aquela varinha O poder dela é muito divertido E pra gente achar Tem esse mapa Que tava escondido E eu trouxe para cá Fala galera Cheguei para brincar Tá todo mundo aqui Então vamos começar Nosso tempo acabou Minha mãe pode ligar A gente já vai indo Não dá mais para brincar Então me diz então Qual é a direção Já que é você que tá Com o mapa na mão Vamos seguir a linha Marcado na pracinha Até chegar o X Onde está a varinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos para lá Aqui nesse lugar Pelo escorregador Agora um salto tem que dar A gente já pulou O que diz o mapa Onde esse mapa doido Tá querendo nos levar O mapa diz então Que é pra rolar no chão Três vezes pra direita Essa é a direção Depois segue a linha Que foi bem marcadinha Até chegar no X Onde está a varinha Lá, 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 lá Aqui eu vou usar a varinha Finalmente Aquele percurso todo Valeu a vida Agora vamos testar ela Vamos Vamos Agora vamos Aê, agora a gente Tá sobre o poder de essa varinha Ué, cadê o mapa? Eles acharam o mapa da varinha mágica Eu tenho que achar eles O mais rápido possível Dá isso aqui Não Eu que vou testar Sou eu Me dá Ai, eu que vou testar ela agora Mas você não sabe os movimentos Eu que sei Mas eu vi o Bruninho fazendo os movimentos Olha esse Uau, viu? Nossa, que legal Eu acho que esse movimento é o que faz voar Ai, tem outro que é assim, ó Viu? Falei que era assim também Nossa, que legal Ó Eu vou sentar aqui e você joga o poder de mim Beleza Se prepara Presta atenção no que eu vou te mostrar Essa varinha vai te impressionar Tem o poder de fazer flutuar Fica quietinho que eu vou te mostrar É um movimento assim circular Solta o poder para fazer voar Tô indo pro alto, então me desce já Está muito bom Tô chumelho para aqui Padaçada Me desce aí, cara Tá com medinho, ficou engraçada Só quero assustada Não teve graça Não chorei nada Para de rir Me desce daqui Chega de palhaçada Agora me deixa brincar É minha vez Eu também quero aproveitar E muitos doces vão aparecer aqui Tudo que eu quero Pra varinha eu vou pedir É minha vez de decolar Não tenho medo Pode me mandar broar O passarinho passou pertinho de mim Essa varinha me deixou muito feliz Até breve E você, tá esperando o que? Se inscreve no canal E acompanha os próximos vídeos Tchau Nossa, eu tô cansadão de brincar Vamos lá em casa Que a gente joga videogame Minha mãe arruma um instinto gostoso Pra gente comer Ah, que legal Nossa, eu tô morrendo de fome Vamos lá então Vamos lá então Vem Bora, bora Vocês demoraram Aqui, senta aí pra comer Nossa, mãe Você admirou A gente tava morrendo de fome Isso Quanto enorme Tá me dando uma dor de barriga Onde que é o banheiro? Eu não sei o acordo Vou lá, tá? Vem Pera aí Eu já volto Ele vai cagar, você viu? Rau, o que você acha De a gente trovar ele? Bora, bora, bora Mas o que a gente pode fazer? Ó A gente vai esconder Debaixo da cama A hora que ele estiver passando A gente vai agarrar no PD Que aí ele vai tomar um susto Ah, querem me trollar Vocês vão ver Vem, vem, vem Desfoja aqui de baixo Na hora que ele passar A gente gruda na perna dele Pra ele tomar um susto Eles acham que não engana? Mas não vai que enganar não Eu não vou nem usar o banheiro Eu vou dar um peito Bem fedido perto deles Era pra ter dado certo Só que deu Foi tudo errado Essa sua ideia doida Deu foi ruim Seu miserável Ele é que foi esperto Descobriu o combinado Pegou a gente de jeito Distraído e descuidado Tô vendo a cabeça dele E eu vou mirar bem na lata Pô, o que é isso? É uma chuva de cagada Ele beidou bem mais forte Que uma vaca Ui, ai que medo Dessa chuva de cagada Pode parar com isso Se não vai se arrepender Vim pra sua casa Brincar com você Quis me fazer de bobo Tudo bem, tá perdoado Coisa nenhuma A gente está cagado Olha pro Breno Tem bosta pra todo lado Eu tô fedendo Com esse cheiro de privada Olha o que é isso Eu vou passar na sua cara A sua mãe tá aqui Posso saber que bagunça é essa? Mãe, o Breno Eu tô comportando não sua cara Por isso que tá tudo sujo É verdade Pode limpar essa bagunça agora Eu não quero nem saber E olha, eu não quero mais Esse menino aqui em casa, tá bom? Mas não fui eu, mãe Não quero saber Dessa vez eu peguei isso Essa chuva não vai parar não Queria brincar lá fora Mas minha mãe não deixa não Ela diz pra eu ver televisão Já vi todos os desenhos Mas não aguento mais não Deve ter alguma solução Pra gente se divertir Tive uma ideia, meu irmão Pode desligar televisão Porque essa nova ideia É divertido de montão Pro quarto, então vamos entrar Pensei em algo animado Pra aqui dentro brincar Tive uma ideia E acho que você vai gostar Presta atenção Que agora eu vou te explicar É fácil, você tem que pegar Essa caneta E apenas o tubo usar Fazer bolinha de papel Também tem que molhar Já entendi É guerrinha Então vamos brincar Que boa ideia Vou me escondendo Tô te vendo Seu palboca Toma na orelha Seu remelento Foi por sorte Vai ter volta Tá divertido Brincar aqui dentro Tomei na orelha Eu tava descosta Presta atenção Seu menino lerdo Você tá certo Então toma, toma O que é isso daqui? Vocês dois tão fazendo bagunça Eu tô limpando casa Foi sem querer Sem querer Tô em casa E vocês tão bagunçando Tu conseguiu Resultar a testa da mamãe Agora ela vai vir aqui Brigar com a gente O que a gente vai fazer? Não sei E olha lá o Bruno Eu vou chamar ele pra andar de skate E aí Bruno Beleza? Vamos andar de skate Mas você já aprendeu? Ah, eu tô aprendendo Eu tô bom Aprendi umas manobras novas Tô fera Você vai ver Ah, você vai se machucar? Você que é muito ruim Vamos apostar um Guaraná Pra gente ver quem que é melhor Um Guaraná com um troféu Vamos lá então Você vai ver Vamos lá na pista Que eu te mostro quem sou eu Vamos apostar um Guaraná Como troféu Você é fraquinho Sabe que já perdeu Não vou te humilhar Porque sou amigo seu Vamos pra lá Sem arregar Mas leva um lencinho Que depois tu vai chorar Não vai rolar Eu vou ganhar Mas vou deixar você beber um gore Meu skate voa Tiro onda mesmo Só manobra louca Eu sou muito esperto Vou ser campeão Olha essa manobra agora e me segura Eu caí no chão Bati o meu joelho Bati a minha mão Pode ficar tristinho Você perdeu então E vai ter que pagar o Guaraná Pro campeão Ganhei Eu sou campeão Que? Campeão? Mas você não fez nenhuma manobra Ah, não fiz manobra Mas eu também não caí no chão Uai Você nem fez manobra Ah, mas eu também não caí no chão Pode ficar tranquilo Que eu vou deixar você tomar um guarim Epa, vamos jogar aqui o game Bora Vai, pega o biscoito lá Para comer Bora, bora Vamos lá pegar Ei, aí, onde você está aí? Poxa, eu vou pegar o biscoito Vai pegar o seu livro e vai estudar para a prova Aí, bolo, o biscoito está tranquilo Vamos lá comer Aí, vai jogar aí Gente, vai estudar para a prova Ah, depois eu estudo Tá bom, só quero ver a nova Tá Ai, bati Você é muito boa Vamos, já está na hora Vamos ao colégio E não vi vocês estudando, né? Vamos para a aula Tchau Hoje tem prova O que eu vou fazer Passamos o dia inteiro em casa assistindo TV Eu também não estudei Mas olha o que eu planejei Vou dar uma colada aqui bem no fundo da sala Com prova que a baritada eu tiro 10 em português Menino Vai para a diretoria e pode ir sair saindo Se você volta atrás já era, deu vacilo Errei a cola Ah, ah, eu estou perdido Ah, ah, agora eu choro Ah, ah, não acredito Menino Você para de gracinha e leva logo o bilhetinho Chama sua mãe para vir falar comigo Eu estou ferrado Ah, ah, eu estou perdido Ah, ah, errei na prova Ah, ah, estou de castigo Ah, essa prova está muito difícil O que eu vou fazer? Eu deveria ter escutado a minha mãe Mãe, eu estou fazendo o que você pode contar Ai, ai, ai O que será? Mãe, o professor pegou e colou E ele pediu para entregar isso aqui para você Pois é, nada disso teria acontecido Se você tivesse estudado Agora você vai para o seu quarto de castigo Falei tanto para você estudar Vai para o seu quarto, vai Eu quero ter a nota do seu irmão Olha o bravo ali Vamos lá brincar com ele Bora, bora Cala, aqui que é um brinquedo legal Deixa eu brincar também Não Deixa eu brincar um pouquinho Não Eu não vou deixar esses meninos brincar com meus brinquedos não Toda vez ele fica me dando bolada Ai, aquele equilíbrio que eu fiquei achando Só porque ele tem brinquedo caro Ai, vamos dar um giro a ele Bora Já sei, tive uma ideia genial para a gente troar ele Cheguei, cheguei Olha, vamos usar essa roupa de fantasma Para a gente dar um susto nele e ele ficar com medo E assim pegar os brinquedos dele Bora Eu vou brincar com meu carrinho porque ele é muito top Eu ganhei de aniversário a minha mãe comprou no shopping Eu sou riquinho e bonito E eu tenho muita sorte Eu não empresto meu brinquedo porque eu sou muito snob Temos que agir com esse cara Ele é muito chato Vou dar um jeito naquele mala Olha, vamos deixar essa roupa de fantasma escondida bem aqui atrás E vamos falar para ele que tem fantasma aqui no parquinho Bora, esconde, esconde, esconde Pronto Agora vamos chegar no Bruno Fala que ele tem fantasma e depois a gente volta Deixa a roupa para a gente dar um susto nele de verdade Daí a gente pega os brinquedos dele na hora que ele sai correndo Ixi, gostei da ideia Bruno Ei, você viu o jornal? Tem fantasma aqui fora Eu não acredito, não Vocês vezes não me enganam Vocês são muito bobão Eu não vou cair mais nessa porque eu sei que não é real Vocês vezes são muito chato e não vai me enganar não Olha esse fantasma do mal Eu te falei que é verdade Ele é muito real Vou correr para minha casa Não fico nesse local Enganamos aquele bobo com essa ideia genial E porra, agora a gente não vai poder brincar com o carrinho dele Pera Se nem eu, nem você É o fantasma Então quer dizer que ele é de verdade Chega eu Por que eles saíram correndo? Achei que eles quisessem brincar com essa fantasia Caiu Já está vindo o Bruno Aqueles meninos estão lá brincando Eu vou lá brincar com eles Que novo não Eu não vou deixar ele brincar com meus brinquedos não Aí, molecadinha, beleza? Posso brincar com vocês? Não! Ah, olha a minha camisa nova Agora eu tenho super poder Super poder? Eu sou super bobão Eu queria tanto brincar com vocês É, vocês vão ver Que eu vou mostrar para vocês Que eu tenho super poder de verdade Tá bom Toda vez que eu vou brincar com esses meninos Eles ficam debochando da minha cara Mas não tem problema não Eu vou pegar aquela varinha mágica Que eu escondi daquela outra vez Eu vou achar aquela varinha mágica E eu vou mostrar para aqueles meninos O meu super poder Ah, eu acho que está nessa árvore aqui Agora sim Eu vou ter super poder Vou comer um pãozinho rapidinho Porque eu estou com muita fome Que pão gostoso Vou testar essa varinha Eu lembro que quando eu fazia assim Ela engolia as pessoas Agora eu vou tentar fazer um movimento diferente Para ver o que acontece Nossa, sai mal diferente Nossa, que legal Que você tenha para fazer isso em mim Para ver o que acontece Olha o poder que a varinha me deu Tô me sentindo forte Esse poder é meu Posso sair voando e curtir o visual A vista aqui de cima é muito legal Eu vou posar nesse lugar Chega aqui amigo que eu quero te mostrar Se preparar para voar O poder da varinha que é louco Que varinha doida Muda minha pele Me deixa de boa Me deixa novinho Me deixa portão Chega aqui pertinho e não me larga Que coisa mais doida Olha a minha casa A do seu João Vou bem rapidinho Vou descer no chão Isso foi muito louco E muito legalzão Falei para vocês que eu tinha super poder de verdade Ai, ai, também que eu sou meu amigo, né? Ah, agora você quer ser meu amigo, né? Só porque eu tenho super poder, né? Não, agora eu vou brincar só eu e Henrique Vamos Henrique, vamos Henrique O Raul, vamos sentar aqui Não tem nada para fazer Vamos, vamos Ih, olha quem está vindo ali O Bruninho Olha, ele está trazendo a bola dele Vamos pedir para jogar com ele Ah não, mas ele é muito chato Qualquer coisinha ele chora Eu acho que eu dou uma bolada nele E aí, molecada, beleza? E aí Vamos jogar bola? Ah, porque estamos, vamos Ah, mas você está tão desanimado Ah, vai, vamos jogar logo Vai, você é o bobo Ah, mas toda vez eu sou o bobinho, Raul Ah, para com isso E vai logo, seu bobo Ah, tá bom Vai, pega a bola aí Ah, Raul, eu não vou brincar com você mais não Você só me dá bolada Pega a bola e leva porque você não aguenta Você é uma criança birrenda Toda vez é isso e você me atenta Você estormenta Vou embora porque a minha raiva aumenta Pode ir mais com a minha mãe nem comenta Ela é braba e a gente ela enfrenta Ela enfrenta Plano eu já estou bolando para me vingar E esses dois vão me pagar Eu vou gostar Vou encher a barriga de Danone até não aguentar Para peidar Eu tô bem cheio Meu plano tá pronto Olha aqui, Raul Meu brinquedo novo Eu quero brincar Ele é muito louco Então entra aí Que eu te deixo um pouco Olha o meu carrinho Com barulho doido Que cheiro ruim Tu perdão, seu louco Que eu vou me vingar De você, seu bobo Mas cheiro ruim Que menino porco Ai, mas que cheiro ruim Que pedido pedido Ele quase deixou a gente Tufucada aqui dentro Agora vamos sair Eu dei um peido bem fedido Eu peguei eles dessa vez Ué, mas eu esqueci meu carrinho novo lá Ai, deixa eu voltar E aí, Bruno, beleza? E aí, beleza? Olha o que eu trouxe para você Para mim? Sim Mas para o meu aniversário Mas é porque eu gosto muito de você Obrigado Bruno, olha o que eu vim para você Para mim? Obrigado De nada Nossa, hoje é meu dia de sorte Eu ganhei dois presentes Agora eu fico embora, tá? Tchau 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 Nossa, que legal Eu ganhei dois presentes Vou deixar aqui quietinho E vou passear lá na rua Eu encontrei uma maleta caída Aqui no poste Eu vou olhar o que tem dentro Porque eu estou com sorte Eu achei muito dinheiro Eu vou passear no shopping Eu tô vendo meu amor Eu quero que ela me note Ei, você aí Quero uma bala Pega esse brinco E esse cordão de prata Eu tô achando legal Tem surpresa na sacola Eu te acho muito especial Uma flor muito perfeita A mulher ideal Vou te dar uma ideia Que vai ser muito legal Já que nós dois combina Vamos virar um casal Eu achei isso legal Dá chuteira e a bola E levanta o astral Ai, ai, ai O que é isso? Eu tô passando mal Anda logo e acorda Que o sonho acabou Ai, ai, ai Raul Você me acordou Eu falo meu sonho tão bom Que sonho? O que você tava sonhando? Eu sonhei que eu tinha achado Uma maleta cheia de dinheiro Que eu tava no shopping passeando Que eu tava comprando Um monte de presente Pra aquela menina Que eu gosto dela A hora que eu ia ficar com ela Você me acordou Seu chato Ah, seu bobão O sonho acabou E vamos jogar bola Seu bom de bola Raul Vê se não me acorda mais não, tá? E aí, Bruno Beleza? Beleza Ah, senta aí Vamos conversar Senta aí Ai, eu tô nervoso Hoje tem prova de matemática Você esqueceu? Ah, eu lembro Mas Eu não preciso estudar Eu sei de tudo Ah, mas eu tô nervoso, Raul Porque eu não estudei direito Eu não prestei atenção na aula Eu tô muito nervoso Ah, bateu o sinal Tá na hora Ih, eu acho que eu vou ficar estudando Mais um pouquinho Não, não, não Que isso? Vambora Que eu não quero chegar atrasado Não vou fazer a prova, não Fica tranquila A matéria do professor de matemática é muito fácil Vamos, vamos Que a gente tá atrasado É, vamos, vamos Isso são horas? Desculpa, professor É que o nosso anjo nos atrasou É verdade, professor Vou tirar um ponto de vocês Nossa, professor Senta aí Faz essa prova logo Que eu tô doido pra ir embora Ai, eu tô nervoso, Raul Ai Ai, quebrei meu lápis Olha só Eu preciso dar uma saídinha Rapidinho Vou na diretoria Resolver umas coisas E já volto Ai, Raul Eu tô nervoso Eu não tô sabendo nada Dessa prova Ai, que menino chato Ainda bem que eu trouxe mais um lápis Ai, quebrei mais um lápis Ai, o Raul Quebrou meu lápis Por favor, você não tem um lápis aí Pra me emprestar? Eu não vou emprestar pra você Porque você já estragou mais de dois Pois você é mais bruto que um boi Como que eu vou entregar a minha prova da escola? Eu vou ajudar você Você só amola Não fica tão brabo assim Você me deixa doidinho Toma Pega a lapiseira E acaba a sua prova Tô tentando acabar Não sai nenhuma coisa Ai, ai Professor chegou e agora Ai, ai Doido Eu vou dar um peido Porque eu estou nervoso Acho que tem gambá na mochila desse garoto Ai, ai Encerrei a prova e agora sai 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 Ai, professor Mas eu não terminei a prova ainda É verdade Já encerrei a prova Pode ir embora Pode fazer lá na sua casa Tá bom, tá bom, tá bom Raul, o meu peido me salvou A gente tava fedidão Tava mesmo E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa Tá bom? Bora, bora, bora Raul Raul Oi Vai no mercadinho pra mãe Fazendo favor Ah, mãe Eu tô jogando aqui Isso pra acabar Raul Eu preciso terminar o almoço Ah, mãe Mas é uma partida importante Eu vou abrir a lista aqui, tá? Vai buscar isso pra mim Mas não demora Eu tô fazendo comida E não pode queimar Você já pode ir Vai logo Eu tô com pressa Tá bom, eu já vou nessa Eu já vou indo nessa Ai, ai, ai Fala aí, Raul Brinca comigo Eu não posso, tô com pressa Tá corrido A minha mãe Briga comigo Se eu atrasar o almoço fica esquisito Mas que legal O seu carrinho Ele é muito bonito Acho que vou brincar um pouco Vou brincar só um pouquinho Olha aí quem está vindo Saltitante e sorrindo O palhaço desastrado Está vendendo um docinho Palhaço, você é muito desastrado Levanta aí, vai Toma aqui suas coisas Ai, obrigado Eu tropecei O que é isso, palhaço? Eu tô vendendo um doze Quer comprar? Ah, eu quero Toma aqui, ó Palhaço me dá um docinho Ele está bem gostosinho E está muito barato Vai passando um dinheirinho Espera aí só um pouquinho Esqueci do compromisso A minha mãe tá esperando Agora eu estou perdido Ai, cadê esse menino? Que demora Até que nem que você chegou, né? É que eu vi um palhacinho na rua E ele estava vendendo um doce Ai eu decidi comprar Ah, por favor Não fica sacado comigo Tá bom, lirinha A mamãe não vai te bater, tá? Mas te castigo agora Ai, que frio Outra ladinha Ah, mas eu queria tanto entrar no shopping Só que eu não tenho dinheiro Eu sou morador de rua Só que eu não tenho dinheiro Nem pra comprar marmita Ai, que fome Eu acho que eu comeria um cinco hambúrguer inteiro Hum, vou levar um desse gostei, cara Hum, vou levar mais um Eu vou comprar um sorvetinho E dar uma volta no shopping Eu vou montar minha cabana Porque daqui a pouco chove Eu como sempre bem na hora E o sorvetinho é no pote Minha barriga é sempre ronca E às vezes até morde Tenho um jet ski Vivo na praia Eu vivo na rua E o meu trabalho É catalata Esse garoto cheira mal Tua latinha não me olha Ha, 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 ha Eu vou melhorar o visual Vou vender minhas latinhas Vou mudar o final Vou ganhar o meu dinheiro Quero ver falar mal Aquele que me protege É muito justo e leal Ô garoto, ô garoto Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu falar com você rapidinho Corre, corre Deixa eu falar com você Eu vi toda a humilhação que você passou E isso me deixou muito triste Pois é, isso sempre acontece comigo Pega esse bilhete aqui Que vai te dar sorte Pra mim? Obrigado, vou lá conferir agora Isso vai dar sorte pra ele Olha esse bilhete que legal Eu vou conferir porque não tem nada de mal Eu não tô acreditando Tá acertando, que legal Agora ganhei o prêmio E eu tô muito ricão Caraca, aquele bilhete Deu muito cedo mesmo Agora tá caindo muito dinheiro Eu tô milionário Ah, cansei de brincar disso Bora jogar bola? Mas tem um problema A gente vai ter que chamar o Bruno Ele é o único que tem bola E aquela bola veio lá Verdade Pior que ele fica todo de manha Mas é a única opção que a gente tem Ah, a gente não tem outra escolha Vamos lá então Bora, bora Bruno, Bruno Bruno Ô, Bruno Oi, oi Oi, e aí? Vamos ali no parque jogar bola Bora, bora Eu vou ali ver se a minha mãe deixa Espera aí, hein Pô, tomara que hoje ele não arrume Nenhuma confusão Verdade Ele é muito chorão Aí, bora lá então jogar bola Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Eu vou ficar sentada aqui Vocês podem ir lá brincar Mas cuidado, tá? Tá bomzinho, vai tomar cuidado Bora, bora, bora Bora, bora Vai, peraí que bom Ó, você é o bobinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Olha a bola Tá de bobeira eu não vou mais brincar Me dá a bola que eu vou levar Pra sua mãe eu tô indo contar Não faça isso e para de chorar Vamos no balanço pra gente brincar Senta aí que eu vou te balançar Segura mais forte pra não escapar Eu tô com medo, acho melhor parar Que escapada Que capotada Tá girando o mundo, tô vendo estrelinha com essa pancada Que palhaçada Mas que mancada Você que foi bobo Que não aguentou com a minha empurrada Pra sua mãe eu vou contar E com vocês eu nunca mais quero brincar Se tu contar ela não deixa nós sair Eu já não aguento mais ouvir você mentir Eu já tô indo lá contar A nossa mãe tá vindo aqui pra nos pegar Vamos sair correndo É melhor fugir Tá de castigo pra vocês evoluírem Se prepara Vocês vão ficar de castigo Eu já falei pra parar de brincar com esse menino Porque esse menino é muito chorão Ah, mas você vai me deixar sem celular? Ah, boa Pra ficar sem celular Ah, amor Oi, irmão Eu adoro vir nesse parque, né? Ele é mó legal Mó bonito Concordo Esse lugar é bem legal Vamos dar uma voltinha Bora Nossa, que dia lindo Ensolarado Tomara que ninguém estraga meu dia hoje Ih, já tá vindo aqueles meninos lá Eu vou fingir ser um ceguinho pra eles não estragar meu dia Ai Eu caí bem do seu lado e você não me ajudou É porque eu sou um cego, me desculpa meu senhor Dá licença, eu já vou indo Saia logo da minha frente Mas que homem esquisito Ele não engana a gente Irmão, irmão Eu não tô acreditando Vamos seguir ele então Ele está mentindo por aí Nós vamos ficar sabendo Eu acho ele muito cara de pau Nossa, que gatinha passando na minha frente Toda bonitinha e envolvente Passou bem aqui do lado Com o cabelo perfumado Toda vez que eu vejo ela Eu fico muito contente Como eu sinto um sentimento Ela não sai do pensamento Como eu falo com ela Como eu me apresento Já vou indo Eu vou correndo Eu não vou perder mais tempo Vou mostrar que sou esperto Vou mostrar o meu talento Eu sabia que aquele homem Estava enganando a gente Já sei Eu tenho um plano De a gente se vingar dele E ele vai me pagar Vai ser agora Já está vindo aqueles meninos de novo Deixa eu fingir que eu sou um ceguinho Oi ceguinho, tudo bem? Vamos ali sentar no banco Que sentar no banco, o que? Eu não quero sentar no banco não Quem são vocês? Quem são vocês? Vem, vem, vamos A gente vai te ajudar Vai, vamos Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Já se passou muito tempo Tô precisando ir embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fica sentado tranquilo Que eu vou te dar a esmola Abre a mão Pega a esmola Pega agora O que tá acontecendo Sai daqui Vai embora Sai daqui Seu mentiroso Você é cego coisa nenhuma Você acha que encara quem? E nunca mais volta aqui Seu mentiroso É Ah Esses meninos Me pegou de novo Essas meninas É muito espertas Olha o que eles fizeram comigo Ai Deixa eu ir embora Ai Que saudade da minha juventude Viu Desvontade de andar de skate Não é Irmão O que essa velha Tá fazendo aqui Ai O que? Eu não tava Fazer xixi Não, não, não O que você veio Fazer aqui Eu vim andar de skate Eu vim andar de skate Tá, tá, duvido Eu jantei muito de skate Na minha juventude Viu? Vamos andar de skate então Mas cuidado pra não se quebrar Tomo um probleminha de visão Mas acho que ainda sei andar Se você cair Não faço nada Sou pequenininho E você é bem pesada Sai da minha frente Que eu sou muito treinada Mas se eu cair Não é pra você dar risada E lá está indo ela Mas o que é isso? Olha a manobra da velha Não tô entendendo como ela é esperta Que drop Olha a manobra da velha Agora eu fiquei muito fã dela Porque é uma velha muito esperta Olha a manobra dela Eu tô com muita dor nas pernas Caraca, é pior que ela anda de skate mesmo É o que? Você quer comer torresmo? Não, não, não Deixa que eu te ajudo O que? Você quer tomar um cascudo? Não, não Eu vou te levar pra casa É o que? Você tá meio risada? Esquece, esquece Você não tá entendendo nada O que? O seu netinho da minha filhada? Ah, tá Vamos embora Vamos Ô mãe, já terminou esse trem aí, sou? Uai filho, eu acabei de tirar do forno Hum, esse gelinho tá bom demais da puta, sou Então vamos bem rápido pra gente vender tudo Olha os biscoitinhos Olha os biscoitinhos Quem quer comprar? Esse trem tá bom demais, sou Essa caipira é linda e me deixa tremendo Vou comprar o biscoito que ela tá vendendo Dizem que não é gostoso, ela que tá fazendo Não quero nem saber, já tô indo correndo Já tá vindo um homem aqui comprar Quanto custa? Eu quero saborear Uai moço, tá um real E tá boa de mandar conta, sou Eu compro tudo, me dá isso tudo Eu acho você muito linda Você vai gostar do biscoito porque ele tem vitamina Vamos lá sentar Eu vou saborear Eu vou vomitar Eu vou fazer mais pra vender Vou faturar Eu não consigo comer Vou vomitar Bem que você falou que esses biscoitos eram horríveis Que era ela que tava fazendo e tava muito ruim Ai, é muito ruim mesmo Tô passando mal agora Viu? Eu falei pra você que era ruim Só que fica nesse negocinho Pocholadinho Fica aí Vambora, vambora Vamos sair daqui, vamos Vambora que eu preciso ir no banheiro Não tô aguentando de dor de barriga Ô, Breno, vem cá Oi Mas dá pra dar e comprar pão pra mim? Tá Tava andando de skate Quando um homem passou Ele pulou na minha frente Pro mato ele apontou Menino Eu tô desesperado Eu tô desamparado Tô com fome demais Dá o pãozinho aí pra gente Pra te deixar contente Toma, vai Toma, vai Pega mais Ai, 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 ai Espero que te alimenta Espera um pouquinho, aguenta Na minha casa tem mais Ai, 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 ai Eu tô muito feliz agora Com essa comida gostosa Ele foi buscar é mais Ai, 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 ai Espero que isso te esquenta Ela tá muito friorenta Porque está frio demais Ai, 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 ai Não sei o que eu faço agora Pra te agradecer a escola Você é um menino bom demais Ai, 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 ai Ah, menino Muito obrigado pela sua ajuda Por esse pão Por esse cobertor A minha família tava precisando muito Não preciso agradecer A gente sempre tem que ajudar o próximo Que mais precisa A sua atitude foi muito bonita, viu? Muito obrigado, viu? De nada Que brinquedo massa Deixa eu também ver Você está sujo e muito fedido Eu não vou deixar ver Acho que incomodei O banho que eu não tomei Saia daqui, vaza Se não for chamar eu guardar Esse cheiro de privada Eu quase que omitei Menino Cheguei da padaria E fiquei daqui ouvindo Pode ficar em paz Vou te deixar bonito Eu te adoro Ah, ah Venha comigo Ah, ah Vamos embora Ah, ah E eu te limpo Amigo Eu tava sentindo frio Aqui você é bem-vindo Pode ficar em paz Pode brincar comigo Eu te adoro Ah, ah Obrigadinho Ah, ah Você agora Ah, ah É meu filhinho Obrigada por me adotar Agora eu tenho Largentina Ah, eu tô tão feliz De ter encontrado Alguém especial Na minha vida Olha esses brinquedos Que eu guardei Especialmente Porque eu sabia Que ia aparecer Alguém especial Na minha vida E você apareceu E eu tô tão feliz Eu também Viu, eu vi Pois é, eu vi também O que é que deve ser Vamos ir lá pra ver Veio lá do céu Olha que engraçado É uma espaçonave Dentro tem um ET O que vamos fazer Tava no espaço O motor da nave falhou Resolvi pousar no seu planeta E aqui estou Eu tô com fome Então me dá um lanche Por favor Vamos lá em casa Que eu te arrumo Um belo de um rango Depois de comer Eu só te peço Um favor Deixa eu andar Na sua nave Eu também vou A gente vai Assim que consertar Esse motor Vai ser da hora Voar no disco voador Pro espaço eu vou Hoje eu vou Tá de bandeira Eu também vou Raul A gente tá dentro Dessa espaçonave Olha que legal Quantos vulcões Já pensou A gente vai poder voar Por todo o universo Eu já posso até imaginar A gente voando Por isso Nos planitas Vamos ali ver O que é que tem ali Vem Raul Olha essa alavanca aqui Não, não, não Não apenta Cuidado E agora Como nós vamos Voltar pra casa Gente Vamos embora Vamos embora A gente tem que ir Porque senão A gente não vai Vem na casa Já tá na hora Ah, guardado Você que perdeu Lá no pibolinho Você tá na hora Não, vai, desligado Vem Falta 5 minutos E aí Chegou Bora, bora, bora Bom dia Crianças Bom dia Professor Zeraldo Vamos à aula de hoje O que é que tu Jalinha? Ah, que achei Quem foi que soltou Um peidão Que contaminou Todo lugar Podia ter mais educação E me avisar Que queria peidar Mas que cheiro ruim Que tá na sala Que fedor é esse A gente está desesperado Para de bobeira Porque eu não peidei nada Foi você seu bobo Então vira e disfarça Por favor Espera Vamos ver se alguém Ficou com a mão amarela Só ela que olhou Se entregou Então foi ela Disfarça Vamos mudar de conversa Vamos ficar um pouco Na janela Até sair esse cheirinho dela Que tá grudado nela Atenção Atenção Crianças Esse cheiro está Horrível Vamos sair daqui Vamos Deixa tudo aí Deixa tudo aí Vambora 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 Isso não é eu Nem ela Isso é uma porca É a Peppa Pig Meu carrinho Meu carrinho Esse carrinho é meu É seu Agora que é meu também Mas eu queria brincar Com o carrinho de vocês Mas carrinho é coisa de menino Não é mesmo Que sorte Vamos lá Vocês são muito chatos Eu quero Eu quero Você vai brincar com eles Eu vou brincar com eles Então vai então Sua menina cagona Ah Vai também Tá aqui em baixo Vamos lá Brincar no carrinho Ah que menina chata Ela tava aqui brincando Com a gente Foi só esses meninos Chegarem Que ela abandonou Nós e foi embora Aquela menina É muito chata Aquela cagona Nós tá aqui brincando Ela pega e vai brincar Com outros meninos Já sei, já sei, já sei Vamos bolar um plano Gostei desse plano E nós dois Dessa vez Vamos fazer a tata correr Agora coloca isso aqui Quando ela chegar Eu aviso você Você fica escondido Atrás da moita Eu estou com medo Ai socorro E no que está acontecendo Ai o que é isso Eu estou com medo Desse monstro Tata me ajuda Ele está chegando Já estou me mijando Caguei de medo Por causa daquele monstro Mas que fedor é esse Que está me matando Ai que nojo Monstro não me leva Já estou me mijando Não estou me aguentando É brincadeira A gente estava zoando Caguei de medo E sujei a minha roupa Eu te pego Olha o Raul aqui E aí Jorim Como é que você está? Beleza Raul Quanto tempo a gente não se vê? Pois é Quanto tempo você está tomando coca aí? Sim porque é um golinho Ai eu quero Toma aí Nossa Raul Só um golinho Ah porque é minha Tá bom Vamos lá brincar no parquinho Bora pô Bora Ô Raul Raul Olha lá Não é aquele palhaço trapalhão? Olha lá Ele é ele mesmo Olha como é que ele está brincando Vamos lá Vamos lá Beleza Palhaço O palhaço caiu Eu sou muito desatrado Palhaço Vem que a gente te ajuda Vem Palhaço Beleza Aí Vamos brincar nós Três lá no balanço? Bora Bora Então vamos Esse palhaço é muito trapalhão Vem que a gente já Vamos lá brincar no balanço Eu sou o primeiro Não Eu que sou Deixa que eu te pula Deixa que eu te pula Não palhaço Você é muito fracote Palhaço Não não Você não Eu fracote? Você vai ver então Ah palhaço Beleza Então vem me empurrar Vem Vem Raul Não Eu vou terminar Tomando a coca Pra que empurrar assim Eu não vou mais brincar Descuta eu não queria Do balanço Do balanço Te derrubar Você foi que falou Mais forte Seu molenga E o sangue esquenta Eu não sou molenga Ai, ai, ai Eu não brinco Eu não brinco Aqui contigo Eu tava limpo Agora eu estou sujinho A minha mãe Briga comigo Vou ter que entrar Na minha casa de filhinho Ah, eu vou embora Agora Ah, vocês acabaram Com minha boca Vambora 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 Espera eu É, vocês dois Espera eu Aí Não me culpa Se você é um menino Tão bobinho Não me chama Mais de fraco Você viu que eu sou fortinho Palhaço Você me paga Você vai se ver comigo Eu tô perdido E minha mãe Vai me deixar de castigo Juninho, Juninho A sua mãe tá vindo Ai, palhaço E agora O que eu vou falar pra ela Aceitou mais uma vez E se sujou tudo de novo Mãe, a culpa não foi minha Culpa é do palhaço bobo Eu não quero nem saber Já pra dentro de castigo Me dei mal na brincadeira E antes não tivesse vindo Raul, vem Vamos brincar lá no parquinho Mais um pouquinho Vem Caraca, quanto tempo eu não te vejo Vamos sentar ali Pra gente conversar um pouquinho Bora, bora Senta aí, senta aí Ô, Juninho Tem um mendigo ali Será que não tem perigo De a gente ficar sentado aqui? Agora não tô com sono Vou ficar sentado então Vou comer minha comida Eu gosto de macarrão Ô, Juninho Tô com medo do mendigo Ali no chão Ô, Breninho Infelizmente Ele não tem família não Ô, garotinho O que cê faz aqui É que eu não tenho casa E eu vivo bem assim Mas, meu amigo Está muito frio Você quer pra minha casa É claro que eu quero sim Então vem pra cá Vem brincar Agora é só diversão Eu tô muito feliz Eu ganhei mais um irmão Mas cuidado Vem lá Um palhaço Perdidão Ele está desgovernado E vindo em nossa direção Vem aqui Vocês dois Segura na minha mão Porque eu tô chegando E não vejo nada Não tome cuidado Palhaço E preste atenção Tem que usar o capacete Pra sua proteção Vamos tomar um sorvetão Palhaço Você de novo O que cê quer dessa vez? Eu quero brincar Eu tô com muita fome Já sei Olha o Juninho vindo ali Eu tive uma ideia Vem cá, vem cá Senta aqui E vim chão o boneco Rápido, rápido Vem aqui, Juninho Como é que você tá? Ah, meu amor Eu vou te dar um presente Obrigado, amigo É um palhaço Envolvente Parece que ele tá vivo Vou levar ele pra minha casa Vamos dar risada Eu tô feliz demais Vou tomar um banhinho quente Fica aqui na frente E não sai E não sai E não sai Ai, 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 ai Tem lixinho pra merenda Tem a tela lá de menta Isso aqui tá bom demais Ai, 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 ai Vou tomar uma goleia de coca Eu vou pegar uma paçoca Acho que vou pegar é mais Ai, 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 ai Vou colocar pimenta No meio dessa merenda Vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai Agora eu vou embora Antes que ele volta Eu peguei com muita demais Ai, 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 ai Olha só que comida que eu trouxe Caramba, que legal Bora comer Tem pimenta Na escola, no parque Comeu geladinho Tem de uva, de abacate E de moranguinho A mamãe fica falando Que eu não posso nesse frio Pra eu não ficar doente E muito resfriadinho Mas eu gosto de tarde Sentado no banquinho Relaxando, tranquilo Com meu geladinho Pega um você também E você é meu amiguinho Agora tô esfirrando E eu tô muito quentinho Bem que eu falei pra você Que não era pra comer aquilo tudinho Fica sentado agora E bebe essa sopa E fica quietinho Vou na cozinha E já volto Tô indo buscar Mais um remedinho Eu já tô melhorzão E saio de fininho No parquinho Eu volto Cadê meu amiguinho Tem bastante Eu gosto Eu vou comer tudinho Chega aqui Ô meu amigo Eu tenho muito geladinho Mas sua mãe não vai brigar Porque você tá doentinho Espere um pouco Não olhe Sua mãe tá vindo Que que é isso Você Pode ir subindo Foi só eu me descuidar Que tu saiu Foi de fininho O que que eu faço então mamãe Se eu gosto de geladinho 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 Vai Eba Fui a dia de comer chocolate E eu já tô indo comer o meu Ih Olha o palhaço ali de novo Palhaço Que que houve Eu bati ali Eu tô muito dilapado Vem cá que eu te ajudo Ai Ai Você Você tá bem palhaço? Tô Eu tô muito triste Mas por que que você tá triste? Porque eu não tenho nenhum ovo de páscoa Vixe Palhaço Calma aí Fica aí que eu tive uma ideia Eu vou trazer uma surpresa Hoje eu vou fazer a vida Aquele palhaço Ei Palhaço Vem aqui Vem ver Vou te mostrar Um ovo bem gostoso Pra gente saborear Beleza Eu tô afim Eu tô feliz A peça Um pedaço Eu quero Dois pedaços Eu quero Ai 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 Senhor É só comigo Dor de barriga Outra vez Eu desisto Esse sabor Tá esquisito Mas tá gostoso E eu vou comer tudinho Esse cheiro Esquisito O que aconteceu comigo Eu dei um peido Escalado E ele saiu espremido O que é isso Meu amigo Olha o que você fez comigo Esse cheiro Tá horrível Tem até um grão de milho Me desculpe Ô palhaço Eu tô peidando o pedido Deve ser o chocolate E agora estou perdido Eu também estou horrível A minha barriga Tá com isso Vou soltar um peito Bem alto Me desculpa Meu amigo Ai Minha barriga tá doendo Meu ato foi de chocolate Mas eu sou proponente Você quer? Ai Eu quero Hi Pô mano Cadê minha amiga Véio Hoje eu tô no parque Vou brincar com a galerada toda Hi Que dia mais chato Nossa Cadê aquela menina Que não aparece nunca Ai Eu tô muito feliz Qual foi mano Você não olha pra onde anda não Desculpa Desculpa Foi sem querer Ah Tem desculpa não Pô Porque eu sou muito desastrado Desculpa Já tô indo Já Ah Que palhaço atrapalhão Não olha por onde anda Ai Ai Aquela menina lá Finalmente achei Vamos lá Vamos lá Tudo bem Tudo né Já se demorou É que eu trouxe algumas coisas Para a gente fazer um piquenique Piquenique Não gosto de piquenique não Ah Deixa de ser fresco Vamos lá fazer um piquenique logo Vem da mão aqui Vamos lá Já vem que ele palhaço De novo Ai desculpa 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 Toda vez que você passa Você me arruma problema Agora você me paga Eu não vou ficar com pena Por favor me desculpa Eu sou muito trapalhão Toda vez tu me atrapalha Eu não vou aguentar mais não Racha 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 fora Que eu vou te dar um tapão Racha 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 fora Que eu vou te dar um tapão Espere um pouco vai Que eu já tô cansadão Então saia daqui logo Suma da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Saia, saia, saia então Saia da minha frente então Vamos, vamos embora Esse cara é muito chato Vamos, vamos, vamos Eu também não gosto dele não Ele é muito reclamão Vamos, vamos Então, vem, então Vem pra minha casa Que eu vou brincar com você Onde vocês estão indo Porque eu quero saber Oh, volta aqui, volta aqui Onde vocês estão indo Vem cá, vem cá, vem cá Ele era muito chato Volta aqui Hoje vou chutar a galerada toda Ai, ai, ai Eu sou muito dilastrado Caraca, o Dream World foi muito massa Gente, alto o Dream World Ué, da onde que surgiu isso? Ai, ai, meu joelho Sou muito desastrado O palhaço, o palhaço quer que ouve Porque está aí no chão É porque sou distraído E tomei um tropicão Deixa disso, meu amigo Pegue aqui na minha mão Obrigado, companheiro Você é um amigão Vem, meu amigo Vamos lá brincar Mas eu tropeço toda hora E bato em todo lugar Vem, que eu te ajudo Eu vou te levantar Mas vê se presta atenção E pare de bobear Se cair, se machucar Vai me dar um trabalhão Então fica esperto E não dá bobeira, não Vou chutar essa bola Pra você, amigão Mas cuidado Você não tem pontaria, não Tá de boa Porque eu já sou um campeão Não faz isso Porque vai quebrar a televisão Ai, ai, ai E agora quebrou a televisão Vou fugir rapidinho Isso vai dar um problemão Isso vai dar um problemão Ai, ai, ai Eu tô muito desastrado Por isso que eu não consigo arrumar um amigo Hi, hi Oh, meu Deus O que eu vou falar com meu pai Aquele palhaço Era realmente trabalhão Não, eu tenho medo Não 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 Irmão, se eu fosse, você não comeria isso não Vai te dar dor de barriga Danada, irmão Nada a ver, irmão Meu bucho já aguenta Por que de bola na quadra? Bora, bora Mas a minha barriga tá doendo Irmão, irmão Você empalhou um pouquinho Porque a minha barriga tá doendo muito Eu te avisei Meu irmão tá lá na quadra Minha barriga tá zoada Acho que a comida tava estragada Que cheirinho esquisito Tu soltou um confidido Agora tá juntando um monte de mosquito O que eu vou fazer Quando alguém aparecer Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Eu já estou com vergonha Acho que eu vou correr Mas por que Isso foi acontecer Que negócio esquisito Tá saindo de você Que negócio esquisito Tá saindo de você Vou saindo de perinho devagar No banheiro escondido Eu vou entrar Agora eu vou sentar No vaso Eu vou Eu vou cagar Vem com o meu irmão pelo menos Tava com a comida Eu ia fazer muito mal Mas agora eu já tô aliviado É verdade Irmão, rapidão Só vou sentar aqui Só um pouquinho Tá, tá Pode ir, pode ir Agora é todo dia Na saída da escola Essa menina não me deixa Essa menina me amola Ela puxa o meu cabelo Me belisca e me provoca Quer ser minha amiguinha Não aguento mais a tata Vou chamar o meu irmão Pra falar com essa perralha Você vai bem rapidão Que eu se espero aqui sentada Ela me deu um empurrão Vê se ela é que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela não Não iria bater nele Eu sou muito desafiada Só queria brincar E desculpe a bolada Ela me deu um empurrão Vê se ela é que uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela não Não iria bater nele Eu sou muito desafiada Só queria brincar E desculpe a bolada Ixi! Fora em couro, sumiu! Não! Ai! Eu vou comer sozinha! Vem, Bruninho Pra você se arrumar Pra gente ir no shopping Ah, mãe Deixa eu brincar na piscina Com o Raul e o Breno Não, Bruninho Seu avô vem visitar a gente E ele tá lá no shopping Te esperando Vem, vambora Ah, poxa, mãe Queria tanto brincar Na piscina com o Raul e o Breno Vem, que a gente tá atrasado Ah, mãe Eu queria ficar brincando Você enche tanto a minha cabeça Que eu esqueci a minha bolsa Vou ter que montar lá em casa Não vai sujar sua roupa Me espera de boa Eu já tô voltando Vou pegar minha bolsa Olha quem tá chegando Lá vem o Bruninho Onde você vai todo arrumadinho Pro shopping eu vou Vou lá ver o meu voo Hoje eu estou muito feliz Me empresta o seu Mas isso é meu Parei de briga E você não percebeu Que se emprestar um pouquinho Ele fica feliz Mas isso é meu Me empresta o teu eu Tá bom, seu chato Pega logo Eu te dou O Bruninho se morreu Vocês vem olhando E agora Eu tenho que ir no shopping Com a minha mãe Como que eu vou fazer Pra ir no shopping Todo molhado Bruninho A minha mãe vai brigar comigo Bruninho, me desculpa A gente não queria fazer isso Foi sem querer querendo Agora minha mãe vai brigar comigo Ela já tá vindo aqui E eu tô todo molhado Agora como que eu vou no shopping Desse jeito Ah, Bruninho Mas você também ficou na frente Ah, não dá pra ficar perto De vocês dois, não Vocês dois sempre aprontam comigo Oi, tia Você quase derrubou os pinos Vamos jogar boliche comigo Que jogar boliche O que, Bruninho Eu tenho mais que fazer lá em casa Ô, tia Você vai ver então Ó Eu sou muito bom de boliche Fica olhando aí pra você ver Ó Fica olhando, ó Muito bem, Bruninho Mas deixa eu te falar uma coisa Pode falar, tia Você tá coçando muito a sua cabeça Eu tô achando que você tá com piolha, hein Tá tranquilo É só tomar um banhozinho que passa Então tá bom Deixa eu ir embora Dá licença Ah, que tia chata Que piolho o quê Eu não tenho piolho não Eu vou é brincar Não Daqui, ó Eu que vou colocar o desenho Que bagunça é essa Eu posso saber Ah, mãe Aqui em casa não tem nada pra fazer Deixa a gente ir lá brincar com o Bruninho Não quero ver vocês brincando com o Bruninho Acabei de ver ele lá embaixo E ele tá coçando a cabeça Ele tá cheio de piolho Ah, mas mãe Aqui não tem nada pra gente fazer Deixa a gente brincar, vai E vocês dois podem parar de bagunça Tô cheia de bolsa pra lavar Tá bom, mano Vai no mercadinho pra comprar um detergente E também bombril Vai rapidinho, viu Vou brincar aqui com meu carrinho Olha ali a molecada Olá, Bruninho Tudo bem? Deixa a gente pegar Claro que sim, molecadinha Eu deixo brincar Vamos todos juntos aproveitar Vamos brincar Vamos brincar no parquinho Subir e balançar bem rapidinho Agora é minha vez E lá vai o Bruninho O meu boné tá caindo Vai, Raul E pega ele pra mim Tá bom Deixa eu usar ele um pouquinho Tá tranquilo? Você é o meu amiguinho Toma que a gente tá atrasadinho Ué, vocês dois já vão embora? É que a gente tem que levar Essas coisas pra nossa mãe Tchau, Bruninho Então tá bom Tchau, Raul Tchau, Breno Vocês trouxeram o que eu pedi? Trouxe sim, mãe Tá aqui, ó Ah, vocês tão coçando a cabeça, né? Vocês brincaram com o Bruninho? Não, mãe A gente não brincou com o Bruninho, não A gente nem viu ele Ai, vocês devem estar com a cabeça Cheia de piolho também Já vi que vai me dar trabalho, né? Vai tomar banho, vai? Vai? Essas crianças Ai, só me dá trabalho Hoje eu quero pegar um livro bem legal pra eu ler Que livro estranho Deixa eu ver Que legal Vou abrir pra ler Eu preciso mostrar isso pro Bruninho Bruninho, Bruninho Eu preciso te mostrar uma coisa O que que foi, Chispita? Eu achei um livro mágico Como que você sabe que ele é mágico? Porque tá escrito dentro dele Vem ver Essa eu quero ver Livro mágico Floresta Encantada Se virar a próxima página Vocês vão passear Na Floresta Encantada Deu certo, Chispita Agora a gente tá nessa Floresta Encantada Viu? Eu falei pra você que o livro era mágico? Verdade, Chispita Essa floresta é linda Olha O que será que é aquilo ali? Bruninho Não sai de perto de mim, hein? Ué Cadê o Bruninho? Ai, ai, ai A Chispita sumiu Eu não tô encontrando a Chispita Acho que eu tô perdido Como que eu vou pra casa Eu não vou mais trazer ele no parque para passear Ele é lendo demais Acho que lembro que já passei por essa trilha Vou sair daqui correndo pra minha alegria Aonde o Bruninho foi se enfiar Aonde o Bruninho foi se enfiar É aterrorizante Todo esse lugar Eu tô no mato Quero minha casa Eu tô com medo Será que aqui tem um fantasma? Não vejo nada Quero encontrá-la Salve o Bruninho Eu tô preocupado Eu tô bolada Com aquele cara Fala que é esperto Mas tem medo De uma barata Ele só fala Eu já tô vendo A Chispita Ela tá ali parada Vamos juntos Para a nossa casa Bruninho Você sumiu Chispita Eu tenho que te contar Eu encontrei um monte de bicho Feroz No meio do mato E eu acabei com todos eles Ah, Bruninho Eu sei bem disso É sério, Chispita Tinha um bicho grandão Eu acho que era um leão Aí eu bati o pé assim Bem forte Aí ele saiu correndo Tô sabendo Você sabe que eu sou muito corajoso, né? Eu sei, Bruninho Eu sei muito bem disso Mas Chispita E agora? Como que a gente vai voltar pra casa? Ih, não sei Bruninho Já chegou a fazer um bobagem Estragou seu óculos Ai, a minha mãe vai brigar comigo Ah, eu acho que eu vou usar ele assim mesmo Deixa eu brincar com vocês Ah, não, Bruninho Não, não, não Você é muito desastrado Ah, vocês vão ver só comigo Eu não faço só bobagem, não Eu sou uma pessoa muito legal, tá? Tchau Ô, vem cá, vem cá O que você acha da gente trollar o Bruninho? Legal O que a gente pode fazer? Olha, vai ser assim Eu vou pegar um chocolate E aí eu tenho certeza que o Bruninho vai vir pedir um pedacinho Aí o resto é assim, ó O Raul vai abrir um chocolate Vou lá pedir um pedacinho Ih, o Bruninho já tá vindo Tá na hora de botar o plano em ação Me dá um pedaço do seu chocolate Eu dou mais você Tem que ter coragem Não pode ser bobo nem fazer bobagem Vai ter que fazer O que eu mandar Eu vou te falar O que que tu quer? 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 Ô, Bruninho Entra ali no mato E pega a minha bola Que caiu bem lá Deixa que eu vou Traz a bola Que caiu no mato E o chocolate Você vai ganhar Se é isso que tu quer Então vou lá Vai, vai, vai Vou lá O Bruninho tá vindo E agora que eu dou um susto no mané Vou lá Oi, toma, 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 toma Pega Aqui tem um fantasma E eu tô com medo Agora vai dando pé Pega Oi, toma, toma Toma, toma, toma Tô, 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 toma Não quero nada Eu já me mandei Tô, 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 tô A gente conseguiu trolar o Bruninho Viu, eu falei que ele ia vir pegar o chocolate